Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Notas sobre o texto. Como texto base, utilizamos a primeira edição da Revista dos Tribunais, de 1915, mais os 52 folhetins do Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, e fim à quinta edição em um livro, da editora brasiliense, de 1956, dirigida a Francisco de Assis Barbosa e com colaboração de Antônio Ruaz e M. Cavalcante e Proença. Triste fim de Policarpo Quaresma, um romance em notas Lima Barreto e autor de escrita considerada militante, realista e muitas vezes autobiográfica. Essas e outras, seus relatos vêm sendo utilizados, também, como importantes documentos e registros acerca do começo do século no Brasil, daí em que a nova capital da República, o Rio de Janeiro, modernizava-se sob o olhar crítico do escritor. A tensa vida literária da cidade, a atividade na imprensa periódica e as discussões sobre raça e mistiçagem, exemplo, são depreendidas a partir de sua vasta obra. Historiadores de ofício e de profissão que somos, elaboramos as notas para triste fim de Policarpo Quaresma, atentos às informações presentes na obra e a tudo que pudesse ajudar o leitor a melhor compreender as remissões circunstanciais que estão toda parte no romance. Outro lado, fazendo jus às características centrais que tornaram Policarpo Quaresma um personagem famoso entre nós, recuperamos citações, textos, autores e personalidades históricas constantes no romance, sempre no sentido de melhor definir a maneira como Lima Barreto construía seu enredo, usando dados retirados da bibliografia ou do cenário político e cultural. A erudição e a citação da mesma eram traços marcantes de Policarpo, assim como a manifestação de um nacionalismo aferrado, e na arquitetura de seu protagonista principal a referência a esses elementos é da maior relevância. Outro lado, na mesma medida em que elaborava sua ficção, Lima Barreto fazia ensaio de não-ficção, e muitas vezes definia a si mesmo, suas pretensões, sua ironia, sua visão do Brasil e de seu contexto. Assim, sem serem exaustivas, as notas desta edição pretendem iluminar a maneira como o escritor se servia de uma série de obras, de vultos do passado, de pensadores, de filósofos, mas também de eventos e locais do passado diretamente referidos a seu presente. São, dessa maneira, notas de historiadores, que não descuram do ideia de que a literatura não é reflexo de sua realidade, mas que, ao contrário, produz e cria novas realidades com a força de sua representação. Nesse sentido, recomendamos os excelentes trabalhos realizados críticos literários acerca da obra, como os de Freoncisco de Assis Barbosa, Antônio Arnoni Prado, Beatriz Rezende, entre tantos outros, e constantes na bibliografia anexa. Lilia Moritz Parks, Lúcia Garcia, Pedro Galdino A introdução numa encruzilhada de talvez um grande romance aos pedaços Lilia Moritz Parks Triste Fim de Policarpo Quaresma foi publicado, pela primeira vez, na edição vespertina do Jornal do Comércio, e durante dois meses, de 11 de agosto a 19 de outubro de 1911, estando a história completa após 52 folhetins. O Jornal do Comércio I era considerado o periódico mais importante em circulação no Rio de Janeiro e contava com duas edições diárias, uma da manhã e outra da tarde. Seu preço era razoável, custava 100 réis o exemplar, 2 a 30 mil réis as assinaturas para o interior e 16 mil semestre. A edição da tarde era menor que a da manhã, apresentando apenas 4 páginas, contra as 15 do período matutino traço, mas mantinha o mesmo prestígio. O folhetim de Lima saiu diariamente, só deixou de circular nos dias 6 e 16 de novembro, uma sexta e uma segunda-feira, respectivamente. Publicado na sessão intitulada Folhetim do Jornal do Comércio, logo na parte inferior da quarta página, o romance era aladeado anúncios diversos, remédios, loterias, aluguel de ama seca, de imóveis. O nome do autor aparecia em destaque extenso, abaixo da abertura, seguido do título da obra, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse era um espaço especial, reservado à publicação de folhetins, que representavam, com suas histórias de suspense, amor e aventura, a depender do escritor selecionado, uma verdadeira coqueruche nessa cidade que, a despeito da queda da monarquia, ainda se comportava como uma verdadeira corte, difundindo vogas e costumes. Só para se ter uma ideia, o Folhetim de Lima foi sucedido um romance inglês, O Mistério da Torre, escrito Arthur Conan Doyle. A edição da manhã também trazia folhetins, em sua primeira parte, o que mais uma vez prova o sucesso do gênero. Na mesma em que no Jornal da Tarde se publicava Triste Fim, de manhã poderia ser lido Traição de J. de Colombe, relato de um escândalo de envolvendo o casal Colombe e uma antiga amiga, todos cientistas acusados de serem farsantes e de copiarem teorias alheias, em geral bastante escandalosos. Os folhetins adicionavam novos elementos a cada dia, e traziam tramas rocambolescas e repletas de episódios muitas vezes escabrosos. Chamado de freutinha do nosso tempo Machado de Assis, folhetim Colibri José de Alencar, O gênero era originário da freiança e havia sido adotado autores de renome como Balzac, Eugênio e Sui ou Alexandre Dumas. Como mostra Marlise Maier, Liffel e Leton teriam surgido em meados do século XIX e designavam um lugar preciso no jornal. O res de Chalcé, res do chão, rodapé traço, em geral da primeira página, preenchia função igualmente delimitada, ocupavam um espaço destinado ao entretenimento. Era assim o local mais freívolo, do vale-tudo, em que se contavam piadas, comentava-se sobre crimes, ou eram apresentadas receitas e charadas. Além do mais, e como na ceia-ficção andava em voga, o folhetim acabou representando também o território dos escritores iniciantes, que tinham nos jornais um espaço dileto de divulgação dos seus trabalhos, o que muitas vezes contribuía para o início de uma carreira literária promissora. Quando viravam sucesso, esses romances em fatias eram prontamente transformados em livros, perdendo, então, sua forma original. O gênero devia muito aos faits divers, notícias com o que de extraordinárias, que eram anteriormente divulgadas nos jornais de forma romanceada ou com um registro melodramático. Os folhetins, da mesma maneira, alimentavam a imaginação dos leitores, sedentos fatos picantes. No Brasil, o famoso Mistérios de Paris, de Eugène Sui, apareceu no Jornal do Comércio em 26 de setembro de 1843 e foi acompanhado ávidamente pelos leitores, elevando as vendas do jornal até 15 de outubro do mesmo ano, quando se editou o episódio final. Processo semelhante se repetiria com o judéu errante, folhetim do mesmo autor, publicado em 1867. O famoso personagem Rocambole, de Ponson do Terrail, faria inúmeros seguidores na década de 1870 e no mesmo jornal. Peri, de José de Alencar, herói de Guarani, surgiria em pedaços durante os anos de 1856 a 7, e seu autor deve muito ao gênero, assim como Mulato, de Aloysio Azevedo, que escreveu vários romances como Folhetins, Memórias de um Condenado, A Mortalha de Alzira Matos, Malta ou Mata, 3 A penetração do gênero foi tal que a prosperidade dos jornais muitas vezes dependia dele. Controlado, de certa maneira, pelo público e pelo próprio editor dos periódicos, que muitas vezes financiavam a obra, o folhetim significava prazer de leitura, e uma revelação parcelada e cotidiana. Triste fim não fugiria ao estilo, com suas três partes que anunciavam alguns desfechos tristes. Primeiro, o final da carreira como funcionário público, causa de uma petição mal compreendida em que Policarpo requeria que o tupi fosse transformado em língua nacional. Segundo, devido à falência do sítio do herói, que pretendera provar as maravilhas de nossa agricultura tropical. E terceiro, quando o personagem se voluntaria ao exército de Flamariano e acaba preso, desiludido. Aventura não faltava, mas crítica também. A obra apareceu como livro só em 1915, publicada pela Revista dos Tribunais, única edição que o autor acompanhou em vida. Apesar de ter pagado ela, Lima alegava ter sido obrigado a se conformar com uma edição pobre e cheia de gatos, causa da falta de verba pessoal e consequente ausência de maior cuidado na preparação. Um documento datado de 1915 testemunha o valor gasto pelo escritor para o financiamento de sua obra. Tipografia Revista dos Tribunais Executa qualquer trabalho tipográfico para o comércio, indústria e repartições públicas. Prontidão, nitidez e preços módicos. O ílmos, Senhor. Afonso Lima Barreto Deve Rio de Janeiro, 29 de outubro de 1915. Recebi a quantia de 500 mil reservas, 500 dólar como o primeiro sinal da impressão de seu livro. Recebi 29 de outubro de 1915 Teixeira Lima Benedicto de Sousa Benedicto de Sousa era, junto com Teixeira Lima, dono da pequena tipografia que se localizava na Rua do Carmo. No Diário Íntimo, em março de 1917, diz o autor, devo unicamente ao Lima, pela impressão do Policarpo, a quantia de 442 mil réis. Quatro escritores tentaram, em vão, encontraram o editor, mas acabaram tendo de custear a publicação. de seus manuscritos. Em seu diário, no ano de 1916, assim se referia a publicação. O Policarpo Quaresma foi escrito em dois meses e pouco, depois publicado em folhetins no jornal do começo da tarde, em 1911. Quem o publicou foi o José Félix Pacheco. Cinco emendei-o como pude e nunca encontrei quem o quisesse editar em um livro. Em fins de 1915, devido às circunstâncias e motivos obscuros, cismei em publicá-lo. Tomei dinheiro daqui e dali, inclusive dos santos, seis que me emprestou 300 mil réis, e o Benedito VII imprimiu-o. Audaces Fortuna Juvat. O autor queixava-se, ainda, não só do dinheiro que despendeu publicando o seu livro, como daquele que teve de usar para dar publicidade à obra, assim como das poucas críticas que recebeu. Em determinado momento, na mesma caderneta de anotações, registrou, o Policarpo Quaresma apareceu em 26 de fevereiro de 1916. A entrevista comigo na E saiu em fins de fevereiro. Mais tarde, anotaria, notícia da E sobre Policarpo, 28 a 2 16. E continuava o regime de Lamúrias. Meu livro, O Policarpo, saiu há quase um mês. Só um jornal falou sobre ele três vezes. Em uma delas, Fábio Luz 8 assinou um artigo bem agradável. Ele saiu nas vésperas do Carnaval. Ninguém pensava em outra coisa. Passou-se o Carnaval e Portugal teve a cisma de provocar guerra com a Alemanha. As folhas não se importavam com outra coisa senão com o gesto comicamente David Unesco de Portugal. E não tem tempo de falar no meu livro, Os Jornais. Esses jornais do Rio de Janeiro. Apesar das queixas constantes, que já começavam a se colar a própria imagem pública de Lima, a crítica de a que apareceu numa sexta-feira, na sessão de novos livros, logo na primeira página, era bastante favorável. Entre outros, destacava o lado marginal do autor, e a notoriedade conquistada a partir de certo agenciamento de sua postura e personalidade avessas aos formalismos da Academia Brasileira de Letras. O novo livro de Lima Barreto. O autor de Escrivão Isaías Caminha vai dar à luz policarpo Quaresma. É um livro comum em que pretendo mostrar a pluralidade de muitas das nossas pretensões brasileiras, diz-nos ele. Sabendo que, dentro de dias, Lima Barreto publicaria um livro, fomos procurá-lo. No Rio de Janeiro, não há quem não o conhece. Ele vive em todos os bairros, arrabaldes, subúrbios, e é visto em toda parte. Pergunta-se a qualquer pessoa. Tu viste o Lima? Ela responderá imediatamente. Viu? Em Campo Grande. Hoje, pela manhã, jogando bilhar. Pouco vive em casa, que só tem para dormir. De forma que é motivo de curiosidade em toda parte. Saber onde, quando ele escreve e lê. Ninguém lhe contesta a leitura. E é a suposição de todos que ele a faz nos bondes, nas barcas, nos trens. Ponto ponto ponto. A rua é o seu elemento. Todos os seus livros, contos, pequenos escritos, ressumam nove-se seu amor pela rua. Lima Barreto não é jovem. Já passou dos 30, mas continua cheio de mocidade e ardor. Nasceu no Rio de Janeiro. É carioca da gema. E admira a beleza estonteante da sua cidade. Estudou engenharia e abandonou o curso. Escapou de ser doutor. Diz ele. Fez-se empregado público. Oficial da Secretaria de Guerra e, parece, é o desespero dos chefes. Procuramo-lo. Andamos de botequim em botequim. De confeitaria em confeitaria. E fomos encontrá-lo em uma braceria da rua 7 de setembro. Após ter destacado o lado público do escritor, que sem ser jovem de idade era relacionado ao surgimento de uma nova geração, o jornalista começa então a entrevista. Então, Barreto, vais publicar? Vou. Lima estava cercado de amigos, como a seu hábito, e os amigos cercavam as garrafas de cerveja que repousavam na mesa. Que livro é? Pelo que vejo tu queres uma entrevista. Ajeito daquela que Júlio Zuretti teve com Verlaine. Não se trata de coisa parecida. Nem eu sou Rett, nem tu és Verlaine. Queria informar aos leitores de os propósitos do teu livro, o pensamento diretor dele, o alcance que ele pode ter. Enfim, completar o teu pensamento contido no livro. Dize lá qualquer coisa sobre ele. Meu livro não é novo. Consta do Policarpo Quaresma. Ponto. Aquele que foi publicado no Jornal do Comércio. Esse mesmo e graças à generosidade e boa vontade do doutor. Félix Pacheco. É, portanto, conhecido. Não achas? Não. É um folhetim. Poços seguem. Perde-se um. Perde-se outro. Tu sabes. Pois é o Policarpo que vou publicar. Seguido de alguns contos. 10. É um livro de humor? Humor. Deus me livre. Aqui há humoristas ingleses. Induz e até Tupinambás. Isso. Não desejo absolutamente me enfeitar com semelhante qualificativo. O criador de recordações do escrivão Isaías Caminha. 11. Então, o Policarpo. É um livro comum. Em que pretendo mostrar a puerilidade de muitas das nossas pretensões brasileiras. Terei errado? Não sei. Terei acertado? Não sei. Em que meio se passa? Na classe média. Não posso sair dela. Tinha mesmo vontade de sair. Mas não me é possível. Exemplo. Eu desejava fazer um livro em que entrasse um presidente da república. Como o Sr. W. Brás. Que tem uma sala de cinematógrafo e um gramofone em palácio. Não era bem que eu comparasse a Luís II. De Baviera. Com o seu teatro para ele só. Ao ouvir Wagner? Hein? Mas. Como te dizia. Desde o meu Isaías Caminha. Que só trato de obedecer a regra do meu time. A obra de Ateta. Enfim dizer o que os simples fatos não dizem. Este o meu escopo. Vim para a literatura com todo o desinteresse e com toda a coragem. O fim da minha vida é as letras. Eu não peço delas senão aquilo que elas me podem dar. Glória. Não quero ser deputado. Não quero ser senador. Não quero ser mais nada senão literato. Não peço as letras conquistas fáceis. Não lhes peço gloriolas. Peço-lhes coisa sólida e duradoura. E posso falar de cadeira. As teria feito de sobra. Eu abandonei tudo elas. E a minha esperança é que elas me vão dar muita coisa. É o que me fez viver mergulhado nos meus desgostos. Nas minhas mágoas. Nos meus arrependimentos. Barreto. Estás entusiasmado. Estás queimado. Vamos beber cerveja. Cultivando uma certa aura de escritor mal comportado. Lima Barreto vai esculpindo. Junto com sua obra. Uma nova feição para nossa literatura. Dez dias depois. Em 28 de fevereiro. O mesmo jornal volta a mencionar elogiosamente o triste fim. Lima Barreto acaba de dar a publicidade esse livro. Que se poderia dizer de um livro de autor de Isaías Caminha. Lima Barreto a dias nos deu uma entrevista sobre essa nova criação do seu espírito privilegiado. Com esse amargo sorriso que ilumina a sua obra estranha. Ele nos disse apenas que ela ainda era uma fiel reprodução literária dos nossos homens e da nossa vida. Mas será isso só? Lima Barreto é mais que um escritor. Nem os seus personagens se distinguem isto ou aquilo. Mas ser então somente o que são psicologicamente. Malgrado hábitos e costumes que poderiam dar deles mesmos uma ideia falsa ao observador incauto. Isso a obra desse esquisito inquisidor da alma humana é mais uma obra de análise do que de arte. Mas a análise livre. Sem partir por isso. Revelando a ocorrer das nossas intenções. Tendências. Qualidades e defeitos irresistíveis. Irredutíveis. Fundamentais. Não se procura aqui o artifício da frease de efeito. Esse lado estético. Que é quase sempre o menos humano. Lima Barreto deixa parte. Porque não interessa a visão imediata. Que tem. Do caráter dos indivíduos. O que para os artistas é um fim. Para esse detalhista de caracteres humanos é um documento. Uma circunstância probante. Um meio necessário para a mais acentuada evidência. É a vez o nosso comparar valores intelectuais. Pois bem. Lima Barreto pode ser comparado. No seu processo literário. A Dostoiévski. Cuja análise subterrânea é até hoje fonte inesgotável para muito psicologista pernóstico. Triste fim de Policarpo. Quaresma é um romance. É um estudo. É um ensaio de psicologia. O leitor que responda. Após a inteligente crítica que sugerirem as palavras. Os gestos. As atitudes desse brasileiro genuíno. Uma vez lido, fica, como os de Poi, os de Gorbi. Os dos homens realmente criadores. Lima ganhava certa fama. Transformava-se num criador de almas. Na feliz expressão do crítico Arnoni Prado. Mas mantinha a lãmúria. 12 em março de 1917. No seu diário. O mesmo tom queixoso. Devo unicamente ao Lima. Pela impressão do Policarpo. O fato é que não só o Lima Barreto tratara de financiar a obra. Como era ele que cuidava da distribuição. Eu vendia ao Jacinto 400 policarpos 200 mil réis. Vendia ao Garnier 13 a mil réis 100, 100 mil réis. Vendia ao Alves 14 700 a 800 réis. 560 mil réis 1.200 igual a 860 mil réis. Devo ter recebido uns 600 mil réis de consignações. 860 mais 600 mais 1.460 dólares 000. Dei cerca de 1.200 exemplares. Tenho ainda a receber 100 mil réis. Se tanto. Sistemático em suas anotações. O escritor detidamente discriminava o movimento do livro. Assim como apresentava a conta que havia obtido da livraria local. O ilmo Senhor Lima Barreto em conta corrente com Francisco Alves e C.A. Livreiros Editores. Rua do Ouvidor 160. Rio de Janeiro. Fechada em 8 de maio de 1916. Datas 15. Conta de venda de consignação. Triste fim de Policarpo. Quaresma vieram 50. Retirou 1.49. Existem 36 vendidos 13 a 3 2,431 mil e 200 réis a S. Dispor o débito crédito 31,200 em um caderninho de anotações. De 8 páginas. Lima Barreto acompanhava cuidadosamente a saída de exemplares do livro. Anotando, detidamente, cada remessa. Dentre as quais estavam amigos. Livreiros como Garnier e Francisco Alves. Grandes agentes culturais a traço. Instituições culturais e órgãos oficiais. Ao final da anotação, depois de riscar várias contas, conclui ter dado 52 livros. 16 ao que tudo indica. O escritor tentava não apenas recuperar parte do dinheiro gasto como se preocupava igualmente com a recepção da obra. E parecia indignar-se com o que julgava ser a falta de repercussão da mesma. Ao menos aquela que esperava após tanto tempo de urdidura da obra. Afinal, se o livro fora escrito em poucos meses, já o tempo de amadurecimento foi maior. Nos seus diários, desde o ano de 1916 apareceram referências a publicarpo quaresma em anotações dispersas. Outro lado, Lima guardou o manuscrito que deu origem à obra. E que se encontra hoje depositado na Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. São 254 folhos escritos à tinta. Com a famosa má letra de Lima Barreto, a despeito da mão firme, contradita apenas algumas emendas. 17 no texto manuscrito. Logo na primeira capa, o autor escreveu na parte superior esquerda da página seu próprio nome. Lima Barreto traço. Para depois riscá-lo. Incluiu também o título da obra ao centro da página. Episódios da vida do Major P. Quaresma e outras histórias. Com epígrafe do crítico, jornalista e romancista Jean-Baptiste Alponce Carrot. Que este contente na rinha dire. 18 dono de freazes de impacto. O homem, seja qual for o glorioso nome com que se adorna, é, em minha opinião, um animal infeliz. Aliás, estou plenamente de acordo com o filósofo que afirma ser o homem o parasita do boitraço. Carrot era um combatente dos valores de sua e tinha uma série de romances, todos críticos aos costumes de então, e vários deles traduzidos para o português. Ah, pois, ironia na primeira epígrafe selecionada a Lima, que parece denunciar o otimismo fácil e a alienação dos contentes. Mas o escritor alteraria essa primeira versão, assim como riscaria o seu nome e o primeiro título que imaginou para a sua obra. No mesmo manuscrito aparece uma segunda página, em que Lima reintroduz seu nome e apresenta o título Episódios da Vida do Major Quaresma e outras histórias. Agora sem a epígrafe original. Foi no Jornal do Comércio que apareceu o título pelo qual hoje conhecemos o romance. Assim como nova epígrafe repetida diariamente, dessa vez de Renan e de seu livro sobre o imperador Marco Aurélio. O documento é escrito, como de costume, no papel da Secretaria da Guerra, local em que Lima Barreto trabalhava como amanuense. Seu ofício seria redigir atas e petições. Mas, ao que tudo indica, o escritor preferia usar o tempo para dedicar-se a seu mundo literário, o que só espelha uma posição cética com relação ao funcionalismo público, manifestada explicitamente em crônicas, novelas e contos de sua autoria. Lima considerava-se um serviço menor, e sem prurido algum comprova, com tal tipo de registro, que trabalhava enquanto escritor durante seu cotidiano monótono na repartição. Cotejando o manuscrito original é fácil notar como ele é mais curto. Assim como vários de seus personagens apresentam nomes distintos dos da versão atual. Dezenove o material original parece ter funcionado, em, como uma espécie de roteiro para o futuro livro. Finalmente, foi na primeira edição de 1915 que o autor dedicou a obra a João Luís Ferreira, engenheiro civil. Lima tinha costume dedicar contos e obras a amigos próximos e de confiança. Nesse caso, o homenageado era João Luís Ferreira, que, oriundo da elite piauiense, estudou com a Lima Barreto na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Foi companheiro dileto do escritor nesse período, junto com Bastos Tigre, Nicola Alciâncio, José Oiticica e Antônio Noronha Santos. Diferentemente de Lima, em, concluiu o curso preparatório de engenharia civil, retornando então para o Piauí, onde se elegeu governador. Ele era também irmão de José Félix Alves Pacheco, diretor proprietário do Jornal do Comércio, deputado federal, senador e ministro do exterior no governo de Arthur Bernardes. Como se nota, o escritor estava cercado de amigos de certa proeminência e contou com eles para a publicação. Nas pequenas oscilações, revelam-se, ainda, características da obra de Lima Barreto e de seu processo de escrita. Acusado, não poucas vezes, de praticar uma literatura mais relaxada e sem tanto acabamento. Percebe-se, entretanto, nas diferentes versões que o autor deu à história, a maneira como ele burilava argumentos, alterava contextos, desenvolvia personagens. Interessante é pensar também nas mudanças de título. O primeiro, mais leve à primeira vista, segue a lógica da organização de um livro em fascículos. Seriam, assim, episódios e histórias, que o leitor iria acompanhando diariamente, sendo que nada denuncia o desfecho mais melancólico e dramático. O título sugere, também, um desenrolar leve como deviam ser, de fato, as novelas publicadas sob a forma de folhetins, em jornais da E. No entanto, conforme mostra Marlise Maier, 20 os folhetins acabaram cumprindo papel fundamental na lógica dos periódicos, introduzindo notícias e situações muitas vezes mais próximas e homólogas ao cotidiano do leitor do que o próprio noticiário. No caso de Lima Barreto, sua literatura realista deveria provocar, e muito. Na crônica Velhos Apelidos e Velhos Anúncios, publicada no jornal Brás Cubas de 22 de agosto de 1918, assim definia a importância do gênero. Não há nada que envelheça tão depressa como o que chamamos ainda nos jornais. Humorismo, leveza, graça etc. Não sei o que tem o tal gênero folhetim de tão estritamente atual. Do momento, do minuto em que é escrito que, passado esse fugaz instante, rançam logo e perdem todo o sabor. Considerem que eu já fiz, faço e farei folhetins. Mas, é gênero que procura sempre o fato ou o acontecimento mais em voga. Aquele que mais interessa a futilidade de todos e deve ser cheio de ilusões às pessoas e coisas efêmeras, para que o sucesso o bafeje. Não podem os rodapés prescindir do vulgar dia a dia. Não se podem alçar para mais adiante, nem para mais atrás. E Lima Barreto não prescindiria do vulgar dia a dia. Ele já havia publicado, a essa altura, recordações do escrivão Isaías Caminha, que lhe conferiu certa notoriedade, mas lhe custou caro, causa das críticas que fazia o racismo velado vigente no Brasil e, sobretudo, causa das denúncias ao lobby da imprensa. Segundo ele, o quarto poder da república. Em Isaías Caminha o escritor desnudava os bastidores do jornal Correio da Manhã e, sem um pingo de ingenuidade, teria afirmado na ocasião, eu não tenho inimigos, mas meu livro os terá. Basta lembrar que o escritor teria dificuldades em publicar sua próxima obra, assim como para se afirmar no ambiente literário da E. Mas Lima não alteraria apenas o título. Ponto e vírgula também a epígrafe teria o mesmo destino. Saicari entra Renan, talvez o mais famoso pensador do contexto, um cético, crítico da ciência e do seu tempo. A comparação agora se concretiza entre o imperador Marco Aurélio e Policarpo, ambos homens superiores e incompreendidos sua geração. Assim, o final de Policarpo só poderia ser triste, se não melancólico. Leitor voraz da literatura de viajantes, cultor do tupi, dado a modas científicas e depois seguidor de manuais de agricultura, nosso herói é, sobretudo, um patriota, no sentido de defender sua nação a todo custo. Mas sua cultura letrada lhe traria também malefícios, a ponto de um vizinho afirmar que seu mal era ler e saber demais. A obra de 1915 estava pronta e composta, mas geraria, em sua é, recepção moderada. A mais importante, entre aquelas que o escritor ainda teve oportunidade de apreciar antes de falecer, em 1922, é sem dúvida a de Oliveira Lima. O embaixador chamou Policarpo de nosso Dom Quixote. Ambos eram tristes. Uma triste figura, um triste destino. Um momento nervoso e agitado escrito em dois meses e meio. O romance revela pressa e angústia. A literatura de Lima era urgente. 21 assim como a narrativa adquire um tom impaciente, como se o livro tivesse sido redigido em estado de transe. 22 coincidência ou não, triste fim marca, simbolicamente, o término de um momento e o início de outro, antes dele, e a despeito de já ter pedido algumas licenças, alegando problemas de saúde. O escritor trabalhará de maneira fecunda e começava a angariar um círculo de admiradores. Depois, passa a tornar-se freio e quente uma série de adversidades que o levariam primeiro à bebida e depois às diferentes internações. Mas seu romance pretendia escandalizar, ao descrever a futilidade da elite carioca e a falta de densidade do positivismo militar no país, expresso sua figura máxima, o Marechal Flumariano Traço, o resultado primeiro é apífio. Além das duas referências em A.E., só apareceriam críticas no jornal carioca à imprensa, em 20 de agosto de 1916, no coluna O Dia, de Alcindo Guanabara. Aponto aliás, essa coluna, que não era diária, foi uma das mais polêmicas, com seu autor usando o pseudônimo de Pangloss, famoso personagem de Voltaire, que representava um filósofo dogmático. No artigo em referência, Alcindo defendia a criação da Academia dos Novos e alegava que o público crescia e pedia, pois, uma nova geração de escritores, denuncia piratarias, a impossível concorrência com os estrangeiros, a exploração dos editores e ao final introduz Lima Barreto, como caso exemplar dessa nova era da literatura nacional. É claro que a consequência disso é que o Sr. Lima Barreto, que poderia vir a ser um profissional e viver comodamente dos seus romances, está condenado a passar a sua vida escrevendo os desfaste-o, nas horas de osso que lhe sobraram das que for obrigado a empregar no seu ganha-pão a sério. Transformaremos a situação? Não, reconhecemos que a propriedade literária é uma propriedade tão legítima como a do prédio, a dos títulos ou das máquinas. O fato é que Lima não era, a essas alturas, um desconhecido, e passava a assumir papel de liderança nesse grupo jovem, apartado da Academia Brasileira de Letras. 23 praticando uma literatura realista e engajada, muito inspirada em autores como Tolstói, Dostoiévski, Flaubert, Balzac, Tain, Bougler, Stendhal, Voltaire, essa de Queiroz e, como já sabemos, Renan Lima Barreto pretendia se diferenciar das obras literárias de seu tempo, mas acabou caindo na vala comum daqueles que viam na referência à realidade um recurso menor, a diminuir a imaginação do leitor. Como mostra Lúcia Miguel Pereira 24, o primeiro decênio do século oferecer apenas dois romances de peso, Canaã, de Graça Aranha, e Luzia Homem, de Domingos Olímpio. Mas Olímpio, que faleceria logo em 1906, não confirmaria, com seu segundo romance, O Almirante, as expectativas geradas seu livro de estreia, e Graça Aranha, Após a entrada na Academia Brasileira de Letras, em 1897, nada mais publicara. Segundo a mesma crítica, Aluísio Azevedo afogara-se no naturalismo, a essas alturas gasto, e condenara-se ao silêncio. Inglês de Sousa andava afastado da literatura, Coelho Neto imobilizava-se com seu verbalismo, e os simbolistas, faiscadores de preciosidades estéticas, andavam pouco produtivos. Se o terreno da literatura parecia ter arrasado e seca, já em outros setores a produção ia de vento em popa. Silvio Romero e José Veríssimo animavam o ambiente da crítica. Euclides da Cunha como que inaugurava um misto de relato jornalístico e etnográfico, pintado com história social e sociologia da E. Joaquim Nabuco convertia-se em grande nome no discurso político. Oliveira Lima dava nova luz a análises de cunho histórico. Rui Barbosa inflamava com seus discursos. E na poesia Alponsus de Guimaraens, Raimundo Correia, Alberto Oliveira e Olavo Bilac jogavam colírio nos olhos e corações das moças e rapazes casadouros. No entanto, já na literatura, desde a morte de Machado de Assis, em 1908, a crítica parecia não encontrar nenhum nome que com ele rivalizasse ou mostrasse a mesma originalidade. Fórmulas importadas, romances com a receita francesa, repletos de pequenos dramas, sem maior densidade ou profundidade, eram os que faziam sucesso de público. O momento estava, pois, mais inclinado para as leitoras apaixonadas, que buscavam na literatura freivolidades, nenhuma perturbação. A literatura é o zorriso da sociedade, disse a Freiane o Peixoto aé, sinalizando bem o espírito interante. Também nesse contexto fazia sucesso o livro de Afonso Celso Quimiofano do Meu País, obra publicada em 1900, que elevava a natureza e a política brasileiras aos píncaros da glória e da predestinação. Na contramão dessa pasmaceira, parte da intelectualidade nacional vivia, em, da agitação política e cultural que marcou a Primeira República. Passada como ação da abolição e vivenciada a certeza de que não viriam novas reescravizações, após a proclamação da república e a revelação de suas primeiras fragilidades, depois das promessas das primeiras constituições e projetos de lei, que vendiam a ideia de um país moderno e igualitário, mas entregavam um Estado restritivo e impopular traço, sobravam insegurança e insatisfação perante essa república que não foi. 25 O fato é que os anos que vão de 1906 a 1911 conheceriam uma crescente reação de boa parte da população, expressa intelectuais. Os pais, jornalistas, políticos e doutores, sobretudo aqueles oriundos das classes médias urbanas, mas também provenientes das camadas mais baixas e populares traço, igualmente freistrados com o incipiente processo de democratização experimentado no país. O governo era controlado com a mão forte dos grupos militares, que mantinham a nação em estado de sítio, enquanto Flamariano Peixoto impunha o seu positivismo pragmático, suficiente apenas para sustentar sua própria legitimidade de seu governo. Tal tipo de sensibilidade deu lugar a sentimentos dispares, que foram da revolta ao moralismo contra os políticos, à melancolia ou ao mero saudosismo. Não poucos reconheciam nas falcatruas e na corrupção as moedas de troca de nossos deputados e os acusavam de pensar mais em seus bolsos do que na nação. Outros, ainda, voltavam seus olhos novamente para a monarquia, mas não uma monarquia real, antes aquela idealizada um pensamento milenarista, que via na figura do rei divino a solução para qualquer problema na Terra. Sobrou um grande sentimento de descrédito, que não pousava em nenhum regime específico e muito menos numa fórmula importada. A noção que parecia imperar era de que algo havia dado errado e que a única saída era o ceticismo. 26 Esse novo cenário incluía agora a industrialização e urbanização crescentes, assim como a entrada de imigrantes, tornando ainda mais complexo esse que já era um cenário dos mais complicados. Essa é igualmente a da reforma Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro entre 1913 e 1906, responsável em expulsar a pobreza para as áreas mais suburbanas e transformar o Rio de Janeiro num cartão postal, eternizado sua natureza edenizada. O suposto era que a jovem república representava a modernidade que se instalava no país, tirando-o da letargia da monarquia ou da barbárie da escravidão. Uma verdadeira batalha simbólica é então travada, quando nomes, hinos, bandeira, heróis e modelos são substituídos, com o intuito de impor uma diferença que não encontrava respaldo maior na realidade. Símbolo maior foi a nova Avenida Central, atual Avenida Rio Branco Traço, exemplo do projeto urbanístico da cidade do Rio de Janeiro, com suas fachadas arte nuveal, feitas de mármore e cristal, seus modernos lampiões elétricos, lojas de produtores importados e transeuntes à francesa, tudo devidamente caricaturado Lima. Marco paralelo e complementar seria a expulsão da população pobre que habitava os casarões da região central e a criação dos famosos cortiços. Era a ditadura do bota abaixo, que demolia residências e disseminava as favelas, cortiços e hotéis baratos, as ungas, ou os caixotins humanos, na expressão de Lima Barreto Traço, e que fez com que famílias inteiras deitassem no chão e habitassem casas naquelas que seriam consideradas as periferias das novas urbes. Andávamos nos tempos do presidente Rodrigues Alves, que montou uma equipe a quem concedeu poderes ilimitados. Na verdade, com o intuito de fazer da capital uma vitrine para a captação dos interesses estrangeiros, idealizou um plano em três direções. A modernização do porto ficaria a cargo do engenheiro Lauro Mulher. O saneamento da cidade, acometida, segundo as autoridades, epidemias infecciosas, seria a responsabilidade do médico-sanitarista Oswaldo Cruz. E a reforma urbana restaria a cargo do engenheiro Pereira Passos, que havia conhecido de perto a reformulação de Paris, empreendida pelo barão de Haussmann. Mas tanta modernidade passava a ser entendida, esses intelectuais excluídos do processo decisório, não como um ganho universal, mas antes a partir de suas falácias incompletudes, a urbanização seria para poucos e a democracia escolha novos critérios de inclusão e, sobretudo, de exclusão. Não só a população pobre seria jogada para os subúrbios que rodeavam a capital carioca e seguiam os trilhos da central do Brasil, como vastas partes deste país permaneciam desconhecidas e isoladas. Os distantes sertões, o mundo dos caipiras, as festas populares que invadiam o cotidiano europeu da cidade do Rio de Janeiro revelavam a existência não de um só, mas de vários Brasis, espalhados em seu vasto território. A inquietação ficaria ainda mais aguda à medida que chegamos perto do momento de publicação do livro de Lima Barreto. Em 1909, com a morte de Afonso vírgula presidente em exercício, Hermes da Fonseca, apresenta-se como candidato à presidência, representando o retorno dos militares à frente da República. Nos cafés, onde se concentrava boa parte da discussão e da fofoca política, a reação é imediata. Lima Barreto, que a essas alturas já havia escrito recordações do escrivão Isaías Caminha e tido relativo sucesso, editando os quatro únicos números da revista Floreal, em que anunciava a formação de um novo grupo literário, e participado como jornalista da imprensa regular e da nanica, emite carta de apoio ao candidato de oposição, Rui Barbosa, em nome da liberdade, da cultura e da tolerância, e assina com o pseudônimo de Isaías Caminha, protagonista de seu primeiro romance, que continha, como vimos, uma crítica forte ao jornalismo brasileiro e a seus mandarins, na linha de as ilusões perdidas, de Balzac, sinal, um dos autores prediletos de Lima Barreto. Vida e obra começavam a se misturar na atuação do escritor, que, a essas alturas, constituíra seu quartel-general no Café Papagaio, a Rua do Ouvidor, local em que conheceram um de seus maiores amigos, Antônio Noronha Santos, historiador com quem manteve farta correspondência a toda a vida. Com ele Lima publicara a revista Floreal, assim como seria também Noronha o responsável entregar os originais de recordações do escrivão Isaías Caminha nas mãos do editor A.M. Teixeira, em Lisboa. Não se encontravam editores no Brasil, e veio de Noronha a ideia de procurar uma casa em Portugal. Fim. Ainda em 1909, Lima e Noronha editaram juntos o Papão, Semana era dos Bastidores da Política, das Artes e das Candidaturas, panfleto contra a candidatura de Hermes da Fonseca à Presidência da República. Começavam a constituir um grupo de oposição ao que consideravam ser os circuitos literários conservadores, congregados na Academia Brasileira de Letras, e a política mais convencional. Do circuito faziam parte, também, Bastos Tigre e 27, Domingos Ribeiro Filho, 28 Curvelo de Mendonça 29 Fábio Luz. A disputa se acirra, ainda mais diante da repressão sistemática e do afastamento crescente das classes médias intelectuais e urbanas do poder. A campanha torna-se, então, polarizada. Hermes representaria o antigo poder do Marechal de Ferro, contra a posição ou a Rui Barbosa, o intelectual brilhante e dono de conhecida oratória. Os distúrbios populares se sucedem, tornando mais claras as diferenças entre civis e militares. E é nesse ambiente conturbado que Lima Barreto, ativo no debate político, escreve seu triste fim de policarpo quaresma. Ah é, Lima estudava a produção de folcloristas, em especial as lendas brasileiras. Em seu caderno de anotações, hoje parte de seu diário íntimo, anota as histórias de macacos. E não coincidência em seu futuro livro introduziria um colecionador como personagem. Já na sua caderneta, logo acima do conto Macaco e a Raposa, anotou, ilusões que morrem, ilusões e fatos, desenganos. Após compilar cerca de 12 lendas, expõe o esquema para o novo livro. Nesse caso, em vez de Hermes, o vilão é floriano, descrito como um bobalhão, mais preocupado com seu uniforme do que com a realidade. Mas o problema da sucessão presidencial não ficaria restrito ao exercício da retórica e do romance histórico. Uma passeata de estudantes, que comemorava a chegada da primavera, acabou gerar conflito com militares da polícia. Visando reclamadas atitudes dos soldados, estudantes recorreram ao general Souza Aguiar, que nem ao menos os atendeu, e fez merecer um enterro simbólico. Trinta diante do ato, considerado insultuoso, militares intervêm nas ruas, fazendo dois mortos e vários feridos entre os estudantes. O evento comove a capital e, entre os discursos inflamados, o de Rui Barbosa é dos mais mencionados. Lima Barreto, sua vez, com o retorno de Portugal do amigo Noronha, propõe um combate público à candidatura de Hermes da Fonseca. É nesse ambiente que criam o papão e distribuem seu único número nas ruas do Rio de Janeiro. Rui é, em, derrotado nas urnas, em março de 1910, e Hermes da Fonseca é eleito presidente, em clima de tensão. Desolado, Lima escreve ao amigo, está aí ao que foi reduzido o Brasil. 31 a freio extração diante do resultado da eleição não abafa o clamor público maior participação política. O fato é que, em setembro daquele ano, foi marcada a realização do julgamento dos responsáveis pela morte dos estudantes. Lima Barreto fez parte do júri e foi logo alçado à condição de protagonista. Mas ainda, tomou parte ativa no evento ao secretariar o conselho e redigir a sentença que condenou o tenente Wanderlei e seus soldados. Isso tudo diante das pressões que sofreia ele dentro do Ministério da Guerra, local em que Lima trabalhava com uma manuense traço, que pagava os salários dos advogados dos militares. O importante é que o contexto é marcado sentimentos mistos, que vão da desilusão à tentativa de se buscar justiça e solidariedade. E Lima Barreto parece jogar todas essas cartas no seu caderno de anotações, ao lado do esquema para triste fim, anotou Policarpo Quaresma, ideia que mata, a decepção, o pessimismo, o clima da obra. Se não se resume a refletir de forma mecânica o momento que a viu nascer, anuncia um diálogo promissor em que realidade e ficção se fecundam mutuamente. Conhecimento e ignorância, alegria e tristeza, esperança e melancolia, sucesso e fracasso, são polos de tensão que organizam a obra e anunciam seu desfecho. É nesse momento que Lima anotaria em seu caderno, olhos cheios d'água. 32 Da eleição de Hermes A Revolta da Armada História ao revés Lima traduziria o ambiente em peranteio em seu contexto, recuando, em, aos idos de 1891, momento em que começa a Revolta da Armada. O contexto não lhe poderia ser mais significativo. Em 1890, seu pai, João Henrique, é demitido da imprensa nacional, sob a alegação de ser conivente com a monarquia. Em gerências de seu antigo padrinho, Ouro Preto, acaba nomeado escriturário das colônias de alienados na Ilha do Governador. No ano seguinte, diante do ambiente conturbado, Deodoro da Fonseca fecha o Congresso Nacional e, ante a intensa pressão política, pede demissão. Flumariano Peixoto, em contra-golpe, assume o poder com o objetivo de reconstituir a ordem constitucional. Nesse meio tempo, Lima Barreto é matriculado como aluno interno no Liceu Popular Niteroense, e passa a visitar o pai e a família apenas nos finais de semana. Nota, em agitação que toma conta da cidade e que resultaria na revolta da Armada, assim como percebe o desconforto do pai, que constantemente se queixa da presença de revoltosos no local. Ilha do Governador, 25 de outubro de 1893. Senhor, doutor Araújo, até agora não tenho notícias de providência alguma. Foram invadidas hoje as colônias e apoderadas pelos revoltosos que levaram tudo o que quiseram. Não tenho gêneros para os alienados. Não tenho confiança nos empregadores porque não há uma providência que eu tome que não se divulgue na ilha. É isso que me sirvo de dê, Teresa, para chegar às suas mãos esta carta. espero resposta sua para abandonar a ilha com minha família que já não tem de que viver. Não vou pessoalmente porque é preciso conter a gente do asilo, que sem cigarros e sem comida está impossível. Imagino 213 pessoas em S. Bento. Os empregados falam em se retirar. Se até o dia 27 não tiver notícias abandono tudo. Providência. Barreto. Ou em outra carta. A minha posição é horrível e não sei o que fazer. Vou retirar os alienados empregados para São Bento e me esconder porque eles querem me pegar ou ao senhor. Não posso ir para a cidade com minha família pois não conto recursos. Quanto à repartição peço providências. Agora não é mais possível trazer gêneros para aqui pois é o mesmo que entregar a eles. O que há de ser de mim? Vou para o mato assim que os avistar. Barreto. 33 Em março de 1892 estourar a segunda revolta da armada com o objetivo de reagir à indicação ilegal de Flamareno Peixoto como presidente do país. Mas enquanto o exército se mantinha impopular com os líderes da revolta ocorreu o oposto. Lima Barreto escreveria uma série de crônicas anos depois sobre o episódio em Homem ou Boi de Canga publicada na ABC de 1920. O escritor assim se refere à sua percepção. Quando eu vivia na ilha do Governador um belo dia os revoltosos capitaneados um oficial de marinha lá desembaraçaram mataram bois carregaram gêneros medicamentos e roupas e se foram em paz. Assisti tudo. Uma manhã quando estávamos à beira da praia conversando meu pai com o comandante do destacamento apareceu uma lancha revoltosa. logo se viu que ela disparava o seu canhão revólver contra nós ponto abrigamos-nos. Os soldados apanharam as carabinas e entrincheraram-se no casebre que lhe servia de quartel. Fosse que fosse após dois ou três disparos a pequena embarcação armada voltou para onde vier e o sossego tornou de novo ao local em que estávamos. Segundo documentos deixados pelo escritor o episódio apavorara a todos em especial ao pai que logo após o desfecho apresentaram os primeiros sinais de alienação na crônica um estrela publicada no almanac da noite de 23 de maio de 1916 Lima descreve sua própria vida e como a revolta entrou nela o escritor tinha 12 anos era pequeno demais para lidar com situação que beirava o dramático mas na memória tardia parecia ainda mais desamparado o trecho é longo em vale a reproduzi-lo uma vez que aqui temos não só relatos do episódio como do local que inspirou parte do romance dentre os acontecimentos da revolta de 93 assistidos mim que mais me impressionou foi sem dúvida o desembarque dos revoltosos no galeão ilha do governador onde na minha infância morava em virtude do cargo que meu pai exercia aquele tempo eu tinha 12 anos e acabava de chegar do colégio onde era interno depois de uma longa viagem de trem pois começava naquele ano os meus preparatórios no liceu popular em Niterói é da memória dos contemporâneos que as comunicações mar entre o rio e aquela cidade ficaram logo interrompidas no começo do levante de forma que para ir buscar-me meu pai teve que dar uma imensa volta saltando de trem em trem vendo rios e cidadezinhas sem conta com meu pai depois de uma fatigante viagem de 24 horas desembarquei na central às 9 horas da noite dormi na cidade e para chegar em casa ainda tive que ir da estrada de ferro até a parada da olaria da estrada de ferro leopoldina nas proximidades da penha andar a pé cerca de um quilômetro tomar um bote no chamado porto de mariangu desembarcar na ponta do galeão montar a cavalo e a cavalo percorrer 3 quilômetros para chegar a final na residência de minha família cheguei em casa como lhes contava e logo tratei dos meus pássaros dos meus laços pouco se me dando com o duelo que se fazia de terra para o mar e do mar para a terra a tiros de canhão e de carabina meu pai meu grande e infeliz pai era dos funcionários da administração superior o único que tinha permanecido na ilha o diretor o médico o escriturário se haviam retirado para a cidade a minha casa era uma velha habitação roceira vasta e cômoda com grandes salas e amplos quartos de um plano simples e tosco mas o encanto maior da habitação estava no sítio que cercava tinha de frente cerca de 400 metros de um bem buzal cerrado e verde que suspirava quando de tarde a viração soprava do mar não houve em nenhuma violência meu pai apresentou-me a ambos e eu estive ali no meio dos marinheiros a olhar curioso as carabinas sombrias e as baionetas reluzentes disseram meu pai e o comandante de repente eu vejo ser tirado do curral o estrela um velho boi de carro negro com uma mancha branca na testa o estrela fazia junta com o moreno um outro boi negro e ambos além de carreiros labraram também foi o boi conduzido para junto da estrebaria e seis que um marinheiro de machado em punho o enfrentava e ia desfechar-lhe um golpe na cabeça quando seis que o ia matar não me despedi de ninguém corri para casa sem olhar para trás muitos elementos a que se destacam a figura freaca do pai a mudança de lima para o rio para estudar e seu retorno nos finais de semana o ambiente da ilha a propriedade e a supressão da calma como a chegada dos revoltados se a história de triste fim não se limita a esse episódio ele toma parte relevante no enredo e a própria ilha do governador é descrita no romance afinal o Curuzu local para onde Pulicarpo se muda e inaugura seu sítio do sossego apresenta paralelos evidentes com a imagem que Lima deixou do local de infância o sítio do carico não obstante a ficção vai mais longe pois o sossego é também uma metáfora de tudo de que nosso herói andava à procura um cenário paradisíaco uma natureza dadivosa uma terra fértil nada daria certo a república o destino de Pulicarpo e de seu sítio mas a encruzilhada de talvez 34 expressão retirada do próprio livro de Lima Barreto se desenhava na realidade e na ficção o movimento seria contínuo em março de 1894 prudente de Moraes assumiria a presidência da república em novembro em meio a clima tenso e com a promessa de reorganizar o país em especial a capital Lima sua vez passa a estudar no ginásio nacional e após concluir a instrução primária ingressa na politécnica em 1907 o estudante não concluiria em seus estudos uma vez que o pai a propósito de um erro nos balanços financeiros em seus registros mensais como escriturário enlouquece obrigando Lima a trazê-lo de volta ao Rio sair da faculdade e ingressar como amanuense na secretaria da guerra a partir daí nossas duas pontas da história se aproximam com o autor trabalhando como funcionário público e atuando na qualidade de arrimo de família mas pretendendo viver de sua vírgula tal qual Policarpo que tinha título de major mas nunca fora a guerra Policarpo era pois um quase major a patente lhe fora conferida um amigo e o major homem pequeno e magro que olhava para baixo quando fitava alguma coisa acabou o burocrata chegando a subsecretário do arsenal da guerra se não cresceu na hierarquia do exército escolheu o ramo da administração militar mas Quaresma merecia patente pois era um patriota daqueles que só defendem produtos da terra da comida língua passando pelo esporte nota-se mais uma vez que Policarpo não sendo exatamente Lima é de alguma maneira um pastiche de Lima adversário do futebol dos edifícios e de tudo que lembrasse macaquice do estrangeiro mas que recuar a revolta da armada e retomar o tema da loucura veremos que na obra do autor a revolução assume papel quase simbólico uma vez que significa entrada na vida adulta Lima percebe como seu pai é inseguro e precisa dele um menino moço para conter os militares não assume que daí viria a demência paterna mas já anuncia a morada da família Lima Barreto em todos os santos 35 subúrbio carioca ficaria conhecida como a casa do louco tal a quantidade de uivos que o pai emitia em seus momentos de total alienação não coincidência era também nesse bairro que Lima imaginou a morada do menestrel do romance Ricardo Coração dos Outros assim como é nessa vizinhança que se desenvolvem as ações mais bonitas do livro se Botafogo representa a aspiração de elite já o centro estabelece espécie de freio honteiras simbólica entre a região sul e a norte do Rio de Janeiro entre o subúrbio e os bairros bem aquinhoados mas a identificação do escritor parece estar nesses bairros afastados com seus tipos peculiares a tarde se aproximava e as toiletas domingueiras já apareciam nas janelas pretos com roupas claras e grandes charutos grupos de caixeiros com flores estardalhantes meninas em calças bem engomadas cartolas antediluvianas ao lado de vestidos pesados de cetim negro envergados em corpos fartos de matronas sedentárias e o pobre domingo aparecia assim decorado com a simplicidade dos humildes com a riqueza dos pobres e a ostentação dos tolos outro lado se o próprio Lima até a ocasião do livro ainda não apresentara problemas mentais nota-se como a loucura paira solta entre os personagens e as ações do romance a pobre esmene adiante da fuga do noivo cairá de mente e policarpo será internado durante alguns meses já que sua atuação extremada a favor da imposição do tupi é considerada ato insano mas a loucura também está presente no quartel de flumariano e que policarpo tenta frequentar ou na impossibilidade de o sítio do sossego vingar a loucura constrói a narrativa e confere ela a melancolia do folhetim personagens e tipos ou seria o contrário segundo Sérgio Buarque de Holanda faz parte das convenções do realismo criar caracteres individuais convincentes e reproduzir com plausível fidelidade as circunstâncias em que este se move 36 outro lado na confecção dos personagens e eventos destaca-se a conformação de tipos 37 representativos de determinadas situações assim como o recurso à caricatura com o objetivo de extremar situações retiradas do cotidiano e a galeria de Lima Barreto é nesse sentido impagável escrito em boa parte na terceira pessoa com um narrador onisciente a história oscila do humor ao drama não há que resumir os diferentes atores que aparecem na narrativa vale mais destacar como também na construção dos personagens prima uma encruzilhada de talvez de um lado temos policarpo um visionário um defensor das coisas do Brasil tão pontual que servia de relógio da vizinhança de outro flamariano com seu bigode caído traços flácidos e grosseiros pobre de expressões a não ser a da tristeza que não lhe era individual mas nativa de raça de um lado o patriotismo leal de policarpo de outro positivismo de encomenda dos militares nefasto e hipócrita positivismo tirânico limitado e estreito mas é o positivismo que vence nesse santo ofício republicano e policarpo é quem revela perseguir o destino errado seria possível por ainda Ismene Alga a primeira freagem como pai de Lima e que logo sucumbe a loucura loucura no menor do que do contexto em que vive e da imposição do casamento burguês que em vez de libertar as moçuelas acaba oprimi-las em função da sua exigência social de outro lado estaria Alga a filhada querida de policarpo a qual junto com Ricardo é única a permanecer fiel a ele até o final de sua saga casou-se sem convicção seguiu a convenção mas não se limita ao papel de esposa ela é a voz crítica de policarpo é a ética do major inscrita no corpo de uma mulher há também a contraposição entre Ricardo do coração do coração dos outros famoso cantar mudinhas ou violão morar no subúrbio mas almejar a glória em Botafogo e descrito de maneira quase cômica a blusa era curtíssima os punhos lhe apareciam inteiramente as calças compridíssimas arrastando no chão mas esse mesmo minestrel é capaz de defender o major ao contrário de Genelício empregado do tesouro no meio da carreira um artista na bajulação representava ele tudo que Lima menos presava e era ademais escritorário mas salvo um ou outro caso o fato é que não existem personagens maus ou verdadeiros vilões no livro são todos uns como já se destacou talvez tanto o general Bernas como o contralmirante Caldas nunca haviam embarcado em navio da marinha ou participado de batalha ao Bernas adoecera antes de partir Caldas recebeu o comando de um navio inexistente e apresentando-os e as autoridades foi preso em subordinação Dr. Florencio apesar do título era mais guarda de encanamentos que mesmo um engenheiro Dona Maricota de cabeça pequena e corpo grande era mestre em fazer render o dinheiro do marido e assim vamos com cada figurante expressando os dilemas dessa nossa modernidade aos pedaços ceticismo ou otimismo honestidade ou contravenção sanidade ou loucura progresso ou decadência são oposições retomadas ou superadas em diferentes momentos da obra mais do que tudo destaca-se a ambivalência dos atores que parece corresponder às ambivalências do próprio contexto que oscilava entre a mais profunda a crença no futuro o olhar saudoso para o passado a descrença e a melancolia diante do porvir momento particularmente significativo nesse sentido é o episódio das formigas que destroem de vez o sítio e as plantações de policarpo não sem humor Lima Barreto retomaria a famosa frease de Saint-Laire que entre 1816 e 1822 percorreu o país e arrematou ou o Brasil acabe com as saúvas ou elas acabam com ele já nosso policarpo sofrer e uma verdadeira invasão eram formigas que um buraco no assoalho lhe tinham invadido a despensa e carregavam as suas reservas de milho e feijão cujos recipientes tinham sido deixados abertos e na advertência o chão estava negro e carregadas com os grãos elas em pelotões cerrados mergulhavam no solo em busca da sua cidade subterrânea quis afugentá-las matou uma duas dez vinte cem mas eram milhares e cada vez mais o exército aumentava veio uma mordeu-o depois outra e o foram mordendo pelas pernas pelos pés subindo pelo seu corpo não pôde aguentar gritou sapateou e deixou a vela cair o infame inimigo não sairia da cabeça do escritor que em crônica mais tarde assim se referia às pequenas inimigas esse negócio de saúvas preocupa-me desde menino quando meu velho amigo policapo quaresma narrou a minha infância curiosa aos suplícios que elas o fizeram sofrer ao tempo em que se improvisou o agricultor já narrei alguns dos episódios da sua luta com elas em um modesto livro onde expus grande parte de sua vida e descrevi o seu triste fim de uns tempos esta parte toda a gente especialmente os agricultores da administração deu em se preocupar com tão daninhos inteligentes insetos e se policarpo vivesse ficaria exuberadamente satisfeito com isso o fato é que os tais insetos viravam obstáculo e metáfora ficção e realidade Paulo Prado em seu livro Retrato do Brasil as inclui na lista de obstáculos a nossa civilização e Mário de Andrade na boca de seu personagem mais emblemático declinou muitas a uva e pouca saúde os males do Brasil são uma crítica indignada silêncio e construção do silêncio o livro mais comentado e conhecido de Lima Barreto é sem dúvida triste fim de policarpo e quaresma essa foi também a obra em que o autor mais se apoiou para construir sua carreira ou mesmo para tentar entrar na academia brasileira de letras em 1917 38 como vimos a resinha mais importante que Lima Barreto pôde ler em vida foi de Oliveira Lima diplomata e historiador influente que escreveu o belo comentário para o jornal O Estado de São Paulo no dia 13 de novembro de 1916 ocasião do aparecimento da primeira edição do livro o diplomata chamava o major quaresma de um Don Quixote nacional e fechava ambos são tipos de otimistas incuráveis porque acreditam que os males sociais e sofreimentos humanos podem ser curados pela mais simples e ao mesmo tempo o mais difícil das terapêuticas que é a aplicação da justiça da qual um e outro se arvoram paladinos elogiou ainda a linguagem chamando-a de propositadamente desativada assim como a caracterização dos personagens a figura vulgar e desoladora do ditador o humanismo do trovador ricardo o coração dos outros o sentimento de Policarpo seu pitoresco senso social se a primeira reação não elevou o autor e seu livro aos píncaros da glória nacional com o tempo a obra foi se estabelecendo como um clássico nacional assim como recebeu inúmeras resenhas contemporâneas a ele ou não Jackson de Figueiredo Monteiro Lobato Coelho Neto Jorge Amado José Lins do Rego de Cavalcanti Caio Prado Lúcia Miguel Pereira mas também da turma auto-intitulada merecidamente de Limistas Frião Sisco de Assis Barbosa Antônio Arnoni Prado Nicolau Cevissenco Beatriz Rezende Alfredo Bozi Carmen Lúcia Nagreiros de Figueiredo Silviano Santiago Ronaldo Lima Lins Afonso Carlos Marques dos Santos entre tantos outros que cada um a sua maneira analisaram esse livro em particular como tomaram para si a responsabilidade de retirar a obra desse escritor de uma espécie de silêncio constrangedor faz tempo que os livros de Lima Barreto saíram do limbo e da obscuridade mas obras como esta acabam merecer várias redescobertas e releituras muitas vezes iluminadas pelas indagações do presente pensar nas ciladas do patriotismo olhar com ceticismo para os projetos de nacionalidade pode ser uma das muitas inspirações desta obra de leitura rápida mas de possibilidades variadas outro lado o humor presente no texto não permite que ele se torne prisioneiro de interpretação fácil ou de uma rubrica qualquer que o inclua como romance regional ou folclórico a ironia tem no nome escolhido para o herói da narrativa 39 Policarpo segundo o dicionário significa aquele que tem e produz muitos freutos outro lado o verbo carpo parece introduzir como bem mostra Silviano Santiago uma dupla referência ao título da obra o triste fim a vida de Policarpo não reserva freuto algum e nada do que fez ou a que se dedicou resultou em produto digno de elogio assim o nome refaz ironicamente a situação paradoxal que o livro ao fim e ao cabo apresenta e vice-versa desilusão e melancolia tristeza e desistência mas quaresma é também palavra de muitos sentidos de uma parte significa o período de 40 dias de jejum que se segue ao sacrifício de Cristo sacrifício é alto de consagração pois se indica um desenlace triste não poucas vezes como no ato religioso sinaliza um pacto que funda uma nova sociedade Policarpo seria assim uma espécie de Cristo dessa nacionalidade tropical um líder freustrado de um novo por vir outro lado quaresma é também um tipo de coqueiro essa árvore presente na representação do Brasil desde as primeiras imagens e mapas seiscentistas ambigüidade e ambivalência percorrem assim o livro de seu título a epígrafe de Renan chegando a seu desenlace mais cético não há como ter certeza se Lima leu Bovard e Pecochet livro inacabado de Flaubert publicado postumamente em 1881 o fato é que era cultor manifesto do escritor francês e salta os olhos o paralelo entre a dupla de escriturários amantes da ciência que tendo em mãos uma pequena herança tentam de tudo um pouco da agricultura ginástica passando pela teologia pela química e pela pedagogia traço mas falham em todas as suas artes e a sina de Policarpo o quaresma seria de certa maneira parecida num primeiro momento um crédulo nas promessas do país um profundo descrente ao seu final além do mais ambas as obras são pautadas boas doses de humor um humor que pressupõe a convenção o riso só tem graça pois se se refere às mazelas da própria nacionalidade a dupla de Flaubert acabaria numa casa de loucos e sem nenhum interesse pela vida já nosso Policarpo tal qual coqueiros sem freutos morreria nas mãos de seus algozes os mesmos aos quais voluntariamente se juntara levaria em para túmulo inteiramente intacto seu orgulho a sua doçura a sua personalidade moral livre inundado de sentimento e de esperança muda triste finha também obra que perturba na sua profunda melancolia na sua indefectível desilusão na sua tibieza de ânimo como disse certa vez o antropólogo Clifford Geertes se quiséssemos verdades caseiras deveríamos ter ficado em casa notas um com enfoque econômico o jornal do comércio considerado um dos maiores jornais brasileiros do século 19 ao lado da gazeta de notícias teve origem no diário mercantil de manuel ferreira e cia editado no rio de janeiro em 1827 foi adquirido pierre plancher e seu nome foi alterado para jornal do comércio dois para se chegar a uma noção do valor pago um exemplar do jornal vale dizer que o número de dois de julho de 1911 trazia o seguinte anúncio precisa-se de uma rapariga de cor para ajudar nos serviços da casa pagasse 20 dólares na rua torre sobrinho n50 maier o valor era pois bastante elevado a despeito de hoje sabermos que naquela é recém saída dos dias da escravidão ainda se pagava pouco atividades domésticas três para uma visão mais abrangente do gênero folhetim ver o excelente livro de malice maier de onde tiramos também as informações desse parágrafo folhetim uma história são paulo companhia das letras 1996 4 para se ter uma ideia da ordem de grandeza desse valor cabe mencionar que em 11 de março de 1917 o jornal do comércio no rio de janeiro alugava a casa moderna da rua de mariana n123 no bairro de botafogo zona sul do rio de janeiro com excelentes acomodações para família de tratamento com duas salas seis quartos banheira com aquecedor e mais comodidades jardim na frente entrada ao lado etc pela quantia de 253 dólares 900 lima morava em local bem mais barato no subúrbio e tal quantia deve ter representado um esforço financeiro de grande importância 5 José Félix Alves Pacheco irmão de João Luiz Ferreira a quem Lima Barreto dedicou o triste fim de Policarpo Quaresma trabalhou 36 anos no jornal do comércio Rio de Janeiro do qual tornou-se inclusive diretor proprietário também na imprensa integrou o grupo da publicação simbolista Rosa Cruz na política foi deputado federal desde 1909 pelo Piauí seu estado natal pelo qual foi reeleito várias vezes foi senador pelo mesmo estado em 1921 mas renunciou ao cargo para assumir a pasta do exterior no governo de Arthur Bernardes fundou e dirigiu em 1902 o Gabinete de Identificação e Estatística da Polícia do Distrito Federal o atual Instituto Félix Pacheco em 1912 ingressou na Academia Brasileira de Letras 6 trata-se de Antônio Noronha Santos amigo de Lima Barreto responsável pela publicação de outro livro seu Recordações do Escrivão Isaías Caminha uma editora portuguesa 7 Lima se refere a Benedito de Souza o China seu compadre dono de uma tipografia na Rua do Carmo Francisco de Assis Barbosa comenta que o escritor conseguiu ainda empréstimo de dois fornecedores do Ministério da Guerra a juros altos que seriam descontados do seu salário 8 Fábio Lopes dos Santos Luz médico escritor e professor envolvido com a propaganda abolicionista e republicana também afeito as ideias anarquistas foi membro da Academia Carioca de Letras 9 conforme a definição de Antônio de Moraes Silva resumar teria o significado de deixar-se ver fora em outras palavras transparecer 10 o apêndice da 1 edição da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma lançada em 1915 no Rio de Janeiro pela tipografia Revista dos Tribunais trazia um conjunto de 19 contos selecionados Lima Barreto para aquela edição organizada e paga pelo autor foi a primeira ocasião em que Lima Barreto resolveu publicar seus contos mesmo que sob a forma de apêndice ao romance sobre o qual guardava grandes pretensões os contos publicados nessa edição foram A Nova Califórnia O Homem que Sabia Javanês um e outro um especialista O Filho da Gabriela Misedite e seu tio e Finalmente Como o Homem Chegou 11 Essa caricatura saiu nessa edição e nesse exato momento da entrevista ponto 12 Vídeo importante crítica de Arnone Prado em edição crítica de Triste Fim de Policarpo Quaresma coordenada Antônio Ruaz e Carmen Lúcia Negreiros de Figueiredo 13 Lima Barreto se refere a Frião Sôs e Polite Garnier Livreiro Frião Sês que herdou a Livraria Garnier negócio do seu irmão Baptiste Luiz Garnier Este último chegou ao Rio de Janeiro em 1844 e estabeleceu sua livraria dois anos depois na Rua do Ouvidor Nesse período em que o que fosse friancesa era associado ao progresso e modernidade proliferavam na cidade obras friancesas e filiais de livrarias de origem friancesa como o de Dut Aylaude Bossange e Mongie Baptiste Luiz trabalhou até a sua vinda para o Brasil na firma Garnier Freieres de propriedade de dois dos seus irmãos a inserção da família nesse comércio se originou com o pai Jean Baptiste fundador da firma em seu negócio na Rua do Ouvidor vendia livros que editava além de produtos importados apesar da alcunha de bom ladrão Baptiste Luiz publicou muitos autores brasileiros entre eles Joaquim Nabuco José de Alencar Tavares Bastos e Visconde de Taunay dedicou-os a tradução de livros estrangeiros essencialmente franceses ficou famosa sua relação com Machado de Assis que editou em 1864 sua obra Crisálidas com a morte do livreiro em 1893 o mesmo Machado escreveu a crônica o livreiro Garnier na qual se demonstra preocupado com o fim a ser dado à livraria escrevia quem a vê agora fechadas as portas trancados os mostradores à espera da justiça do inventário e dos herdeiros há de sentir que falta alguma coisa à rua Freon Sois e Pulitz estabeleceu a livraria da rua do Ovidor já a principal casa editorial brasileira no período como filial da Garnier Freires Parisiense sendo reinaugurada em 1901 em 1903 era publicado o primeiro amanaque brasileiro Garnier a livraria fixa-se como ponto de convergência de escritores na formação de rodas literárias mas mantinha pendores escritores de nome já estabelecidos no meio social e literário apresentava severas restrições na aposta a novos escritores o que desagradava seriamente a Lima Barreto com a morte em Paris de Pulitz Garnier no ano de 1911 Lima publicou na Gazeta da Tarde em 7 de agosto de 1911 a crônica Garnier morreu Nela esboçou toda a sua crítica à tendência editorial adotada pela livraria desde a gerência de Baptiste e Luiz com a morte de Pulitz Lima esboçava esperanças para si para o mercado editorial a morte de Garnier e a dispersão de sua fortuna podem bem trazer uma melhoria para esse estado de coisas ficando livre o campo de tão poderoso concorrente talvez outros se animem e tenhamos uma floração de obras e autores a livraria Garnier manteve-se ativa até 1934 14 Francisco Alves de Oliveira livreiro e editor que chegou ao Rio de Janeiro em 1863 no ano de 1873 Francisco Alves retorna a Portugal com o dinheiro apurado com a venda do sebo que havia criado um ano antes em 1882 retorna para o Brasil a convite do tio Nicolau Antônio Alves este estava no Rio de Janeiro desde 1839 e havia fundado em 1855 a livraria clássica Francisco Alves entra para os negócios da livraria clássica tendo como sócios o tio Antônio Joaquim Ribeiro de Magalhães a firma passa a ser livraria Alves e companhia Nicolau Alves afasta-se da gerência da sociedade passando o cargo para Francisco Alves em 1897 torna-se o único dono das propriedades literárias e contratos de edição da livraria estabelecida na rua do Ouvidor data de 1903 a criação da firma Francisco Alves e Cia como demonstração do seu sucesso comercial o livreiro entrou em sociedade com o editor luso francês Júlio Monteiro Ailaude para participar da exploração da livraria tipografia editor Ailaude Francisco Alves dedicou-se a edições literárias mas manteve especial atenção ao trabalho com livros didáticos uma linha editorial com demanda garantida que passou a amparar seu negócio falecendo em 1917 Francisco Alves deixou a Academia Brasileira de Letras como sua herdeira universal 15 papéis pessoais de Afonso Henriques de Lima Barreto recibos diversos faturas de livrarias notas de pagamentos a editora para impressão de livros cartas circulares de periódicos e instituições diversas etc 1889 menos 1919 17 documentos Fundação Biblioteca Nacional Seção de Manuscritos e 06 033 881 16 papéis pessoais de Afonso Henriques de Lima Barreto Caderno de Notas de Lima Barreto sobre a distribuição do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma Fundação Biblioteca Nacional Seção de Manuscritos e 6 33 885 17 O manuscrito entrou na instituição junto com toda uma coleção de fontes deixadas pelo escritor na ocasião em que Rubens Borba de Moraes dirigia a biblioteca trata-se de coleção extensa formada artigos contos crônicas documentos pessoais e anotações de Lima Barreto acervo devidamente analisado comissão designada pelo então diretor e formada Gastão Cruz pela crítica Lúcia Miguel Pereira e Freon Cisco de Assis Barbosa jornalista que se converteria no maior pesquisador e biógrafo da obra de Lima Barreto CF catálogo da exposição comemorativa do centenário de nascimento de Lima Barreto organizado pela sessão de promoções culturais prefácio de Freon Cisco de Assis Barbosa Rio de Janeiro 1981 p. 11 sobre o conjunto de documentos que compõem a coleção Lima Barreto da sessão de manuscritos da Biblioteca Nacional consulta Darcy Damasceno arquivo Lima Barreto em Anais da Biblioteca Nacional Vó 105 1985 p. 3 a 87.18 Só nesse caso discordamos da edição crítica de Triste Fim de Policarpo Quaresma coordenada Antônio Ruaz e Carmen Lúcia Nagreiros de Figueiredo Nela os autores atribuem a citação a Cã e apresentam a Freiaz em Freon Cés com o Este Contente na Riem Adire É fato que a letra de Lima Barreto era difícil e seus riscos pouco ajudam na tarefa de decifreiá-la Mas após leitura acurada chegamos à nova interpretação que mantemos nesta edição 19 para uma análise mais cuidadosa e documentada dessas variações sugiro a excelente edição crítica de Triste Fim de Policarpo Quaresma coordenada Antônio Ruaz e Carmen 20 Marlise Maier Op Cite 21 Luciana Hidalgo Em seu livro Literatura da Urgência Lima Barreto no Domínio da Loucura analisa o trabalho de Lima Barreto usando essa categoria 22 A primeira expressão é de Carmen Luciana Greiros de Figueiredo A segunda é de Freon Cisco de Assis Barbosa em sua biografia A vida de Lima Barreto 23 É sabido que Lima Barreto concorreu três vezes a uma vaga na Academia de Letras perdeu duas vezes e na terceira acabou retirando a candidatura para uma visão aprofundada vi de excelente biografia de Freon Cisco de Assis Barbosa 24 Lúcia Miguel Pereira Lima Barreto vê também da mesma autora prosa de ficção história da literatura brasileira Belo Horizonte barra São Paulo Itatiaia barra Edusp 1988 25 Freia Zidier usada pelo historiador José Murilo de Carvalho ver José Murilo de Carvalho Os Bestializados O Rio de Janeiro e a República que não foi São Paulo Companhia das Letras 1987 Página 31 26 José Murilo de Carvalho 27 Manuel Bastos Tigre Escritor de longa atuação na imprensa carioca Foi também autor de várias revistas Operetas e Valdeviles Bastos Tigre foi amigo de Lima Barreto desde o período da escola politécnica 28 Domingos Ribeiro Filho foi autor de vários romances entre eles O Cravo Vermelho de 1907 como jornalista foi secretário do Semanário Avenida que apareceu em 1903 no qual também colaborava Bastos Tigre também foi um dos fundadores da revista Floreal em 1907 ao lado de Lima Barreto Curvelo de Mendonça e Elísio de Carvalho trabalhava na Secretaria da Guerra onde conheceu Lima Barreto possivelmente ingressou antes destino funcionalismo público aposentando-se no início da década de 1930 conhecido suas defesas libertárias e simpatia declarada pelo anarquismo Ribeiro Filho era um misto de boêmia revolucionário informa Freoncisco de Assis Barbosa 29 Emanuel Curvelo de Mendonça era advogado professor romancista e jornalista ao lado de Fábio Oluz Antônio Noronha Santos e Domingos Ribeiro Filho formava o grupo libertário segundo Freoncisco de Assis Barbosa que capitaneado Lima Barreto preparou a revista Floreal em 1907 tornou-se chefe de sessão da Intendência Municipal do Distrito Federal em 1910 participou da comissão da diretoria de instrução pública do Distrito Federal para anos depois ser nomeado membro do Conselho de Instrução Pública do Rio de Janeiro 30 Freoncisco de Assis Barbosa e Carmen Luciana Greiros de Figueiredo descrevem convogar esse episódio 31 Freoncisco de Assis Barbosa 32 Carmen Figueiredo reproduz em seu ensaio essa mesma freiaze 33 Papéis pessoais de João Henrique de Lima Barreto relatórios memorandos e cartas ao Serviço de Assistência Médico Legal da Colônia de Alienados pertencentes a João Henrique de Lima Barreto 26 Docs 20 de Janeiro de 1891 a 28 de Maio de 1898 Biblioteca Nacional Seção de Manuscritos e 6 33 875 34 A expressão é também destacada Oliveira Lima em seu ensaio famoso sobre o romance reproduzido aqui como prefácio 35 Bairro do Subúrbio da Cidade do Rio de Janeiro 36 Sérgio Buarque de Holanda Clara dos Anjos publicado no Diário de Notícias Rio de Janeiro 23 e 30 de 1949 37 Alfredo Bozi História concisa da literatura brasileira São Paulo Cutrix 1970 38 O formulário de candidatura a ABL presente na seção de manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional sob a localização e 6,33 877 apesar de não detado provavelmente se refere à terceira tentativa de ingresso do escritor na instituição Lima Barreto em julho de 1921 apresentou-se a cadeira 26 vaga com a morte de Paulo Barreto em 28 de setembro retira a candidatura motivos completamente particulares e íntimos a primeira tentativa de Lima deu-se em agosto de 1917 em carta dirigida a Rui Barbosa então presidente da academia candidatando-se a cadeira de Sousa Bandeira no entanto sua inscrição foi desconsiderada em fevereiro de 1919 investe na cadeira deixada seu amigo Emelio de Menezes sua segunda tentativa não obteve êxito o romancista e jornalista Humberto de Campos fora eleito 39 essas informações que se seguem foram retiradas da inspirada crítica de Silviano Santiago incluída na edição de Triste Fim organizada Antônio Ruais e Carmen Luciana Greiros ponto prefácio Oliveira Limeo Triste Fim do Major Quaresma coroando uma triste vida constitui o entrecho de uma novela qual a imprensa do país não fez ainda a devida justiça porventura pela simples razão de ser a imprensa a quem menos lê já lhe basta dirá ela ter que fornecer o que ler entretanto nessa imprensa houve há 15 anos passados mais de um crítico oxaudácio como uma revelação genial a aparição do Canaã o que dizer então do romance do senhor Lima Barreto que lhe é em todos os sentidos 100 vezes superior querem a prova qual dos tipos desenhados pelo senhor Graça Aranha perdurará na memória mesmo dos intelectuais como acontece com o conselheiro Acácio o João da Ega o Damazo o poeta Alencar em Milcau e em Lentes pretendeu o autor do Canaã simbolizar as tendências opostas da alma alemã o idealismo e a força mas representará isso um pensamento original ou será antes o chavão batido todo aspirante observador das psicologias estranhas o que faz a superioridade olímpica de Goethe se não a combinação perfeita daqueles dois elementos entretanto o major quaresma viverá na tradição como um Don Quixote nacional ambos são tipos de otimistas incuráveis porque acreditam que os males sociais e sofreimentos humanos podem ser curados pela mais simples e ao mesmo tempo o mais difícil das terapêuticas que é a aplicação da justiça da qual um e outros se arvoraram paladinos um levou sovas querer proteger os freacos o outro foi fuzilado querer na sua bondade salvar inocentes visionários ambos assim tratou o marechal de ferro seu amigo o quaresma e trataria Don Quixote se houvesse lido os servantes o romance do senhor Lima Barreto se não avorotou a imprensa impressionou fortemente quantos o leram não tenho ouvido a tal respeito uma opinião discrepante é um grande livro com senso comum a única pecha de que o tenho ouvido culpar não me parece absolutamente justa refere-se a linguagem ou melhor ao estilo julgado menos cuidado e vezes incorreto será linguagem simples e propositalmente desataviada idêntico motivo era essa de Queiroz no começo taxado de escrever mal o senhor Lima Barreto procura felizmente não escrever bonito antes mil vezes antes singelo familiar mesmo do que pernóstico o fato em é que autor conta até felizes achados de expressão traduzindo felicíssimos conceitos como exemplo a oradora da delegação patriótica floriano de busto curto agitando o leque sem se poder dizer bem qual sua cor ou sua raça tantas nela andavam que uma escondia a outra desafiando a classificação ou o almirante caudas que achava difícil manobrar com um navio mais fácil comandar uma esquadra porque para isso bastava bravura ou ainda tenente fontes que quando o major quaresma queria regular os tiros cientificamente pela distância pela alça pelo ângulo exclamava que o seu superior pensava estar num polígono quando a questão era de fogo para adiante o senhor lima barreto não se dá ao luxo vezes espaventoso de rebuscadas psicologias ao leitor deixa ele reconstituir o caráter de seus personagens o leitor em pode fazer sem fadiga naturalmente quase instintivamente com os elementos postos à sua disposição observações passageiras fragmentos de diálogos notações rápidas de sentimentos de tudo isso se deriva uma psicologia completa que melhor se grava no nosso espírito do que se fosse feita a meio de sutil e detalhada análise alguém comparou um dia um romance de boa gente com um retrato de velasquez psicólogos ambos de rara penetração mas eu sempre prefiro o retrato de velasquez no romance do senhor lima barreto a figuras inovidáveis a do protagonista exemplo ou a do trovador ricardo coração dos outros um visionário também poeta do violão com nenhum gasto autor muitas pinceladas a pintura ressalta da própria ação ele reserva mais das suas tintas para o perfil que se tem querido fazer enigmático de flumariano e de que ele conseguiu um desenho impressivo fisicamente a figura do ditador era vulgar e desoladora o bigode caído o lábio inferior pendente uma olha que se agarrava uma grande mosca os traços flácidos e grosseiros não havia nem o desenho do queixo ou olhar que fosse próprio que revelasse algum dote superior era um olhar mortiço redondo pobre de expressões a não ser de tristeza que não lhe era individual mas nativa de raça e todo ele era gelatinoso parecia não ter nervos no moral os traços predominantes eram a probidade pessoal que no império era ou tinha de ser um predicado geral o amor da família mais forte nas civilizações patriarcais como era da sua formação moral uma indolência orgânica preguiça de pensar e de agir vinha o seu mutismo os seus misteriosos monossílabos levados à altura de ditos sibilinos as famosas encruzilhadas dos talvez que tanto reagiram sobre a inteligência e imaginação nacionais mendigas de heróis e grandes homens a calma de chinelos e palito na boca que ali se originava e que era a antistibieza de ânimo responsável pelas condescendências e intimidades que autorizava e que tornaram esse governo um governo de prepotências cometidas pelos irresponsáveis em que se firmava tal governo se lhe faltava o elemento essencial da fortaleza do homem homem César de um concurso de circunstâncias geradoras de um entusiasmo contagioso uma figura plácida e triste incapaz de realizar qualquer grande reforma e apenas capaz de exercer uma tirania doméstica Policarpo Quaresma imaginara nele um Henrique IV desdobrando-se num suli A atmosfera exaltada nativista da E dera-lhe uns reflexos trágicos de Richelieu embebido na ideia da unidade da freiança e da supremacia dos interesses do Estado O homem valia menos Os que tinham vindo a ele faziam-no ou com poeris pensamentos políticos ou interesse Nada de superior os animava Mesmo entre os moços que eram muitos se não havia baixo interesse existia uma adoração fetística pela forma republicana um exagero das virtudes dela um pensador para o despotismo que os seus estudos e meditações não podiam achar justo A mocidade de hoje pensa diversamente com relação a processos de governo a mais ceticismo e também mais tolerância Eu não penso felizmente para o Brasil que fosse hoje possível renovar aquele período do boquerão e do famoso quilômetro É verdade que temos perto de nós Ilha das Cobras o satélite e o contestado Mas eu quero crer que assim será que a bondade famosa da alma brasileira se tornará uma realidade e para isso me fio no que sentem e como sentem os escritores que vão surgindo A exemplo do Sr. Lima Barreto ponto veja que ele descreve o pessoal onde se iam recrutar os fuzilados do boquerão Brancos Pretos Mulatos Caboclos Gente de todas as cores e de todos os sentimentos Gente que se tinha metido em tal aventura pelo hábito de obedecer Gente inteiramente estranha a questão em debate Gente arrancada à força aos lares ou à calaçaria das ruas Pequeninos Tenros Ou que se haviam alistado miséria Gente ignara Simples Às vezes cruel e perversa como crianças inconscientes Às vezes Boa e dócil como um cordeiro Mas Enfim Gente sem responsabilidade Sem anseio político Sem vontade própria Simples autómatos nas mãos dos chefes e superiores que a tinham abandonado à mercê do vencedor Este O tempo estava de morte De carnificina Todos tinham sede de matar Para afirmar mais a vitória E senti-la bem Na consciência A coisa sua Própria E altamente honrosa Pobre Policarpo Quaresma Preso a ver protestado No uso de um direito Constitucional Contra os horrores Da matança Sangue freio E levado para mesmo Masmorra Onde tinham penado No tempo colonial Alguns formosos Espíritos ávidos De independência Aqueles homens Acusados de crime Tão nefando em face Da legislação da E Tinham levado Dois anos A ser julgados E ele Que não tinha crime algum Nem era ouvido Nem era julgado Seria simplesmente Executado Não é um dos menores méritos Deste romance O poder ser posto Em todas as mãos Sem constituir Uma ofensa moral Nos contos mesmo Que lhes servem De apêndice Há reserva E grande Todas as vezes Que se toca A nota sensual E brejeira Nos tipos femininos Ismen e iogas Sobretudo A delicadeza Do desenho É notável Lembrando algumas Das criações De Machado de Assis Nada de certas Cenas de Canaã Dignas de um gabinete De parteira Em Policarpo Quaresma Predomina o sentimento Banha o livro Um sopro de compaixão Uma vibração misteriosa De predade Que resgata Qualquer defeito De composição Que ainda possa apresentar Essa segunda tentativa No gênero romance Da mais prometedora Vocação da geração nova Espírito no qual Se alia ao senso Do pitoresco O senso social Ponto É preciso remontar Até o mulato Para se lhe encontrar Termo de comparação Talvez mesmo Mais longe As memórias De um sargento De milícias Por quem Aloysio Azevedo Era forte A preocupação Da escola naturalista E sensível A influência De Zola E de Eça De Queiroz Ao passo Que o senhor Lima Barreto Como Manuel De Almeida Se contenta Sem esforços De originalidade Em ser ele próprio Publicado pela primeira vez No jornal Ao Estado de São Paulo De São Paulo De 13 de novembro De 1916 Quando do lançamento Quando do lançamento Da primeira edição De triste fim De policarpo Quaresma Ponto Triste fim De policarpo Quaresma João Luiz Ferreira Um engenheiro civil João Luiz Ferreira Oriundo da elite Piauiense Foi Como vimos Colega de Lima Barreto Na escola Politécnica Do Rio de Janeiro Irmão de Félix Pacheco Foi companheiro De Lima Barreto Nos anos De mocidade Junto com Bastos Tigre Nicola Alciâncio José Oiticica E Antônio Noronha Santos Diferente de Lima Em Concluiu o curso De engenharia civil Retornando então Para o Piauí Quando João Luiz Ferreira Foi eleito Governador do Estado Em 1920 Convidou o antigo Colega Para ocupar O cargo De diretor Da imprensa Oficial Lima No entanto Recusou o convite Ponto Li grande inconveniente De la via E este cicla Rende insuportável A lome superior Que este que Silom Y Transporte Les princípios De Lideão Les qualités Devenentes Des defaults Si bien Que forte Sovente Lome Comple Y Real Sítimo In S bien Que selu E que apor Mobiles Legos Miola Routine Volgaire 1 Renan Marca Aurelie 21 O grande inconveniente Da vida real E o que a torna Insustentável Ao homem superior É que Se introduzimos nela Os princípios De ideal As qualidades Se transformam Em defeitos De modo que Freia quentemente O homem de valor Consegue menos sucesso Do que aquele Movido pelo egoísmo Ou pela rotina vulgar 2 Renan Foi um dos pensadores Mais influentes De sua geração Seminarista De formação Rompeu com a igreja Em 1885 E se transformou Num combatente Das certezas Combinando O ceticismo Com o sentimentalismo Renan Analisou a vida Do imperador Marco Aurelio Em Marca Aurelie Isto Iriete Paroli Segundo o autor Foram as convicções Moralizantes De Marco Aurelio Que lhe permitiram Permanecer firme Na prática De seus deveres Renan Vê no imperador Um crítico Da ciência De sua E Que fez com que Restasse sozinho Perante uma geração Que não compreendia Além do mais Marco Aurelio Seria um herói Trágico Que se sacrificou Uma empresa Que De antemão Sabia que estava Fadada Ao fracasso Percebe-se assim Parte da intenção Da epígrafe Ceticismo E crítica A ciência São fundamentais Ao romance Enquanto o policarpo Se espelha Em Marco Aurelio E nos homens Considerados superiores Porque críticos A seu tempo Ponto Primeira parte E a lição De violão Como de hábito Policarpo Quaresma Mais conhecido Major Quaresma Um bateu em casa As quatro e quinze Da tarde Havia mais de vinte anos Que isso acontecia Saindo do arsenal De guerra Dois onde Era subsecretário Bongava três Pelas confeitarias Algumas freutas Comprava um queijo Às vezes E sempre o pão Da padaria francesa Não gastava nesses passos Nem mesmo uma hora De forma que Às treze e quarenta Aí assim Tomava o bonde Sem erro de um minuto Ia pisar a soleira Da porta de sua casa Numa rua afastada De São Januário Quatro Bem exatamente Às quatro e quinze Como se fosse A aparição de um astro Um eclipse Enfim um fenômeno Matematicamente determinado Previsto e predito A vizinhança Já lhe conhecia Os hábitos E tanto que Na casa do capitão Claudio Onde era costume Jantar Saí pelas quatro e meia Cinco Logo que o viam passar A dona gritava Criada Alice Olha que são horas O Major Quaresma Já passou E era assim Todos os dias Há quase trinta anos Vivendo em casa própria Tendo outros rendimentos Além do seu ordenado O Major Quaresma Podia levar Um trem de vida Superior aos seus Recursos burocráticos Gozando Parte da vizinhança Da consideração E respeito De homem abastado Não recebia ninguém Vivia no isolamento Monacal Embora fosse cortês Com os vizinhos Que o julgavam Esquisito e misantropo Se não tinha amigos Na redondeza Não tinha inimigos E a única desafeição Que merecera Fora do doutor Cigadas Um clínico afamado No lugar Que não podia admitir Que Quaresma Tivesse livros Se não era formado Para que? Pedantismo O subsecretário Não mostrava os livros A ninguém Mas acontecia que Quando se abriam As janelas Da sala de sua livraria Da rua Poder-se-iam ver As estantes Pejadas de cima Abaixo Eram esses os seus hábitos Ultimamente Em mudar um pouco E isso provocava comentários No bairro Além do compadre e da filha As únicas pessoas Que o visitavam Até então Nos últimos dias Era visto entrar Em sua casa Três vezes semana E em dias certos Um senhor baixo Magro Pálido Com um violão Acasalhado Numa bolsa de camurça Logo pela primeira vez O caso intrigou A vizinhança Um violão Em casa Tão respeitável Que seria E Na mesma tarde Uma das mais lindas Vizinhas do major Convidou uma amiga E ambas levaram Um tempo perdido De cá pra lá A palmilhar o passeio Esticando a cabeça Quando passavam Diante da janela Aberta do esquisito Subsecretário Não foi inútil A espionagem Sentado no sofá Tendo ao lado Tal sujeito Empunhando o pinho Na posição de tocar O major Atentamente Ouvia Olhe Major Assim E as cordas vibravam Vagarosamente A nota ferida Em seguida O mestre aduzia É ré Aprendeu Mas não foi preciso Pôr na carta A vizinhança Concluiu logo Que o major Aprendia a tocar violão Mas que coisa Um homem tão sério Metido nessas malandragens Uma tarde de sol Sou de março Forte e implacável traço Aí pelas cercanias Das quatro horas As janelas De uma irmã Rua de São Januário Povoaram-se rápido E repentinamente De um e de outro lado Até da casa do general Vieram moças A janela Que era Um batalhão Um incêndio Nada disso O major Quaresma De cabeça baixa Com pequenos passos De boi de carro Subia a rua Tendo debaixo do braço Um violão impudico É verdade que a guitarra Vinha decentemente Embrulhada em papel Mas o vestuário Não lhe escondia Inteiramente as formas À vista De tão escandaloso Fato A consideração E o respeito Que o major Policarpo Quaresma Merecia nos arredores De sua casa Diminuíram um pouco Estava perdido Maluco Diziam Ele Em Continuou serenamente Nos seus estudos Mesmo porque Não percebeu Essa diminuição Quaresma Era um homem Pequeno Magro Que usava Pince-nez Seis olhava Sempre baixo Mas Quando fixava Alguém Ou alguma coisa Os seus olhos Tomavam De trás das lentes Um forte brilho De penetração E era como se Ele quisesse Ir à alma da pessoa Ou da coisa Que fixava Contudo Sempre os trazia Baixos Como se seguiasse Pela ponta Do cavanhaque Que lhe enfeitava O queixo Vestia-se sempre De freiaque Preto Azul Ou de cinza De pano listrado Mas sempre de freiaque E era raro Que não se cobrisse Com uma cartola De abas curtas E muito alta Feita segundo Um figurino antigo De que ele sabia Com precisão A é Quando entrou em casa Naquele dia Foi a irmã Quem lhe abriu a porta Perguntando Janta já? Ainda não Espere um pouco Ricardo Que vem jantar Hoje conosco Policarpo Você precisa Tomar juízo Um homem de idade Com posição Respeitável Como você é Andar metido Com esse seresteiro Um quase capadócio 7 Não é bonito O major Descansou O chapéu de sol Um antigo chapéu de sol Com haste inteiramente De madeira E um cabo de volta Encrustado De pequenos losangos De madrepérola E respondeu Mas você está Muito enganada Mana É preconceito Supor-se Que todo homem Que toca violão É um desclassificado A mudinha 8 É a mais genuína Expressão da poesia nacional E o violão É o instrumento Que ela pede Nós é que temos Abandonado o gênero Mas ele já esteve em honra Em Lisboa No século passado Com o padre Caldas 9 Que teve É uma auditória De fidalgas Beckford 10 Um inglês notável Muito elogia Mas isso foi em outro tempo Agora Que tem isso Adelaide Convém que nós Não deixemos morrer As nossas tradições Os usos genuinamente nacionais Bem Policarpo Eu não quero contrariar você Continue lá com as suas manias O major entrou Para um aposento próximo Enquanto sua irmã Seguia em direitura Ao interior da casa Quaresma despiu-se Lavou-se Enfilou a roupa de casa Veio para a biblioteca Sentou-se A uma cadeira de balanço Descansando Estava num aposento vasto Com janelas Para uma rua lateral E todo ele era forrado De estantes de ferro Havia perto de 10 Com 4 prateleiras Foras pequenas Com os livros De maior tomo Quem examinasse Vagarosamente Aquela grande coleção De livros Havia de espantar-se Ao perceber o espírito Que presidia a sua reunião Na ficção Havia unicamente Autores nacionais Outidos como tais O Bento Teixeira Da prosopopeia 11 O Gregório de Matos 12 O Basílio da Gama 13 O Santa Rita Durão 14 O José de Alencar 15 O Macedo 16 O Gonçalves Dias 17 Além de muitos outros Podia-se afiançar Que nenhum dos autores Nacionais Ou nacionalizados De 80 pra lá Faltava nas estantes Do Major De História do Brasil Era Farta Messi Os cronistas Gabriel Soares 18 18 21 O Sainte Lairi 32 O Martíus 33 O Príncipe de Neu Oied 34 O John Maui 35 O Von Egege 36 O Hsys 37 Couto de Magalhães 38 E Se Se Encontravam Também Darwin 39 Frey E Sinete 40 Kouk 41 Bolgainville 42 E até o famoso Pigafetta 43 Cronista da Viagem De Magalhães 44 É porque todos esses últimos Viajantes tocavam no Brasil Resumida ou amplamente Além desses Havia livros subsidiários Dicionários Manuais Enciclopédias Compêndios Em vários idiomas 45 Vê-se assim que a sua predileção Pela poética de Porto Alegre 46 E Magalhães 47 Não lhe vinha de uma irremediável Ignorância das línguas literárias Da Europa Ao contrário O Major conhecia bem Sofreivelmente Freyancês Inglês e Alemão 48 E se não falava tais idiomas Lia-os e traduzia-os correntemente A razão tinha que ser encontrada Numa disposição particular De seu espírito No forte sentimento Que guiava sua vida Policarpo era patriota Desde moço Aí pelos 20 anos O amor da pátria tomou o todo inteiro Não fora o amor comum Paurador 49 e vazio Fora um sentimento zero Grave e absorvente Nada de ambições políticas ou administrativas O que Quaresma pensou Ou melhor O que o patriotismo fez pensar Fora um conhecimento inteiro do Brasil Levando-o a meditações sobre os seus recursos Para depois então apontar os remédios As medidas progressivas Com pleno conhecimento de causa Não se sabia bem onde nascer Mas não fora de certo em São Paulo Nem no Rio Grande do Sul Nem no Pará Errava quem quisesse encontrar nele Qualquer regionalismo Quaresma era antes de tudo brasileiro Não tinha predileção esta ou aquela parte de seu país Tanto assim que aquilo que o fazia vibrar de paixão Não eram só os pampas do Sul com o seu gado Não era o café de São Paulo Não eram o ouro e os diamantes de Minas Não era a beleza da Guanabara Não era a altura da Paulo Afonso 50 não era o estro 51 de Gonçalves Dias O ímpeto de Andrade Neves 52 Era tudo isso junto Fundido Reunido Sob a bandeira estrelada do cruzeiro Logo aos 18 anos quis fazer-se militar Mas a junta de saúde julgou-o incapaz Desgostou-se Sofrei eu Mas não maldisse a pátria O ministério era liberal Ele se fez conservador E continuou mais do que nunca amar a terra que o viu nascer Impossibilitado de evoluir-se sob os dourados do exército Procurou a administração e dos seus ramos escolheu o militar Era onde estava bem No meio de soldados De canhões De veteranos De papelada ensada de quilos de pólvora De nomes de fuzis e termos técnicos de artilaria Aspirava diariamente aquele hálito de guerra De bravura De vitória De triunfo Que é bem o hálito da pátria Durante os lazeres burocráticos Estudou Mas estudou a pátria Nas suas riquezas naturais Na sua história Na sua geografia Na sua literatura e na sua política Quaresma sabia as espécies de minerais Vegetais e animais que o Brasil continha Sabia o valor do ouro Dos diamantes exportados Minas As guerras holandesas As batalhas do Paraguai As nascentes e o curso de todos os rios Defendia com azedume e paixão A proeminência do Amazonas Sobre todos os demais rios do mundo Para isso ia até ao crime de amputar Alguns quilômetros ao Nile E era com esse rival do seu rio Que ele mais implicava Aí de quem o citasse na sua frente Em geral Calmo e delicado O major ficava agitado e malcriado Quando se discutia a extensão do Amazonas Em face da do Nilo Havia um ano a esta parte Que se dedicava ao Tupi Guarani 53 Todas as manhãs Antes que a aurora Com seus dedos rosados Abrisse caminho ao louro febo 54 Ele se atracava até ao almoço Com o Montoya Arte Psyllon Diccionario de la Lengua Guarani 55 O Masbi em Tupi Estudava o jargão caboclo Com afinco e paixão Na repartição Os pequenos empregados Amanoensos 56 E escreventes Tendo notícia Da se seu estudo De Dilma Tupiniquim Deram não se sabe Quem chamá-lo O Birajara Certa vez O Escrevente Azevedo Ao assinar o ponto Distraído Sem reparar Quem lhe estava às costas Disse em Tom Chocarreiro Você já viu Que hoje o Birajara Está tardando Quaresma era considerado No arsenal A sua idade A sua ilustração A modéstia E honestidade Do seu viver Impunham-no Ao respeito de todos Sentindo que a cunha Lhe era dirigida Não perdeu a dignidade Não prorrompeu Endoestos 57 insultos Endireitou-se Consertou o pincinês Levantou o dedo indicador No ar e respondeu Senhor Azevedo Não seja leviano Não queira levar ao ridículo Aqueles que trabalham Em silêncio Para a grandeza E a emancipação Da pátria Nesse dia O major pouco conversou O ponto era costume seu Assim pela hora do café Quando os empregados Deixavam as bancas Transmitiram aos companheiros O freuto de seus estudos As descobertas que fazia No seu gabinete de trabalho De riquezas nacionais Um dia era o petróleo Que lera em qualquer parte Como sendo encontrado Na Bahia Outra vez Era um novo exemplar De árvore de borracha Que crescia no rio Pardo Em Mato Grosso Outra Era um sábio Uma notabilidade Cuja bisavó Era brasileira E quando não tinha Descoberto a trazer Entrava pela coreografia Contava o curso dos rios A sua extensão navegável Os melhoramentos Insignificantes De que careciam Para se prestarem A um freanco Percurso Da fosas nascentes Ele amava Sobremodo os rios As montanhas De eram indiferentes Ponto pequenas Talvez Os colegas Ouviam No respeitosos E ninguém A não ser Esse tal Azevedo Se animava Na sua frente A lhe fazer A menor objeção A avançar Uma pilhéria Um dito Ao voltar As costas Em Vingavam-se Da cacetada Cobrindo de troças Esse quaresma Que cacete Pensa que somos Meninos de tico-tico Ah Não tem outra conversa E desse modo Ele ia levando a vida Metade na repartição Sem ser compreendido E a outra metade Em casa Também sem ser compreendido No dia em que O chamaram de Ubirajara Quaresma Ficou reservado Tassiturno Mudo E só veio a falar Porque Quando lavavam as mãos Num aposento Próximo à secretaria E se preparavam Para sair Alguém suspirando Disse Ah Meu Deus Quando poderei ir à Europa O major não se conteve Levantou o olhar Consertou o pincinês E falou Freia Eternal E persuasivo Ingrato Tens uma terra Tão bela Tão rica E queres visitar A dos outros Eu Se algum dia puder Hei de percorrer A minha De princípio ao fim O outro objetou-lhe Que aqui só havia Febres e mosquitos O major contestou-lhe Com estatísticas E até provou Exuberadamente Que o Amazonas Tinha um dos melhores Climas da terra Era um clima Caluniado pelos Viciosos que de lá Viam doentes Era assim o major Policarpo Quaresma Que acabava de chegar À sua residência Às quatro e quinze Da tarde Sem erro de um minuto Como todas as tardes Exceto aos domingos Exatamente Ao jeito da aparição De um astro Ou de um eclipse No mais Era um homem Como todos os outros A não ser aqueles Que tem ambições políticas Ou de fortuna Porque Quaresma Não as tinha No mínimo grau Sentado na cadeira De balanço Bem ao centro De sua biblioteca O major abriu um livro E pôs-se a lê-lo À espera do convívio Era o velho Rocha Pita O entusiástico E gongórico Rocha Pita Da história Da América portuguesa Quaresma Estava lendo Aquele famoso período Em nenhuma outra região Se mostra o céu mais sereno Nem madrugada Mais bela aurora O sol Em nenhum outro hemisfério Tem os raios mais dourados Mas não pôde ir ao fim Batiam a porta Foi abri-la em pessoa Tardei Major? Perguntou o visitante Não Chegaste a hora Acabava de entrar Em casa do major Quaresma O senhor Ricardo Coração dos outros Cinquenta e oito Homens Célebre Pela sua habilidade Em cantar mudinhas E tocar violão Em começo A sua fama Estiverá limitada A um pequeno subúrbio Da cidade Em cujos saraus Ele e seu violão Figuravam como Paganini 59 E a sua rabeca Em festas de duques Mas Aos poucos Com o tempo Foi tomando toda A extensão dos subúrbios Crescendo Solidificando-se Até ser considerada Como coisa própria A eles Não se julgue Entretanto Que Ricardo Fosse um cantor De mudinhas E qualquer Um capadócio Não Ricardo Coração dos outros Era um artista Freira Quem estaria honrar As melhores famílias Do Meyer Piedade e Riachuelo Sessenta Rara era a noite Em que não recebesse Um convite Fosse na casa Do tenente Marques Do doutor Bulhões Ou do seu Castro A sua presença Era sempre requerida Instada e apreciada O doutor Bulhões Até Tinha pelo Ricardo Uma admiração especial Um delírio Um freio E quando o trovador Cantava Ficava em êxtase Gosto muito de canto Dizia o doutor No trem certa vez Mas só duas pessoas Me enchem as medidas O Tamagno 61 E o Ricardo Esse doutor Tinha uma grande reputação Nos subúrbios Não como médico Pois que nem Óleo de rícino Receitava Mas como entendido Em legislação telegráfica Ser chefe de sessão Da secretaria Dos telégrafos Ponto Dessa maneira Ricardo Coração dos outros Gozava da estima Geral da alta Sociedade suburbana 62 É uma alta Sociedade Muito especial E que só é alta Nos subúrbios Compõe-se em geral De funcionários públicos De pequenos negociantes De médicos Com alguma clínica De tenentes De diferentes milícias Nata Saquimpa 63 Pelas ruas Esburacadas Daquelas distantes regiões Assim como Nas festas E nos bailes Com mais força Que a burguesia De Petrópolis E Botafogo 64 Isso é só lá Nos bailes Nas festas E nas ruas Onde se algum Dos seus representantes Vê um tipo Mais ou menos Olha o da cabeça Aos pés Demoradamente Assim como Quem diz Aparece lá em casa Que te dou um prato De comida Porque o orgulho Da aristocracia suburbana Está em ter todo o dia Jantar e almoço Muito feijão Muita carne seca Muito ensopado Aí Julga ela É que está Pedra de toque Da nobreza Da alta linha Da distinção Fora dos subúrbios Na rua Do ouvidor 65 Nos teatros Nas grandes festas centrais Essa gente Mingua Apaga-se Desaparece Chegando até as suas mulheres E filhas A perder a beleza Com que deslumbram Quase diariamente Os lindos cavalheiros Dos intermináveis bailes Diários Daquelas redondezas Ricardo Depois de ser poeta E o cantor Dessa curiosa aristocracia Estravasou E passou a cidade Propriamente A sua fama Já chegava A São Cristóvão 66 E em breve Botafogo Convidá-lo E a Pois os jornais Já falavam No seu nome E discutiam O alcance De sua obra E da sua poética Mas que vinha Ele fazer ali Na casa de pessoa De propósitos Tão altos E tão severos Hábitos Não é difícil atinar De certo Não vinha auxiliar O major Nos seus estudos De geologia De poética De mineralogia E história brasileiras Como bem supôs A vizinhança O coração Dos outros Vinha ali Tão somente A ensinar o major A cantar mudinhas E a tocar violão Nada mais E é simples De acordo Com a sua paixão Dominante Quaresma Estiverá muito tempo A meditar Qual seria A expressão Poético-musical Característica Da alma nacional Consultou Historiadores Cronistas E filósofos E adquiriu Certeza De que era A mudinha Acompanhada Pelo violão Seguro de Sa verdade Não teve Dúvidas Tratou De aprender O instrumento Genuinamente Brasileiro E entrar No segredo Da mudinha Estava nisso Tudo a cu Mas procurou Saber quem Era o primeiro Executor O cantor E cantor E cantor Da cidade Tomou Lições Com ele O seu fim Era disciplinar A mudinha E tirar dela Um forte motivo Original de arte Ricardo Vinha justamente Dar-lhe lição Mas Antes disso Convite especial Do discípulo Ia compartilhar O seu jantar E fora isso Que meu famoso Trovador Chegou mais cedo A casa do subsecretário Já sabe Dar o ré Sustenido Major Perguntou Ricardo Logo ao sentar-se Já Vamos ver Dizendo isso Foi desencapotar O seu sagrado violão Mas não houve tempo Dona Adelaide A irmã de Quaresma Entrou e convidou Os a irem jantar A sopa Sessenta e sete Já esfriava na mesa Que fossem O senhor Ricardo Há de nos desculpar Disse a velha senhora A pobreza Do nosso jantar Eu lhe quis fazer Um freango Com o Petit Pois Mas Policarpo Não deixou Disse-me Que esse tal Petit Pois é estrangeiro Que eu o substituísse E quando Sessenta e oito Onde é que se viu O freango Com o guando Coração dos outros Aventou Que talvez fosse bom Seria uma novidade E não fazia mal experimentar É uma mania De seu amigo Senhor Ricardo Essa de só Querer coisas nacionais E a gente Tem que ingerir Cada droga XI Qual Adelaide Você tem certas Ojerizas A nossa terra Que tem todos Os climas do mundo É capaz de produzir Tudo o que é necessário Para o estômago Mais exigente Você é que deu Para implicar Exemplo A manteiga Que fica logo Rançosa É porque é de leite Se fosse como Essas estrangeiras aí Fabricadas com gorduras De esgotos Talvez não se estragasse É isso Ricardo Não querem nada Não querem nada da nossa terra Em geral é assim Disse Ricardo Mas é um erro Não protegem as indústrias nacionais Comigo não há disso De tudo que é nacional Eu não uso estrangeiro Visto-me com pano nacional Calço botas nacionais E assim diante Ponto sentaram-se à mesa Quaresma agarrou uma pequena Garrafa de cristal E serviu dois cálices de Paraty 69 É do programa nacional Fez a irmã Sorrindo De certo E é um magnífico aperitivo Esses vermutes aí Drogas Isto é álcool puro Bom De cana Não é de batatas ou milho Ricardo agarrou o cálice Com delicadeza e respeito Levou-o aos lábios E foi como se todo ele Bebesse o licor nacional Está bom Hein? Indagou o major Magnífico Fez Ricardo Estalando os lábios É de Angra Agora tu vais ver Que magnífico vinho Do Rio Grande temos Qual borgonha Qual bordô Temos nozum muito melhores E o jantar correu assim Nesse tom Quaresma exaltando Os produtos nacionais A banha O toucinho e o arroz A irmã fazia pequenas objeções E Ricardo dizia É É Não há dúvida Rolando nas órbitas Os olhos pequenos Frianzindo a testa diminuta Que se sumia no cabelo áspero Forçando muito a sua fisionomia Miúda e dura A adquirir uma expressão sincera De delicadeza e satisfação Acabado o jantar Foram ver o jardim Era uma maravilha Não tinha nenhuma flor Certamente não se podia tomar Tão míseros beijos De freade Palmas de Zanta Rita Quaresmas lutulentas Setenta manacás melancólicos E outros belos exemplares Dos nossos campos e prados Como em tudo mais O major era em jardinagem Essencialmente nacional Nada de rosas De crisântemos De magnólias Flores exóticas As nossas terras tinham Outras mais belas Mais expressivas Mais olentes Como aquelas que ele tinha ali Ricardo ainda uma vez concordou E os dois entraram na sala Quando o crepúsculo Vinha devagar Muito vagaroso e lento Como se fosse um longo Adeus saudoso do sol Ao deixar a terra Pondo nas coisas A sua poesia dolente E a sua delicoessência Mal foi aceso o gás O mestre de violão Empunhou o instrumento Apertou as cravelhas Correu a escala Abaixando-se sobre ele Como se o quisesse beijar Tirou alguns acordes Para experimentar E dirigiu-se ao discípulo Que já tinha o seu em posição Vamos ver Tira a escala Major Quaresma preparou os dedos Afinou a viola Mas não havia na sua execução Nem a firmeza Nem o dengue Com que o mestre Fazia a mesma operação Olhe Major É assim E mostrava a posição do instrumento Indo do colo Ao braço esquerdo Estendido Seguro levemente pelo direito E em seguida acrescentou Major O violão é o instrumento da paixão Precisa de peito para falar É preciso encostá-lo Mas encostá-lo com macieza e amor Como se fosse amada A noiva Para que digo o que sentimos Diante do violão Ricardo ficava louco Cheio de sentenças Todo lhe freio Emindo de paixão Pelo instrumento desprezado Ponto A lição durou uns cinquenta minutos O major sentiu-se cansado E pediu que o mestre cantasse Era a primeira vez Que o quaresma lhe fazia esse pedido Embora lisonjeado Quis a vaidade profissional Que ele A princípio Se negasse Oh Não tenho nada novo Uma composição minha Dona Adelaide Obtemperou setenta e um Então Cante uma de outro Oh Deus Minha senhora Eu só canto as minhas O Bilac setenta e dois Conhecem Quis fazer-me uma mudinha Eu não aceitei Você não entende de violão Seu Bilac A questão não está em escrever uns versos certos Que digam coisas bonitas O essencial é achar-se as palavras Que o violão pede e deseja Exemplo Se eu dissesse Como em começo quis N o pé Uma mudinha minha O teu pé é uma folha de trevo Não ia com o violão Querem ver E ensaiou em voz baixa Acompanhado pelo instrumento O teu pé é uma folha de trevo Vejam Continuou ele Como não dá Agora reparem O teu pé é uma roça de mir Rá É outra coisa Não acham Não há dúvida Disse a irmã de Quaresma Cante essa Convidou o major Não Objetou Ricardo Está velha Vou cantar a promessa Setenta e três Conhecem Não Disseram os dois irmãos Ó Anda aí como as pombas Setenta e quatro do Raimundo Cante lá Senhor Ricardo Pediu Dona Adelaide Ricardo O coração dos outros Fim afinou ainda uma vez o violão E começou em voz freaca Prometo pelo Santíssimo Sacramento Que serei tua paixão Vão vendo Disse ele no intervalo Quanta imagem Quanta imagem E continuou As janelas estavam abertas Moças e rapazes começaram a se amontoar na calçada Para ouvir o menestrel Sentindo que a rua se interessava Coração dos outros foi apurando a dicção Tomando um ar feroz Que lhe supunha ser de ternura e entusiasmo E Quando acabou As palmas soaram do lado de fora E uma moça entrou procurando Dona Adelaide Senta-te Ismênia Disse ela A demora é pouca Ricardo aprumou-se na cadeira Olhou um pouco a moça E continuou a dissertar sobre a modinha Aproveitando uma pausa A irmã de Quaresma perguntou à moça Então quando te casas Era a pergunta que se lhe fazia sempre Ela então curvava do lado direito A sua triste cabecinha Coroada de magníficos cabelos castanhos Com tons de ouro E respondia Não sei Cavalcante forma-se no fim do ano E então o marcaremos Isso era dito arrastado Com uma preguiça de impressionar Não era feia menina A filha do general Vizinho de Quaresma Era até bem simpática Com a sua fisionomia de pequenos traços mal desenhados E cobertos de umas tintas de bondade Aquele seu noivado durava anos O noivo O tal Cavalcante Estudava para dentista Um curso de dois anos Mas que ele arrastava quatro E Ismênia tinha sempre que responder a famosa pergunta Então quando se casa Não sei Cavalcante forma-se para o ano é Intimamente ela não se incomodava Na vida Para ela Só havia uma coisa importante Casar-se Mas pressa não tinha Nada nela pedia Já agarraram o noivo O resto era questão de tempo Após responder a dona Adelaide Explicou o motivo da visita Viera Em nome do pai Convidar Ricardo Coração dos outros A cantar em casa dela Papai Disse dona Ismênia Gosta muito de modinhas É do norte A senhora sabe Dona Adelaide Que gente do norte A gente aprecia muito Venham E para lá foram Um na denominação regular Do exército brasileiro Major é um oficial elevado na hierarquia De patente inferior A de tenente coronel E superior a de capitão Né havia também o cargo de major Na guarda nacional Que fazia parte do serviço ativo E do estado maior De cada batalhão Já o arsenal de guerra Termo que Lima Barreto Introduz logo a seguir no texto Era uma instalação militar Que Na E Correspondia ao principal depósito De armas e munições do exército No Rio de Janeiro Como subsecretário do arsenal Policarpo era major do exército E não da guarda nacional Ponto subsecretário Um cargo abaixo De secretário e ministro Mais para frente O próprio Policarpo Explica o cargo assumido Um amigo Influência no Ministério do Interior Lhe tinha metido o nome Numa lista de guardas nacionais Com esse posto Nunca tendo pago os emolumentos Viu-se Entretanto Sempre tratado major E a coisa pegou A princípio Protestou Mas como Teimassem deixou Major era Pois Um cargo honorífico E que driblava a hierarquia militar Dois referência Ao arsenal de guerra Localizado no bairro do Caju Zona portuária do Rio de Janeiro Que em fins do século XIX Pertencia ao bairro de São Cristóvão O antigo arsenal de guerra Funcionava na ponta do calabouço No conjunto arquitetônico Que constitui hoje O Museu Histórico Nacional O novo arsenal Foi inaugurado em 11 de novembro de 1892 Pelo presidente Campos Salesi Até hoje permanece em funcionamento Sendo uma organização militar Do exército brasileiro Três O mesmo que procurava Buscava Quatro Referência ao trajeto de bonde Com duração aproximada De 25 minutos Que percorria da ponta do Caju A São Januário Localizado em São Cristóvão Cinco Luiz da Câmara Cascudo Na obra clássica A história da alimentação no Brasil Afirma que no Brasil O velho café ocorria às seis Almoço às nove Jantar às três e meia Ou quatro horas Se às seis Cabe observar que Nesse período O termo jantar Corresponde ao almoço Tal como denominado atualmente Jean-Baptiste de Brecht Na primeira metade do século XIX Ao tratar do jantar no Brasil Em sua viagem pitoresca Afirmou Subordinada às exigências da vida A hora do jantar Variava no Rio de Janeiro De acordo com a profissão Do dono da casa O empregado jantava Às duas horas Depois da saída do escritório O negociante inglês Deixava a sua loja Na cidade ali Pelas cinco horas da tarde Para não mais voltar E chegando à sua residência Jantava às seis horas da tarde Seis Modelo de óculos Usado do século XV Ao início do XX Cuja fixação Era feita apenas Apoiando-o sobre o nariz Uma vez que sua estrutura Era desprovida de hastes Sete Indivíduo que De noite Vai tocar e cantar Sob a janela da namorada Tipo pernóstico e maneiroso Indivíduo do povo Que se dá a ares de importância Sujeito de maneiras acanalhadas Xalatão Palapatão Trapaceiro Oito Ironia de Lima Barreto Que indicava a vogue nacional Da mudinha Em detrimento da pouca Exemplo Machado de Assis Criou no conto Um homem célebre O personagem pestana Que queria a todo custo Compor uma pouca Mas sempre acabava Inventar uma mudinha E assim ficava Cada vez mais famoso Ambos deveriam estar fazendo Uma alusão ao embate De entre popular e erudito Apesar da influência Erudita portuguesa A música produzida No Brasil colonial Foi adquirindo Características próprias Se afastando Do termo genérico De moda E do caráter lírico Das áreas Oriundos da Europa A partir do final Do século XVIII Acompanhado da viola Abandonava a companhia Do cravo e do piano A minoria branca Da colônia Admitia a presença Dessa música No ambiente privado Mas foi com o poeta Compositor e cantor Domingos Caldas Barbosa Que a mudinha Ganhou maior notoriedade Até mesmo no além mar Com ele Essa música Mais vinculada Ao vocabulário Mestiço da colônia Ganhou os salões de Lisboa Durante o segundo reinado A mudinha popularizou-se Já com o acompanhamento Do violão Instrumento Cuja imagem Ficou ligada Nesse contexto A vida mundana A mudinha permaneceu em alta Até a década De 1920 Quando outras músicas Ganharam notoriedade Como o Lundu Que fundiu-se a outras danças Como a polka e o tango Originando Entre outros O Maxish Nove Domingos Caldas Barbosa Poeta e violeiro A quem se deve A popularidade Da mudinha brasileira Em Portugal Ponto compunha E cantava mudinhas E fazia versos satíricos Além de ser um hábil Tocador de viola Forçado pelo capitão General Gomes Freire De Andrade Assentar praça Na colônia Do Sacramento No extremo sul Do país Voltou ao Rio de Janeiro Quando a colônia Foi ocupada Pelos espanhóis Obteve baixa E Intermédio Do conde De pombeiros Transferiu-se Para Portugal Ali continuou Seus estudos E foi ordenado Padre Tornando-se Capelão Da casa Da suplicação Foi recebido Como membro Da Arcádia Lusitana Adotando o nome De Leireno Selenuntino Famoso Como Violeiro No Brasil Também se tornou Muito popular No reino Conta de suas Mudinhas Irundus Que o fizeram Freire Quentar Saraus Das casas Mais abonadas Dess William Thomas Beckford Aristocrata Inglês E romancista É autor Entre outras Obras De Memórias Of Extraordinary Painters E Vatec Quando em 1787 Esteve presente Na corte Da Rainha De Portugal De Maria I Beckford Registrou Admiração Cortesã Pelas Mudinhas Oriundas Do Brasil 11 Bento Teixeira Lisboa 1600 Veio ainda Criança Para o Brasil E transformou-se Em professor Das primeiras letras De latim E de aritmética Em 1594 Assassinou Sua esposa Provavelmente Motivado A adultério Refugiando-se No mosteiro De São Bento Em Olinda Seu principal Trabalho Foi a Prusopopeia Um poema Épico Considerado Muitos A primeira obra De literatura Brasileira Teria sido Ofertada Ao terceiro Donatário De Pernambuco Jorge de Albuquerque Coelho Em 1593 Conforme Capistrano De Abreu O poema Foi publicado Em Lisboa No ano De 1601 12 Gregório De Matos Guerra Autor De poemas Líricos Que Abordavam Temas Morais Religiosos De Costumes E Amorosos Seu pendor Satírico Valeu-lhe a cunha De Boca Do Inferno Retratou A vida Na Bahia Seiscentista E apresentou Pioneiramente O sentimento Nativista 13 José Basílio Da Gama Como novício Da Companhia De Jesus Em Lisboa Foi transferido Para Roma Onde ingressou Na Arcádia Romana Aos 23 Anos Voltou Algum tempo A Lisboa E passou Um período No Brasil Retornou Então a Lisboa Quando foi Condenado De Jesuitismo E mandado Para o exílio Em Angola A produção De um poema Ocasião Do casamento Da filha Do Marquês De Pombal O salvou Do degredo E fez com Que recebesse Ainda ao posto De secretário Do Marquês Sua obra Principal É o poema Uruguai Além de Epitalhame Que tubia E os campos Elísios 14 Freie José Da Santa Rita Durão Após iniciar Seus estudos No Rio de Janeiro Transferiu Seus nove anos Para Portugal Ingressando Os dezesseis Na Ordem Dos Eremitas De Santo Agostinho Doutorou-se Em Teologia Em Coimbra E lecionou A disciplina Na cidade De Braga Após estádio Em Roma Regressou Como bibliotecário A Portugal Passando a lecionar Em Coimbra Sua principal obra É o poema Épico Caramuru Em que narra O descobrimento Da Bahia 15 José Martiniano De Alencar Em sua obra Como e que sua romancista Alencar Revela Sua inserção No universo literário E pendor Para a escrita De romances Mesmo formado em direito Escrevia folhetins Para jornais nacionais Manteve ativa a carreira Na imprensa E no parlamento Não deixando de lado A profissão de escritor Sua extensa obra Compreende cinco minutos O Guarani O Guarani A Vivinha Lucila As Minas de Prata Diva Iracema O Tronco do Ipe Sonhos Douro O Birajara Senhora O Sertanejo Entre outros romances Além de peças de teatro Crítica Crônicas E discursos parlamentares 16 Joaquim Manuel de Macedo Formado pela Faculdade de Medicina Do Rio de Janeiro Tornou-se Em 1845 Membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro E depois seu secretário Na imprensa Fundou Com Gonçalves Dias E Araújo Porto Alegre A Guanabara E na tribuna Manteve ativa a participação Como deputado Na Assembleia Provincial Do Rio de Janeiro Também destacou-se Como professor Do Colégio Pedro II Suas principais obras São a Moreninha O Moço Louro Os Dois Amores A Luneta Mágica E Memórias da Rua do Ouvidor Além de muitas crônicas Obras didáticas Dramas Comédias E uma Ópera 17 Antônio Gonçalves Dias Poeta romântico Que ficou conhecido Como um dos cultores Do indigenismo romântico Na literatura nacional Formado bacharel Em Coimbra Onde iniciou Sua produção literária Retornou para o Brasil Em 1845 No ano seguinte Chegou ao Rio de Janeiro E passou a se dedicar Ao jornalismo E ao magistério De 1854 A 1858 Viveu na Europa Como oficial da Secretaria Dos Negócios Estrangeiros Novamente no Brasil Organizou a Comissão Científica De Exploração Que percorreria o norte do país E para a qual desenvolveu Trabalhos etnográficos Dedicou-se a poesia Ao teatro A filologia A etnografia E a história Suas principais obras São primeiros cantos Onde aparece a famosa Canção do Exílio Segundo os cantos E cestilhos de Freire E então Últimos cantos Os timbiras O drama Leonor de Mendonça E o dicionário Da língua tupi 18 Gabriel Soares de Souza Chegou ao Brasil Em 1569 E viveu como fazendeiro Chegando a capitão Mor governador Da conquista Do rio São Francisco Escreveu o tratado Descritivo do Brasil Em 1587 19 Pedro de Magalhães Gandavo Viajante humanista Residiu no Brasil E escreveu regras Que ensinam a maneira De escrever a ortografia Da língua portuguesa Com um diálogo Que adiante Se segue em defensão Da mesma língua História da província De Santa Cruz E tratado da terra do Brasil Ficou famosa Sua observação Que diz que a língua Dos índios Não tem F Nem ele Nem R Coisa digna de esperto Porque assim Não tem fé Nem lei Nem rei 20 Sebastião da Rocha Pita Historiador e poeta Brasileiro Cuja obra História da América Portuguesa Desde o ano De 1500 Do seu descobrimento Até o de 1724 Foi publicada Em 1730 Logo se transformando Numa referência Para a compreensão De uma região Praticamente desconhecida 21 Freio Vicente Do Salvador Nome religioso De Vicente Rodrigues Palha Religioso Que atua em diversos Cargos da igreja Na Bahia Paraíba E Rio de Janeiro Em 1627 Escreveu Sua história Do Brasil A primeira edição Completa Já foi publicada Nos anais Da Biblioteca Nacional Vó 13 De 1889 Acompanhada Estudo de Capistrano De Abreu 22 John Hermitage Historiador inglês Português que viveu Que viveu no Rio de Janeiro De 1828 A 1835 Onde se estabeleceu Como comerciante Escreveu a história Do Brasil Da chegada Da família De Bragança Em 1808 Até a abdicação De D. Pedro 1 Em 1831 23 Manuel Aires Do Casal Geógrafo português Que viveu no Brasil Tendo sido Capelão Da Igreja Da Misericórdia No Rio de Janeiro Publicou em 1817 A Corografia Brasílica 24 João Manuel Pereira da Silva Foi um dos fundadores Da Academia Brasileira de Letras Mesmo dedicando-se A vida política Teve intensa produção literária Em vários gêneros Publicando História Da Fundação do Império Memórias do Meu Tempo E Nacionalidade da Língua E Literatura de Portugal E do Brasil 25 Henrich Andelmann Professor Alemão De História Foi diretor do Museu de Antiguidades De Quiel Compôs uma História do Brasil 26 Alexandre José de Melo Moraes Formado em Medicina na Bahia Mudou-se tempos depois Para o Rio de Janeiro Tornando-se um dos pioneiros Na divulgação da homeopatia no Brasil Além de vida política Dedicou-se ao estudo Da História Nacional Entre suas obras Encontram-se o Brasil Histórico História do Brasil Reino E do Brasil Império A Independência E o Império do Brasil E genealogia De algumas famílias do Brasil 27 João Capistrano Honório de Abreu Professor de Corografia e História Do Colégio Pedro II Dedicou-se ao Realismo Histórico Publicou o Brasil no século XVI Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil E Capítulos da História Colonial Entre outras obras fundamentais Para a historiografia brasileira 28 Robert Souté Poeta e historiador inglês Que escreveu a primeira grande obra Documentada sobre a história brasileira A História do Brasil Traduzida e publicada no Brasil Apenas em 1862 29 Francisco Adolfo de Varenhagem Engenheiro de formação Abdicou da profissão Para dedicar-se à carreira diplomática Membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro Publicou perto de 100 títulos Destacando-se História Geral do Brasil 30 Dan Staden Viajante cronista alemão Que empreendeu duas viagens ao Brasil Em 1557 Publicou uma obra sobre sua estado aventuresca no país Como refém de grupos indígenas Cuja primeira aparição em português Deu-se em 1892 Na revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro Vó 4 31 Jean de Lerre Pastor calvinista e viajante seiscentista Que esteve no Brasil em 1557 Junto com Ville Gangnon na Freiança Antártica Com quem rompeu relações De volta à Freiança Escreveu a famosa narrativa de uma viagem feita à Terra do Brasil Também dita América Que nas traduções recebeu o título de viagem à Terra do Brasil Diferente de outros relatos que viam com descaso os costumes dos nativos locais Lerre foi o primeiro a mostrar os pontos positivos dessas populações em harmonia com a natureza local 32 Augustin Freiançois César Provençal de Saint-Laire Viajante freiançês Naturalista e botânico Chegou ao Brasil em 1816 com o intento de estudar a flora local Percorreu grande extensão do país Descrevendo com minúcias diversas províncias E levando consigo muitos espécimes Retornou para Freiança e Em 1830 Substituiu Lamarck como membro efetivo da Academia de Ciências de Paris Da qual já era correspondente desde 1819 Foi também professor de Sorbonne Seus livros sobre o Brasil tornaram-se documentos importantes Não apenas sobre a natureza Como acerca das condições de vida e dos costumes do Brasil Durante a primeira metade do século XIX 33 Três-Calfrey Edrich Pilipe von Martius Na companhia do zoologo João Baptiste von Spix Veio para o Brasil estudar sua botânica Enviado pelo rei da Baviera Permaneceu no Brasil de 1817 a 1820 Pesquisando não só sua natureza Mas também hábitos e costumes em suas viagens pelo interior Autor de viagem pelo Brasil 34 Maximilian Alexander Pilipe Zoyenewoyed Príncipe rinano que esteve no Brasil em princípios do século XIX Para estudos naturalistas Sua viagem resultou na obra Viagem ao Brasil Publicada em 1820 35 John Maui Mineralogista inglês que percorreu o Brasil Com permissão de D. João VI E escreveu a obra Viagem pelo interior do Brasil Particularmente nos distritos de ouro e diamante daquele país Publicada em 1812 36 William Wig von Geige Militar Engenheiro e naturalista alemão Esteve no Brasil na EDD João Publicou sobre o Brasil obras que tratavam da riqueza natural do país Como contribuição para a orografia do Brasil e pluto-brasiliensis Ou a riqueza do Brasil em ouro 37 Jean-Louis Rodolpia Gacis Médico e naturalista Executou excursões científicas no Brasil entre 1865 e 1866 Que resultaram na publicação de sua viagem pelo Brasil Grande amigo de D. Pedro II Condenou veementemente o cruzamento racial 38 José Vieira Couto de Magalhães Foi um político e militar Que, entre outros livros Escreveu um episódio da história pátria 39 Charles Darwin Famoso naturalista inglês Que, após uma viagem exploratória Que incluiu o Brasil e a coleta de imensa documentação traço Publicou sua grande obra Da origem das espécies através da seleção natural Sucesso de crítica científica e de público O livro se converteu em grande paradigma 40 Lima não especifica qual dos irmãos faz referência Lois-Claude de Salsis Freyessinete ou Lois-Henry Freyessinete Ambos marinheiros franceses que participaram de expedição ao Pacífico Tendo o último sido encarregado de estudar o magnetismo e a meteorologia 41 James Cook Navegador inglês que, em 1768 A frente de uma expedição científica Explorou regiões como a Nova Zelândia e a Austrália Descobrindo novas ilhas e iniciando o período de viagens de cunho científico E não exclusivamente dedicadas à exploração econômica 42 Louis Antony Dito conde de Bougainville Navegador que registrou em sua obra A viagem ao redor do mundo Publicada em 1711 Sua passagem pelo Rio de Janeiro No período do vice-rei Conde da Cunha 43 Freio Ancisco Antônio Pigafetta Viajante italiano que recebeu permissão de Carlos V Para acompanhar a freota de Fernão de Magalhães 44 Fernão de Magalhães Navegador português Comandante da expedição que realizou a primeira volta ao mundo 45 A descrição da biblioteca do Major Quaresma Suscita uma alusão à própria biblioteca de Lima Barreto Nomeada pelo escritor de Limana Conferindo seu inventário Produzido Lima e transcrito na biografia composta Freio Ancisco de Assis Barbosa Percebe-se que a grande maioria dos autores citados acima Não aparece na Limana Constatam-se ainda alguns dicionários e livros de história do Brasil 46 Manuel de Araújo Porto Alegre Escritor, pintor e diplomata ponto aluno de Debrecht Na Academia Imperial de Belas Artes Viajou com seu mestre, em 1831, para a Europa Onde fundou em parceria com Gonçalves de Magalhães a revista Niterói De volta, fundou o Conservatório Dramático e a Academia de Ópera Lírica E foi diretor da Academia Imperial de Belas Artes Dedicou-se ainda ao jornalismo, à pintura e à poesia Entre suas obras literárias figuram as Brasilianas e Colombo 47 Domingos José Gonçalves de Magalhães Formado em Medicina no ano de 1833 Parte para Paris como adido da Ligação Brasileira Junto com Araújo Porto Alegre e Sales Torres Homem Funda nessa cidade a revista Niterói Também foi professor do Colégio Pedro II Assumindo os cargos de Deputado e de Consul-Geral Suas principais obras são Poesias, Suspiros Poéticos, Antônio José O Poeta e a Inquisição e a Confederação dos Tamoios 48 Lima Barreto dominava o inglês e o friancês Conforme informação presente à página 317 do livro de Observações Clínicas de 25 de junho a 1 O de setembro de 1914 Pertencente à Biblioteca do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro Que traz a data de 18 de agosto de 1814 O prontuário de internação do escritor Em sua biblioteca, havia obras em língua inglesa Poucas em italiano Ocorrendo uma preponderância de obras em francês No inventário da limana não se encontram livros em alemão 49 Aquele que fala demais Tagarela, falador 50 Referência à Cachoeira de Paulo Afonso Presente no curso inferior do rio São Francisco Entre Lagoas e Bahia Recebeu esse nome devido ao bandeirante que explorou a região Paulo de Viveiros Afonso 51 O mesmo que engenho poético Imaginação artística Inspiração 52 Existiram dois personagens homônimos Joaquim de Andrade Neves e Joaquim de Andrade Neves filho Ambos militares brasileiros O pai foi nomeado Barão do Triunfo Após 19 anos de carreira militar Afastou-se durante um período do exército E retornou durante a Revolução Farroupilha Destacou-se na invasão do Uruguai e na Guerra do Paraguai No qual realizou diversos feitos Como a derrota de 700 cavaleiros em Arruyondo Já o filho participou igualmente da Guerra do Paraguai Da retomada de Uruguaiana Da Batalha do Tuiti e do Havaí Entre outros combates Impossível Pois Ter certeza de a qual dos dois Lima se refere 53 Essa é a primeira vez que Lima se refere ao Tupi Guarani E como uma das preocupações de Policarpo Quaresma Mais à frente O personagem tentará fazer com que o Tupi se transforme em idioma nacional A ironia deve ter sido dirigida a Deolindo Dautro Líder do Partido Republicano Feminino Que queria justamente que o Tupi fosse parte do ensino obrigatório O escritor tinha várias tertúlias públicas Com o movimento feminista da Eideolinda Era uma das muitas vítimas de sua combativa Ele dizia que a mulher andava se degradando E combatia sem tréguas as burrabotas feministas Que há aí e seus partidos de cavação 54 Febo O brilhante Cognome grego dado ao Deus do Sol E em geral atribuído a ele o Apolo Divindades solares 55 Antônio Ruiz Montoya Padre jesuíta Escreveu o primeiro dicionário da língua guarani Em 1634 O qual recebeu em castelhano o título de vocabulario de la lengua guarani 56 Amanoense era em geral um colpista Um funcionário escrevente em instituição pública Lima Barreto era amanuense concursado no Ministério da Guerra Profissão a qual sempre se referia com ironia e escárnio O escritor foi classificado em segundo lugar Em 3 de julho de 1903 Sendo nomeado em 27 de outubro do mesmo ano Amanoense da diretoria do expediente da Secretaria de Guerra 57 Insulto Injúria Descompostura 58 Não poucos analistas fizeram a relação entre Ricardo Coração dos Outros e Ricardo Coração de Leão Maria Zila Curi contra apoio o Coração de Leão a um coração acessível Como o do Ricardo de Lima Sobre Ricardo I, Coração de Leão Sabe-se que foi o terceiro filho de Henrique II O duque de Aquitânia juntou-se ao rei da freiança, Felipe II Augusto, contra seu pai Derrotando-o, tornou-se rei da Inglaterra, durante 1189 e 99 Mas logo se lançou nos preparativos do que seria a terceira cruzada Dos dez anos de seu reinado Passou nove fora da Inglaterra Envolvido com a cruzada Conquistando Cipria e São João do Acre Retornando à Inglaterra Empreendeu a retomada dos territórios tomados Felipe II Augusto Quando demonstrou superioridade militar Morreu durante um encerco militar Ricardo Coração de Leão Figurou entre os heróis lendários da Idade Média Ora aparecendo como personagem generoso Ora como sanguinário Ficou imortalizado no romance histórico de Walter Scott Ivanhoe, de 1819 No caso do personagem de Lima Parece ter vingado apenas um lado O dos outros O generoso 59 Nicolò Paganini Violonista e compositor italiano Portador de técnica até hoje muito reconhecida Introduziu recursos que levaram a novas possibilidades expressivas do violino Lima claramente ironiza a proeza do modista Que era Paganini só nos subúrbios 60 bairros do subúrbio do Rio de Janeiro Geograficamente próximos um do outro Freia Quintados Lima Barreto 61 Freio Ansesco Tamagno Tenor italiano que se destacou na estreia da ópera Otello De Giuseppe Verdi Em 1887 62 Lima Barreto Em vários contos e histórias demonstra especial predileção pelo subúrbio carioca Nesse caso, faz uma comparação com a corte do Rio de Janeiro O subúrbio surge na obra do escritor sempre como o local que guarda bons costumes de tempos passados Seria também uma região mais pura Uma vez que conservava hábitos de arquiteturas tradicionais Lima fazia questão de trazer ao conhecimento do público o encanto e a perplexidade que a região do subúrbio lhe provocava Seja quando vagava pontos longínquos Em suas viagens de bonde Seja quando escutava a conversa de desconhecidos 63 O verbo impar tem vários significados Respirar com dificuldade Soluçar convulsamente Ficar abarrotado Ter comido ou bebido muito Mostrar orgulho Desprezo Impaciência Essa última definição é a que corresponde ao uso de Lima Barreto 64 De novo a comparação entre a elite merecimento do subúrbio E a nova burguesia de outras regiões mais abunadas 65 Com referência a rua que se transformou em símbolo das novas vogas e costumes No império e também na república Seu nome provém da residência Em fins do século XVIII De um oríveis do reino que habitava nessa esteça rua Figurava como centro social do Rio de Janeiro Congregando pessoas e irradiando novidades A influência francesa E depois estrangeira e de uma maneira geral Teve a rua do ouvidor como porta de entrada Ela era marcada uma grande diversidade comercial Sendo muitos negócios e entretenimentos pertencentes estrangeiros Ali estavam as famosas confeitarias Cafés Cinematógrafos Livrarias e lojas aparelhadas com toda sorte de novidades europeias Era a via dolorosa dos maridos pobres Conforme definição jocosa de Machado de Assis Apesar da abertura da Avenida Central No início do século XX A ouvidor permaneceu como ícone Lima Barreto ironizava as modas artificiais que imperariam no local Mantendo uma relação tensa com a rua e suas modas Freio Quintador da região desde os 16 anos Quando ingressou na escola Politécnica em 1897 Tecia críticas à importância que essa via ganhava no imaginário carioca O Rio de Janeiro não era a rua do ouvidor Defendiu o escritor Em suas crônicas Lima acusava os cariocas de conhecerem apenas seu bairro de moradia Avenida Central e a rua do ouvidor Desprezando todo o restante da cidade Sobretudo os subúrbios que ele conhecia e valorizava tanto Talvez isso referia-se com Freio Quince E grande dose de saudosismo aos subúrbios cariocas Atravessados pelos trilhos do bonde que o conduziam até o centro da cidade Onde toda a gente se encontra no rio Isto é, ao ouvidor 66 Bairro da zona norte do Rio de Janeiro Famoso nele se localizar uma das moradias imperiais A Quinta da Boa Vista Dada de presente a Elias Antônio Alves para D. João Logo após sua chegada no Brasil Com o advento da República A Quinta se transformou no Museu Nacional 67 Nas refeições da E A sopa constituiu uma espécie de entrada ao prato principal 68 Erva da família das leguminosas Também chamada de andu e feijão andu 69 Já no século XIX A guardente fabricada em Paraty levava o nome da cidade 70 lamacentas Que contém lodo 71 O mesmo que ponderar 72 Ricardo Luiz de Souza Assim define as relações de Lima Barreto e Olavo Bilac Bilac e Barreto pertenceram a uma boemia intelectual carioca Que teve na figura de Emílio de Menezes Poeta pouco relevante e uma figura folclórica Acima de tudo Um representante típico e Dessa boemia dos cafés e restaurantes Bilac foi o representante bem sucedido e Lima Barreto ou Tzider As relações entre ambos Contudo Eram cordiais Como prova um bilhete enviado Bilac a Barreto No qual o primeiro, buscando usar a influência que sua posição de intelectual bem sucedido Lhe confere para ajudar o colega marginalizado Narra seus esforços para auxiliar a publicação de um livro de Barreto pela editora Francisco Alves Falei hoje ao Alves Que me disse Em princípio, a coisa está feita Mas não pode ser feita já Se não daqui a alguns meses Insisti mas em vão Desculpe o fracasso da boa vontade do seu muito admirador Talvez a brincadeira se devesse a certa notoriedade que Bilac exerceu na intelectualidade da E Outro lado, Nicolau C. Vicenco afirma que Lima menosprezava a Bilac pois ele sempre cedia a supremacia da retórica em detrimento da rigorosa descrição da realidade Em todo o caso, vale destacar que Conforme se pode observar na leitura do caderno de notas de Lima Barreto Sobre a distribuição do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma Lima ofereceu um exemplar desse livro a Olavo Bilac 73 Os dois versos que Ricardo canta foram identificados Guimarães Martins De José Ramos Tinhorão Rio de Janeiro Editura 34 2002 Como sendo de Catulo da Paixão Cearense O título promessa Em Não foi localizado Guimarães Martins organizou minuciosa coletânea intitulada Mudinhas Catulo da Paixão Cearense José Ramos Tinhorão No seu livro Situa a coincidência entre a personalidade de Catulo e de Ricardo A extrema vaidade dos músicos seria um traço preciso dessa relação Tinhorão estranha Ainda O fato de Lima ter oposto o seu Ricardo ao cantor negro Eduardo das Neves Lima era amigo de Catulo A quem atribuía a grande consideração O violão e a mudinha que Catulo Com sua tenacidade Com o seu talento e a sua obediência cega um grande ideal Dignificou e tornou capaz da atenção dos intelectuais Escrevia na crônica bailes e divertimentos suburbanos No romance O personagem Ricardo chega a se referir a Eduardo das Neves como preto e crioulo Eduardo foi um notório cantor Negro Já havia trabalhado como palhaço E fez Mudinhas e Lundos inspirados em fatos históricos e temas contemporâneos Tornou-se famoso o verso de sua autoria Criado para o retorno de Santos Dumont ao Brasil Em 1903 A Europa curvou-se ante o Brasil Motivo pelo qual Lima o chamou de popular palhaço brasileiro 73 Aspombas é de autoria de Raimundo Correia Um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras Magistrado, professor, diplomata e poeta Foi um dos grandes nomes do parnasianismo Com Olavo Bilac e Alberto de Oliveira Integrava a chamada tria de parnasiana Dois reformas radicais havia bem dez dias que o major Quaresma não saía de casa Na sua meiga e sossegada casa de São Cristóvão Enchia os dias da forma mais útil e agradável as necessidades do seu espírito e do seu temperamento De manhã, depois da toilete e do café Sentava-se no divã da sala principal e lia os jornais Lê diversos Porque sempre esperava encontrar num anotro uma notícia curiosa A sugestão de uma ideia útil à sua pátria Os seus hábitos burocráticos faziam-no almoçar cedo E, embora estivesse de férias Para os não perder Continuava a tomar a primeira refeição de garfo às nove e meia da manhã Um acabado almoço Dava umas voltas pela chá Chá em que predominavam as freuteiras nacionais Recebendo a pitanga e o cambu E dois os mais cuidadosos tratamentos aconselhados pela pomologia Três como se fossem bem cerejas ou figos O passeio era demorado e filosófico Conversado com o preto Anastácio Que lhe servia há trinta anos Sobre coisas antigas O casamento das princesas A quebra do solto quatro e outras traço O major continuava com o pensamento preso aos problemas que o preocupavam ultimamente Após uma hora ou menos Voltava à biblioteca e mergulhava nas revistas do Instituto Histórico Cinco no Fernão Cardim Seis nas cartas de Nóbrega Sete nos anais da biblioteca Oito no Von Denstein Nove tomava notas sobre notas Guardando-as numa pequena pasta ao lado Estudava os íntios Não fica bem dizer estudava Porque já o fizera há tempos Não só no tocante à língua Que já quase falava Como também nos simples aspectos etnográficos e antropológicos Recordava Afirmava certas noções dos seus estudos anteriores Visto estar organizando um sistema de cerimônias e festas Que se baseasse nos costumes dos nossos silvícolas E abrangesse todas as relações sociais Para bem se compreender o motivo disso É preciso não esquecer que o major Depois de trinta anos de meditação patriótica De estudos e reflexões Chegava agora ao período da freitificação A convicção que sempre tivera de ser o Brasil o primeiro país do mundo E o seu grande amor à pátria Eram agora ativos e impeliram-no a grandes cometimentos Ele sentia dentro de si impulsos imperiosos de agir De obrar e de concretizar suas ideias Eram pequenos melhoramentos Simples toques Porque em si mesmo a grande pátria do cruzeiro Só precisava de tempo para ser superior à Inglaterra Tinha todos os climas Todos os freutos Todos os minerais e animais úteis As melhores terras de cultura A gente mais valente Mais hospitaleira Mais inteligente e mais doce do mundo O que precisava mais Tempo e um pouco de originalidade Portanto Dúvidas não flutuavam mais no seu espírito Mas no que eu se referia à originalidade de costumes e usanças Não se tinham elas dissipado Antes se transformaram em certeza Após tomar parte na folia do tango-lo-mango Dez numa festa que o general dera em casa Caso foi que a visita do Ricardo e do seu violão ao bravo militar Veio despertar no general e na família um gosto pelas festanças Cantigas e hábitos genuinamente nacionais Como se diz aí Houve em todos um desejo de sentir De sonhar Depoitar a maneira popular dos velhos tempos Albernaz O general Lembrava-se de ter visto tais cerimônias na sua infância Dona Maricota Sua mulher Até ainda se lembrava de uns versos de reis E os seus filhos Cinco moças e um rapaz Viram na coisa um pretexto de festas e Portanto Aplaudiram o entusiasmo dos progenitores A mudinha era pouco Os seus espíritos pediam coisa mais plebeia Mais característica e extravagante Quaresma ficou encantado Quando Albernaz falou em organizar uma chegança A moda do norte Ocasião do aniversário de sua praça Em casa do general era assim Qualquer aniversário tinha a sua festa De forma que havia bem mais 30 anos Não contando domingos Dias feriados e santificados em que se dançava também O major pensara até ali pouco nessas coisas de festas e danças tradicionais Entretanto viu logo a significação altamente patriótica do intento Aprovou e animou o vizinho Mas quem havia de ensaiar De dar os versos e a música Alguém lembrou a tia Maria Rita Uma preta velha Que morava em Benfica Onze antiga lavadeira da família Albernaz Lá foram os dois O general Albernaz e o major Quaresma Alegres Apressados Uma linda e cristalina tarde de abril O general nada tinha de marcial Nem mesmo uniforme que talvez não possuísse Durante toda sua carreira militar Não viu uma única batalha Não tiveram comando Nada fizeram que tivesse relação com a sua profissão E useu curso de artilheiro Fora sempre ajudante de ordens Assistente Encarregado disso ou daquilo Escriturário Almoxarife E era secretário do Conselho Supremo Militar Doze quando se reformou em general Os seus hábitos eram de um bom chefe de sessão E a sua inteligência não era muito diferente dos seus hábitos Nada entendia de guerras De estratégia De tática ou de história militar A sua sabedoria a tal respeito estava reduzida às batalhas do Paraguai Treze para ele a maior e a mais extraordinária guerra de todos os tempos O altissonante título de general Que lembrava coisas sobre-humanas dos Césares Dos Turenes e dos Gustavus Adolfos Quatorze Ficava mal naquele homem plácido Medíocre Bonachão Cuja única preocupação era casar as cinco filhas E arranjar pistolões Para fazer passar o filho nos exames do colégio militar Quinze Contudo Não era conveniente que se duvidasse das suas aptidões guerreiras Ele mesmo Percebendo seu ar muito civil De onde em onde Contava um episódio de guerra Uma anedota militar Foi em Lomas Valentinas Dezesseis Dizia ele Se alguém perguntava O general assistiu a batalha Ele respondia logo Não pude Adoeci e vim para o Brasil Nas vésperas Mas soube pelo camisão Pelo venância O que a coisa esteve preta O bonde que os levava até a velha Maria Rita Percorria um dos trechos mais interessantes da cidade Ia pelo pedregulho Dezessete Uma velha porta da cidade Antigo término de um picadão que ia até a Minas Se esgalhava para São Paulo E abria comunicações com o curato de Santa Cruz Dezoito Aí em costas de bestas Vieram ter ao Rio Ouro e o Diamante de Minas E ainda ultimamente os chamados gêneros do país Não havia ainda cem anos que as carruagens Deu rei Dom João VI Dezenove pesadas comunais A balançarem-se sobre as quatro rodas muito separadas Passavam ali para irem ter ao longínquo Santa Cruz Vinte Não se pode crer que a coisa fosse lá muito imponente A corte andava em apuros de dinheiro e o rei era relaxado Não obstante os soldados remendados Tristemente montados em pangarés desanimados O préstito devia ter a sua grandeza Não ele mesmo Mas pelas humilhantes marcas de respeito A que todos tinham que dar a sua lamentável majestade Entre nós tudo inconsistente Provisório Não dura Não havia ali nada que lembrasse esse passado As casas velhas Com grandes janelas Quase quadradas E vidraças de pequenos vidros Eram de há bem poucos anos Menos de cinquenta Quaresma e Albernaz atravessaram tudo aquilo Sem reminiscências e foram até ao ponto Antes perlustraram a zona do Turfi Uma pequena ação da cidade Onde se amontouam cocheiras e coelarias de animais de corridas Tendo grandes ferraduras Cabeças de cavalos Panóplias de chicotes e outros emblemas hípicos Nos pilares dos portões Nas almofadas das portas Toda parte onde tais distintivos fiquem bem E deu na vista A casa da velha preta ficava além do ponto Para as bandas da estação da estrada de ferro Leopoldina Vinte e um lá foram ter Passaram pela estação Sobre um largo terreiro Negro de moinha de carvão de pedra Medas de lenha e imensas tulhas de sacos de carvão vegetal se acumulavam Mais adiante um depósito de locomotivas E sobre os trilhos algumas manobravam e outras alfavam sob pressão Apanharam afinal o carreiro onde ficava a casa da Maria Rita O tempo estivera seco e isso se podia andar ele Para além do caminho Estende-se a vasta região de Mangues Uma zona imensa, triste e feia Que vai até o fundo da baía e No horizonte Morre ao sopé das montanhas azuis de Petrópolis Chegaram à casa da velha Era baixa, caiada e coberta com as pesadas telhas portuguesas Ficava um pouco afastada da estrada À direita havia um monturo Vinte e dois restos de cozinha Trampos Conchas de mariscos Pedaços de louça caseira Um samba que vinte e três a fazer-se para Gáudio Vinte e quatro de um arqueólogo de futuro remoto À esquerda Crescia um mamoeiro e bem junto à seca No mesmo lado Havia um pé de arruda Bateram Uma pretinha moça apareceu na janela aberta Que desejam Disseram o que queriam e aproximaram-se A moça gritou para o interior da casa Vovó Estão aí dois moços que querem falar com a senhora Entrem Façam o favor Disse ela depois Dirigindo-se ao general e ao seu companheiro A sala era pequena e de telha van Vinte e cinco pelas paredes Velhos cromos e folhinhas Registros de santos Recortês de ilustrações de jornais baralhavam-se Subiam elas acima até dois terços da altura Ao lado de uma Nossa Senhora da Penha Havia um retrato de Vitor Emanuel com enormes bigodes em desordem Uma cromo sentimental de folhinha Uma cabeça de mulher em posição de sonho Parecia olhar um São João Batista ao lado No alto da porta que levava ao interior da casa Uma lamparina Numa cantoneira Enchia de fuligem a conceição de louça Não tardou a vir a velha Entrou em camisa de bicos de rendas Mostrando o peito descarnado Enfeitado com um colar de miçangas de duas voltas Capengava de um pé e parecia querer ajudar a marcha Com a mão esquerda pousada na perna correspondente Boas tardes Tia Maria Rita Disse o general Ela respondeu Mas não deu mostras de ter reconhecido quem lhe falava O general atalhou Não me conhece mais? Sou o general O coronel Albernaz Ah! É seu coroné Há quanto tempo? Como está em Amaricota? Vai bem Minha velha Nós queríamos que você nos ensinasse umas cantigas Quem sou eu? Ioiô Ora Vamos Tia Maria Rita Você não perde nada Você não sabe o bumba meu ou o boi? Quá Ioiô Já me esqueceu E o boi espaço Coisa veia Do tempo do cativeiro Pra que sou coroné quer saber isso? Ela falava arrastando as sílabas Com um doce sorriso e um olhar vago É para uma festa Qual é a que você sabe? A neta que até ali ouvia calada a conversa animou-se a dizer alguma coisa Deixando-o perceber rapidamente a fiada reluzente de seus dentes imaculados Vovó já não se lembra O general Que a velha chamava coronel Tê-lo conhecido nesse posto Não atendeu a observação da moça e insistiu Qual esquecida? O quê? Deve saber ainda alguma coisa Não é? Titia Só sei o bicho tutu Disse a velha Cante lá Ioiô sabe Não sabe? Quá? Sabe Não sei Cante Se eu soubesse não vinha o que Pergunte a quem é o meu amigo O major Policarpo Se sei Quaresma fez com a cabeça sinal afirmativo e a preta velha Talvez com a grande saudades do tempo em que era escrava e ama de alguma grande casa Farta e rica Ergueu a cabeça Como para melhor recordar-se E entoou É vento tu De trás do morundu Pra comer senhorzinho com um bocado de angu Ora Fez o general com enfado Isso é coisa antiga de embalar crianças Você não sabe outra Não Senhor Já me esqueceu Os dois saíram tristes Quaresma vinha desanimado Como é que o povo não guardava as tradições de trinta anos passados? Com que rapidez morriam assim na sua lembrança os seus folgares e as suas canções? Era bem um sinal de freiaqueza Uma demonstração de inferioridade diante daqueles povos tenazes que os guardam durante séculos Tornava-se preciso reagir Desenvolver o culto das tradições Mantê-las sempre vivazes nas memórias e nos costumes Albernaz vinha contrariado Contava arranjar um número bom para a festa que ia dar E escapava ali Era quase a esperança de casamento de uma das quatro filhas que se ia Das quatro Porque uma delas já estava garantida Graças a Deus O crepúsculo chegava e eles entraram em casa mergulhados na melancolia da hora A decepção Em, demorou dias Cavalcanti, o noivo de Ismênia, informou que nas imediações morava um literato Teimoso cultivador dos contos e canções populares do Brasil Foram a ele Era um velho poeta que teve sua fama e pelos setenta e tantos Homem doce e ingênuo que se deixar esquecer em vida Como poeta E agora se entretinha em publicar coleções que ninguém lia De contos, canções, adagios e ditados populares Foi grande a sua alegria quando soube o objeto da visita daqueles senhores Quaresma estava animado e falou com calor E Albernaz também Porque via na sua festa Com um número de folclore Meio de chamar a atenção sobre sua casa Atrair gente é Casar as filhas A sala em que foram recebidos era ampla Mas estava tão cheia de mesas Estantes Pejadas de livros Pastas Latas Que mal se podia mover nela Numa lata lia-se Santa Ana dos Tocos Numa pasta São Bonifácio do Cabresto Os senhores não sabem Disse o velho poeta Que riqueza é a nossa poesia popular Que surpresas ela reserva Ainda há dias recebi uma carta de urubu de baixo Com uma linda canção Ponto Querem ver O colecionador revolveu pastas E afinal trouxe de lá um papel onde leu Se Deus enxergasse pobre não me deixaria assim Dava no coração dela um lugarzinho pra mim O amor que tenho ela já não cabe no meu peito Sai-me pelos olhos afora Voa as nuvens direito Não é bonito Muito Se os senhores conhecessem então o ciclo do macaco A coleção de histórias que o povo tem sobre o símio Oh Uma verdadeira epopeia cômica Quaresma olhava para o velho poeta Com o espanto satisfeito de alguém Que encontrou um semelhante no deserto E Albernaz Um momento contagiado pela paixão do folclorista Tinha mais inteligência no olhar com que o encarava O velho poeta guardou a canção de urubu de baixo numa pasta E foi logo a outra Donde tirou várias folhas de papel Veio até junto aos dois visitantes E disse-lhes Vou ler aos senhores uma pequena história do macaco Das muitas que o nosso povo conta Só eu já tenho perto de quarenta E pretendo publicá-las Sob o título Histórias do Mestre Simão E Sem perguntar se os incomodava ou se estavam dispostos a ouvir Começou o macaco perante o juiz de direito Andava um bando de macacos em troça Pulando de árvore em árvore Nas bordas de uma grota Eis senão quando um deles vê no fundo uma onça que lá a caíra Os macacos se internecem e resolvem salvá-la Para isso, arrancaram-se pós, emendaram-nos bem Amarraram a corda assim feita a cintura de cada um deles E atiraram uma das pontas a onça Com esforço reunido de todos Conseguiram em sala e logo se desamarraram Fugindo Um deles, hein Não pôde fazer a tempo e a onça segurou-o imediatamente Compadre macaco Disse a latraço Tenha paciência Estou com fome e você vai fazer meu favor de deixar-se comer O macaco rogou Instou Chorou Mas a onça parecia inflexível Simão então lembrou que a demanda fosse resolvida pelo juiz de direito Foram a ele O macaco sempre agarrado pela onça É juiz de direito Entre os animais O jabuti Cujas audiências são dadas à borda dos rios Colocando-se ele em cima de uma pedra Os dois chegaram e o macaco expôs as suas razões O jabuti ouviu e no fim ordenou Bata palmas Apesar de seguro pela onça O macaco podia assim mesmo bater palmas Chegou a vez da onça Que também expôs as suas razões e motivos O juiz Como da primeira vez Determinou ao felino Bata palmas A onça não teve remédio Se não largar o macaco Que se escapou E também o juiz Atirando-se na água Acabando a leitura O velho dirigiu-se aos dois Não acham interessante Muito Há no nosso povo Muita invenção Muita criação Verdadeiro material Para fabialques interessantes No dia em que aparecer um literato de gênio Que o fixe numa forma imortal Ah Então Dizendo isso Brincava nas suas faces Um demorado sorriso de satisfação E nos seus olhos abrolhavam Duas lágrimas furtivas Agora Continuou ele Depois de passada a emoção Traço Vamos ao que serve O bom espaço Ou o bomba Meu boi ainda é muita coisa para vocês É melhor irmos devagar Começar pelo mais fácil Está aí o tango ou o mango Conhecem? Não Disseram os dois É divertido Arranjem dez crianças Uma máscara de velho Uma roupa estrambólica Para um dos senhores que o ensaio O dia chegou A casa do general estava cheia Cavalcante e Viera E ele e a noiva A parte No vão de uma janela Pareciam ser os únicos Que não tinham interesse pela folia Ele Falando muito Cheio de trejeitos no olhar Ela Meio freilha Deitando de quando em quando Para o noivo Um olhar de gratidão Quaresma fez o tango ou o mango Isto é Vestiu uma velha Sobre casaca do general Pôs uma imensa máscara de velho Agarrou-se a um bordão curvo Em forma de báculo 26 e entrou na sala As dez crianças cantaram em coro Uma mãe teve dez filhos Todos os dez dentro de um pote Deu o tango ou o mango nele Não ficaram senão nove Aí Major avançava Batia com o báculo no assoalho Fazia O O O As crianças fugiam Afinal ele agarrava uma Levava para dentro Assim ia executando com grande alegria Da sala Quando Pela quinta estrofe Lhe faltou o ar Lhe ficou a vista escura e caiu Tiraram-lhe a máscara Deram-lhe algumas sacudidelas E Quaresma voltou a si O acidente Entretanto Não lhe deu nenhum desgosto Pelo folclore Comprou livros Leu todas as publicações a respeito Mas a decepção lhe veio ao fim de algumas semanas de estudo Quase todas as tradições e canções eram estrangeiras O próprio tango ou mango era também Tornavase Portanto Preciso arranjar alguma coisa própria Original Uma criação da nossa terra e dos nossos ares Essa ideia levou-o a estudar os costumes do Pinambás 27 E Como uma ideia traz outra Logo ampliou seu propósito E eis a razão que estava organizando um código de relações De cumprimentos De cerimônias domésticas e festas Calcado nos preceitos tupis Desde dez dias que se entregava a essa árdua tarefa Quando lhe bateram a porta Em meio de seu trabalho Abriu Mas não apertou a mão Desandou a chorar A berrar A arrancar os cabelos Como se tivesse perdido a mulher ou um filho A irmã correu lá de dentro O Anastácio também E o compadre e a filha Pois eram eles Ficaram estupefatos no limiar da porta Mas que é isso Compadre Que é isso Policarpo Mas Meu padrinho Ele ainda chorou um pouco Enxugou as lágrimas e Depois Explicou com a maior naturalidade Eis aí Vocês não têm a mínima noção das coisas da nossa terra Queriam que eu apertasse a mão Isso não é nosso Nosso cumprimento é chorar quando encontramos os amigos Era assim que faziam os tupinambás O seu compadre Vicente A filha e dona Adelaide entreolharam-se Sem saber o que dizer O homem estaria doido Que extravagância Mas Senhor Policarpo Disse-lhe o compadre Traço É possível que isso seja muito brasileiro Mas é bem triste Compadre De certo Padrinho Acrescentou a moça com vivacidade Traço Parece até agouro Esse seu compadre era italiano de nascimento A história das suas relações vale contar Quitandeiro ambulante Fora fornecedor da casa de quaresma há vinte e tantos anos O major já tinha as suas ideias patrióticas Mas não desdenhava conversar com o quitandeiro E até gostava de vê-lo suado Curvado ao peso dos cestos Com duas rosas vermelhas nas faces muito branca de europeu recém-chegado Mas Um belo dia E a quaresma pelo largo do passo Muito distraído A pensar nas maravilhas arquitetônicas do chafariz do mestre Valentim Vinte e oito Quando veio encontrar-se com o mercador ambulante Falou-lhe com aquela simplicidade da alma que era bem sua E notou que o rapaz tinha alguma preocupação séria Não só De onde em onde Soltava exclamações sem ligação alguma com a conversa atual Como também cerrava os lábios Rilhava os dentes e crispava raivosamente os punhos Interrogou-o e veio a saber que tivera uma questão de dinheiro com o seu colega Estando disposto a matá-lo Pois perdera o crédito e em breve estaria na miséria Havia na sua afirmação uma tal energia e um grande e estranho assento de ferocidade Que fizeram empregar o major toda a sua doçura e persuasão para dissuadi-lo do propósito E não ficou nisso só Emprestou-lhe também dinheiro Vicente Coleoni pôs uma quitanda Ganhou uns contos de réis Fez-se logo empreiteiro Enriqueceu Casou Veio a ter aquela filha Que foi levada a pia 29 Pelo seu benfeitor Inútil é dizer que Quaresma não notou a contradição entre as suas ideias patrióticas e o seu ato É verdade que ele não as tinha ainda muito firmes Mas já flutuavam na sua cabeça e reagiam sobre a sua consciência como tênios desejos Veleidades de um rapaz de pouco mais de 20 anos Veleidades que não tardariam tomar consistência e só esperavam os anos para desabrocharem atos Fora, pois, ao seu compadre Vicente e a sua afilhada Olga que ele recebera com o mais legítimo cerimonial Guaitacás E, se não envergar o traje de rigor de tão interessante povo Motivo não foi o não tê-lo Estava até a mão Mas faltava-lhe tempo para despir-se Lê-se muito, padrinho Perguntou-lhe a afilhada Deitando sobre ele os seus olhos muito luminosos Havia entre os dois uma grande afeição Quaresma era um tanto reservado E o vexame de mostrar os seus sentimentos fazia ano econômico nas demonstrações afetuosas Adivinhava-se, entretanto, que a moça ocupava-lhe no coração o lugar dos filhos que não tivera nem teria jamais A menina vivaz, habituada a falar alto e desembaraçadamente Não escondia a sua alfeição tanto mais que sentia confusamente nele alguma coisa de superior Uma ânsia de ideal Uma tenacidade em seguir um sonho Uma ideia Um voo enfim para as altas regiões do espírito que ela não estava habituada a ver em ninguém do mundo que freia quem estava Essa admiração não lhe vinha da educação Receber a comum as moças de seu nascimento Vinha de um pendor próprio Talvez das proximidades europeias do seu nascimento Que a fizeram um pouco diferente das nossas moças Fora com um olhar luminoso e prescrutador que ela perguntara ao padrinho Então, padrinho, lê-se muito? Muito, minha filha Imagina que medito grandes obras Uma reforma A emancipação de um povo Vicente fora com dona Adelaide para o interior da casa e os dois conversavam a sós na sala dos livros A filhada notou que Quaresma tinha alguma coisa demais Falava agora com tanta segurança Ele que antigamente era tão modesto Hesitante mesmo no falar Que diabo Não, não era possível Mas, quem sabe E que singular alegria havia nos seus olhos Uma alegria de matemático que resolveu um problema De inventor feliz Não se vá meter em alguma conspiração Disse a moça gracejando Não te assustes isso A coisa vai naturalmente Não é preciso violências Nisso Ricardo O coração dos outros entrou com o seu longo e rabudo frearque de sarja e o seu violão encapotado em camurça O major fez as apresentações Já o conhecia de nome Senhor Ricardo Não estava a língua Amaciava a voz e ficava numeroso e eloquente Leu então os meus versos Não é, minha senhora Não tive esse prazer Mas li, há meses Uma apreciação sobre um trabalho seu No tempo Trinta não foi? Foi Muito injusta Acrescentou Ricardo Todos os críticos se ateem a essa questão de metrificação Dizem que os meus versos não são versos São, sim Mas são versos para violão Vossa Excelência sabe que os versos para música tem alguma coisa de diferente dos comuns Não é? Não há Portanto Nada a admirar que os meus versos Feitos para violão Sigam outra métrica e outro sistema Não acha? De certo Disse a moça Mas parece-me que o senhor faz versos para a música E não música para os versos E ela sorriu devagar Enigmaticamente Deixando parado o seu olhar luminoso Enquanto o Ricardo Desconfiado Lhe sondava intenção com os seus olhinhos vivos e miúdos de camundongo Quaresma Que até ali se conservava calado Interveio O Ricardo Oga É um artista Tentei trabalha para levantar o violão Eu sei Padrinho Eu sei Entre nós Minha senhora Falou o coração dos outros Traço Não se levam a sério essas tentativas nacionais Mas Na Europa Todos respeitam e auxiliam Como é que se chama? Major Aquele poeta que escreveu em friancês popular Mistral 31 Acudiu Quaresma a traço Mas não é friancês popular É o provençal Uma verdadeira língua Sim É isso Confirmou Ricardo Pois o mistral não é considerado Respeitado Eu No tocante ao violão Estou fazendo o mesmo Olhou o triunfante para um e outro circunstante Yoga Dirigindo-se a ele Disse Continue na tentativa Senhor Ricardo Que é digno de louvor Obrigado Fique certa Minha senhora Que o violão é um belo instrumento e tem grandes dificuldades Exemplo Qual? Interrompeu Quaresma Abruptamente Há outros mais difíceis O piano Perguntou Ricardo Que piano O maracá 32 A inúbia 33 Não conheço Não conheces É boa Os instrumentos mais nacionais possíveis Os únicos que o são verdadeiramente Instrumentos dos nossos antepassados Daquela gente valente que se bateu e ainda se bate pela posse desta linda terra Os caboclos Que instrumento de caboclo Ora Disse Ricardo De caboclo Que é que tem? O Larry diz que são muito sonoros e agradáveis de ouvir 34 Se a ser de caboclo O violão também não vale nada É um instrumento de capadócio De capadócio Major Não diga isso E os dois ainda discutiram acaloradamente diante da moça Surpresa Espantada Sem atinar Sem explicação para aquela inopinada transformação de gênio do seu padrinho Até ali tão sossegado e tão calmo Uma refeição indicada Lima Barreto sugere que o personagem estaria almoçando às nove e meia da manhã Na ocasião essa primeira refeição de garfo podia ser denominada jantar O almoço seria uma espécie de colação feita algumas horas após a primeira refeição do dia Talvez seja isso que Até hoje Em Portugal O café da manhã é chamado de pequeno almoço Dois árvores de folhas grossas Rígidas Que apresentam glândulas transparentes Cujos freutos conformam pequenas vagas redondas Três ramo da botânica que estuda os freutos Quatro em 1864 A casa bancária do Visconde de Soto Antônio José Alves Soto Faliu Causando grande impacto devido ao elevado número de credores Quando o passivo da casa bancária equivalia a metade da dívida interna do Brasil Cinco A revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro Fundado em 1838 e sediado na cidade do Rio de Janeiro O IHGB foi fundado com o objetivo de recolher os documentos da história brasileira Exercendo o papel de guardião da memória nacional Sendo a revista do Instituto publicada com a finalidade de divulgar os estudos e pesquisas Promovidos sobre a história da pátria Transformou-se, com o tempo, no grande reduto do mercenato de D. Pedro II Os papéis pessoais de Lima confirmam que ele era leitor dessa publicação Seis missionários jesuíta português nascido em 1549 e falecido no Brasil em 1625 Sete sacerdote jesuíta português nascido em 1517 e falecido no Rio de Janeiro em 1570 Oito referência aos anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro Nove Carvão de Steinen Antropólogo, etnólogo e médico alemão Destangolomanglo ou tanglomanglo se refere à doença ou mal atribuído à feitiçaria No entanto, no contexto da citação o termo remete à brincadeira folclórica Na qual os elementos presentes na música vão diminuindo no decorrer da mesma Onze bairro da zona norte do Rio de Janeiro, próxima a São Cristóvão Doze Doze criado em 1 de abril de 1808 Iniciativa do Príncipe Regente de João 13 Doze referência à famosa guerra do Paraguai, quando o Brasil não só dizimou boa parte da população masculina do território inimigo, como constituiu pela primeira vez o exército como instituição. Até então, existia apenas a guarda nacional, que era um estabelecimento mais honorífico do que voltado às armas. Isso, os poucos membros da elite que conheciam as artes da guerra referiam-se sempre ao evento do Paraguai Daí decorre a ironia de Lima Barreto 14 referência a nomes de generais e guerreiros Caio Júlio César foi o grande estadista romano Henri de Latour d'Alverghini, visconde de Tureni Ganhou proeminência sua atuação na Guerra dos Trinta Anos Na Guerra da Devolução E da Holanda, tendo comandado as invasões dos Países Baixos e da Alsácia Existem de fato dois Gustavo Adolfo Gustavo I. Adolfo, rei da Suécia, luterano, que renovou as estruturas econômicas e militares do País e empreendeu ativa participação militar E Gustavo IV Adolfo, rei da Suécia, que, para se opor à Revolução Francesa, aliou-se à Rússia e à Inglaterra, não aderindo ao bloqueio continental 15 Tradicional escola militar localizada na cidade do Rio de Janeiro Criada iniciativa do político Tomás Coelho, em 9 de março de 1889 Conforme o Decreto Imperial 10.202 16 As fortificações Lomas Valentinas localizam-se no afluente do Rio Paraguai Que durante a guerra foi ocupado pelas tropas de Solano Lopes e tomado pelas forças aliadas Em 1868 17 Pedregulho é um município do estado de São Paulo 18 Curato se refere à habitação do cura ou povoação pastoreada a um cura 19 D João assumiu o poder de Portugal e suas colônias ultramarinas no ano de 1792, ocasião da doença mental de sua mãe D Maria 1 Em 1807, após a iminente invasão das tropas napoleônicas em solo português D João e sua corte transferiram-se para o Brasil Transformando o Rio de Janeiro na capital do Império Português e permanecendo em terras tropicais até 1821 Durante os 13 anos em que permaneceu no Brasil D João, primeiro reaclamado nas Américas Em 1818, abriu os portos às nações amigas Pondo fim ao exclusivo colonial E fundou importantes instituições políticas e científico-culturais Tais como o Banco do Brasil, o Jardim Botânico e a Impressão Regia 20 Lima faz alusão a que a fazenda de Santa Cruz Propriedade real e depois imperial Onde os monarcas mantinham uma plantação em boa parte de café Administrada jesuítas Até que a ordem foi suprimida no Brasil e em todos os domínios portugueses A família real manteria a propriedade e ampliaria Tanto D João, como depois Pedro I e Pedro II gostavam de escapar da quentura da cidade para ir descansar na fazenda 21 Primeira ferrovia construída no atual estado de Minas Gerais Foi criada a iniciativa dos fazendeiros e comerciantes da zona da Mata Mineira Para facilitar o escoamento da produção do café Em expansão a partir de meados do século XIX Constituída sob o nome Companhia Estrada de Ferro Leopoldina O decreto N4 1976 de 5 de junho de 1872 autorizou seu funcionamento 22 Amontoado de lixo ou de objetos repugnantes 23 Nome dado a depósitos de refugos, geralmente ossos, conchas e resíduos diversos E que, empilhados ao longo do tempo, sofreem ação externa Acabando sofrer uma fossilização química 24 Júbilo, alegria 25 Telhado desprovido de forro Telha que não possui argamassa 26 Cajado Bastão alto ou bastão episcopal Cujá ponta superior é recurvada e involuta 27 Ironia de Lima para com o conhecimento retirado dos viajantes seiscentistas Foram eles que elegeram os Tupinambás e seu canibalismo bravi como modelos de futuras civilizações No século 19, a moda Tupi converteu-se em verdadeira voga literária e artística Com Pedro II patrocinando o indigenismo no IHGBI e na Academia Imperial de Belas Artes 28 Valentim da Fonseca e Silva O mestre Valentim nasceu em Minas Gerais, volta de 1745, e era provavelmente filho de um português contratador de diamantes e de uma escrava A data do nascimento é estimada e especula-se que Valentim seria filho de Francisco Ferreira da Silva Que trabalhou no distrito de Diamantina de Serro Freio, MG, até 1748 Nessa data, ao voltar a Portugal, o pai levou Valentim, que lá viveu até os 25 anos de idade e aprendeu o ofício de Torelta Um misto discutor e entalhador Volta de 1770, Valentim retornou ao Brasil e se estabeleceu na cidade do Rio de Janeiro Abriu loja, oficina e estabeleceu residência na Rua do Sabão, entre as ruas dos Ourives e do Bom Jesus, no centro comercial da cidade Ganhou fama seus trabalhos como arquiteto, paisagista, escultor, fundidor e decorador Ao longo do governo do vice-rei Luiz de Vasconcelos, interferiu urbanisticamente na cidade ao construir o passeio público e vários chafarizes Uma de suas principais obras é o chafariz erguido em 1789, como parte das melhorias realizadas no Largo do Passo, atual praça 15 de novembro Deixou também sua marca em diversas igrejas, onde até hoje podem ser apreciadas suas talhas e esculturas Valentim faleceu em 1813 e está sepultado na igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, de cuja irmandade era membro 29 expressão que remonta ao ato de batismo, executado na pia batismal 30 periódico em circulação no Rio de Janeiro desde 1891, de propriedade de Frederico Borges 31 freia Derek Mistral, escritor freiances apaixonado pela língua e cultura provençal Que, junto com outros escritores, fundou, em 1854, a Freire Bridge Uma escola literária voltada à restituição da língua provençal como língua literária A ele se deve a criação do Museu de Arles, em 1899, dedicado a abrigar todas as formas do folclore provençal 32 chocalho indígena usado em cerimônias religiosas e guerreiras Formado de uma cabaça seca e desprovida de miolo, na qual se inserem pedras ou caroços 33 buzina ou trombeta de guerra utilizada a certos grupos indígenas brasileiros 34 referência à descrição que o viajante Jean Dillery fez da música produzida pelos indígenas Chegando a transcrever duas delas na sua viagem à terra do Brasil 3 a notícia do janelício Então quando se casa, Donismênia Em março, Cavalcanti já está formado Afinal a filha do general pode responder com segurança a pergunta que se lhe vinha fazendo há quase 5 anos O noivo finalmente encontrar o fim do curso de dentista e marcar o casamento Para daí há 3 meses A alegria foi grande na família E, como em tal caso, uma alegria não podia passar sem um baile Uma festa foi anunciada para o sábado que se seguia ao pedido da pragmática As irmãs da noiva, Kinota, Zizi, Lala e Vivi Estavam mais contentes que a irmã no Bente Parecia que ela lhes ia deixar o caminho desembaraçado E fora a irmã quem até ali tinha impedido que se casassem Noiva havia quase 5 anos Smênia já se sentia meio casada Esse sentimento junto à sua natureza pobre Fez ela não sentir um pouco mais de alegria Ficou no mesmo Casar, para ela, não era negócio de paixão Nem se inseria no sentimento ou nos sentidos Era uma ideia, uma pura ideia Aquela sua inteligência rudimentar Tinha separado da ideia de casar o amor O prazer dos sentidos Uma tal ou qual liberdade A maternidade Até o noivo Desde menina Ouvi a mamãe dizer Aprenda a fazer isso Porque quando você se casar Ou se não Você precisa aprender a pregar botões Porque quando você se casar A todo instante e a toda hora Lá vinha o que ele Porque Quando você se casar E a menina foi se convencendo De que toda a existência Só tendia para o casamento A instrução As satisfações íntimas Alegria Tudo isso era inútil A vida se resumia numa coisa Casar De resto Não era só dentro de sua família Que ela encontrava aquela preocupação No colégio Na rua Em casadas famílias conhecidas Só se falava em casar Sabe Dona Maricota A Lily Casouse Não fez grande negócio Pois parece que o noivo não é lá a grande coisa Ou então A Zezé está doida para arranjar casamento Mas é tão feia Meu Deus A vida O mundo A variedade intensa dos sentimentos Das ideias O nosso próprio direito à felicidade Foram parecendo minharias Para aquele cerebrosinho E de tal forma Casar-se se lhe representou Coisa importante Uma espécie de dever Que não se casar Ficar solteira Tia Parecia-lhe um crime Uma vergonha De natureza muito pobre Sem capacidade Para sentir qualquer coisa profunda e intensamente Sem quantidade emocional Para paixão Ou para um grande afeto Na sua inteligência A ideia de casar Se encrustou-se teimosamente Como uma obsessão Ela não era feia Amor e nada Com os seus traços acanhados O narizinho mal feito Mas galante Não muito baixa Nem muito magra E a sua aparência de bondade passiva De indolência de corpo De ideia e de sentidos Era até um bom tipo das meninas E que os namorados chamam Bonitinhas O seu traço de beleza dominante Em Eram os seus cabelos Uns bastos cabelos castanhos Com tons de ouro Sedosos até o olhar Aos 19 anos Arranjou namoro com o cavalcanti E a friaqueza de sua vontade E ao temor de não encontrar marido Não foi estranha a facilidade Com que o futuro dentista Conquistou O pai fez má Ele andava sempre ao par dos namoros Das filhas Diga-me sempre Maricota Dizia ele Quem são? Olho vivo É melhor prevenir que curar Pode ser um valdevinos Um é Sabendo que o pretendente Aismene era um dentista Não gostou muito Que é um dentista? Perguntava ele Disse para si Um cidadão semiformado Uma espécie de barbeiro Preferia um oficial Tinha montepio e meio soldo Mas a mulher convenceu De que os dentistas ganham muito E ele acedeu Começou então cavalcanti A freiaquentar a casa Na qualidade de noivo paisano Isto é Que não pediu Não é ainda oficial No fim do primeiro ano Tendo notícia das dificuldades Com que o futuro Genro Lutava para acabar os estudos O general foi generosamente em seu socorro Pagou-lhe taxas de matrículas Livros e outras coisas Não era raro que Após uma longa conversa com a filha Dona Maricota viesse ao marido e dissesse Chico Arranja-me vinte mil reais Que o cavalcanti precisa comprar uma anatomia O general era leal Bom e generoso A não ser a sua pretensão marcial Não havia no seu caráter a mínima falha Demais Aquela necessidade de casar as filhas Ainda o fazia melhor Quando se tratava dos interesses delas Ele ouvia a mulher Coçava a cabeça e dava o dinheiro E até para evitar despesas ao futuro Genro Convidou-o a jantar em casa todo dia E assim o namoro foi correndo até ali E ponto enfim Dizia o Bernas a mulher Na noite do pedido Quando já recolhidos A coisa vai acabar Felizmente Respondia-lhe Dona Maricota Vamos descontar essa letra A satisfação resignada do general era Em Falsa Ao contrário Ele estava radiante Na rua Se encontrava um camarada No primeiro momento Osado Lá dizia ele É um inferno Esta vida Imagina tu Castro Que ainda se mantém o que casar uma filha Ao que Castro interrogava Qual delas A Ismênia A segunda Respondia ao Bernas e logo acrescentava Tu é que és feliz Só tiveste filhos Ah! Meu amigo Falava o outro cheio de malícia Atraço Aprendi a receita Que não fizeste o mesmo Despedindo-se O velho Bernas corria aos armazéns As lojas de louça Comprava mais pratos Mais compoteiras Um centro de mesa Porque a festa devia ser imponente E ter um ar de abundância e riqueza Que traduzisse o seu grande contentamento Na manhã do dia da festa comemorativa do pedido Dona Maricota amanheceu cantando Era raro que o fizesse Mas, nos dias de grande alegria Ela cantarolava uma velha área Uma coisa do seu tempo de moça E as filhas que sentiam nisso sinal certo de alegria Corriam a ela Pedindo-lhe isto aquilo Muito ativa Muito diligente Não havia dona de casa mais econômica Mais poupada E que fizesse render mais o dinheiro do marido E o serviço das criadas Logo que despertou Postudo em atividade As criadas e as filhas Vivi e que nota foram para os doces Laila e Zizi auxiliaram as raparigas Na arrumação das salas e dos quartos Enquanto a Lismene iam arrumar a mesa Dispô-la com muito gosto e esplendor O móvel ficaria assim galhardo Desde as primeiras horas do dia A alegria de Dona Maricota era grande Ela não compreendia que uma mulher Pudesse viver sem estar casada Não eram só os perigos a que se achava exposta A falta de arrimo Parecia-lhe feio e desonroso para a família A sua satisfação não vinha do simples fato de ter descontado uma letra Como ela dizia Vinha mais profundamente dos seus sentimentos maternos e de família Ela arrumava a mesa Nervosa e alegre E a filha Freire indiferente Mas Minha filha Dizia ela a traço Até parece que não é você quem se vai casar Que ponto de exclamação Você parece aí uma mosca morta Mamãe Que quer que eu faça Não é bonito rir-se muito Andar aí como uma sirigaita Mas também assim como você está Eu nunca sei esnoiva assim Durante uma hora A moça esforçou-se parecer muito alegre Mas logo lhe tornava toda a pobreza de sua natureza Incapaz de vibração sentimental E o natural do seu temperamento Vencia e não tardava em cair naquela doentia e lacidão Que lhe era própria Veio muita gente Além das moças e as respeitáveis mães Acudiram ao convite do general O contra-almirante Caldas O doutor Florencio Engenheiros das águas O major honorário Inocêncio Bustamante O senhor Bastos Guarda-livros Dois ainda parente de dona Maricota E outras pessoas importantes Ricardo não fora convidado Porque o general temia a opinião pública Sobre a presença dela em festa séria Quaresmo fora Mas não viera E Cavalcanti jantara com os futuros sogros Às seis horas A casa já estava cheia As moças cercavam Ismênia Cumprimentando-a Não sem um pouco de inveja no olhar Irene Uma lourada e alta Aconselhava Eu Se fosse você Comprava tudo no parque Tratava-se do enxoval Todas elas Embora solteiras Davam conselhos Sabiam as casas barateiras As peças mais importantes E as que podiam ser dispensadas Estavam ao par Armanda indicava com um requebro feiticeiro nos olhos Eu Ontem Seis na rua da Constituição 3 Um dormitório de casal Muito bonito Você que não vai ver Ismênia Parece barato A Ismênia era menos entusiasmada Quase não respondia as perguntas E Se as respondia Era monossílabos Houve um momento em que sorriu quase com alegria e abandono Estefania A doutora Normalista Que tinha nos dedos um anel Com tantas pedras que nenhuma joalheria Num dado momento Chegou a boca carnuda aos ouvidos da noiva e fez uma confidência Quando deixou de segredar-lhe Assim como se quisesse confirmar o dito Dilatou muito os seus olhos maliciosos e quentes E disse alto Eu quero ver isso Todas dizem que não Eu sei Ela eludia a resposta aqui A sua confidência Ismênia tinha dado com parcimônia Qual o que? Todas elas Conversando Tinham os olhos no piano Os rapazes e uma parte dos velhos rodeavam Cavalcanti Muito solene Dentro de um grande freiaque preto Então Doutor Acabou Hein? Dizia-se a jeito de um cumprimento É verdade Trabalhei Os senhores não imaginam os tropeços Os embargos Fui de um heroísmo Conhece os chavantes? Perguntavam o outro Conheço Uma crônico Um pandego Foi seu colega? Foi Isto é Ele é do curso de medicina Matriculamo-nos no mesmo ano Cavalcanti ainda não tinha tido tempo de atender a este Já era obrigado a ouvir a observação de outro É muito bonito ser formado Se eu tivesse ouvido meu pai Não estava agora a quebrar a cabeça No devia haver Hoje Torço a orelha e não sai sangue Atualmente Não vale nada Meu caro senhor Dizia modestamente Cavalcanti Com essas academias livres Ponto Ponto Imaginem que já se fala numa academia livre de odontologia É o cúmulo Um curso difícil e caro Que exige cadáveres Aparelhos Bons professores Como é que particulares poderão mantê-lo? Se o governo mantém mal Pois Doutor Acudia um outro traço Dou-lhe meus parabéns Digo-lhe o que disse ao meu sobrinho Quando se formou Vá furando Ah Seu sobrinho é formado Inquiria delicadamente Cavalcanti Em engenharia Está no Maranhão Na estrada de Caxias 4 Boa carreira Nos intervalos da conversa Todos eles olhavam o novel dentista Como se fosse um ente sobrenatural Para aquela gente toda Cavalcanti não era mais um simples homem Era homem e mais alguma coisa sagrada e de ciência superior E não juntavam a imagem que tinham dele atualmente as coisas que porventura ele pudesse saber ou tivesse aprendido Isso não entrava nela de modo algum E aquele tipo Para alguns Continuava a ser vulgar Comum Na aparência Mas a sua substância tinha mudado Era outra diferente da deles e fora ungido de não sei que coisa vagamente fora da natureza terrestre Quase divina Para o lado de Cavalcanti Que se achava na sala de visitas Vieram os menos importantes O general ficara na sala de jantar Fumando Cercado dos mais titulados e dos mais velhos Estavam com ele o contra-almirante Caldas O major Inocencio O doutor Florencio E o capitão de bombeiros Sigismundo Inocencio aproveitou a ocasião para fazer uma consulta a Caldas Sobre assunto de legislação militar O contra-almirante era interessantíssimo Na marinha Pouco que não fazia pendante com albernaz no exército Nunca embarcara A não ser na guerra do Paraguai Mas assim mesmo muito pouco tempo A culpa Hein? Não era dele Logo que se viu primeiro o tenente Caldas foi aos poucos se metendo consigo Abandonando a roda dos camaradas De forma que Sem empenhos e sem amigos nos altos lugares Se esqueciam dele e não lhe davam comissões de embarque É curiosa essa coisa das administrações militares As comissões são um merecimento Mas só se as dão aos protegidos Certa vez Quando era já capitão tenente Deram-lhe um embarque em Mato Grosso Nomearam-no para comandar o couraçado Lima Barros Ele lá foi Mas Quando se apresentou ao comandante da flotilha Cinco teve notícia de que não existia no rio Paraguai semelhante navio Indagou daqui e dali E houve quem aventurasse que podia ser que o tal Lima Barros Fizesse parte da esquadrilha do Alto Uruguai Seis consultou o comandante Eu, no seu caso Disse-lhe o superior traço Partia imediatamente para a flotilha do Rio Grande Eilo a fazer malas para o Alto Uruguai Aonde chegou enfim Depois de uma penosa e fatigante viagem Mas aí também não estava o tal Lima Barros Onde estaria então? Quis telegrafar para o Rio de Janeiro Mas teve medo de ser censurado Tanto mais que não andava em cheiro de santidade Esteve assim um mês em Itaqui Sete hesitante Sem receber soldo e sem saber que destino tomar Um dia lhe veio a ideia de que o navio bem poderia estar no Amazonas Embarcou na intenção de ir ao extremo norte E quando passou pelo rio Conforme a praxe Apresentou-se as altas autoridades da marinha Foi preso e submetido a conselho O Lima Barros tinha ido a pique Durante a guerra do Paraguai Embora absolvido Nunca mais entrou em graça dos ministros e dos seus generais Todos o tinham na conta de parvo De um comandante de opereta Que andava a cata do seu navio pelos quatro pontos cardeais Deixaram-no encostado Como se diz na gíria militar E ele levou quase quarenta anos Para chegar de guarda marinha capitão de Freia Gata Oito reformado no posto imediato Com graduação do seguinte Todo o seu azedume contra a marinha Se concentrou no longo trabalho de estudar leis Decretos Alvarás Avisos Consultas Que se referissem a promoções de oficiais Comprava repertórios de legislação Armazenava coleções de leis Relatórios E encheu a casa de toda essa enfadonha E fatigante literatura administrativa Os requerimentos Pedindo a modificação de sua reforma Choviam sobre os ministros da marinha Corriam meses o infinito rosário de repartições E eram sempre indeferidos Sobre consultas do Conselho Naval Ou do Supremo Tribunal Militar Nove ultimamente constituíra advogado junto à Justiça Federal E lá andava ele de cartório em cartório Acotovelando-se com meirinhos Escrivães Juízes e advogados Esse povo eleu rebarbativo do foro Que parece ter contraído todas as misérias Que lhe passam pelas mãos e pelos olhos Inocenso Bustamante Também tinha a mesma mania demandista Era renitente Teimoso Mas servil e humilde Antigo voluntário da pátria Dez possuindo honras de major Não havia dia em que não fosse ao quartel-general Ver o andamento do seu requerimento e de outros Não pedia inclusão no asilo dos inválidos Onze noutro honras de tenente-coronel Noutro tal ou qual medalha E, quando não tinha nenhum Ia ver dos outros . Não se pejou mesmo de tratar do pedido de um maníaco Que, ser tenente-honorário também da Guarda Nacional Doze requereu-lhe fosse passada a patente de major Visto que dois galões mais outros dois fazem quatro O que quer dizer, major Conhecedor dos estudos meticulosos do almirante Bustamante fez a sua consulta Assim de pronto Não sei Não é a minha especialidade o exército Mas vou ver Isso também anda tão atrapalhado Acabando de responder Coçava um dos seus favoritos brancos Que lhe davam um ar de comodoro ou de chacareiro português Pois era forte nele o tipo usitano Ah! Meu tempo Observou Albernaz Quanta ordem Quanta disciplina Não há mais gente que preste Disse Bustamante Sigismundo aí aventurou também a sua opinião Dizendo Eu não sou militar Mas Como não é militar Fez Albernaz Coimpetu Os senhores é que são os verdadeiros Estão sempre com o inimigo na frente Não acha Caldas De certo Descerto Fez o almirante Confiando os favoritos Como ia dizendo Continuou Sigismundo traço Apesar de não ser militar Eu me animo a dizer que a nossa força está muito baixo Onde está um Porto Alegre Um Caxias Treze Não há mais Meu caro Confirmou com voz tênue o doutor Florencio Não sei que Pois tudo hoje não vai pela ciência Fora Caldas quem falara Tentando a ironia Albernaz indignou-se e retrucou-lhe com certo calor Eu queria ver esses meninos bonitos Cheios de vinte e encurupaiti Quatorze em Caldas Em Inocência O doutor Florencio era o único paisano da Roder Engenheiro e empregado público Os anos e o sossego da vida o tinham feito perder todo o saber que porventura pudesse ter tido ao sair da escola Era mais um guarda de encanamentos do que mesmo um engenheiro Morando perto de Albernaz Era raro que não viesse toda tarde jogar o solo com o general O doutor Florencio perguntou O senhor assistiu Não foi General? O general não se deteve Não se atrapalhou Não gaguejou E disse com a máxima naturalidade Não assisti Adoeci e vim para o Brasil nas vésperas Mas tive muitos amigos lá O camisão O vinâncio Todos se calaram e olharam a noite que chegava Da janela da sala onde estavam Não se via nenhum monte O horizonte estava circunscrito aos fundos dos quintais das casas vizinhas com as suas cordas de roupa a lavar Suas chaminés e o piar de pintos Um tamarineiro sem folhas lembrava tristemente o ar livre As grandes vistas sem fim O sol já tinha desaparecido do horizonte E as tênues luzes dos bicos de gás e dos lampiões familiares começavam a acender-se por detrás das vidraças Bustamante quebrou o silêncio Este país não vale mais nada Imaginem que o meu requerimento Pedindo honras de tenente e coronel Está no ministério há seis meses Uma desordem Exclamaram todos Era noite Dona Maricota chegou até onde eles estavam Muito ativa Muito diligente Com o rosto aberto de alegria Estão rezando E logo a juntou Dão licença que digo uma coisa ao Chico Sim Albernaz saiu fora da roda dos amigos e foi até um canto da sala Onde a mulher lhe disse alguma coisa em voz baixa Ouviu a mulher Depois voltou aos amigos e No meio do caminho Falou alto Nestes termos Se não dançam é porque não querem Estou pegando alguém Dona Maricota aproximou-se dos amigos do marido e explicou Os senhores sabem Se a gente não animar Ninguém tira par Ninguém toca Estão lá tantas moças Tantos rapazes É uma ponto de exclamação Bem Eu vou lá Disse Albernaz Deixou os amigos e foi à sala de visitas dar começo ao baile Vamos Meninas Então o que é isso? Zizi Uma valsa E ele mesmo em pessoa ia juntando os pares Não General Já tenho par Dizia uma moça Não faz mal Retrucava ele Dance com o rainundinho O outro espera Depois de ter dado início ao baile Veio para a roda dos amigos Suado Mas contente Isso de família Qual? A gente até parece bobo Dizia Você é que fez bem Caldas Não se quis casar Mas tenho mais filhos que você Só sobrinhos Oito E os primos Vamos jogar o solo Convidou Albernaz Somos cinco Como há de ser Observou Florencio Não Eu não jogo Disse Bustamante Então jogamos os quatro de Garrancho Quinze Lembrou Albernaz As cartas vieram e também uma pequena mesa de tripessa Os parceiros sentaram-se e tiraram a sorte para ver quem dava Colbe a Florencio dar Começaram Albernaz tinha um ar atento quando jogava A cabeça lhe caía sobre as costas e os seus olhos tomavam uma grande expressão de reflexão Caldas aprumava o busto na cadeira e jogava com a serenidade de um Lorde Almirante numa partida de uiste Dezesseis Cigismundo jogava com todo o cuidado Com o cigarro no canto da boca e a cabeça do lado para fugir a fumaça Bustamante fora a sala ver as danças Tinham começado a partida quando Dona Quenota Uma das filhas do general Atravessou a sala e foi beber água Caldas Coçando um dos favoritos Perguntou a moça Então Dona Quenota Que deu o genelício? A moça virou o rosto com facerice Deu um pequeno muxoxo Dezessete Respondeu com falso mau humor Ué Sei lá Ando atrás dele Não precisa zangar-se Dona Quenota É uma simples pergunta Advertiu Caldas O general Que examinava atentamente as cartas recebidas Interrompeu a conversa com voz grave Eu passo Dona Quenota retirou-se Esse genelício era o seu namorado Parente ainda de Caldas Tinha-se como certo o seu casamento na família A sua candidatura era favorecida a todos Dona Maricota e o marido enchiam ano de festas Empregado do tesouro Dezoito já no meio da carreira Moço de menos de trinta anos Ameaçava ter um grande futuro Não havia ninguém mais bajulador e submisso do que ele Nenhum pudor Nenhuma vergonha Enchia os chefes e os superiores de todo o incenso que podia Quando saia Remancheava Dezenove Lavava três ou quatro vezes as mãos Até poder apanhar o diretor na porta Acompanhava-o Conversava com ele sobre o serviço Dava pareceres de opiniões Criticava este ou aquele colega E deixava-o no bonde Se o homem ia para casa Quando entrava um ministro Fazia-se escolher como intérprete dos companheiros E deitava um discurso Nos aniversários de nascimento Era um soneto que começava sempre Vírgula salve E acabava também Vírgula salve Três vezes salve O modelo era sempre o mesmo Ele só me dava o nome do ministro E punha a data No dia seguinte Os jornais falavam do seu nome E publicavam o soneto Em quatro anos Tinha tido duas promoções E agora trabalhava para ser aproveitado No tribunal de contas A se fundar Num posto acima Na bajulação E nas manobras para subir Tinha verdadeiramente gênio Não se limitava ao soneto Ao discurso Buscava outros meios Outros processos Um dos que se servia Eram as publicações Nas folhas diárias No intuito de anunciar aos ministros E diretores Que tinham uma erudição superior De quando em quando Desolvava nos jornais longos Artigos sobre contabilidade pública Eram meras compilações De bolorentos decretos Salpicadas aqui e ali Com citações de autores Freanceses ou portugueses Interessante é que os companheiros O respeitavam Tinham em grande conto O seu saber E ele vivia na sessão Cercado do respeito De um gênio Um gênio do papelório E das informações A cresce que Genelício juntava Sua segura posição Administrativa A um curso de direito A acabar E tantos títulos juntos Não podiam deixar De impressionar Favoravelmente As preocupações Casamenteiras Do casal Fora da repartição Tinha um Empertigamento Que o seu pobre físico Fazia cômico Mas que a convicção Do auto-auxílio Que prestava o Estado Mantinha e sustentava Um empregado Modelo .Dexclamação . O jogo continuava silenciosamente E a noite avançava No fim das mãos fazia-as Um breve comentário Ou outro E no começo Ouviam-se unicamente As falas sacramentais do jogo Solo Bolo Melhoro Passo Feitas elas Jogava-se em silêncio Da sala Hein? Vinha o ruído festivo Das danças E das conversas Olhem quem está aí Genelício, fez caudas. Onde estiveste, rapaz? Deixou o chapéu e a bengala numa cadeira e fez os cumprimentos. Pequeno, já um tanto curvado, chupado de rosto, com pinça e nesazulado. Todo lhe traia a profissão, os seus gostos e hábitos. Era um escritorário. Nada, meus amigos. Estou tratando dos meus negócios. Vão bem? Perguntou Florencio. Quase garantido. O ministro prometeu. Não há nada. Estou bem cunhado. Estimo muito, disse o general. Obrigado. Sabe de uma coisa, general? O que é? O quaresma está doido. Mas, o que? Quem foi que te disse? Aquele homem do violão. Já está na casa de saúde. Eu logo seis, disse ao Bernas Traço. Aquele requerimento era de doido. Mas não é só, general. Acrescentou Genelício. Fez um ofício em Tupi e mandou ao ministro. É o que eu dizia. Fez ao Bernas. Quem é? Perguntou Florencio. Aquele vizinho, empregado do arsenal. Não conhece? Um baixo, de Pincinês? Esse mesmo, confirmou Caldas. Nem se podia esperar outra coisa, disse o doutor Florencio. Aqueles livros. Aquela mania de leitura. Para que ele lia tanto? Indagou Caldas. Telha de menos, disse Florencio. Genelício atalhou com autoridade. Ele não era formado. Para que meter-se em livros? É verdade, fez Florencio. Isso de livros é bom para os sábios, para os doutores, observou-se Gismundo. Devia até ser proibido, disse Janelício. A quem não possuísse um título acadêmico ter livros. Evitavam-se assim essas desgraças. Não acham? De certo, disse Albernaz. De certo, fez Caldas. De certo, disse também se Gismundo. Calaram-se um instante, e as atenções convergiram para o jogo. Já saíram todos os tronfos. Contasse, meu amigo. Albernaz perdeu e lá na sala fez-se silêncio. Cavalcante ia recitar. Atravessou a sala triunfantemente, com um largo sorriso na face. E foi postar-se ao lado do piano. Zizi acompanhava. Tossiu e, com a sua voz metálica, apurando muitos finais em S. Começou. A vida é uma comédia sem sentido. Uma história de sangue e de poeira. Um deserto sem luz. E o piano gemia. Um o mesmo que vagabundo. Vádio. Malandro. Dois seria o equivalente atual ao profissional da área de contabilidade. No Brasil, a primeira regulamentação da profissão contábil ocorreu em 1870, meio do Decreto Imperial N. 4.475. Nessa ocasião foi reconhecida oficialmente a Associação dos Guarda-Livros da Corte, considerada a primeira profissão liberal regulamentada no país. Três ruas perpendicular ao campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro, denominada Rua dos Ciganos até a Independência, em 1822. Quatro, estrada do estado do Maranhão que liga as cidades de Caxias a São João Soter. Cinco, reunião de embarcações leves da Marinha de Guerra. Seis, Serra do Alto Uruguai, localizada no Rio Grande do Sul, entre o Rio Uruguai e seu afluente Juí. Sete, município do Rio Grande do Sul. Oito, ironia que faz referência à pequena distância entre esses dois cargos na sequência hierárquica de quadros da Marinha. Nove, o primeiro tribunal militar no Brasil foi criado em 1 de abril de 1808, pelo príncipe regente de João, sob o nome de Conselho Supremo Militar e de Justiça, sendo, assim, o mais antigo tribunal superior do país. No ano de 1891 foi organizado o Supremo Tribunal Militar, com as mesmas competências do extinto Conselho Supremo Militar e composto 15 ministros. Dez, os voluntários da pátria constituíam os corpos de soldados criados pelo governo no início da Guerra do Paraguai, em 7 de janeiro de 1865, na intenção de reforçar o exército brasileiro. Onze, em 1868, foi inaugurado na Ilha do Bom Jesus, na Baía de Guanabara, o asilo dos inválidos da pátria, espaço criado para garantir unicamente, mera filantropia, o sustento de numeroso contingente de veteranos da Guerra do Paraguai, oriundos do exército em operações. Muitos, entre os anos de 1865 e 1870, foram desmobilizados contra de doenças crônicas ou mutilações de seus membros inferiores e superiores, e ficaram conhecidos como os inválidos da pátria, o que gerou uma demanda social a ser resolvida pela administração pública. Doze, a Guarda Nacional foi uma instituição imperial criada em agosto de 1831, durante o período regencial, para agir enquanto força paramilitar, atuando como sentinela da Constituição jurada. Sua organização foi estabelecida pelas elites políticas locais. Indivíduos que gozavam de direitos políticos plenos, ou seja, os que contassem com uma renda mínima de 200 mil réis, eram excelentes e capacitados para participar dessa instituição. A esse respeito, conferir a Guarda Nacional do Rio de Janeiro, 1831 a 1918, de Antônio Edmilson Martins, Francisco J.C. Falcão e Margarida de Sousa Neves. Rio de Janeiro, PUC, 1981, 13 Manoel Marques de Sousa e Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Militares destacados no Panteão de Nomes do Exército. Ambos combateram na Guerra de Independência da Cisplatina e na Revolta Farroupilha, em favor da legalidade monárquica. Também participaram das campanhas contra Oribe, no Uruguai, contra Rosas, na Argentina, e na Guerra do Paraguai. O Duque de Caxias, duas vezes ministro da guerra, com o mérito que depois o elevou a patrônio do exército com seus sucessivos triunfos na Guerra do Paraguai. 14 Referência à passagem de Curupaiti, Operação de Esquadra Brasileira na Guerra do Paraguai, realizada com êxito em agosto de 1867. 15 Garrancho é o indivíduo que, no jogo do Voltarete, dá as cartas e fica sem jogar. 16 Jogo de cartas de origem inglesa, similar ao Copas, foi extremamente popular durante os séculos XVIII e XIX. 17 Bico feito com os lábios, pelo qual se demonstra a indiferença ou descrédito. 18 Criado em 1808, substituindo a antiga Junta da Fazenda do Rio de Janeiro, sob controle do Real Erário de Lisboa, o Tesouro Nacional era o órgão do Ministério da Fazenda que controlava e administrava as finanças nacionais, arrecadação e despesas. 19 Tardava no cumprimento de uma atividade. 4 Desastrosas consequências de um requerimento os acontecimentos a que aludiam os graves personagens reunidos em torno da mesa de solo. Na tarde memorável da festa comemorativa do pedido de casamento de Ismênia, se tinham desenrolado com rapidez fulminante. A força de ideias e sentimentos contidos em quaresma se havia revelado em atos imprevistos com uma sequência brusca e uma velocidade de turbilhão. O primeiro fato surpreendeu, mas vieram outros e outros. De forma que o que pareceu no começo uma extravagância, uma pequena mania, se apresentou logo em Sônia declarada. Justamente algumas semanas antes do pedido de casamento, ao abrir-se a sessão da Câmara, o secretário teve que proceder à leitura de um requerimento singular e que veio a ter uma fortuna de publicidade e comentário pouco usual em documentos de tal natureza. O burburinho e a desordem que caracterizam o recolhimento indispensável ao elevado trabalho de legislar não permitiram que os deputados ouvissem. Os jornalistas, em, que estavam próximos à mesa, ao ouvi-lo, prorromperam-lhe engargalhadas, certamente inconvenientes à majestade do lugar. O riso é contagioso. O secretário, no meio da leitura, ria-se, discretamente, pelo fim. Já ria-se o presidente, ria-se o oficial da ata, ria-se o contínuo, toda a mesa e aquela população que a cerca riram-se da petição, largamente, querendo sempre conter o riso, havendo em alguns tão freianca a alegria que as lágrimas vieram. Quem soubesse o que uma tal folha de papel representava de esforço, de trabalho, de sonho generoso e desinteressado, havia de sentir uma penosa tristeza, ouvindo aquele rir inofensivo diante dela. Merecia raiva, ódio, um deboche de inimigo talvez, o documento que chegava à mesa da Câmara, mas não aquele recebimento hilário, de uma hilaridade inocente, sem fundo algum, assim como se se estivesse a rir de uma palhaçada, de uma sorte de circo de cavalinhos ou de uma careta de clon. Os que riam, hein, não lhe sabiam a causa e só viam nele um motivo para riso freianco e sem maldade. A sessão daquele dia fora freia, e, será assim, as sessões dos jornais referentes à Câmara, no dia seguinte, publicaram o seguinte requerimento e glosaram-no em todos os tons. Era assim concebida a petição, Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, esse fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se vê na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, sabendo, além, que, dentro do nosso país, os autores e os escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se, diariamente, surgir as edas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o tupi-guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. O ponto suplicante, deixando de parte os argumentos históricos que militam em favor de sua ideia, pede Vênia para lembrar que a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo, é a sua criação mais viva e original, e, portanto, a emancipação política do país requer como complemento e consequência a sua emancipação idiomática. Demais, senhores congressistas, O tupi-guarani, língua originalíssima, aglutinante, é verdade, mas a que o polissintetismo dá múltiplas feições de riqueza, é a única capaz de traduzir as nossas belezas, de pôr-nos em relação com a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais, ser criação de povos que aqui viveram e ainda vivem, portanto possuidores da organização fisiológica e psicológica para que tendemos, evitando-se dessa forma as estéreos controvérsias gramaticais, oriundas de uma difícil adaptação de uma língua de outra região à nossa organização cerebral e ao nosso aparelho vocal, controvérsias que tanto impeçam o progresso da nossa cultura literária, científica e filosófica, seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante medida e côncio de que a Câmara e o Senado pesarão o seu alcance e utilidade de P.I. e deferimento.assinado e devidamente estão pilhando. Esse requerimento do major foi durante dias assunto de todas as palestras, publicada em todos os jornais, com comentários facetos, não havia quem não fizesse uma pilheré sobre ele, quem não ensaiasse um espírito à custa da lembrança de quaresma. Não ficaram nisso. A curiosidade mal são quis mais. Indagou-se quem era, de que vivia, se era casado, se era solteiro. Uma ilustração semanal publicou-lhe a caricatura e o major foi apontado na rua. Os pequenos jornais alegres, esses semanários de espírito e troça, então, eram de um encarniçamento atroz com o pobre major. Com uma abundância que marcava a felicidade dos redatores em terem encontrado um assunto fácil, o texto vinha cheio dele. O major Quaresma disse isso. O major Quaresma fez aquilo. Um deles, além de outras referências, ocupou uma página inteira com o assunto da semana. Intitulava-se a ilustração, o matadouro de Santa Cruz. Um segundo o major Quaresma. E o desenho representava uma fila de homens e mulheres a marchar para o chope que se via à esquerda. Um outro o referia-se ao caso pintando um açougue. O açougue Quaresma. Legenda. A cozinheira perguntava ao açougueiro. O senhor tem língua de vaca? O açougueiro respondia. Não, só temos língua de moça. Quer? Com mais ou menos espírito. Os comentários não cessavam e a ausência de relações de Quaresma no meio de que Isa e Ion fazia com que fossem de uma constância pouco habitual. Levaram duas semanas com o nome do subsecretário. Tudo isso irritava profundamente Quaresma. Vivendo há 30 anos quase só, sem se chocar com o mundo, adquirira uma sensibilidade muito viva e capaz de sofrer profundamente com a menor coisa. Nunca sofreira críticas. Nunca se atirou à publicidade. Vivia imerso no seu sonho, incubado e mantido vivo pelo calor dos seus livros. Fora deles, ele não conhecia ninguém. E, com as pessoas com quem falava, trocava pequenas banalidades, ditos de todo dia. Coisas com que a sua alma e o seu coração nada tinham que ver. Nem mesmo a afilhada o tirava dessa reserva. Embora estimasse o mais que a todos. Esse encerramento em si mesmo deu-lhe não sei que há de estranho a tudo. As competições, as ambições, pois nada dessas coisas que fazem os ódios e as lutas tinha entrado no seu temperamento. Desinteressado de dinheiro, de glória e posição, vivendo numa reserva de sonho, adquirir a candura e a pureza da alma que vão habitar esses homens de uma ideia fixa. Os grandes estudiosos, os sábios, e os inventores. Gente que fica mais terna, mais ingênua, mais inocente que as donzelas das poesias de outras épocas. É raro encontrar homens assim, mas os aí, quando se os encontra, mesmo tocados de um grão de loucura, a gente sente mais simpatia pela nossa espécie, mais orgulho de ser homem e mais esperança na felicidade da raça. A continuidade das troças feitas nos jornais, a maneira com que olhavam na rua, exasperavam-no e mais forte se enraizavam nele a sua ideia. À medida que engolia uma troça, uma pilhéria, vinha-lhe meditar sobre a sua lembrança, pesar-lhe todos os aspectos, examiná-la, detidamente, compará-la a coisas semelhantes, recordar os autores e autoridades, e, a proporção que fazia isso, a sua própria convicção mostrava a inanidade da crítica, a ligeireza da pilhéria, e a ideia o tomava, o avassalava, o absorvia cada vez mais. Se os jornais tinham recebido o requerimento com facécias dois de fundo inofensivo e sem ódio, a repartição ficou furiosa. Nos meios burocráticos, uma superioridade que nasce fora deles, que é feita e organizada com outros materiais que não os ofícios, a sabência de textos de regulamentos e a boa caligrafia, é recebida com a hostilidade de uma pequena inveja. É como se se visse no portador da superioridade um traidor à mediocridade, ao anonimato papeleiro. Não há só uma questão de promoção, de interesse pecuniário, há uma questão de amor próprio, de sentimentos feridos, vendo aquele colega, aquele galé como eles, sujeito aos regulamentos, aos caprichos dos chefes, às olhadelas superiores dos ministros, com mais títulos à consideração, com algum direito a infringir as regras e os preceitos. Olha-se para ele com o ódio dissimulado com que o assassino plebeu olhe para o assassino marquês que matou a mulher e o amante. Ambos são assassinos, mas, mesmo na prisão, ainda o nobre e o burguês trazem o ar do seu mundo, um resto da sua delicadez e uma inadaptação que ferem o seu humilde colega de desgraça. Assim, quando surge numa secretaria alguém cujo nome não lembra sempre o título de sua nomeação, aparecem as pequeninas perfídias, as maledicências ditas ao ouvido, as indiretas, todo o arsenal do ciúme invejoso de uma mulher que se convenceu de que a vizinha se veste melhor do que ela. Amam-se ou antes suportam-se melhor aqueles que se fazem celebres nas informações, na redação, na assiduidade ao trabalho, mesmo os doutores, os bachareis, do que os que têm nomeado e fama. Em geral, a incompreensão da obra ou do mérito do colega é total e nenhum deles se pode capacitar que aquele tipo, aquele é amanuense, como eles, faça qualquer coisa que interesse os estranhos e dê que falar a uma cidade inteira. A brusca popularidade de Quaresma, o seu sucesso e nomeada efêmera irritaram os seus colegas e superiores. Já se viu, dizia o secretário. Esse tolo dirigia-se ao congresso e propor alguma coisa. Pretencioso. O diretor, ao passar pela secretaria, olhava o de seus laio e sentia que o regulamento não cogitasse do caso para lhe infligir uma censura. O colega arquivista era o menos terrível, mas chamou-o logo de doido. O major sentia bem aquele ambiente falso, aquelas alusões e isso mais aumentava o seu desespero e a teimosia na sua ideia. Não compreendia que o seu requerimento suscitasse tantas tempestades. Essa má vontade geral, era uma coisa inocente, uma lembrança patriótica que merecia e devia ter o assentimento de todo mundo. E meditava, voltava a ideia, e examinava com mais atenção. A extensa publicidade que o fato tomou atingiu o palacete de real grandeza, três onde morava o seu compadre Coleoni. Rico com os lucros das empreitadas de construções de prédios, viúvo, o antigo quitandeiro retirara-se dos negócios e vivia sossegado na ampla casa que ele mesmo edificara. Ali tinha todos os remates arquitetônicos do seu gosto predileto com poteiras na simalha, um imenso monograma sobre a porta da entrada, dois cães de louça, nos pilares do portão da entrada e outros detalhes equivalentes. A casa ficava ao centro do terreno, e levava-se sobre um ano alto. Tinha um razoável jardim na frente, que avançava pelos lados, pontilhado de bolas multicores, varanda, um viveiro, onde pelo calor os pássaros morriam tristemente. Era uma instalação burguesa, no gosto nacional, vistosa, vírgula pouco de acordo com o clima e sem conforto. No interior o capricho dominava, tudo obedecendo a uma fantasia barroca, a um ecletismo desesperador. Os móveis se amontoavam, os tapetes, as sanefas, quatro os bibelotes e a fantasia da filha, irregular e indisciplinada, ainda trazia mais desordem àquela coleção de coisas caras. Viúvo, havia já alguns anos, era uma velha cunhada quem dirigia a casa e a filha, quem o encaminhava nas distrações e nas festas. Coleoni aceitava de bom coração essa doce tirania. Queria casar a filha, bem ao gosto dela, não punha, portanto, nenhum obstáculo ao programa de yoga. Em começo, pensou em dá-la a seu ajudante ou contramestre, uma espécie de arquiteto que não desenhava, mas projetava casas e grandes edifícios. Primeiro sondou a filha, não encontrou resistência, mas não encontrou também assentimento. Convenceu-se de que aquela vaporosidade da menina, aquele seu ar distante de heroína, a sua inteligência, o seu fantástico, não se dariam bem com as rudezas e a simplicidade campônias de seu auxiliar. Ela quer um doutor, pensava ele, que arranje. Com certeza, não terá seitio, cinco mais eu tenho e as coisas se acomodam. Ele se havia habituado a ver, no doutor nacional, o marquês ou o barão de sua terra natal. Seis cada terra tem a sua nobreza, lá, é visconde, aqui, é doutor, bacharel ou dentista, e julgou muito aceitável comprar a satisfação de enobrecer a filha com umas meias dúzias de contos de réis. Havia momentos em que se aborreciam tanto com os propósitos da menina. Gostando de dormir cedo, tinha que perder noites e noites no lírico, sete nos bailes, amando estar sentado em chinelos a fumar cachimbo. Era obrigado a andar horas e horas pelas ruas, saltitando de casa em casa de modas, atrás da filha, para no fim do dia ter comprado meio metro de fita, uns grampos e um freiasco de perfume. Era engraçado vê-lo nas lojas de fazendas cheio de complacência de pai que quer enobrecer o filho. A dar opinião sobre o tecido, achar este mais bonito, comparar um com o outro, com uma falta de sentimento daquelas coisas que se adivinhava até não pagá-las. Mas ele ia, demorava-se e esforçava-se a entrar no segredo, no mistério, cheio de tenacidade e candura perfeitamente paternais. Até aí ele ia bem e calcava a contrariedade. Só o contrariavam bastante as visitas, as colegas da filha, suas mães, suas irmãs, com seus modos de falsa nobreza, os seus desdéns dissimulados, deixando perceber ao velho empreiteiro o quanto estava ele distante da sociedade e das amigas e das colegas de Olga. Não se aborrecia, em, muito profundamente, ele assim o quisera e a fizera. Tinha que se conformar. Quase sempre, quando chegavam tais visitas, Coleone afastava-se, ia para o interior da casa. Entretanto, não lhe era sempre possível fazer isso. Nas grandes festas e recepções tinha que estar presente e era quando mais sentiu velado pouco o caso da alta nobreza da terra que o freiequentava. Ele ficara sempre empreiteiro, com poucas ideias além do seu ofício, não sabendo fingir, de modo que não se interessava aquelas tagareliças de casamentos, de bailes, de festas e passeios caros. Uma vez ou outra um mais delicado propunha-lhe jogar o poké. Aceitava e sempre perdia. Chegou mesmo a formar uma roda em casa, de que fazia parte o conhecido advogado Pacheco. Perdeu-lhe muito, mas não foi isso que me fez suspender o jogo. Que perdia. Uns contos. Uma ninharia. A questão, em, é que Pacheco jogava com seis cartas. A primeira vez que Coleone deu com isso, pareceu-lhe simples distração do distinto jornalista e famoso advogado. Um homem honesto não ia fazer aquilo. E na segunda, seria também. E na terceira, não era possível tanta distração. Adquiriu a certeza da trampolinagem. Calou-se. Conteve-se com uma dignidade não esperada em um antigo quitandeiro. E esperou. Quando vieram a jogar outra vez e o passe foi posto em prática. Vicente acendeu o charuto e observou com a maior naturalidade deste mundo. Os senhores sabem que agora, na Europa, um novo sistema de jogar o poké. Qual é? Perguntou alguém. A diferença é pequena. Joga-se com seis cartas. Isto é, um dos parceiros. Somente. Pacheco deu-se desentendido. Continuou a jogar e a ganhar. Despediu-se a meia-noite cheio de delicadeza. Fez alguns comentários sobre a partida e não voltou mais. Conforme o seu velho hábito, Coleone lia de manhã os jornais. Com vagar e a lentidão de homem pouco habituado à leitura. Quando se lhe deparou o requerimento do seu compadre do arsenal. Ele não compreendeu bem o requerimento. Mas os jornais faziam tanta troça. Caíam tão a fundo sobre a coisa. Que imaginou seu antigo benfeitor enleado numa meada criminosa. Tendo praticado, e na advertência, alguma falta grave. Sempre o tivera na conta do homem mais honesto deste mundo e ainda tinha. Mas daí quem sabe? Na última vez que o visitou ele não veio com aqueles modos estranhos. Podia ser uma pilhéria. Apesar de ter enriquecido, Coleone tinha em grande conto o seu obscuro compadre. Havia nele não só a gratidão de camponês que recebeu um grande benefício como um duplo respeito pelo major. Oriundo da sua qualidade de funcionário e de sábio. Europeu. De origem humilde e aldeã. Guardava no fundo de si aquele sagrado respeito dos camponeses pelos homens que recebem a investidura do Estado. E como, apesar dos bastos anos de Brasil, ainda não sabia juntar o saber aos títulos. Tinha em grande consideração a erudição do compadre. Não é, pois, de estranhar que ele visse com mágoa o nome de Quaresma envolvido em fatos que os jornais reprovavam. Leu de novo o requerimento. Mas não entendeu o que ele queria dizer. Chamou a filha. Olga. Ele pronunciava o nome da filha quase sem sotaque. Mas, quando falava português, punha nas palavras o maroquidão singular. E salpicava as freazes de exclamações e pequenas expressões italianas. Olga. Que quer dizer isto? Não capisco. A moça sentou-se a uma cadeira próxima e leu no jornal o requerimento e os comentários. XI. Então, o padrinho quer substituir o português pela língua tupi. Entende o senhor? Como? Hoje, nós não falamos português? Pois bem. Ele quer que daqui em diante falemos tupi. Tute. Todos os brasileiros. Todos. Machicoisa. Não é possível. Pode ser. Os tcheques têm uma língua própria. E foram obrigados a falar alemão. Depois de conquistados pelos austríacos, os lorenos, franceses, pela Madonna. Alemão é língua. Agora esse é curgelê. Eco. A curgelê é da África. Papai. Tupi é daqui. Perbaco. É o mesmo. Está doido. Mas não há loucura alguma. Papai. Como? Então é coisa de um homem bene. De juízo. Talvez não seja. Mas de doido. Também não. Não capisco. É uma ideia. Meu pai. É um plano. Talvez à primeira vista absurdo. Fora dos modos. Mas não de todo doido. É ousado. Talvez. Mas, mais que quisesse, ela não podia julgar o ato do padrinho sob o critério de seu pai. Neste falava o bom senso e nela o amor às grandes coisas, aos arrojos e cometimentos ousados. Lembrou-se de que quaresma ele falara em emancipação. E se ouve no fundo de si um sentimento que não fosse de admiração pelo atrevimento do major. Não foi de certo ou de reprovação ou lástima. Foi de piedade simpática ver mal compreendido o ato daquele homem que ela conhecia há tantos anos. Seguindo o seu sonho. Isolado. Obscuro e tenaz. Isso vai causar-lhe transtorno. Observou Collioni. E ele tinha razão. A sentença do arquivista foi vencedora nas discussões dos corredores. E a suspeita de que quaresma estivesse doido foi tomando foros de certeza. Em princípio, o subsecretário suportou bem a tempestade. Mas tendo adivinhado que o supunham incente no tupi, irritou-se. Encheu-se de uma raiva surda, que se continha dificilmente. Como eram cegos. Ele, que há trinta anos estudava o Brasil minuciosamente. Ele, que em virtude desses estudos fora obrigado a aprender o rebarbativo alemão. Não saber tupi, a língua brasileira. A única que o era. Que suspeita miserável. Que o julgassem doido. Vá. Mas que desconfiassem da sinceridade de suas afirmações. Não. E ele pensava. Procurava meios de se reabilitar. Caia em distrações. Mesmo escrevendo e fazendo a tarefa cotidiana. Vivia dividido em dois. Uma parte nas obrigações de todo dia. E a outra. Na preocupação de provar que sabia o tupi. O secretário veio a faltar um dia. O major lhe ficou fazendo as vezes. O expediente fora grande. E ele mesmo redigira e copiar uma parte. Tinha começado a passar a limpo em um ofício sobre coisas do Mato Grosso. Onde se falava em Aquiduã e Pontaã. Quando Carmo disse lá do fundo da sala. Com assento escarninho. Homero. Isso de saber é uma coisa. Dizer é outra. Quaresma nem levantou os olhos do papel. Fosse pelas palavras em tupi que se encontravam na minuta. Fosse pela alusão do funcionário Carmo. O certo é que ele insensivelmente foi traduzindo a peça oficial para o idioma indígena. Ao acabar. Deu com a distração. Mas logo vieram outros empregados com o trabalho que fizeram. Para que ele examinasse. Novas preocupações afastaram a primeira. Esqueceu-se o ofício em tupi e seguiu com os companheiros. O diretor não reparou. Assinou e o tupinambá foi dar ao ministério. Não se imagina o rebuliço que tal coisa foi causar lá. Que língua era? Consultou-se o doutor Rocha. O homem mais hábil da secretaria. A respeito do assunto. O funcionário limpou o pin cinês. Agarrou o papel. Voltou de trás para diante. Pôr-o de pernas para o ar e concluiu que era grego. Causa do I. O doutor Rocha tinha na secretaria a fama de sábio. Porque era bacharel em direito e não dizia coisa alguma. Mas. Indagou o chefe. Oficialmente as autoridades se podem comunicar em línguas estrangeiras. Creio que há um aviso de 84. Veja. Senhor doutor Rocha. Consultaram-se todos os regulamentos e repertórios de legislação. Andou-se de mesa em mesa pedindo auxílio à memória de cada um e nada se encontrar a respeito. Enfim. O doutor Rocha. Após três dias de meditação. Foi ao chefe e disse com ênfase e segurança. O aviso de 84 trata de ortografia. O diretor olhou o subalterno com admiração e mais ficou considerando as suas qualidades de empregado zeloso. Inteligente é. Assíduo. Foi informado de que a legislação era omissa no tocante à língua em que deviam ser escritos os documentos oficiais. Entretanto não parecia regular usar uma que não fosse a do país. O ministro, tendo em vista essa informação e várias outras consultas, devolveu o ofício e censurou o arsenal. Que manhã foi essa no arsenal? Os timpanos soavam furiosamente. Os contínuos andavam numa adobadora terrível e a toda hora perguntavam pelo secretário, que tardava em chegar. Censurado. Monologava o diretor. E esse água abaixo o seu generalato. Viver tantos anos é sonhar com aquelas estrelas e elas se escapavam assim. Talvez causa da molecagem de um escritorário. Ainda se a situação mudasse. Mas qual? O secretário chegou. Foi ao gabinete do diretor. Interado do motivo. Examinou o ofício e pela letra conheceu que fora quaresma quem o escrevera. Mande-o cá, disse o coronel. O major encaminhou-se pensando nos versos tupis que lera de manhã. Então o senhor leva a divertir-se comigo, não é? Como? Fez quaresma, espantado. Quem escreveu isso? O major nem quis examinar o papel. Viu a letra. Lembrou-se da distração e confessou com firmeza. Fui eu? Então confessa. Pois não. Mas vossa excelência não sabe. Não sabe. Que diz? O diretor levantou-se da cadeira, com os lábios brancos e a mão levantada à altura da cabeça. Tinha sido ofendido três vezes, na sua honra individual, na honra de sua casta e na do estabelecimento de um sino que freia Quentara, a Escola da Praia Vermelha, oito primeiro estabelecimento científico do mundo. Além disso escreveram no Britaneu, a revista da escola, um conto, a saudade traço, produção muito elogiada pelos colegas. Dessa forma, tendo em todos os exames plenamente de extinção, uma dupla coroa de sábio e artista singelo e afreonte, tantos títulos valiosos e raros de se encontrarem reunidos, mesmo em Descartes ou Shakespeare, transformava-me aquele, não sabe, de um amanuense em ofensa profunda, em injúria. Não sabe. Como é que o senhor ousa dizer-me isto? Tem o senhor porventura o curso de Benjamim constante? Nove sabe o senhor matemática, astronomia, física, química, sociologia e moral. Como ousa então? Pois o senhor pensa que ter lido uns romances e saber um friancesinho aí, pode ombrear-se com quem tira o grau nove em cálculo, dez em mecânica, oito em astronomia, dez em hidráulica, nove em descritiva. Então, e o homem sacudia furiosamente a mão e olhava ferozmente para Quaresma, que já se julgava fuzilado. Mas, senhor coronel, não tem mais, não tem nada. Considere-se suspenso, até segunda ordem. Quaresma era doce, bom e modesto. Nunca fora seu propósito duvidar da sabedoria do seu diretor. Ele não tinha nenhuma pretensão a sábio e pronunciar a freiaz e para começar a desculpa. Mas, quando viu aquela enxurrada de saber, de títulos, a sobrenadar em águas tão furiosas, perdeu o fio do pensamento, a fala, as ideias e nada mais soube nem pôde dizer. Saiu abatido, como um criminoso, do gabinete do coronel, que não deixava de olhá-lo furiosamente, indignadamente, ferozmente, como quem foi ferido em todas as fibras do seu ser. Saiu afinal, chegando à sala do trabalho nada disse, pegou no chapéu, na bengala e atirou-se pela porta fora, cambaleando como um bêbado. Deu umas voltas, foi ao livreiro buscar uns livros. Quando ia tomar o bonde encontrou o Ricardo o coração dos outros. Cedo, hein, major? É verdade. E calaram-se ficando um diante do outro num mutismo contrafeito. Ricardo avançou algumas palavras. O major, hoje, parece que tem uma ideia, um pensamento muito forte. Tenho, filho, não de hoje, mas de há muito tempo. É bom pensar, sonhar consola. Consola, talvez, mas faz-nos também diferentes dos outros. Cava abismos entre os homens. E os dois separaram-se. O major tomou o bonde e Ricardo desceu descuidado a arudo ouvidor, com o seu passo acanhado e as calças dobradas nas canelas, sobraçando o violão na sua armadura de camurça. Um ao longo da segunda metade do século XIX. O antigo matadouro do aterrado de São Cristóvão, na Praça da Bandeira, criado em 1853, dispunha de equipamentos obsoletos e possui condições inadequadas de uso pela pouca higiene do estabelecimento. Desse modo, dada a expansão urbana do Rio de Janeiro e a falta de espaços para o gado ser alojado, o campo de São José, em Santa Cruz, foi escolhido para sediar o novo matadouro do Rio de Janeiro. Em 1876 foi lançada a pedra fundamental e em 9 de setembro de 1881 o matadouro foi colocado em funcionamento, com o primeiro abate ocorrendo em 4 de novembro. Em 30 de dezembro, com a presença de D. Pedro II e membros da família imperial, parlamentares, ministros, diplomatas, autoridades e imprensa, o matadouro foi inaugurado oficialmente. A construção era adotada de um palacete, prédio assobradado concluído após a inauguração do matadouro, em estilo neoclássico, que se destacava em meio a um jardim em estilo inglês idealizado e construído sob a orientação do urbanista friances friançois Maria Iglesiou. O palacete foi a sede administrativa do matadouro, residência do diretor e dos médicos que ali trabalhavam. Era o portal de acessos e instalações, tendo servido, em tempos posteriores, como a Escola Santa Isabel e a Escola Técnica Princesa Isabel, já no século XX. 2. Alegria, graciosidade. 3. Referência à Rua Real Grandeza. Localizada em Botafogo, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, habitado muitos barões de café no século XIX. 4. Faixa de tecido colocada transversalmente na parte superior dos cortinados, nas vergas das janelas, portais etc. 5. Referência à antiga moeda portuguesa, o mesmo que quantia e significante, algo de valor diminuto. 6. Sarcasmo de Lima com relação às novas vogas da capital republicana. Se antes a elite era nobiliárquica, agora era feita de doutores. O escritor critica a voracidade dessas novas elites emblemas que passavam a simbolizar sua posição elevada na nova hierarquia social. Anéis acadêmicos, freiaques, cartolas, chapéus coco, bengalas com adereços de ouro e prata, relógios com correntes vistosas, pincinês, peles, polainas, joias, roupas importadas, modos afetados, linguagem rebuscada e toda sorte de pequenos sinais que os distinguiam dos demais. 7. Teatro lírico foi a nomeação dada, com o advento da república, ao Imperial Teatro Dom Pedro II, um dos mais importantes do império. localizado na rua da Guarda Velha, atual rua uruguaiana, no local onde em meados da década de 1850 foi instalado o circo olímpico. Em 1871 foi inaugurado como Teatro Dom Pedro II e em 1875, despacho imperial, recebeu o nome de Imperial Teatro Dom Pedro II. O teatro foi finalmente demolido em 1933. Lima Barreto escreveu uma crônica sobre ele intitulada Ópera ao Circo e publicada no periódico Tagarela, de 23 de julho de 1903. 8. Referência à escola militar da Praia Vermelha. 9. Benjamim Constante Botelho de Magalhões. Engenheiro e militar brasileiro. Lecionou nas escolas militar, politécnico e superior de guerra. Entre outros pontos 5. O Bibelote não era a primeira vez que ela vinha ali. Mais de uma dezena já subirá aquela larga escada de pedra, com grupos de mármores de Lisboa de um lado e do outro. A caridade e Nossa Senhora da Piedade. Um penetrar aquele pórtico de colunas dóricas, atravessar o átrio ladrilhado, deixando à esquerda e à direita pneu Esquirol. Dois meditando sobre o angustioso mistério da loucura, subir a outra escada encerada cuidadosamente e forater com o padrinho lá em cima, triste e absorvido no seu sonho e na sua mania. Seu pai a trazia às vezes, aos domingos, quando vinha cumprir o predoso dever de amizade, visitando o Quaresma. Há quanto tempo estava ele ali? Ela não se lembrava ao certo, uns três ou quatro meses, se tanto. Só o nome da casa metia medo. O hospício. Treze assim como uma sepultura em vida, um semi-enterramento, enterramento do espírito, da razão condutora, de cuja ausência os corpos raramente se ressentem. A saúde não depende dela e há muitos que parecem até adquirir mais força de vida, prolongar a existência. Quando ela se evola não se sabe que orifício do corpo e para onde. Com que terror? Uma espécie de pavor de coisa sobrenatural. Espanto de inimigo invisível e onipresente. Não ouvia gente pobre e referir-se ao estabelecimento da Praia das Saudades. Quatro antes uma boa morte, diziam. No primeiro aspecto, não se compreendia bem esse pasmo, esse espanto, esse terror do povo. Aquela casa imensa, severa e grave, meio hospital, meio prisão. Com seu alto gradil, suas janelas gradeadas. A se estenderam uns centos de metros. Em face do mar imenso e verde. Lá na entrada da Bahia, na Praia das Saudades. Entrava-se. Viam-se uns homens calmos, pensativos, meditabundos. Como monges recolhimento e prece. De resto, com aquela entrada silenciosa, clara e respeitável. Perdi-se logo a ideia popular da loucura. O escarcel. Os trejeitos. As fúrias. O entrechoque de tolices ditas aqui e ali. Não havia nada disso. Era uma calma. Um silêncio. Uma ordem perfeitamente naturais. No fim, em, quando se examinavam bem, na sala das visitas, aquelas faces transtornadas, aqueles ares aparvalhados, alguns idiotas e sem expressão, outros como aliados e mergulhados em um sonho íntimo sem fim. E via-se também a citação de uns, mas vivem face à tonia de outros. É que eu se sentia bem o horror da loucura. O angustioso mistério que ela encerra. Feito não sei de que inexplicável fuga do espírito daquilo que se supõe o real. Para se apossar e viver das aparências das coisas ou de aparências das mesmas. Quem uma vez as teve diante da sinigma indecifriável da nossa própria natureza fica amedrontado. Sentindo que o germem daquilo está depositado em nós e que qualquer coisa ele nos invade, nos toma, nos esmaga e nos sepulta numa desesperadora compreensão inversa e absurda de nós mesmos, dos outros e do mundo. Cada louco cinco trazem-se o seu mundo e para ele não há mais semelhantes. O que foi antes da loucura é outro muito outro do que ele vem a ser após. E essa mudança não começa, não se sente quando começa e quase nunca acaba. Com o seu padrinho, como fora, a princípio, aquele requerimento. Mas que era aquilo? Uma capricho, uma fantasia, coisa sem importância, uma ideia de velho sem consequência. Depois, aquele ofício, não tinha importância, uma simples distração, coisa que acontece a cada passo. E enfim, a loucura declarada, a torva irônica loucura que nos tira a nossa uma e põe uma outra. Que nos rebaixa. Enfim, a loucura declarada, a exaltação do eu, a mania de não sair, de se dizer perseguido, de imaginar como inimigos os amigos, os melhores. Como fora doloroso aquilo. A primeira fase do seu delírio, aquela agitação desordenada, aquele falar sem nexo, sem acordo com o que se realizava fora dele e com os atos passados. Um falar que não se sabia de onde vinha, de onde saía, de que ponto do seu ser tomava o nascimento. E o pavor do doce quaresma. Um pavor de quem viu um cataclismo, que o fazia tremer todo, desde os pés à cabeça, e enchia-o de indiferença para tudo mais que não fosse o seu próprio delírio. A casa, os livros e os seus interesses de dinheiro andavam a uma troca. Seis para ele. Nada disso valia. Nada disso tinha existência e importância. Eram sombras. Aparências. O real eram os inimigos. Os inimigos terríveis cujos nomes o seu delírio não chegava a criar. A velha irmã. A tarantada. A tordoada. Sem direção. Sem saber que é o vitre tomar. Educada em casa sempre com um homem ao lado. O pai. Depois o irmão. Ela não sabia lidar com o mundo. Com negócios. Com as autoridades e pessoas influentes. Ao mesmo tempo, na sua inexperiência e ternura de irmã, oscilava entre a crença de que aquilo fosse verdade e a suspeita de que fosse loucura pura e simples. Se não fosse seu pai, que se interessava, chamando a seus interesses da família e evitando a demissão de que estava ameaçado, transformando-o em aposentadoria. Que seria dele? Como é fácil na vida tudo ruir. Aquele homem pautado, regrado, honesto, com emprego seguro, tinha uma aparência inabalável. Entretanto bastou um grãozinho de sandice. Estava há uns meses no hospício. O seu padrinho, e a irmã não o podia visitar. Era tal o seu abalo de nervos. Era tal a emoção ao vê-lo ali naquela meia prisão. Decaído dele mesmo que um ataque se seguia e não podia ser evitado. Vinham ela e o pai. Às vezes o pai só. Algumas vezes Ricardo. E eram só os três a visitá-lo. Aquele domingo estava particularmente lindo, principalmente em Botafogo, nas proximidades do mar e das montanhas altas que se recortavam num céu de seda. O ar era maço e docemente o sol fascava nas calçadas. O pai vinha lendo os jornais e ela, pensando, de quando em quando folheando as revistas ilustradas que trazia para alegrar e distrair o padrinho. Ele estava como pensionista. Mas, embora sim, no começo, ela teve um certo pudor em se misturar com os visitantes. Parecia-lhe que a sua fortuna punha acima de presenciar misérias. Recalcou, hein? Dentro de si esse pensamento egoísta, do seu orgulho de classe. E agora entrava naturalmente, pondo em mais destaque a sua elegância natural. Amava esses sacrifícios. Essas abnegações. Tinha o sentimento da grandeza deles. E ficou contente consigo mesma. No bonde vinham outros visitantes e todos não tardaram em saltar no portão do manicômio. Como em todas as portas dos nossos infernos sociais, havia de toda a gente, de várias condições, nascimentos e fortunas. Não é só a morte que nivela, a loucura, o crime e a moléstia passam também a sua rasura pelas distinções que inventamos. Os bem-vestidos e os mal-vestidos, os elegantes e os pobres, os feios e os bonitos, os inteligentes e os nécios. Entravam com respeito, com concentração, com uma ponta de pavor nos olhos como se penetrassem no outro mundo. Chegavam aos parentes e os embrulhos se desfaziam. Eram guloseimas, fumo, meias, chinelas, às vezes livros de jornais. Dos doentes uns conversavam com os parentes, outros mantinham-se calados. Num mutismo feroz e inexplicável, outros indiferentes. E era tal a variedade de aspectos dessas recepções que se chegava a esquecer o império da doença sobre todos aqueles infelizes. Tanto ela variava neste ou naquele, para se pensar em caprichos pessoais. Em ditames das vontades livres de cada um. E ela pensava como esta nossa vida é variada e diversa. Como ela é mais rica de aspectos tristes que de alegres. E como na variedade da vida a tristeza pode mais variar que a alegria e como que dá o próprio movimento da vida. Verificando isso, quase teve satisfação. Pois a sua natureza inteligente e curiosa se comprasia nas mais simples descobertas que seu espírito fazia. Quaresma estava o melhor. A exaltação passara e o delírio parecia querer desaparecer completamente. Chocando-se com aquele meio, houve logo nele uma reação salutar e necessária. Estava doido, pois se o punham ali. Quando veio a ter com o compadre e a filhada, até trazia um sorriso de satisfação baixo do bigode já grisalho. Tinha emagrecido um pouco. Os cabelos pretos estavam um pouco brancos. Mas o aspecto geral era o mesmo. Não perdera totalmente a mansuetude e a ternura no falar. Mas quando a mania o tomava ficava um tanto seco e desconfiado. Ao vê-los disse amavelmente. Então vieram sempre. Estava à espera. Cumprimentaram-se e ele deu mesmo um largo abraço na filhada. Como está Adelaide? Bem. Mandou lembranças e não veio porque. Adiantou Coleoni. Coitada. Disse ele. E prendeu a cabeça como se quisesse afastar uma recordação triste. Em seguida, perguntou. E o recado? A filhada apressou sem responder ao padrinho. Com alvoroço e alegria. Vial já escapa a semi-sepultura de Insane. Está bom, padrinho. Procurou o papai há dias e disse que a sua aposentadoria já está quase acabada. Coleoni tinha se sentado. Quaresma também e a moça estava de pé. Para melhor olhar o padrinho com seus olhos muito luminosos e firmes no encarar. Guardas, internos e médicos passavam pelas portas com a indiferença profissional. Os visitantes não se olhavam. Pareciam que não queriam conhecer-se na rua. Lá fora, era o dia lindo, os ares maços, o mar infinito e melancólico, as montanhas a se recortar num céu de seda, a beleza da natureza imponente e indecifriável. Coleoni, embora mais ácido nas visitas, notava as melhoras do compadre com satisfação que errava na sua fisionomia, num ligeiro sorriso. Num dado momento aventurou. O major já está muito melhor. Quer sair? Quaresma não respondeu logo. Pensou um pouco e respondeu firme e vagarosamente. É melhor esperar um pouco. Vou melhor. Sinto incomodar-te tanto. Mas vocês que têm sido tão bons, hão de levar tudo isso para conta da própria bondade. Quem tem inimigos deve ter também bons amigos. O pai e a filha entreolharam-se. O major levantou a cabeça e parecia que as lágrimas queriam rebentar. A moça interveio de pronto. Sabe, padrinho, vou casar-me. É verdade, confirmou o pai. A Oga vai casar se nós vinhamos preveni-lo. Quem é teu noivo? Perguntou Quaresma. É um rapaz. De certo, interrompeu o padrinho sorrindo. E os dois acompanharam-no com familiaridade e contentamento. Era um bom sinal. É o senhor Armando Borges. Doutorando. Está satisfeito, padrinho? Fez Oga gentilmente. Então é para depois do fim do ano. Esperamos que seja aí. Disse o italiano. Gostas muito dele? Indagou o padrinho. Ela não sabia responder aquela pergunta. Queria sentir que gostava. Mas estava que não. E que casava. Não sabia. Um impulso do seu meio. Uma coisa que não vinha dela. Não sabia. Gostava de outro? Também não. Todos os rapazes que ela conhecia não possuíam relevo que a ferisse. Não tinham o que. Ainda indeterminado na sua emoção e na sua inteligência. Que a fascinasse ou subjugasse. Ela não sabia bem o que era. Não chegava a extremar na percepção das suas inclinações a qualidade que ela queria ver dominante no homem. Era o heroico. Era o fora do comum. Era a força de projeção para as grandes coisas. Mas nessa confusão mental dos nossos primeiros anos. Quando as ideias e os desejos se entrelaçam e se embaralham. Olga não podia colher e registrar esse anelo. Esse modo de se lhe representar e de amar o indivíduo masculino. E tinha razão em se casar sem obedecer a sua concepção. Sete é tão difícil ver nitidamente num homem. De vinte a trinta anos. O que ela sonhara que era bem possível tomar essa nuvem juno. Oito casava hábito de sociedade. Um pouco curiosidade para alargar o campo de sua vida e aguçar a sensibilidade. Lembrou-se disso tudo rapidamente e respondeu sem convicção ao padrinho. Gosto. A visita não se demorou muito mais. Era conveniente que fosse rápida. Não convinha fatigar a atenção do convalescente. Os dois saíram sem esconder que iam esperançados e satisfeitos. Na porta já havia alguns visitantes à espera do bonde. Como não estivesse o veículo no ponto, foram indo ao longo da fachada do manicômio até lá. Em meio do caminho, encontraram, encostada ao gradil, uma velha preta a chorar. Coleoni, sempre bom, chegou-se a ela, que tem, minha velha. A pobre mulher deitou sobre ele um demorado olhar, úmido e doce, cheio de uma irremediável tristeza. E respondeu, ah, meu senhor, é triste. Um filho, tão bom, coitado. E continuou a chorar. Coleoni começou a comover-se. A filha olhou-a com interesse e perguntou no fim de um instante. Morreu? Antes fosse, sinhazinha. E entre lágrimas e soluços contou que o filho não a conhecia mais. Não lhe respondia as perguntas. Era como estranho. Enxugou as lágrimas e concluiu. Foi coisa feita. Os dois afastaram-se, tristes. Levando na alma um pouco daquela humilde dor. O dia estava freisco e a viração, que começava a soprar, enrugava a face do mar em pequenas ondas brancas. O pão de açúcar erguia-se negro, hirto, solene, das ondas espumejantes. E como que punha uma sombra no dia muito claro. No instituto dos cegos, nove tocavam violino. E a voz plangente e demorada do instrumento parecia sair daquelas coisas todas. Da sua tristeza e da sua solenidade. O bonde tardou um pouco. Chegou. Tomaram. Desceram no largo da carioca. Dez. É bom ver-se a cidade nos dias de descanso. Com as suas lojas fechadas. As suas estreitas ruas desertas. Onde os passos ressoam como enclaustros silenciosos. A cidade é como um esqueleto. Faltam-lhe as carnes, que são a agitação. O movimento de carros, de carroças e gente. Na porta de uma loja ou outra, os filhos do negociante brincam em velocípedes. Atiram bolas e ainda mais se sente a diferença da cidade do dia anterior. Não havia ainda o hábito de procurar os arrabaldes pitorescos e só encontravam, vezes, casais que iam apressadamente a visitas, como eles agora. O largo de São Francisco 11 estava silencioso e a estátua, no centro daquele pequeno jardim que desapareceu, parecia um simples enfeite. Os bondes chegavam preguiçosamente ao largo com poucos passageiros. Coleoni e sua filha tomaram um que os levasse à casa de quaresma. Lá foram. À tarde se aproximava e as toiletas domingueiras já apareciam nas janelas. Pretos com roupas claras e grandes charutos ou cigarros. Grupos de caixeiros com flores estardalhantes. Meninas em caças doze bem engomadas. Cartolas antediluvianas ao lado de vestidos pesados de cetim negro. Envergados em corpos fartos de matronas sedentárias. E o domingo aparecia assim decorado com a simplicidade dos humildes. Com a riqueza dos pobres e a ostentação dos tolos. Dona Adelaide não estava só. Ricardo viera visitá-la e conversavam. Quando o compadre de seu irmão bateu no portão, ele contava à velha senhora o seu último triunfo. Não sei como há de ser. Dona Adelaide. Eu não guardo as minhas músicas. Não escrevo. É um inferno. O caso era de por um autor em maus lençóis. O Sr. Pais Andon, de Cordova, autor muito conhecido na mesma cidade, lhe tinha escrito, pedindo exemplares de suas músicas e canções. Ricardo estava atrapalhado. Tinha os versos escritos. Mas a música não. É verdade que a sabia de cor. Em escrevê-las de uma hora para outra era trabalho acima de sua força. É o diabo. Continuou ele. Não é mim. A questão é que se perde uma ocasião de fazer o Brasil conhecido no estrangeiro. A velha irmã de Quaresma não tinha grande interesse pelo violão. A educação que se fizera, vendo o semelhante instrumento entrega a escravos ou gente parecida, não podia admitir que ele preocupasse a atenção de pessoas de certa ordem. Delicada. Entretanto, suportava a mania de Ricardo. Mesmo porque já começava a ter uma ponta de estima pelo famoso trovador dos suburbanos. Nasceu-lhe essa estima pela dedicação com que ele se ouve no seu drama familiar. Os pequenos serviços e trabalhos. Os passos para ali e para aqui. Ficaram a cargo de Ricardo. Que os desempenhara com boa vontade e diligência. Atualmente era ele o encarregado de tratar da aposentadoria do seu antigo discípulo. É um trabalho árduo. Esse de liquidar uma aposentadoria. Como se diz na gíria burocrática. Aposentado o sujeito. Solenemente um decreto. A coisa corre uma dezena de repartições e funcionários para ser ultimada. Nada mais grave do que a gravidade com que o empregado nos diz. Ainda estou fazendo o cálculo. E a coisa demora um mês. Mais até. Como se se tratasse de mecânica celeste. Coleoni era o procurador do major. Mas. Não sendo entendido em coisas oficiais. Entregou ao coração dos outros aquela parte do seu mandato. Graças a popularidade de Ricardo. E da sua alianesa. Vencer a resistência da máquina burocrática. E a liquidação estava anunciada para breve. Foi isso que ele anunciou a Coleoni. Quando este entrou seguido da filha. Pediram. Tanto ele como dona Adelaide. Notícias do amigo e do irmão. A irmã nunca entendera direito o irmão. Com a crise não o ficou compreendendo melhor. Mas o sentira profundamente com os sentimentos simples de irmã. E desejava ardentemente a sua cura. Ricardo o coração dos outros gostava do major. Encontrara nele certo apoio moral e intelectual de que precisava. Os outros gostavam de ouvir o seu canto. Apreciavam como simples diletantes. Mas o major era o único que ia ao fundo da sua tentativa. E compreendia o alcance patriótico de sua obra. Ponto de resto. Ele agora sofreia particularmente. Sofreia na sua glória. Produto de um lento e seguido trabalho de anos. É que aparecerá um crioulo a cantar mudinhas. E cujo nome começava a tomar força. E já era citado ao lado do seu. Aborrecia-se com o rival. Dois fatos. Primeiro. Pelo sujeito ser preto. E segundo. Causa das suas teorias. Não é que ele tivesse algeriza particular aos pretos. O que ele via no fato de haver um preto famoso. Tocar violão era que tal coisa ia diminuir ainda mais o prestígio do instrumento. Se o seu rival tocasse piano e isso ficasse célebre. Não havia mal algum. Ao contrário. O talento do rapaz levantava a sua pessoa. Intermédio do instrumento considerado. Mas. Tocando violão. Era o inverso. O preconceito que lhe cercava a pessoa desmoralizava o misterioso violão que ele tanto estimava. E além disso com aquelas teorias. Ora. Querer que a mudinha diga alguma coisa e tenha versos certos. Que tolice. E Ricardo levava a pensar nesse rival inesperado que se punha assim diante dele com um obstáculo imprevisto na subida maravilhosa para sua glória. Precisava afastá-lo. Esmagá-lo. Mostrar a sua superioridade indiscutível. Mas como. A réclame já não bastava. O rival a empregava também. Se ele tivesse um homem notável. Um grande literato. Que escrevesse um artigo sobre ele e a sua obra. A vitória estava certa. Era difícil encontrar. Esses nossos literatos eram tão tolos e viviam tão absorvidos em coisas francesas. Pensou num jornal. O violão. Em que ele desafiasse o rival e o esmagasse numa polêmica. Era isso que precisava obter e a esperança estava em quaresma. Atualmente recolhido ao hospício. Mas felizmente em via de cura. A sua alegria foi justamente grande quando soube que o amigo estava melhor. Não pude ir hoje. Disse ele traço. Mas irei domingo. Está mais gordo. Pouca coisa. Disse a moça. Conversou bem. Acrescentou com o Leoni. Até ficou contente quando soube que Olga ia casar-se. Vai casar-se. Dona Olga. Parabéns. Obrigada. Fez ela. Quando é, Olga? Perguntou Dona Adelaide. Lá para o fim do ano. Tem tempo. E logo choveram perguntas sobre o novo e afloraram as considerações sobre o casamento. E ela se sentia vexada. Julgava, tanto as perguntas como as considerações, impudentes e irritantes. Queria fugir à conversa. Mas voltavam ao mesmo assunto. Não só Ricardo, mas a velha Adelaide. Mais loucoz e curiosa que comumente. Esse suplício, que se repetia em todas as visitas, quase a fazia arrepender-se de ter aceitado o pedido. Fim. Achou um subterfúgio. Perguntando. Como vai o general? Não o tenho visto. Mas a filha sempre vem aqui. Ele deve andar bem. A esmena é que anda triste. Desolada. Coitadinha. Dona Adelaide contou então o drama que agitava a pequenina alma da filha do general. Cavalcanti. Aquele jacó de cinco anos. Embarcara para o interior. Há três ou quatro meses. E não mandara nenhuma carta nem um cartão. A menina tinha aquilo como um rompimento. E ela, tão incapaz de um sentimento mais profundo. De uma aplicação mais séria de energia mental e física. Sentia muito. Como coisa irremediável que absorvia toda a sua atenção. Para os menia. Era como se todos os rapazes casadouros tivessem deixado de existir. Arranjar outro era problema insolúvel. Era trabalho acima de suas forças. Coisa difícil. Namorar. Escrever cartinhas. Fazer acenos. Dançar. Ir a passeios. Ela não podia ir mais com isso. Decididamente. Estava condenada a não se casar. Acertia. A suportar durante toda a existência esse estado de solteira que a apavorava. Quase não se lembrava das feições do noivo. Dos seus olhos esguezeados. Do seu nariz duro e fortemente ósseo. Independente da memória dele. Vinha-lhe sempre a consciência. Quando, de manhã, o estafeta não lhe entregava a carta. Esta outra ideia. Não casar. Era um castigo. A que noteia casar-se. O genelício já estava tratando dos papéis. E ela. Que esperara tanto. E fora a primeira a noivar-se. Ia ficar maldita. Rebaixada diante de todas. Parecia até que ambos estavam contentes com aquela fuga inexplicável de Cavalcanti. Como eles se riam durante o carnaval. Como eles atiraram os seus olhos aquela suave ou vez prematura. Durante os folguedos carnavalescos. Põe um tanta fúria no jogo de confetes e bisnagas. De modo a deixar bem clara a felicidade de ambos. Aquela marcha gloriosa e invejada para o casamento. Em face do seu abandono. Ela disfarçava bem a impressão da alegria deles que lhe parecia indiscente e hostil. Mas o escárnio da irmã. Que lhe dizia constantemente. Brinca. Esmene. Ele está longe. Vai aproveitando. Mete-lhe raiva. A raiva terrível de gente freaca. Que corrói interiormente. Não poderá arrebentar de qualquer forma. Então. Para espantar os maus pensamentos. Ela se punha a olhar o aspecto poeril da rua. Marchetada de papeluchos multicores. E as serpentinas irisadas pendentes nas sacadas. Mas o que fazia bem a sua natureza pobre. Comprimida. Eram os cordões. Aquele ruído de atabaques. E adufes. Treze de tambores e pratos. Mergulhando nessa barulheira. O seu pensamento repousava. E como que a ideia que a perseguia desde tanto tempo. Ficava impedida de lhe entrar na cabeça. De resto. Aqueles vestuários extravagantes de índios. Aqueles adornos de uma mitologia freioncamente selvagem. Jacarés. Cobras. Jabutis. Vivos. Bem vivos. Traziam a pobreza de sua imaginação. Imagens risonhas de rios claros. Florestas imensas. Lugares de sossego e pureza que a reconfortavam. Também aquelas cantigas gritadas. Berradas. Num ritmo duro e de uma grande indigência melódica. Vinham como reprimir a mágoa que ia nela. Abafada. Comprimida. Contida. Que pediu uma explosão de gritos. Mas para o que não lhe sobrava força bastante e suficiente. O noivo partir um mês antes do carnaval. E depois do grande festejo carioca. A sua tortura foi maior. Sem hábito de leitura e de conversa. Sem atividade doméstica qualquer. Ela passava os dias deitada. Sentada. A girar em torno de um mesmo pensamento. Não casar. Era-lhe doce chorar. Nas horas da entrega da correspondência. Tinha ainda uma alegre esperança. Talvez. Mas a carta não vinha. E voltava ao seu pensamento. Não casar. Dona Adelaide. Acabando de contar o desastre da triste Ismênia. Comentou. Merecia um castigo isso. Não acham. Coleone interveio com brandura e boa vontade. Não há razão para desesperar. Há muita gente que tem preguiça de escrever. Qual. Fez Dona Adelaide. Há três meses. Senhor Vicente. Não volta. Disse Ricardo sentenciosamente. E ela ainda o espera. Dona Adelaide. Perguntou Olga. Não sei. Minha filha. Ninguém entende essa moça. Fala pouco. Se fala desmeia as palavras. É mesmo uma natureza que parece sem sangue nem nervos. Sente-se a sua tristeza. Mas não fala. É orgulho. Perguntou ainda Olga. Não. Não. Se fosse orgulho. Ela não se referia de vez em quando ao noivo. É antes moleza. Preguiça. Parece que ela tem medo de falar para que as coisas não venham a acontecer. E os pais. Que dizem a isso. Indagou Coleoni. Não sei bem. Mas. Pelo que pude perceber. O incômodo do general não é grande. E Dona Maricota julga que ela deve arranjar outro. Era o melhor. Disse Ricardo. Eu creio que ela não tem mais prática. Disse. Sorrindo. Dona Adelaide. Levou tanto tempo noiva. E a conversa já tinha virado para outros assuntos. Quando a Ismênia veio fazer a sua visita diária à irmã de Quaresma. Cumprimentou todos e todos sentiram que ela penava. O sofrimento dava-lhe mais atividade à fisionomia. As pálpebras estavam roxas e até os seus pequenos olhos pardos tinham mais brilho e expansão. Indagou da saúde de Quaresma e depois calaram-se um instante. Fim Dona Adelaide lhe perguntou. Recebeste carta? Ismênia? Ainda não. Respondeu ela. Com grande economia de voz. Ricardo moveu-se na cadeira. Batendo com o braço no Dunkerque. 14. Veio atirar ao chão uma figurinha de biscoite. 15. E que se esvacelou em inúmeros freagmentos. Quase sem ruído. Um referência às estátuas presentes no antigo hospício Pedro II. Na entrada, figuram, lado a lado, as estátuas que representam a caridade e a ciência. Que são da autoria do escultor alemão Ferdinand Friedrich Auguste Petriche. Que esteve no Brasil de 1842 a 1856. Colaborando na Academia Imperial de Belas Artes. 2. Na citação, Lima se remete diretamente às estátuas dos dois médicos freanceses que se encontravam no hospício. A estátua de Pinel, à esquerda, figurava na entrada da ala feminina. E a de Esquirol, na entrada da ala masculina. 3. Eis o nome que metia Meda era o hospício Dom Pedro II. Inaugurado em 5 de dezembro de 1852. O decreto que o instituiu foi promulgado em 18 de julho de 1841. Mesmo dia da sagração do imperador de Pedro II. Antes de seu aparecimento, os loucos eram recolhidos pela Santa Casa de Misericórdia e casas de detenção. As famílias abastadas mantinham seus loucos isolados, em lugares reclusos. Contudo, muitos eram vistos pelos espaços públicos. Segundo Magali Angel, foi a partir de 1830 que a classe médica reagiu contra a circulação dos doentes mentais nas ruas do Rio de Janeiro. A partir de então, foram notórios os primeiros posicionamentos em defesa do aparecimento de um hospício. Bem como proposto por Felipe Pinel, em fins do século XVIII, o médico friancês inaugurou um movimento reivindicando a construção de um espaço especial para asilo dos alienados. A fim de que se administrassem os devidos tratamentos. As péssimas condições oferecidas pela Santa Casa do Rio de Janeiro na reclusão desses doentes, os métodos violentos para o controle dos mesmos e o número diminuto de médicos especializados fortaleceram o discurso da classe médica. Com isso, o advento de um hospício representava congregar os loucos do que circulavam nos espaços públicos, atormentando a boa sociedade, e os que representavam anos financeiros para as famílias. Escolhido um terreno espacialmente afastado, a instituição foi instalada em frente à Praia da Saudade, perto da Praia Vermelha. O prédio, que hoje pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi planejado pelos arquitetos Domingos Monteiro, José Maria Jacinto Rebello e Joaquim Cândido Guilobel. O hospício permaneceu ligado à Santa Casa de Misericórdia até que a separação foi decretada em janeiro de 1890. Sob o nome de Hospital Nacional de Alienados, passou a ser responsabilidade do governo republicano. 4 – A Praia da Saudade e a atual Avenida Pasteur, no bairro da Urca, que antes de ser aterrada abrigava em sua orla o hospício Dom Pedro II e o Instituto de Meninos Cegos. No seu diário do hospício, Lima faz referência a essa praia e à vista da enseada de Botafogo que lhe era permitida do edifício nela localizado. 5 – O tema da loucura já preocupava Lima Barreto e aparecerá novamente no romance, mas em outro personagem. Antes mesmo de padecer conta desse tipo de diagnóstico, o escritor tinha a experiência cotidiana da loucura paterna. João Henriques de Lima Barreto demonstrou os primeiros delírios no ano de 1902, quando a família do escritor residia ainda na Ilha do Governador. Depois de se mudarem para a Rua 24 de Maio, no bairro do Engenho Novo, no ano de 1903 a família passa a residir na Rua Boa Vista, no bairro de Todos os Santos, subúrbio do Rio. Barreto deixou os estudos na Politécnica para ingressar, nesse ano de 1903, no trabalho de Emanuense e ajudar no sustento do lar. A casa do escritor era conhecida na vizinhança como a casa do louco. Seis o mesmo que ao acaso, atoa, de qualquer maneira. 7 – O tema do casamento como conveniência social é uma constante na obra de Lima Barreto. A elite se casa conveniência, interesse ou mera necessidade social, as jovens do subúrbio, como no caso do romance Clara dos Anjos, acabam amasiadas ou entram na vida. E os rapazes sem ofício nem benefício, vivendo de profissões equívocas ou despedientes, eles esperam a paixão salvadora de uma pequena de boa ascendência, para se colocarem. Lima Barreto também demonstrou-se avesso à instituição do casamento, considerando-a uma condição hilariante. Lembrava-lhe que o Emanuense era um candidato sempre visado. Mas explicava, tinha um medo extraordinário do casamento, não pelo casamento em si, mas pelo ridículo do cerimonial da pretoria. 8 – Referência à figura mitológica de Chião, rei dos Láptas, que, após cometer um assassinato, comoveu Zeus com suas súplicas para ser purificado. Atendendo-o, o Deus lhe conferiu a imortalidade. Mas o rei dos Láptas tentou seduzir a esposa de Zeus, Hera. O Deus criou então uma nuvem com a forma feminina, com a qual o Chião se uniu, originando os centauros. Diante desse sacrilégio, Zeus o amarrou em uma roda de fogo, lançada através dos ares. Conta disso, tomar a nuvem Juno significa iludir-se, fazer uma suposição errônea. 9 – Referência ao Imperial Instituto de Meninos Cegos, fundado de Pedro II, em 1854, e localizado na frente da Praia da Saudade, adiante do Hospício Dom Pedro II, em direção à Praia Vermelha. Com a República instaurada, passa-se a chamar Instituto Benjamim Constante, instituição que se mantém até hoje na Avenida Pasteur. 10 – Largo da Carioca é hoje um dos pontos mais movimentados do centro da cidade do Rio de Janeiro. Sua origem remonta à Lagoa de Santo Antônio, em tempos remotos, localizada em um sítio afastado para a realidade da E, onde iam banhar-se os índios mansos e também iam beber água aos bois do Corral de D. Antônio de Marins, que morava no Morro do Castelo. Nesse local foi instalado um curtume Felipe Fernandes, tendo sido ele o seu primeiro morador. A história do Lago da Carioca está relacionada ao Convento de Santo Antônio. O convento teve sua origem em uma pequena ermida, que ficava às margens da Lagoa, ocupada, em 1592, pelos frionciscanos Frei Antônio dos Mártires e Frei Antônio das Chagas. Contudo, sua construção só foi iniciada em junho de 1608 sob a presidência de Frei Vicente do Salvador e em 1615 foi inaugurada uma parte do convento e a Igreja de Santo Antônio. Sua sacristia, datada de 1714, é uma das mais belas da cidade, possuindo pinturas no teto, painéis de azulejaria e pisos de mármore com desenhos geométricos. 11 um dos mais antigos e famosos largos do Rio de Janeiro, criado em 1742, foi aberto com a finalidade de se construir uma igreja no local, plano que não foi levado adiante. Com a chegada da corte, em 1808, os alicerces desse projeto foram aproveitados para o levantamento de uma escola central, depois nomeada de Academia Real Militar. O edifício daria lugar posteriormente à escola politécnica, na qual Lima Barreto estudou de 1897 a 1903. Hoje a mesma construção obriga o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A estátua que se refere ao autor é a de José Bonifácio, instalada no centro do Largo. 12 caça é um tecido fino ou transparente de algodão ou linho. 13 espécies de pandeiro quadrado e oco, feito de madeira, com pele retezada de ambos os lados. 14 espécies de consólio do século XIX, em estilo romântico, muitas vezes feito de jacarandá. 15 peças de porcelana cozida e não vidrada que imitou o mármore branco. Segundo a parte e no sossego não era feio o lugar, mas não era belo. Tinha, entretanto, o aspecto tranquilo e satisfeito de quem se julga bem com a sua sorte. A casa erguia-se sobre um socalco, uma espécie de degrau, formando a subida para a maior altura de uma pequena colina que lhe corria nos fundos. Em frente, por entre os bambus da seca, olhava uma planície a morrer nas montanhas que se viam ao longe. Um regato de águas paradas e sujas cortava paralelamente a testada da casa. Mais adiante, o trem passava vincando a planície com a fita clara de sua linha capinada. Um carreiro, com casas, de um e de outro lado, saía da esquerda e ia ter a estação, atravessando o regato e serpeando pelo plaine. A habitação de Quaresma II tinha assim um amplo horizonte. Olhando para o levante, a Noruega XIII era também risonha e graciosa nos seus muros caiados. Edificada com a desoladora indigência arquitetônica das nossas casas de campo, possuía, em vastas salas, amplos quartos, todos com janelas, e uma varanda com uma colunata heterodoxa. Além dessa principal, o sítio do sossego, como se chamava, tinha outras construções. A velha casa da farinha, que ainda tinha o forno intacto e a roda desmontada, e uma estrebaria coberta de sapê. Não havia três meses que vier a habitar aquela casa, naquele ermo lugar, a duas horas do rio, estrada de ferro, após ter passado seis meses no hospício da Praia das Saudades. Saíra curado. Quem sabe lá, parecia, não delirável, seus gestos e propósitos eram de homem comum. Embora, sob tal aparência, se pudesse sempre crer que não se lhe despedira de todo, já não se dirá a loucura, mas o sonho que se vara durante tantos anos. Foram mais seis meses de repouso e útil sequestração e mesmo de uso de uma terapêutica psiquiátrica. Quaresma viveu lá, no manicômio, resignadamente, conversando com os seus companheiros, onde via ricos que se diziam pobres, pobres que se queriam ricos, sábios a mal dizer da sabedoria, ignorantes a se proclamarem sábios, mas, deles todos, daquele que mais se admirou, foi de um velho e plácido negociante da Rua dos Pescadores 4 que se supunha Átila. Cinco eu, dizia o pacato velho, sou Átila, sabe? Sou Átila. Tinha freacas notícias da personagem, sabia o nome e nada mais. Sou Átila, matei muita gente, e era só. Saiu uma joa mais triste ainda do que viver a toda vida. De todas as coisas tristes de ver, no mundo, a mais triste é a loucura, é a mais depressora e pungente. Seis aquela continuação da nossa vida tal e qual, com um desarranjo imperceptível, mas profundo e quase sempre insondável, que a inutiliza inteiramente, faz pensar em alguma coisa mais forte que nós, que nos guia, que nos impele em cujas mãos somos simples joguetes. Em vários tempos e lugares, a loucura foi considerada sagrada, e deve haver razão nisso no sentimento que se apodera de nós quando, ao vermos um louco desarrasuar, pensamos logo que já não é ele quem fala, é alguém, alguém que vê ele, interpreta as coisas ele, está atrás dele, invisível. Quaresma saiu envolvido, penetrado da tristeza do manicômio. Voltou à sua casa, mas a vista das suas coisas familiares não lhe tirou a forte impressão de que vinha impregnado. Embora nunca tivesse sido alegre, a sua fisionomia apresentava mais desgosto que antes, muito abatimento moral, e foi para levantar o ânimo que se recolheu aquela risonha casa de roça, onde se dedicava a modestas culturas. Não fora ele, em, quem se lembrara, fora a filhada que lhe trouxe a ideia aquele doce acabar para sua vida. Vendo naquele estado de abatimento, triste e taciturno, sem coragem de sair, enclausurado em sua casa de São Cristóvão, Olga dirigiu-se um dia ao padrinho, mega e filialmente. O padrinho que não compra um sítio, seria tão bom fazer as suas culturas, ter o seu pomar, a sua horta. Não acha, tanto aciturno que ele estivesse, não pôde deixar de modificar imediatamente a sua fisionomia à lembrança da moça. Era um velho desejo seu, esse de tirar da terra o alimento, alegria e a fortuna, e foi lembrando dos seus antigos projetos que respondeu a filhada. É verdade, minha filha, que magnífica ideia tens tu. Há aí tantas terras férteis sem emprego. A nossa terra tem os terrenos mais férteis do mundo. O milho pode dar até duas colheitas e 401. A moça esteve quase arrependida da sua lembrança. Pareceu-lhe que ia tear no espírito do padrinho manias já extintas. Em toda parte, não acha, meu padrinho, a terras férteis. Mas como no Brasil, apressou-se ele em dizer, há poucos países que as tenham. Vou fazer o que tu dizes, plantar, criar, cultivar o milho, o feijão, a batata inglesa. Tu irás ver as minhas culturas, a minha horta, o meu pomar. Então é que te convencerás como são fecundas as nossas terras. A ideia caiu-lhe na cabeça e germinou logo. O terreno estava amanhado e só esperava uma boa semente. Não lhe voltou a alegria que jamais teve. Mas a taciturnidade foi-se com abatimento moral, e veio-lhe a atividade mental cerebrina, assim dizer, de outros tempos. Indagou dos preços correntes das freutas, dos legumes, das batatas, dos aipins, calculou que 50 laranjeiras, 30 abacateiros, 80 persegueiros, outras árvores freutíferas, além dos abacaxis, das abóboras e outros produtos menos importantes, podiam dar o rendimento anual de mais de 4 contos, tirando as despesas. Seria ocioso trazer para que os detalhes dos seus cálculos, baseados em tudo no que vem estabelecido nos boletins da Associação de Agricultura, Nacional. Levou em linha de conta a produção média de cada pé de freuteira, de hectare cultivado, e também os salários, as perdas inevitáveis, e, quanto aos preços, ele foi em pessoa ao mercado buscá-los. Planejou a sua vida agrícola com exatidão e meticulosidade que punha em todos os seus projetos. Encarou a todas as faces, pesou as vantagens e ônus, e muito contente ficou em vê-la monetariamente atraente, não ambição de fazer o fortuna, mas haver nisso mais uma demonstração das excelências do Brasil. E fui obedecendo a essa ordem de ideias que comprou aquele sítio, cujo nome, Sossego, cabia tão bem à nova vida que adotara, após a tempestade que o sacudira durante quase um ano. Não ficava longe do rio e ele o escolher assim mesmo maltratado, abandonado, para melhor demonstrar a força e o poder da tenacidade, do carinho, no trabalho agrícola. Esperava grandes colheitas de freutas, de grãos, de legumes, e do seu exemplo, nasceriam-me ou outros cultivadores, estando em breve a grande capital cercada de um verdadeiro celeiro, virente e abundante a dispensar os argentinos e europeus. Com que alegria ele foi para lá! Quase não teve saudade de sua velha casa de São Januário, agora propriedade de outras mãos, talvez destinada ao mercenário mister de lar de aluguel. Não sentiu que aquela vasta sala, abrigo calmo dos seus livros durante tantos anos, fosse servir para salão de baile fútil, fosse testemunhar talvez rixas de casais desentendidos, ódios de família, ela tão boa, tão doce, tão simpática, com o seu teto alto e as suas paredes lisas, em que se tinham encrustado os desejos de sua alma e toda ela penetrada da exalação dos seus sonhos. Ele foi contente. Como era tão simples viver na nossa terra? Quatro contos de réis ano, tirados da terra, facilmente, docemente, alegremente. Ó, terra abençoada! Como é que toda a gente queria ser empregado público, apodrecer numa banca, sofrer na sua independência e no seu orgulho? Como é que se preferia viver em casas apertadas, sem ar, sem luz, respirar um ambiente epidêmico, sustentar-se de maus alimentos, quando se podia tão facilmente obter uma vida feliz, farta, livre, alegre e saudável? E era agora que ele chegava a essa conclusão, depois de ter sofreído a miséria da cidade e o emasculamento da repartição pública, durante tanto tempo. Chegar à tarde, mas não a ponto de que não pudesse, antes da morte, travar conhecimento com a doce vida campestre e a feracidade das terras brasileiras. Então pensou que foram vãos aqueles seus desejos de reformas capitais nas instituições e costumes. O que era principal à grandeza da pátria estremecida era uma forte base agrícola, uma culto pelos de o solo bérrimo, para alicerçar fortemente todos os outros destinos que ela tinha de preencher. Demais, com terras tão férteis, climas variados, a permitir uma agricultura fácil e rendosa, esse caminho estava naturalmente indicado. E ele viu então diante dos seus olhos as laranjeiras, em flor, olentes, muito brancas, a se enfileirar pelas encostas das colinas, como teorias de noivas, os abacateiros, de troncos rugosos, a sopesar com esforço os grandes pomos verdes, as jabuticabas negras a estalar dos caules rígios, os abacaxis coroados que nem reis, recebendo a unção quente do sol, as abobreiras a se arrastarem com flores carnudas cheias de pólen, as melancias de um verde tão fixo que parecia pintado, os pêssegos veludosos, as jacas monstruosas, os jambos, as mangas capitosas, e dentre tudo aquilo surgia uma linda mulher, com o regaço cheio de freutos e um dos ombros nu, a lhe sorrir agradecida, com o material sorriso de morado de deusa, era Pomona, a deusa dos vergés e dos jardins, as primeiras semanas que passou no sossego, Quaresma as empregou numa exploração em regra da sua nova propriedade, havia nela terra bastante, velhas árvores freutíferas, uma capoeira um grosso com camarás, bacurubus, tinguesibas, tibibuas, mungolos, e outros espécimes, Anastácio, que o acompanhara, apelava para suas recordações de antigo escravo de fazenda, e era quem ensinava os nomes dos indivíduos da mata Quaresma, muito lido e sabido em coisas brasileiras, o major logo organizou um museu dos produtos naturais do sossego, as espécies florestais e campesinas foram etiquetadas com seus nomes vulgares, e quando era possível com os científicos, os arbustos, em herbário, e as madeiras, em pequenos tocos, seccionados longitudinal e transversalmente, os azares de leituras tinham-no levado a estudar as ciências naturais, e o furor autodidata dera a Quaresma sólidas noções de botânica, zoologia, mineralogia e geologia, não foram só os vegetais que mereceram as honras de um inventário, os animais também, mas como ele não tinha espaço suficiente, a conservação dos exemplares exigia mais cuidado, Quaresma limitou-se a fazer o seu museu no papel, onde sabia que as terras eram povoadas de tatus, cutias, preás, cobras variadas, saracuras, sanãs, avinhados, coleiros, ties etc. A parte mineral era pobre, argilas, areia e, aqui e ali, uns blocos de granito esfoliando-se. Acabado esse inventário, passou duas semanas a organizar a sua biblioteca agrícola e uma relação de instrumentos meteorológicos para auxiliar os trabalhos da lavoura. Encomendou livros nacionais, franceses, portugueses, comprou termômetros, barômetros, pluviômetros, higrômetros, anemômetros. Vieram estes e foram arrumados e colocados convenientemente. Anastácio assistia a todos esses preparativos com assombro. Para que tanta coisa, tanto livro, tanto vidro, estaria o seu antigo patrão dando para farmacêutico? A dúvida do preto velho não durou muito. Estando certa vez Quaresma ler o pluviômetro, Anastácio, ao lado, olhava espantado, como quem assiste a um passe de feitiçaria. O patrão notou o espanto do criado e disse, Sabes o que estou fazendo, Anastácio? Não senhor. Estou vendo se choveu muito. Para que isso, patrão? A gente sabe logo de olho quando chove muito ou pouco. Isso de plantar é capinar, pôr a semente na terra, deixar crescer e apanhar... Ele falava com a sua voz mole de africano, sem RR fortes, com lentidão e convicção. Quaresma, sem abandonar o instrumento, tomou em consideração o conselho de seu empregado. O capim e o mato cobriam as suas terras. As laranjeiras, os abacateiros, as mangueiras estavam sujos, cheios de galhos mortos, e cobertos de uma meduzina cabeleira de erva de passarinho. Mas, como não fosse a própria poda e ao corte dos galhos, Quaresma limitou-se a capinar entre os pés das freuteiras. De manhã, logo ao amanhecer, ele mais o Anastácio lá iam, de enxada ao ombro, para o trabalho do campo. O sol era forte e rígido. O verão estava no auge, mas Quaresma era inflexível e corajoso. Lá e a ponto era de vê-lo, coberto com um chapéu de palho de coco, atracado a um grande enxadão de cabo nodoso. Ele, muito pequeno, miúpe, a dar golpes sobre golpes para arrancar um teimoso pé de guacimba. A sua enxada mais parecia uma draga, um escavador, que um pequeno instrumento agrícola. Anastácio, junto ao patrão, olhava com piedade e espanto. Gosto andar naquele sol a capinar sem saber. A cada coisa neste mundo. E os dois iam continuando. O velho preto, ligeiro, rápido, raspando o mato rasteiro, com a mão habituada, a cujo impulso a enxada resvolava sem obstáculo pelo solo, destruindo a erva-mã. Quaresma, furioso, arrancar torrões de terra daqui, dali, demorando-se muito em cada arbusto e, às vezes, quando o golpe falhava e a lâmina do instrumento roçava a terra. A força era tanta que se erguia uma poeira infernal, fazendo supor que aquelas paragens passaram pelo tão de cavalaria. Anastácio, então, intervinha humildemente, mas em tom professoral. Não é assim, seu major. Não se mete a enxada pela terra adentro. É de leve, assim. E ensinava ao cincinato inexperiente o jeito de servir-se do velho instrumento de trabalho. Quaresma agarrava-o, punha-se em posição e procurava com toda a boa vontade usá-lo da maneira ensinada. Era em vão. O flange batia na erva. A enxada saltava e ouvia-se um pássaro ao alto soltar uma piada irônica. Bem te vi. O major enfurecia-se. Tentava outra vez. Fatigava-se. Suava. Enchia-se de raiva e batia com toda a força. E houve várias vezes que a enxada, batendo em falso, escapando ao chão, fê-lo perder o equilíbrio, cair e beijar a terra, mãe dos freutos e dos homens. O pince-inês saltava. Partia-se de encontro a um seixo. O major ficava todo enfurecido e voltava com mais rigor e energia a tarefa que se impusera. Mas, tanto em nossos músculos firme a memória ancestral desse sagrado trabalho de tirar da terra o sustento de nossa vida, que não foi impossível ao quaresma acordar no seu sujeito, a maneira de empregar a enxada vetusta. Ao fim de um mês, ele capinava razoavelmente, não seguido, de sol a sol, mas com grandes repousos de oranhura que a suidade e falta de hábito requeriam. Às vezes, o fiel Anastácio seguiu no descanso e ambos, lado a lado, à sombra de uma freuteira mais copada, ficavam a ver o ar pesado daqueles dias de verão que enrodilhava as folhas das árvores e punha nas coisas um forte assento de resignação mórbida. Então, aí depois do meio-dia, quando o calor parecia narcotizar tudo e mergulhar em silêncio a vida inteira, é que o velho major percebia bem a alma dos trópicos, feita de desencontros como aquele que se via agora, de um sol alto, claro, olímpico, a brilhar sobre um torpor de morte, que ele mesmo provocava. Almoçavam mesmo no eito, comidas do dia anterior, aquecidas rapidamente sobre um improvisado fogão de calhaus, e o trabalho e assim até a hora do jantar. Havia em quaresma um entusiasmo sincero, entusiasmo de ideólogo que quer pôr em prática a sua ideia. Não se agastou com as primeiras ingratidões da terra, aquele seu mórbido amor pelas ervas daninhas e o incompreensível ódio pela enxada fecundante. Capinava e capinava sempre até vir jantar. Essa refeição ele fazia mais demorada. Conversava um pouco com a irmã, contava-lhe a tarefa do dia, consistindo sempre em avaliar a área já limpa. Sabes, Adelaide, amanhã estarão as laranjeiras limpas, não ficará nem mais uma tolceira de mato. A irmã, mais velha que ele, não partilhava aquele seu entusiasmo pelas coisas da roça. Considerava-o silenciosa, e, se vier a viver com ele, não foi senão pelo hábito de acompanhá-lo. De certo, ela o estimava, mas não o compreendia. Não chegava a entender nem os seus gestos nem a sua agitação interna. Que não seguira ele o caminho dos outros. Não se formara e se fizera deputado. Era tão bonito. Andar com livros, anos e anos, para não ser nada. Que doideira. Seguira-o ao sossego e, para entreter-se, criava galinhas, com grande alegria do irmão cultivador. Está direito, dizia ela, quando o irmão lhe contava as coisas do seu trabalho. Não vás ficar doente. Neste sol todo dia. Qual, doente? Adelaide. Não estás vendo como essa gente tem tanta saúde por aí. Se adoecem, é porque não trabalham. Acabado o jantar, Quaresma chegava à janela que dava para o galinheiro e atirava migalhas de pão às aves. Ele gostava desse espetáculo, daquela luta encarniçada entre patos, gansos, galinhas, pequenos e grandes. Dava-lhe uma imagem reduzida da vida e dos prêmios que ela comporta. Depois, fazia indagações sobre a vida do galinheiro. Já nasceram os patos, Adelaide. Ainda não. Faltam oito dias ainda. E logo a irmã acrescentava, tua filhada deve casar-se sábado. Tu não vais? Não. Não posso. Vou incomodar-me, luxo. Manda um leitão e um peru. Ora, tu, que presente, que é que tem? É da tradição. Justamente estavam nesse dia assim a conversar os dois irmãos na sala de jantar da velha casa roceira, quando Anastácio veio avisar-lhe que se achava um cavaleiro na porteira. Desde que ali se instalara, nenhuma visita batera a porta de quaresma, a não ser a gente pobre do lugar, a pedir isto ou aquilo, esmolando disfarçadamente. Ele mesmo não travara conhecimento com ninguém, de modo que foi com surpresa que recebeu o aviso do velho preto. Apressou-se em ir receber o visitante na sala principal. Ele já subia a pequena escada da frente e penetrava pela varanda adentro. Boas tardes, Major. Boas tardes. Faça o favor de entrar. O desconhecido entrou e sentou-se. Era um tipo comum, mas o que havia nele de estranho era gordura. Não era desmedida ou grotesca, mas tinha um aspecto desonesto. Parecia que a fizera de repente e comia, a mais não poder, com medo de a perder de um dia para outro. Era assim como a de um lagarto que em tesouro a enxundia para o inverno ingrato. Através da gordura de suas bochechas, via-se perfeitamente a sua magreza natural, normal, e se devia ser gordo não era naquela idade, com pouco mais de trinta anos, sem dar tempo que todo ele engordasse, porque, se as duas faces eram gordas, as suas mãos continuavam magras com longos dedos fusiformes e ágeis. O visitante falou, eu sou o tenente Antonino Dutra, escrivão da coletoria. Alguma formalidade? Indagou. Medroso. Quaresma. Nenhuma. Major. Já sabemos quem o senhor é. Não há novidade nem nenhuma exigência legal. O escrivão tossiu, tirou um cigarro, ofereceu outro a quaresma e continuou, sabendo que o major vem estabelecer-se aqui. Tomei a iniciativa de vir incomodá-lo. Não é coisa de importância. Creio que o major, ó Deus, tenente, venho pedir-lhe um pequeno auxílio, um óbulo, para a festa da Conceição, a nossa padroeira, de cuja irmandade sou tesoureiro. Perfeitamente. É muito justo. Apesar de não ser religioso, estou. Uma coisa nada tem com a outra. É uma tradição do lugar que devemos manter. É justo. O senhor sabe. Continuo escrevão traço. A gente daqui é muito pobre e a irmandade também. De forma que somos obrigados a apelar para a boa vontade dos moradores mais remediados. Desde já. Portanto, major, não. Espere um pouco. Ó, major, não se incomode. Não é pra já. Enxugou o suor. Guardou o lenço. Olhou um pouco lá fora e acrescentou. Que calor. Um verão como este nunca seis aqui. Tem se dado bem, major? Muito bem. Pretende dedicar-se à agricultura. Pretendo. E foi mesmo isso que vim para a roça. Isto hoje não presta. Mas não há outro tempo. Este sítio já foi uma lindeza. Major, quanta freuta. Quanta farinha. As terras estão cansadas. José, qual cansadas, seu Antonino? Não há terras cansadas. A Europa é cultivada há milhares de anos. Entretanto, mas lá se trabalha. Que não se há de trabalhar aqui também. Lá isso é verdade. Mas há tantas contrariedades na nossa terra aqui. Qual, meu caro tenente? Não há nada que não se vença. O senhor verá com o tempo. Major, na nossa terra não se vive senão de política. Fora disso, babau, Agora mesmo anda tudo brigado causa da questão da eleição de deputados. Ao dizer isso, o escrivão lançou baixo das suas pálpebras gordas um olhar pesquisador sobre a ingênua fisionomia de Quaresma. Que questão é? Indagou Quaresma. O tenente parecia que esperava a pergunta e logo fez com alegria. Então não sabe? Não. Eu lhe explico. O candidato do governo é o doutor Castrioto. Moço honesto. Bom orador. Mas entenderam aqui certos presidentes de câmaras municipais do distrito que se hão de sobrepor ao governo. Só porque o senador Guariba rompeu com o governador. Isás. Apresentaram um tal Neves. Que não tem serviço algum ao partido e nenhuma influência. Sete. Que pensa o senhor? Eu. Nada. O serventuário do Fisco ficou espantado. Havia no mundo um homem que, sabendo e morando no município de Curuzu, não se incomodasse com a briga do senador Guariba com o governador do estado. Não era possível. Pensou e sorriu levemente. Com certeza, disse ele consigo, este malandro quer ficar bem com os dois, para depois arranjar-se sem dificuldade. Estava tirando sardinha com mão de gato. Aquilo devia ser um ambicioso matreiro. Era preciso cortar as asas daquele estrangeiro, que vinha não se sabe de onde. O major é um filósofo. Disse ele com malícia. Quem me dera. Fez com ingenuidade e quaresma. Antonino ainda fez rodar um pouco a conversa sobre a grave questão. Mas, desanimado de penetrar nas tensões ocultas do major, apagou a fisionomia e disse em ar de despedida. Então o major não se recusa a concorrer para a nossa festa, não é? Dê certo. Os dois se despediram. Debruçado na varanda, quaresma ficou a vê-lo montar no seu pequeno castanho, luzídeo de suor, gordo e vivo. O escrivão afastou-se, desapareceu na estrada. E o major ficou a pensar no interesse estranho que essa gente punha nas lutas políticas. Nessas tricas eleitorais, como se nelas houvesse qualquer coisa de vital e importante. Não atinava que uma resinga entre dois figurões importantes vinha por desarmonia entre tanta gente, cuja vida estava tão fora da esfera daqueles. Não estava ali a terra boa para cultivar e criar? Não exigia a ela uma árdua luta diária? Que não se empregava o esforço que se punha naqueles barulhos de votos, de atas, no trabalho ou de fecundá-la, de tirar dela seres, vidas, trabalho igual ao de Deus e dos artistas. Era tolo estar a pensar em governadores e guaribas, quando a nossa vida pede tudo a terra e ela quer carinho, luta, trabalho e amor. O sufriágio universal pareceu-lhe um flagelo. O trem apitou e ele demorou-se a vê-lo chegar. É uma emoção especial de quem mora longe, essa de ver chegar os meios de transporte que nos põem em comunicação com o resto do mundo. Há uma mescla de medo e de alegria. Ao mesmo tempo que se pensa em boas novas, pensam-se também em más. A alternativa é angustia. O trem ou o vapor como que vem do indeterminado, do mistério, e traz, além de notícias gerais, boas ou más, também o gesto, um sorriso, a voz das pessoas que amamos e estão longe. Quaresma esperou o trem. Ele chegou arfando e se estirando como um réptil pela estação afora e a luz forte do surpoente. Não se demorou muito. Apitou de novo e saiu a levar notícias, amigos, riquezas, tristezas e outras estações além. O major pensou ainda um pouco como aquilo era bruto e feio, e como as invenções do nosso tempo se afastam tanto da linha imaginária da beleza que os nossos educadores de dois mil anos atrás nos legaram. Olhou a estrada que levava a estação. Vinha um sujeito. Dirigia-se para sua casa. Quem podia ser? Limpou o pincinês e acestou para o homem que caminhava com pressa. Quem era? Aquele chapéu dobrado, como um morrião. Aquele freio aqui comprido. Passo miúdo. Um violão. Era ele. Adelaide. Está aí o Ricardo. Um som de terreno cortado nos morros, para que formem de graus. 2 Lima emprestou a triste fim de policarpo quaresma e a recordações do escrivão Isaías caminhar elementos do seu espaço doméstico. Em diversas crônicas, ele cita sua vivência na ilha do governador com o saudosismo da tranquilidade rústica do bairro. Na crônica 1 estrela, Lima faz rica descrição da casa e do seu entorno. Mas o encanto maior da habitação estava no sítio que cercava. Tinha de frente cerca de 400 metros de um bem buzal cerrado e verde que suspirava quando de tarde a viração soprava do mar. De fundo, possuía cerca de 800 metros e toda a sua área era coberta de capoeirões e cheio de formigueiros. O lugar se chamava Sítio do Caricui. Assim como a casa do Major Policarpo, ficava localizado em uma encosta. 3 Noruega possui dois significados, aplicados no Rio de Janeiro e em São Paulo, em costa de uma montanha, voltada para o sul, úmida e sombria, que recebe pouco sol, ou vento acompanhado de chuva e granizo. 4 Atual Rua Visconde de Inhauma, no centro do Rio de Janeiro, deixou de se chamar Rua dos Pescadores em 1869, em homenagem ao almirante Joaquim José Inácio, que participou da Guerra do Paraguai. 5 Atila, o rei dos Unos, que devastou o Império do Oriente e prosseguiu uma política expansionista em direção ao Ocidente. Após um histórico de conquistas militares, deixou-se persuadir pelo Papa Leão e abandonou sua empresa expansionista mediante um tributo. Seu Império não resistiu à sua morte. A referência ao seu nome se dirige a uma posição arrogante e despótica. 6 Mais uma vez Lima introduz um argumento de cunho pessoal no que se refere à questão da loucura, com que teve contato, como vimos, desde pequeno, devido à residência da família na Ilha do Governador, quando o pai era funcionário das colônias de alienados. Em 1902, João Henriquez enlouqueceu. Após indicação do médico Braulio Pinto, eles tiveram que deixar a ilha. A aposentadoria do pai foi concedida em 1903. Os sintomas psíquicos apresentados por Licarpo são semelhantes aos de João Henriquez, que nunca foi internado em um estabelecimento psiquiátrico. 7 Em 1911, data em que Lima escrevia triste fim de Policarpo Quaresma, o presidente em exercício era Hermes da Fonseca, cujo mandato estendeu-se de 15 de novembro de 1910 a 15 de novembro de 1914. Ele foi o primeiro militar eleito voto direto na nascente república e sua eleição marcou um momento de crise na política do café com leite. O tema das eleições também esteve presente em diversas crônicas de Lima Barreto, o novo manifesto, o serviço das eleições, eleições e coisas do jambom. As eleições, um dos elementos que amparariam a democracia republicana, eram tratadas com descrédito e zombaria. 2 Espinhos e flores os subúrbios do Rio de Janeiro são a mais curiosa coisa em matéria de edificação da cidade. A topografia do local, caprichosamente montuosa, influiu de certo para tal aspecto, mas influíram em os azares das construções. Nada mais irregular, mais caprichoso, mais sem plano qualquer, pode ser imaginado. As casas surgiram como se fossem semeadas ao vento e, conforme as casas, as ruas se fizeram. Há algumas delas que começam largas como boulevards e acabam estreitas que nem vielas, dão voltas, circuitos inúteis e parecem fugir ao alinhamento reto com o ódio tenaz e sagrado. Às vezes se sucedem na mesma direção com uma frequência irritante, outras se afastam, e deixam de permeio um longo intervalo coeso e fechado de casas. Num trecho, há casas amontoadas umas sobre outras numa angústia de espaço desoladora. Logo adiante um vasto campo abre ao nosso olhar uma ampla perspectiva. Marcham assim ao acaso as edificações e, conseguintemente, o arroamento. Há casas de todos os gostos e construídas de todas as formas. Vai-se uma rua ver um correr de chaletes, de porta e janela, parede de freion tal, humildes e acanhados. De repente se nos depara uma casa burguesa, dessas de compoteiras na cimalha rendilhada, a serguer sobre um hão alto com mezaninos gradeados. Passada essa surpresa, olha-se a colar e dá-se com uma choupana de pau a pique, coberta de zinco ou mesmo palha, em torno da qual formiga uma população. Adiante, é uma velha casa de roça, com varanda e colunas de estilo pouco classificável, que parece vexada e querer ocultar-se, diante daquela onda de edifícios disparatados e novos. Não há nos nossos subúrbios coisa alguma que nos lembre os famosos das grandes cidades europeias, com as suas vilas de ar repousado e satisfeito, as suas estradas e ruas macadamizadas um e cuidadas. Nem mesmo se encontram aqueles jardins, cuidadinhos, aparadinhos, penteados, porque os nossos, se usar, são em geral pobres, feios e desleixados. Os cuidados municipais também são variáveis e caprichosos. Às vezes, nas ruas, há passeios, em certas partes e outras não. Algumas vias de comunicação são calçadas e outras da mesma importância estão ainda em estado de natureza. Encontra-se aqui um pontilhão bem cuidado sobre um rio seco e passos além temos que atravessar um ribeirão sobre uma pinguela de trilhos mal juntos. Há pelas ruas damas elegantes, com sedas e brocados, evitando a custo que a lama ou polis empanem o brilho do vestido. Há operários de tamancos, há peralvilhos à última moda, há mulheres de chita. E assim pela tarde, quando essa gente volta do trabalho ou do passeio, a mescla se faz numa mesma rua, num quarteirão, e quase sempre o mais bem posto não é que entra na melhor casa. Além disto, os subúrbios têm mais aspectos interessantes, sem falar no namoro epidêmico e no espiritismo endêmico. As casas de cômodos constituem um deles bem inédito. Casas que mal dariam para uma pequena família são divididas, subdivididas, e os minúsculos aposentos assim obtidos, alugados à população miserável da cidade. Aí, nesses caixotins humanos, é que se encontra a fauna menos observada da nossa vida, sobre a qual a miséria paira com rigor londrino. Não se podem imaginar profissões mais tristes e mais inopinadas da gente que habita tais caixinhas. Além dos serventes de repartições, contínuos de escritórios, podemos deparar com velhas fabricantes de rendas de biuros, compradores de garrafas vazias, castradores de gatos, cães e galos, mandingueiros, catadores de ervas medicinais. Enfim, uma variedade de profissões miseráveis que as nossas pequenas e grandes burguesias não podem adivinhar. Às vezes num cubículo desses se amontou uma família, e é ocasiões em que os seus chefes vão a pé para a cidade e falta do níquel do trem. Ricardo Coração dos Outros morava em uma pobre casa de cômodos de um dos subúrbios. Não era das sórdidas, mas era uma casa de cômodos dos subúrbios. Desde anos que ele habitava e gostava da casa que ficava trepada sobre uma colina, olhando a janela do seu quarto para uma ampla extensão edificada que ia dar predade a todos os santos. Vistos assim do alto, os subúrbios têm sua graça. As casas pequeninas, pintadas de azul, de branco, de oca, engastadas nas comas verdes e negras das mangueiras, tendo de permeio, aqui e ali, um coqueiro ou uma palmeira, alta e soberba, fazem a vista boa e a falta de percepção do desenho das ruas. Mas põe no programa um sabor de confusão democrática, de solidariedade perfeita entre as gentes que as habitam. E o trem minúsculo, rápido, atravessa tudo aquilo, dobrando a esquerda, inclinando-se para a direita, muito flexível nas suas grandes vértebras de carros, como uma cobra entre pedrossos. Era daquela janela que Ricardo espraiava as suas alegrias, as suas satisfações, os seus triunfos e também os seus sofreimentos e mágoas. Ainda agora estava ele lá, debruçado no peitorio, com a mão em concha no queixo, colhendo com a vista uma grande parte daquela bela, grande e original cidade, capital de um grande país, de que ele amou dos que era e se sentia ser, a alma, consubstanciando seus tênues sonhos e desejos em versos discutíveis. Mas que a plangência do violão, se não lhes dava sentido, dava um quê de babúcio, de queixo midorido da pátria criança ainda, ainda na sua formação, em que pensava ele, não pensava só, sofreia também. Aquele tal preto continuava na sua mania de querer fazer a mudinha dizer alguma coisa, e tinha adeptos. Alguns já o citavam como rival dele, Ricardo. Outros já afirmavam que o tal rapaz deixava longe o coração dos outros, e alguns mais, ingratos. Já esqueciam os trabalhos. O tenaz trabalhar de Ricardo o coração dos outros em prol do levantamento da mudinha e do violão, e nem nomeavam o abnegado obreiro. Com o olhar perdido, Ricardo lembrava-se de sua infância, daquela sua aldeia sertaneja, da casinha dos seus pais, com seu curral e o mugido dos vitelos. E o queijo, aquele queijo tão substancial, tão forte, feio como aquela terra, mas feras como ela, tanto que bastava comer dele uma pequena fatia para se sentir almoçado. E as festas, saudades, e o violão, como aprendeu o seu mestre, um maneco Borges, não lhe predisse o futuro, irás longe, Ricardo. A viola, a viola que arteu o coração, que então aquele encarniçamento, aquele ódio contra ele, ele, que trouxera para esta terra de estrangeiros a alma, o suco, a substância do país. E as lágrimas lhe saltaram quentes dos olhos a fora. Olhou um pouco as montanhas, farejou o mar lá longe. Era bela terra, era linda, era majestosa, mas parecia ingrata e áspera no seu granito onipresente, que se fazia negro e mal quando não era amaciado pela verdura das árvores. E ele estava ali só, só com a sua glória e o seu tormento, sem amor, sem confidente, sem amigo, só como um deus ou como um apóstolo em terra ingrata que não lhe quer ouvir a boa nova. Sofrei-lhe em não ter um peito amado, amigo em que derramasse aquelas lágrimas que iam cair no solo indiferente. Aí, lembrou-se dos famosos versos, se choro, bebe o pranto a areia ardente. Com a lembrança, ele baixou um pouco o olhar a terra e viu que, no tanque da casa, um tanto escondida dele, uma rapariga preta lavava. Ela baixava o corpo sobre a roupa, carregava todo o seu peso, ensaboava a ligeira, batia de encontro a pedra, e recomeçava. Teve daquela pobre mulher, duas vezes triste na sua condição e na sua cor, veio-lhe um afluxo de ternura e, depois, pôs-se a pensar no mundo, nas desgraças, ficando um instante enleado no enigma do nosso miserável destino humano. A rapariga não o viu, distraída com o trabalho, e se pôs a cantar, da doçura dos teus olhos a brisa inveja já tem ponto. Era dele. Ricardo sorriu satisfeito e teve vontade de ir beijar aquela pobre mulher, abraçá-la. E como eram as coisas? Ele recebia leonitivo daquela rapariga. Era sua humilde e dourida voz que vinha afagar o seu tormento. Vieram-lhe então à memória aqueles versos do padre Caldas. Esse seu antecessor feliz que teve um auditório de fidalgas, Lereno alegrou os outros e nunca teve alegria. Enfim, era uma missão. A rapariga acabou de cantar e Ricardo não se pôde conter. Vai bem, dona Alice, vai bem. Se não fosse, que lhe pedia bis? A rapariga estendeu a cabeça, reconheceu quem falava e disse. Não sabia que o senhor estava aí, senão não cantava na vista do senhor. Qual o quê? Posso garantir-lhe que está bom, muito bom. Cante. Deus me livre. Para o senhor me acriticar ponto. Embora insistisse muito, a rapariga não quis continuar. As mágoas pareciam ter passado do pensamento de Ricardo. Veio ao interior do quarto e pôs-se à mesa na tensão de escrever. O seu quarto tinha um mobiliário mais reduzido possível. Havia uma rede com freanjas de rendas, uma mesa de pinho, sobre ela objetos de escrever, uma cadeira, uma estante com alivros, e, pendurado a uma parede, o violão na sua armadura de camurça. Havia também uma máquina para fazer café. Sentou-se e quis começar uma mudinha sobre a glória, essa coisa fugace, que se tem e se pensa que não se tem. Alguma coisa impalpável, incolível como um sopro, que nos alanceia, queima, inquieta e abraza como o amor. Tentou começar, dispôs o papel, mas não pôde. A emoção tinha sido forte. Toda sua natureza tinha sido lavrada, baralhada, com a ideia daquele furto que se queria fazer ao seu mérito. Não conseguiu assentar o pensamento, apanhar as palavras no ar, sentir a música zumbir no ouvido. A manhã é alta. As cigarras de freonte chileavam no tamarineiro desfolhado. Começava a esquentar e o céu estava de um azul ligeiro, tênue, fino. Quis sair, procurar um amigo, espairecer com ele. Mas quem? Ainda se o quaresma. Ah! O quaresma. Esse, sim, trazia-lhe conforto e consolo. É verdade que, ultimamente, se seu amigo achava-se pouco interessado pela mudinha, mas assim mesmo compreendia o seu propósito, os fins e o alcance da obra que ele, Ricardo, se propunha. Ainda se o major estivesse perto, mas tão longe, consultou as algebeiras. Não chegava dois mil réis à sua fortuna. Como ir? Arranjaria um passe e iria. Bateram à porta. Traziam-lhe uma carta. Não reconheceu a letra. Rasgou o envelope com emoção. Que seria? Leo, meu caro Ricardo. Saúde. Minha filha que nota casasse depois de amanhã, quinta-feira. Ela e o noivo fazem muito gosto que você apareça. Se o amigo não estiver comprometido com alguém, agarre o violão e venha até cá tomar uma chavinha de chá conosco. Seu amigo Albert Nass. O trovador. A proporção que lia, ia mudando de fisionomia. Até então estava carregada e dura, quando acabou de ler o bilhete. Um sorriso brincava toda ela, descia e subia, ia de uma face à outra. O general não abandonara, para o respeitável militar. Ricardo, o coração dos outros ainda era o rei do violão. Iria e arranjaria a passagem com o antigo vizinho de Quaresma. Contemplou um pouco o violão, demoradamente, ternamente, agradecidamente como se fosse um ídolo bem-fazejo. Quando Ricardo penetrou em casa do general Albert Nass, o último brinde havia sido levantado e todos se dirigiam para a sala de visitas em pequenos grupos. Dona Maricota vestia seda malve e o seu busto curto parecia ainda mais abafado, mais socado, naquele tecido caro que parece requerer corpos elegantes e flexíveis. Que nota estava irradiante no vestido de noiva. Ela era alta, de feições mais regulares que as da irmã Ismênia, mas menos interessante e mais comum de temperamento e alma, embora faceira. Lala, a terceira filha do general, que já se ajeitava a moça, tinha muito pó de arroz, estava sempre a consertar o penteado e a sorrir para o tenente Fontes. Um casamento bem cotado e esperado. Genelício dava o braço à noiva, encasacado numa casaca mal talhada, que punha bem a mostra a sua gibosidade, e caminhava todo atrapalhado nos apertados sapatos de verniz. Ricardo não os viu passar, pois ao entrar a fila estava no general, metido num segundo uniforme dos grandes dias, que lia mal como a farda de um guarda nacional endomingado. Mas quem tinha um ar importante, marcial e navegado, ao mesmo tempo palaciano, era o contra-almirante Caldas. Fora padrinho e estava irrepreensível na sua casaca do uniforme. As âncoras reluziam como metais de bordo em hora de revista e os seus favoritos, muito penteados, alargavam a sua face e pareciam desejar com ardor os grandes ventos do vasto oceano sem fim. Esmênia estava de rosa e andava pelas salas com o seu ardor lente, com o seu vagar, com os seus gestos lentos, dando providências. O Lulu, o único filho do general, empava no seu uniforme do colégio militar, cheio de dourados e cabelos, tanto mais que passara de ano, graças aos empenhos do pai. O general não tardou em vir falar com Ricardo, e os noivos, quando o trovador os cumprimentou, agradeceram-lhe muito, e até que nota de ciúm, sou muito feliz. Traço, deitando a cabeça de lado e sorrindo para o chão, sorriso que encheu de imenso transporte a candida alma do menestrel. Deram começo as danças e o general, o almirante, o major Inocêncio Bustamante, que também viera de uniforme, com a sua banda roxa de honorário, o doutor Florencio, Ricardo e dois convidados outros foram para a sala de jantar palestrar um pouco. O general estava satisfeito. Sonhava há tantos anos uma cerimônia daquelas em sua casa e enfim pela primeira vez via realizado esse anseio. A esmene foi aquela desgraça. O ingrato. Mas para que recordar. Os cumprimentos se repetiram. É um rapagão, o seu novo genro, disse um dos convidados novos. O general tirou o pincinês que era preso um trancelim de ouro e, enquanto o limpava, respondeu, olhando com aquele jeito dos miúpes, estou muito contente. Aí pôs pincinês, endireitou o trancelim e continuou, creio que casei bem minha filha, rapaz formado, bem encaminhado e inteligente. O almirante acudiu. E que carreira? Não é ser meu parente, mas, com 32 anos primeiro escriturário do tesouro, é coisa nunca vista. O genelício não está no tribunal de contas. Dois não passou? Perguntou Florencio. Passou, mas é a mesma coisa. Replicou outro convidado novo, que era da amizade do recém-casado. De fato, genelício tinha arranjado a transferência e não fora só isso que o decidira casar-se. Tendo escrito uma, Sintese de Contabilidade Pública Científica, viu-se, sem saber como, cumulado de elogios pela imprensa desta capital. O ministro, atendendo ao mérito excepcional da obra, mandou-lhe dar dois contos de prêmio, tendo sido a edição feita à custa do Estado, na imprensa nacional. Era um grosso volume de 400 páginas, tipo 12, escrito em estilo de ofício, com uma vasta documentação de decretos e portarias, ocupando dois terços do livro. A primeira freiazio da primeira parte, o quinhão do livro verdadeiramente sintético e científico, fora até muito notada e gabada pelos críticos. Não só pela novidade da ideia, como também pela beleza da expressão. Dizia assim, a contabilidade pública é arte ou ciência de escriturar convenientemente a despesa e receita do Estado. Além do prêmio e da transferência, ele já tinha promessa de ser subdiretor na primeira vaga. Ouvindo tudo isso que tinham dito o almirante, o general e os convidados novos, o major não pôde deixar de observar, depois da militar, a melhor carreira é a de fazenda. Não acham? Sim. Bem entendido. Fez o doutor Florencio. Eu não quero falar dos formados. Apressou-se o major. Esses. Ricardo sentia-se na obrigação de dizer qualquer coisa e foi soltando a primeira freiazio que lhe veio aos lábios. Quando se prospera, todas as profissões são boas. Não é tanto assim, obtemperou o almirante, alisando um dos favoritos. Não é para desfazer nas outras, mas a nossa, hein, Albernaz? Hein, inocêncio? Albernaz levantou a cabeça como se quisesse apanhar no ar uma lembrança e depois replicou. É, mas tem os seus percalços. Quando se está numa atrapalhada, fogo daqui, tiro dali, morre um, grita outro como em Curupaiti. Então, o senhor esteve lá, general? Perguntou o convidado amigo de Genelício. Não estive. Adoeci e vim para o Brasil. Mas o camisão. Não imaginam o que foi. Você sabe. Não é. Inocêncio. Se estive lá. Polidoro tinha a ordem de atacar Salsi. Três flores, quatro à esquerda e nós caímos sobre os paraguaios. Mas os malandros estavam bem entrincheirados. Tinham aproveitado o tempo. Foi seu mitre cinco. Disse inocêncio. Foi. Atacamos com fúria. Era um ribombar de canhões que metia medo. Bala todo canto. Os homens morriam como moscas. Um inferno. Quem venceu? Perguntou um dos convidados novos. Todos se entreolharam admirados. Todos, exceto o general, que julgava a sabedoria do Paraguai excepcional. Foram os paraguaios, isto é, repeliram o nosso ataque. É isso que eu digo que a nossa profissão é bela, mas tem as suas coisas ponto. Isso não quer dizer nada. Também na passagem de um Maitá. Seis. Ia dizendo o almirante. O senhor estava a bordo. Não. Eu fui mais tarde. Perseguições fizeram com que eu não fosse designado. Porque o embarque equivalia a uma promoção. Mas, na passagem de um Maitá, na sala de visitas as danças continuavam com animação. Era raro que alguém viesse lá de dentro até onde eles estavam. Os risos, a música, e o mais que se adivinhava não distraíam aqueles homens das suas preocupações belicosas. O general, o almirante e o major em si ande pasmo àqueles burgueses pacíficos, contando batalhas em que não estiveram e pugnas valorosas que não pelejaram. Não há como um cidadão pacato, bem comido, tendo tomado alguns vinhos generosos, para apreciar as narrações de guerra. Ele só vê a parte pitoresca. A parte, assim dizer, espiritual das batalhas, dos encontros. Os tiros são os de salve e se matam. É coisa de somenos. A morte mesmo, nas narrações feitas assim, perde a sua importância trágica. Três mil mortos, só. De resto, contadas pelo general Albernaz, que nunca tinha visto a guerra, a coisa ficava edulcorada. Uma guerra à Biblioteca Rose, sete guerras de estampa popular, em que não aparecem a carniçaria, a brutalidade e a ferocidade normais. Estavam Ricardo, o doutor Florencio, o exato empregado como engenheiro das águas. Aqueles dois recentes conhecimentos de Albernaz, embevecidos, boquiabertos e invejosos diante das proezas imaginárias daqueles três militares. Um honorário, talvez o menos pacífico dos três. O único que tivesse mesmo tomado parte em alguma coisa a guerreira. Quando Dona Maricota chegou, sempre diligente, ativa, dando movimento e vida à festa. Era mais moça que o marido. Tinha ainda inteiramente pretos os cabelos na sua cabeça pequena, que contrastava tanto com o seu corpo enorme. Ela vinha ofegante e dirigiu-se ao marido. Então, Chico, que é isso? Ficam aí eu que faça a sala, que anime as moças. Pra sala, todos. Já vamos, Dona Maricota, disse alguém. Não. Fez com rapidez a dona da casa traço. É já. Vamos, seu Caldas, seu Ricardo, os senhores. E foi empurrando um a um pelo ombro. Depressa, depressa, que a filha do Lemos vai cantar. E depois é o senhor. Está ouvindo, seu Ricardo. Pois não, minha senhora. É uma ordem. E foram. No caminho o general parou um pouco. Chegou-se a coração dos outros e perguntou. Diga-me uma coisa. Como vai o nosso amigo Quaresma? Vai bem. Tem lhe escrito? Às vezes. Eu queria. General. O general suspendeu a cabeça. Levantou um pouco o pincinês que começava a cair e perguntou. O quê? Ricardo ficou intimidado com o ar marcial com que o Bernardo lhe fez a pergunta. Depois de uma ligeira hesitação, respondeu de um jato, com medo de perder as palavras. Eu queria que o senhor me arranjasse uma passagem, um passe, para ir vê-lo. O general esteve uns instantes de cabeça baixa. Coçou o cabelo e disse. Isso é difícil. Mas você apareça lá, na repartição, amanhã. E continuaram a andar. Ainda andando, coração dos outros acrescentou. Estou com saudades dele. Depois tenho certos desgostos. O senhor sabe. Um homem que tem nome. Vá lá amanhã. Dona Maricota apareceu na frente e falou. Agastada. Vocês não vêm. Já vamos. Fez o general. E depois, dirigindo-se a Ricardo, a juntou. Aquele quaresma podia estar bem. Mas foi meter-se com livros. É isso. Eu, há bem quarenta anos, que não pego em livro. Chegaram à sala. Era vasta. Tinha dois grandes retratos em pesadas molduras douradas. Furiosos retratos a óleo de albernaz e da mulher. Um espelho oval e alguns quadrinhos. E a decoração estava completa. Da mobília não se podia julgar. Tinha sido retirada, para dar mais espaço aos dançantes. A noiva e o noivo estavam no sofá, sentados a presidir a festa. Havia um ou outro decote. Poucas casacas. Algumas sobre casacas e muitos freiaques. Entre as cortinas de uma janela, Ricardo pôde ver a rua. A calçada de freonte estava cheia. A casa era alta e tinha jardim. Só de lá os curiosos, os serenos, podiam ver alguma coisa da festa. Lá lá, no vão de uma sacada, conversava com o tenente Fontes. O general contemplou-os e abençoou-os com um olhar aprovador. A moça, a famosa filha do Lemos, dispôs-se a cantar. Foi ao piano, colocou a partitura e começou. Era uma romance italiana que ela cantou com a perfeição e o mau gosto de uma moça bem educada. Acabou. Palmas gerais. Mas freilhas. Soaram. O doutor Florencio, que ficará atrás do general, comentou. Tem uma bela voz essa moça. Quem é? E a filha do Lemos? O doutor Lemos da Higiene. Respondeu o general. Canta muito bem. Está no último ano do conservatório. Observou ainda o Bernas. Chegou a vez de Ricardo. Ele ocupou um canto da sala. Agarrou o violão. Afinou-o. Correu a escala. Em seguida, tomou o ar trágico de quem vai representar o Edipo Rei. E falou com voz grossa, senhoritas, senhores e senhoras. Parou. Consertou a voz e continuou. Vou cantar os teus braços. Modinha de minha composição. Música e versos. É uma composição terna. Decente de uma poesia exaltada. Seus olhos. Aí. Quase lhe saiam das órbitas. Emendou. Espero que nenhum ruído se ouça. Porque senão a inspiração se evola. É o violão e instrumento muito. Muito delicado. Bem. A atenção era geral. Deu começo. Príncipe obrando. Gemebundo. Mácio e longo. Como um soluço de onda. Depois. Houve uma parte rápida. Saltitante. Em que o violão estalava. Alternando um andamento e outro. A mudinha acabou. Aquilo tinha ido ao fundo de todos. Tinha acudido ao sonho das moças e aos desejos dos homens. As palmas foram ininterruptas. O general abraçou-o. Genelício levantou-se e deu-lhe a mão. Que nota. No seu imaculado vestido de noiva. Também. Para fugir aos cumprimentos. Ricardo correu à sala de jantar. No corredor chamavam-no. Senhor Ricardo. Senhor Ricardo. Voltou-se. Que ordena. Minha senhora. Era uma moça que lhe pedia uma cópia da modinha. Não se esqueça. Dizia ela com meiguice traço. Não se esqueça. Gosto tanto das suas modinhas. São tão ternas. Tão delicadas. Olhe. Dê aqui a Ismênia para me entregar. A noiva de Cavalcanti aproximava-se e, ouvindo falar em seu nome, perguntou, que é, Dulce. A outra explicou-lhe. Ela aceitou a incumbência e, sua vez, perguntou a Ricardo com a sua voz dolente. Seu Ricardo. Quando é que o senhor pretende estar com Dona Adelaide? Depois de amanhã. Espero eu. Vai lá. Vou. Pois então diga-lhe que me escreva. Eu queria tanto receber uma carta. Ponto ponto ponto. E limpou os olhos furtivamente. Com o seu pequenino lenço rendado. Um pavimentadas com uma cadame. Dois. O Tribunal de Contas tem sua origem no erário regio. Criado pelo príncipe regente de. João. Em 1808. Na Constituição de 1824. Determina a vase que as contas públicas seriam responsabilidade de um tribunal. O Tesouro Nacional. Com a república foi instituído um tribunal de contas, conforme os modelos friancês ou belga. Mas apenas com a Constituição de 1891 o tribunal de contas foi instituído efetivamente. Três. Provável referência à Batalha de Salsi. Em julho de 1866. Também chamada de Batalha do Boqueirão. Quatro. Provável referência a Venâncio Flores. Militar e político uruguaio que concluiu. Em 1864. Pato com o governo brasileiro em oposição ao presidente Atanasio Cruz Aguirre. Aliado de Solano López. Derrubado. Flores governou o Uruguai até 1868. Quando foi assassinado. Cinco. Referência a Bartolomé Mitre. Poeta. Militar e político argentino que devido a sua oposição ao presidente Rosas foi exilado. Ao regressar à Argentina, em 1852, comandou as tropas que, com apoio do Brasil, derrubaram a ditadura de Rosas. Ocupou os cargos de deputado, ministro da guerra e governador de Buenos Aires. Após derrotar as forças confederadas, na Guerra Civil, elegeu-se presidente, cargo em que se manteve até 1868. Desempenhou missões diplomáticas no Paraguai e no Brasil, em 1873. Tentou duas vezes retornar à presidência, liderando até um levante armado, mas fria caçou em ambas. Seis. Operação militar realizada na ultrapassagem da fortaleza de Humaitá, considerada o maior obstáculo fluvial no caminho da Esquadra Brasileira para acessar a cidade de Assunção. O empecilho foi vencido pela 3 Divisão da Esquadra Brasileira, em fevereiro de 1868, sob o comando do capitão de mar e guerra Delfim Carlos de Carvalho. Sete nome dado à coleção de livros de contos infantis ilustrados publicada pela editora friancesa Chet e meados do século XIX. Três golias no sábado da semana seguinte àquela em que a filha do general recebera como marido grave e giboso um genelício. Glória e orgulho do nosso funcionalismo público. Olga casara-se. A cerimônia correrá com a pompa e a riqueza acostumada em pessoas de sua camada. Houve uns arremedos parisienses de corbele de noivo e outros pequenos detalhes chiques, que não a aborreceram, mas que não a encheram lá de satisfação maior que as noivas comuns. Talvez nem mesmo essa ela tivesse. Não foi para a igreja em virtude de uma determinação certa de sua vontade. Continuava a não encontrar dentro de si motivo para aquele ato. Mas, aparentemente, nenhuma vontade estranha só influíra para isso. O marido é que estava contente. Não seria muito com a noiva, mas com a volta que a sua vida ia tomar. Ficando rico e sendo médico, cheio de talento nas notas e recompensas escolares, via diante de si uma larga estrada de triunfos nas posições e na indústria clínica. Não tinha fortuna alguma, mas jogava o seu banal título um foral dois de nobreza, equivalente àqueles com que os autênticos fidalgos da Europa brunem o nascimento das filhas dos salsicheiros e onquês. Apesar de ser seu pai um importante fazendeiro aí, em algum lugar deste Brasil, o sogro lhe dera tudo e tudo ele aceitará sem pejo, com o desprezo de um duque. Duque de plenamentes e medalhas. A receber homenagens de um vilão que não roçou os bancos de uma academia. Julgava que a noiva o aceitara pelo seu maravilhoso título, o pergaminho. É verdade que foi, não tanto pelo título, mas pela sua simulação de inteligência, de amor à ciência, de desmedidos sonhos de sábio. Tal imagem que dele fiz era durar a instantes em Olga. Depois foi a inércia da sociedade, a sua tirania e a timidez natural da moça em romper que a levaram ao casamento. Tanto mais que ela, disse para si, pensava que se não fosse esse, seria outro a ele igual. E o melhor era não adiar. Era isso que ela não ia para a igreja, em virtude de uma determinação certa de sua vontade, embora sem perceber o constrangimento de um comando fora dela. Apesar da pompa, esteve longe de ser uma noiva majestosa. Não obstante as origens puramente europeias, era pequena, muito mesmo, ao lado do noivo, alto, ereto, com uma fisionomia irradiante de felicidade. E, desse modo, ela desaparecia dentro do vestido, dos véus e daqueles atavios obsoletos com que se arreiam as moças que se vão casar. De resto, a sua beleza não era grande beleza. Aquela que nós exigimos das noivas ricas, segundo o modelo das estampas clássicas. No seu rosto, nada de grego, desse grego autêntico ou de pacotilha, ou também dessa majestade de ópera lírica. Havia nos seus traços muita irregularidade, mas a sua fisionomia era profunda e própria. Não só a luz dos seus grandes olhos negros, que quase cobriam toda a cavidade orbitária, fazia fulgurar o seu rosto móvel como a sua pequena boca, de um desenho fino, exprimia bondade. Malícia e o seu ar geral era de reflexão e curiosidade. Ao contrário do costume, não saíram da cidade e foram morar em casa do antigo empreiteiro. Quaresma não for à festa, mandar o leitão e o peru da tradição e escreverá uma longa carta. O sítio empolgara-o, o calor ia passar, vinha é das chuvas, das semeaduras, e não queria afastar-se de suas terras. A viagem seria breve, mas mesmo assim, perdendo um dia ou dois, era como se começasse a desertar da batalha. O pomar estava todo limpo e já estavam preparados os canteiros da horta. A visita de Ricardo veio distraí-lo um pouco, sem desviá-lo, contudo, dos seus afazeres agrícolas. Passou um mês com o major, e foi um triunfo. A fama do seu nome precedia-o, de forma que todo o município disputava e festejava. O seu primeiro trabalho foi ir à vila. Ficava quatro quilômetros adiante da casa de Quaresma e a estrada de Ferrotinho uma estação lá. Ricardo dispensou a estrada e foi a pé, pela estrada de rodagem, se assim se pode chamar um trilho, cheio de caldeirões, que subia e descia morros, cortava planícies e rios em toscas pontes. A vila tinha duas ruas principais, a antiga, determinada pelo velho caminho de tropas, e a nova, cuja origem veio da ligação da velha com a estrada de ferro. Elas se encontravam em T, sendo o braço vertical o caminho da estação. As outras partiam delas, as casas juntavam-se urbanamente no começo, depois iam espaçando, espaçando, até acabar em mato, em campo. A antiga chamava-se Marechal Deodoro, ex-imperador, e a nova, Marechal Floriano, ex-imperatriz. Três de uma das extremidades da rua Marechal Deodoro, partia da matriz, que ia ter a igreja, ao alto de uma colina, feia e pobre no seu estilo jesuítico. À esquerda da estação, num campo, a Praça da República, aqui ia dar uma rua mal esboçada e espaçada as casas, ficava a câmara municipal. Era um grande paralelepípedo de tijolo, se malha, janela com sacadas de grade de ferro, por estilo mestre e de obras. Compungia essa pobreza de gosto a quem se lembrasse dos edifícios da mesma natureza das pequenas comunas friancesas e belgas da Idade Média. Ricardo entrou num barbeiro da rua Marechal Deodoro, Salão Rio de Janeiro, e fez a barba. O Fígaro deu-lhe informações sobre a vila e ele se deu a conhecer. Havia certos circunstantes, um deles tomou a seu cargo e daí em pouco estava relacionado. Quando voltou para a casa do major já tinha convite para o baile do doutor Campos, presidente da câmara, festa que teria lugar na quarta-feira próxima. Chegara sábado e fora passear a vila domingo. Tinha havido miss e o trovador assistiu a saída. A concorrência nunca é grande na roça, mas Ricardo pôde ver algumas daquelas moças do interior, linfáticas e tristes. Três, ataviadinhas, cheias de laços, descendo silenciosas a colina em que se erguia a igreja, espalhando-se pela rua e logo entrando para as casas, onde iriam passar uma semana de reclusão e tédio. Foi na saída da missa que lhe apresentaram o doutor Campos. Era o médico do lugar, morava, em, fora, na sua fazenda, e viera de aranha com a sua filha, Nair, assistir ao ofício religioso. O trovador e o médico estiveram um instante conversando, enquanto a filha, muito magra, pálida, com os longos braços descarnados, olhava com um vexame fingido solo poeirento da rua. Quando eles partiram, ainda Ricardo considerou um pouco aquele rebento dos ares livres do Brasil. A festa do doutor Campos, seguiram-se outras a que Ricardo deu a honra de sua presença e alegria da sua voz. Quaresma não o acompanhava, mas gozava a sua vitória. Se bem que o major tivesse abandonado o violão, ainda continuava a prezar aquele instrumento essencialmente nacional. As consequências desastrosas do seu requerimento em nada tinham abalado as suas convicções patrióticas. Continuavam as suas ideias profundamente arragadas. Tão somente ele as escondia, para não sofrer com a incompreensão e maldade dos homens. Gozava, portanto, a fulminante vitória de Ricardo, que indicava bem naquela população a existência de um resíduo forte da nossa nacionalidade a resistir às invasões das modas e gostos estrangeiros. Ricardo recebia todas as honras, todos os favores, parte de todos os partidos. O doutor Campos, presidente da Câmara, era quem mais o acumulava de homenagens. Naquela manhã até esperava um dos cavalos do Edil, para dar um passeio ao Carico, e, esperando, foi dizendo a Quaresma, que ainda não tinha partido para o Eito. Major, foi uma boa ideia vir para a roça. Vive-se bem e pode-se subir. Não tenho nenhum desejo disso. Você sabe como me são estranhas todas essas coisas. Sei. É. Não digo que se peça, mas, quando nos oferecem, não devemos rejeitar, não acha? Conforme, meu caro Ricardo. Eu não podia aceitar o encargo de comandar uma esquadra. Até aí não vou. Olhe, major, eu gosto muito de violão. Mesmo dedico a minha vida ao seu levantamento moral e intelectual. Entretanto, se amanhã o presidente dissesse, seu Ricardo, você vai ser deputado. O senhor pensa que eu não aceitava, sabendo perfeitamente que não podia mais desferir os trenos quatro do instrumento. Ora, se não, não se deve perder vaza. Cinco major. Cada um tem as suas teorias. Dê certo. Outra coisa. Major. Conhece o doutor Campos. De nome. Sabe que ele é presidente da Câmara? Quaresma olhou um instante para Ricardo com uma ligeira desconfiança. O menestreu não notou o gesto do amigo e emendou. Mora daqui a uma légua. Já lhe toquei em casa e hoje vou a cavalo passear com ele. Fazes bem. Ele quer conhecê-lo. Posso trazê-lo aqui? Podes. Uma camarada do doutor Campos, nesse instante, entrava pela porteira trazendo o cavalo prometido. Ricardo montou e Quaresma seguiu para a roça ao encontro dos seus dois empregados. Eram agora dois. Pois, além do Anastácio, que não era bem um empregado, mas agregado, seis admitiram o felizardo. Era manhã de verão, mas as chuvas continuadas dos dias anteriores tinham atenuado a temperatura. Havia uma grande profusão de luz e os áreos estavam doces. Quaresma foi caminhando entre aquele rumor de vida. Rumor que vinha do farfalhar do mato e do piar das aves e pássaros. Esvoaçavam tias vermelhos. Bandos de coleiros. Anuns voavam e punham pequenas manchas negras no verdor das árvores. Até as flores, essas tristes flores dos nossos campos, no momento, parece que tinham saído à luz, não somente para a fecundação vegetal mas também para a beleza. Quaresma e seus empregados trabalhavam agora longe, faziam um roçado, e fora para auxiliar esse serviço que contratou um felizardo. Era este um camarada magro, alto, de longos braços, longas pernas, como um símio. Tinha face cor de cobre, a barba rala e, sob uma aparência de friaqueza muscular, não havia ninguém mais valente que lhe arroçar. Com isso era um tagarela incansável. De manhã, quando chegava, aí pelas seis horas, já sabia todas as intriguinhas do município. O roçado tinha fim em ganhar terreno ao mato, no lado do norte do sítio, que o capão invadira. Obtido ele, o major plantaria obra de meio alqueire ou pouco mais de milho. E nos intervalos batatas inglesas, cultura nova em que depositava grandes esperanças. Já se o fizera derrubada e o acero estava aberto, quaresma, em, não lhe quiser atear fogo. Evitava assim calcinar sete o terreno, eliminando dele os princípios voláteis ao fogo. Agora o seu trabalho era separar os paus mais grossos, para aproveitar como lenha, os galhos miúdos e folhas. Ele removia para longe, onde então queimaria em coivaras pequenas. Isso levava tempo, custava tombos ao seu corpo mal habituado aos cipós e tocos, mas prometia dar um rendimento maior ao plantio. Durante o trabalho, Felizardo ia contando as suas novidades para se distrair. A quem cante, ele falava e pouco se incomodava que lhe dessem ou não atenção. Essa gente anda cês aí, disse Felizardo logo que o major chegou. Certas vezes Quaresma fazia-lhe perguntas. Atendia-lhe a conversa. Raras não. Anastácio era silencioso e grave. Nada dizia. Trabalhava aí. De quando em quando, parava, considerava, numa postura hierática de uma pintura mural tebana. O major perguntou ao Felizardo. Que é que há, Felizardo? O camarada descansou o grosso tronco de camarada no monte. Limpou o suor com os dedos e respondeu com a sua fala brande e chiante. Negócio de política. Seu tenente Antonino quase briga ontem com seu doutor campo. Onde? Na estação. Que? Negócio de partido. Pelo que ouvi, seu tenente Antonino é pelo governador e seu doutor campo é pelo senador. Um sarceiro. Patrão. E você? Quem é? Felizardo não respondeu logo. Apanhou a foice e acabou de cortar um galho que enleava o tronco a remover. Anastácio estava de pé e considerou um instante a figura do companheiro paurador. Respondeu ao final, eu. Sei lá. Urubu pelado não se mete no meio dos coroados. Isso é bom pro senhor. Eu sou como você, Felizardo. Quem me dera, meu senhor. Ainda traz Anton te ouvi dizer que o patrão é amigo do marechá. Afastou-se com o pão. E quando voltou o quaresma indagou. Assustado. Quem disse? Não sei. Não senhor. Ouvi a modo de dizê-la na venda do espanhol. Tanto assim que doutor campo tanchado que nem sapo com a sua amizade. Mas é falso. Felizardo. Eu não sou amigo coisa alguma. Conheci-o. E nunca disse isso aqui a ninguém. Qual amigo? Quá. Fez Felizardo com um riso largo e duro. O patrão tá everendo a testada. Apesar de todo o esforço de quaresma. Não houve meio de tirar daquela cabeça infantil a ideia de que ele fosse amigo do marechal floriano. Conheci-o no meu emprego. Dizia o major. Felizardo sorria grosso e uma vez dizia. Quá. O patrão é fino que nem cobra. Tal teimosia não deixou de impressionar quaresma. Que queria dizer aquilo. Demais. As palavras de Ricardo. As suas insinuações pela manhã. Ele tinha o trovador em conta de homem leal e amigo fiel. Incapaz de lhe estar armando laços para passar maus momentos. Os entusiasmos dele, entretanto, junto à vontade de ser bom amigo, podiam iludi-lo e fazê-lo instrumento de algum perverso. Quaresma ficou um instante pensativo, deixando de remover os galhos cortados. Em breve. Em. Esqueceu-se a preocupação de se pôr-se. À tarde. Quando foi jantar. Já nem mais se lembrava da conversa e a refeição correu natural. Nem muito alegre. Nem muito triste. Mas sem sombra alguma de cogitações parte dele. Dona Adelaide. Sempre com a sua matiné e crame saia preta. Sentava-se à cabeceira. Quaresma à direita e à esquerda. Ricardo. Era a velha quem sempre puxava a língua do trovador. Gostou muito do passeio. Senhor Ricardo. Não havia meio dela dizer seu. A sua educação de senhora de outros tempos não lhe permitia usar esse plebeísmo generalizado. Vir aos pais. Gente ainda fortemente portuguesa. Dizer senhor e continuava a dizer. Sem fingimento. Naturalmente. Muito. Que lugar. Uma catadupa. Oito que maravilha. Aqui. Na roça. É que eu se tenho inspiração. E ele tomava aquela atitude de arrobo. Uma fisionomia de máscara de trágico grego. E uma voz cavernosa que rolava como uma trovoada abafada. Tens composto muito. Ricardo. Indagou Quaresma. Hoje acabei uma modinha. Como se chama? Indagou Dona Adelaide. Os lábios da carola. Bonito. Já fez a música. Era ainda a irmã de Quaresma a perguntar. Ricardo levava agora o garfo à boca. Deixou o suspenso entre os lábios e o prato. E respondeu com toda a convicção. A música. Minha senhora. É a primeira coisa que faço. As de nula cantar logo. Pois não. Major. Após o jantar. Quaresma e coração dos outros saíram a passear no sítio. Fora essa única concessão que o amigo fizera Policarpo. No tocante ao regime de seus trabalhos agrícolas. Levava sempre o pedaço de pão. Que esfarelava em migalhas no galinheiro. Para ver a atroz disputa entre as aves. Acabando. Ficava um instante a considerar aquelas vidas. Criadas. Mantidas e protegidas para sustento da sua. Sorria para os freangos. Agarrava os pintinhos. Ainda em plumes. Muito vivos e ávidos. E demorava-se a apreciar estupidez do peru. Imponente. Fazendo roda. A dar estouros presunçosos. Em seguida ia ao chiqueiro. Assistia a Anastácio dar a ração. Despejando-a nos coxos. O enorme cevado de grandes orelhas pendentes levantava-se. Dificilmente. E solenemente vinha mergulhar a cabeça na caldeira. No outro compartimento os bacorinhos gronhiam e gronhindo vinham com a mancha afurdar-se na comida. A avidez daqueles animais era deveras repugnante. Mas os seus olhos tinham uma longa doçura bem humana que os fazia simpáticos. Ricardo apreciava pouco aquelas formas inferiores de vida. Mas Quaresma ficava minutos esquecido a contemplá-las numa demorada interrogação muda. Sentavam-se a um tronco de árvore. E Quaresma olhava o céu alto. Enquanto o coração dos outros contava qualquer história. A tarde ia adiantada. A terra já começava a amolecer. Pelo fim daquele beijo ardente e demorado do sol. Os bambus suspiravam. As cigarras sisseavam. As rolas gemiam amorosamente. Ouvindo passos, o major voltou-se. Padrinho. Oga. Mal se viram. Abraçaram-se. E quando se separaram ficaram ainda a olhar um para outro. Com as mãos presas. E vieram aquelas estúpidas e tocantes freiases dos encontros satisfeitos. Quando chegaste. Não esperava. É longe. Ricardo olhava embevecido com a ternura dos dois. Anastácio tirara o chapéu e olhava a sinhazinha. Com o seu terno e vazio olhar de africano. Passada a emoção. A moça se debruçou sobre o chiqueiro. Depois passou a vista pelos quatro pontos e cuaresma perguntou. Cadê teu marido? O doutor está lá dentro. O marido tinha resistido muito em acompanhá-la até ali. Não lhe parecia bem aquela intimidade com um sujeito sem título. Sem posição brilhante e sem fortuna. Ele não compreendia como seu sogro, apesar de tudo um homem rico, de outra esfera, tinha podido manter e estreitar relações com um pequeno empregado de uma repartição secundária, e até fazê-lo seu compadre. Que o contrário se desse. Era justo. Mas como estava a coisa parecia que abalava toda a hierarquia da sociedade nacional. Mas, em definitivo, quando Dona Adelaide o recebeu cheia de um imenso respeito, de uma particular consideração, ele ficou desarmado e todas as suas pequenas vaidades foram tocadas e satisfeitas. Dona Adelaide, mulher velha, do tempo em que o império armava essa nobreza escolar, possuía em si uma particular reverência, uma culto pelo doutorado. Nove não lhe foi, pois, difícil demonstrá-lo quando se viu diante do doutor Armando Borges, de cujas notas e prêmios ela tinha exata notícia. Quaresma mesmo recebeu com as maiores marcas de admiração e o doutor, gozando aquele seu sobre o humano prestígio. Ia conversando pausadamente, sentenciosamente, dogmaticamente, e, a proporção que conversava, talvez para que o efeito não se dissipasse, virava com a mão direita o grande anelão simbólico, o talismã, que cobria a falange do dedo indicador esquerdo, ao jeito de marquise. Conversaram muito. O jovem par contou a agitação política do rio, a revolta da fortaleza de Santa Cruz, dez Dona Adelaide, a epopeia da mudança, móveis quebrados, objetos partidos. Pela meia-noite todos foram dormir com uma alegria particular, enquanto os sapos levantavam no riacho de freonte o seu grave e na transcendente beleza do seu negro, profundo e estrelado. Acordaram cedo. Quaresma não foi logo para o trabalho. Tomou café e esteve conversando com o doutor. O correio chegou e trouxe-lhe um jornal. Rasgou assim tele o título. Era o município, órgão local, hebdomadário, onze filiado ao partido situacionista. O doutor se havia afastado. Ele aproveitou a ocasião para ler o jornal leico. Pôs o pincinês. Recostou-se na cadeira de balanço e desdobrou o jornal. Estava na varanda. O terral soprava nos bambus que se inclinavam molemente. Começou a leitura. O artigo de fundo intitulava-se intrusos e consistia em uma tremenda descompostura aos não nascidos no lugar que moravam nele. Verdadeiros estrangeiros que se vinham intrometer na vida particular e política da família curuzuense. Perturbando-lhe a paz e a tranquilidade. Que diabo queria dizer aquilo? Ia deitar fora o jornal leico. Quando lhe pareceu ler seu nome entre versos. Procurou o lugar e deu com estas quadrinhas. Política de Curuzu. Quaresma. Meu bem. Quaresma. Quaresma do coração. Deixa as batatas em paz. Deixa em paz o feijão. Jeito não tens para isso, Quaresma. Meu cocumbi. Doze volta a mania antiga de redigir em Tupi. Olho vivo o major ficou estuporado. Que vinha dizer aquilo? Que? Quem era? Não atinava. Não achava o motivo e o fundo de semelhante ataque. A irmã aproximara-se acompanhada da filhada. Quaresma estendeu-lhe o jornal com o braço tremendo. Leia isto. Adelaide. A velha senhora viu logo a perturbação do irmão e leu com pressa e solicitude. Ela tinha aquela ampla maternidade das solteironas. Pois parece que a falta de filhos reforça e alarga o interesse da mulher pelas dores dos outros. Enquanto ela lia, Quaresma dizia. Mas que fiz eu? Que tenho com política. E coçava os cabelos já bastante encarnecidos. Dona Adelaide disse então docemente. Sossega. Policarpo. Isso só. Ora. A filhada leu também os versos e perguntou ao padrinho. O senhor se meteu algum dia nessa política daqui? Eu nunca. Vou até declarar que. Está doido. Exclamaram as duas mulheres a um tempo. Ajuntando a irmã. Isso seria uma covardia. Uma satisfação. Nunca. O doutor e Ricardo chegavam de fora e encontraram os três nessas considerações. Notaram a alteração de Quaresma. Estava pálido. Tinha os olhos úmidos e coçava sucessivamente a cabeça. Que há? Major. Indagou o troveiro. As senhoras explicaram o caso e deram-lhe as quadrinhas ao ler. Ricardo depois contou o que ouvira na vila. Acreditavam todos que o major viera para ali no intuito de fazer política. Tanto assim que dava esmolas. Deixava o povo fazer lenha no seu mato. Distribuía remédios homeopáticos. O antonino afirmara que havia de desmascarar semelhante tartufo. E não desmentiste? Perguntou Quaresma. Ricardo afirmou que sim. Mas o escrivão não quisera acreditar nele e reiterar os seus propósitos de ataque. O major ficou profundamente impressionado com tudo. Mas, de acordo com seu gênio, incubou nos primeiros tempos a impressão. E, enquanto estiveram com ele os seus amigos, não demonstrou preocupação. Olga e o marido passaram no sossego cerca de 15 dias. O marido, ao fim de uma semana, já parecia cansado. Os passeios não eram muitos. Em geral, os nossos lugarejos são de uma grande pobreza do pitoresco. Há um ou dois lugares célebres. Assim como na Europa cada aldeia tem a sua curiosidade histórica. Em Curuzu, 14 o passeio afamado era o Carico. Uma cachoeira distante duas léguas da casa de Quaresma. Para as bandas das montanhas que lhe barravam o horizonte freonteiro. O doutor Campos já travara relações com o major e, graças a ele, houve cavalos e cilhão 13 que também permitisse a moça ir à cachoeira. Foram de manhã, o presidente da câmara, o doutor, sua mulher e a filha de Campos. O lugar não era feio. Uma pequena cachoeira, de uns 15 metros de altura, despenhava-se em três partes, pelo flanco da montanha abaixo. A água estremecia na queda, como que se enrodilhava e vinha pulverizar-se numa grande bacia de pedra, mugindo e roncando. Havia muita verdura e como que toda a cascata vivia sob uma abóbada de árvores. O sol coava-se dificilmente e vinha afascar sobre a água ou sobre as pedras em pequenas manchas, redondas ou oblongas. Os periquitos, de um verde mais claro, pousados nos galhos eram como as incrustações daquele salão fantástico. Olga pôde ver tudo isso bem à vontade, andando de um para outro lado, porque a filha do presidente era de um silêncio de túmulo e o pai desta tomava com o seu marido informações sobre novidades medicinais, como se cura hoje Erisipela. Ainda se usa muito o tártaro emético. 15 O que mais a impressionou no passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste, abatido da gente pobre. Educada na cidade, ela tinha dos roceiros ideia de que eram felizes. Saudáveis e alegres. Havendo tanto barro, tanta água, que as casas não eram de tijolos e não tinham telhas. Era sempre aquele sapê sinistro e aquele sopapo que deixava ver a trama de varas, como o esqueleto de um doente. Que, ao redor dessas casas, não havia culturas. Uma horta, um pomar. Não seria tão fácil. Trabalho de horas. E não havia gado, nem grande nem pequeno. Era raro uma cabra, uma carneiro. Que, mesmo nas fazendas, o espetáculo não era mais animador. Todas soturnas, baixas, quasezem o pomar o lente e a horta suculenta. A não ser o café e um milharal. Aqui e ali, ela não pôde ver outra lavoura, outra indústria agrícola. Não podia ser preguiça só indolência. 16 Para o seu gasto. Para uso próprio, o homem tem sempre energia para trabalhar. As populações mais acusadas de preguiça trabalham relativamente. Na África, na Índia, na Cochinchina, em toda parte. Os casais, as famílias, as tribos, plantam um pouco, algumas coisas para eles. Seria a terra. Que seria? E todas essas questões desafiavam a sua curiosidade, o seu desejo de saber. E também a sua piedade e simpatia àqueles párias. Maltrapilhos, mal alojados. Talvez com fome. Sorombáticos. Pensou em ser homem. Se o fosse, passaria ali e em outras localidades meses e anos. Indagaria. Observaria e com certeza havia de encontrar o motivo e o remédio. Aquilo era uma situação do camponês da Idade Média e começo da nossa. Era o famoso animal de Labruiere que tinha face humana e voz articulada. Como no dia seguinte fosse passear ao roçado do padrinho, aproveitou a ocasião para interrogar a respeito o tagarela Felizardo. A faina do roçado ia quase no fim. O grande trato da terra estava quase inteiramente limpo e subia um pouco em ladeira a colina que formava a lombada do sítio. Olga encontrou o camarada cá embaixo, cortando a machado as madeiras mais grossas. Anastácio estava no alto, na orla do mato, juntando a Ancinho, as folhas caídas. Ela lhe falou. Bons dias, Sadona. Então trabalha-se muito, Felizardo. O que se pode? Estive ontem no Carico. Bonito lugar. Onde é que você mora, Felizardo? É do Outra Banda, na estrada da vila. É grande o sítio de você? Tem alguma terra? Sim, senhora. Sadona. Você que não planta para você? Quá, Sadona. O que é que a gente come? O que plantar ou aquilo que a plantação dê em dinheiro? Sadona está pensando uma coisa e a coisa é outra. Enquanto planta cresce. E então? Quá, Sadona. Não é assim. Deu uma machadada. O tronco escapou. Colocou o melhor no picador e, antes de desferir o machado, ainda disse. Terra não é nossa. E freio miga. Ponto. Dezessete nós não tem ferramenta. Isso é bom para italiano ou alamão. Que governo dá tudo. Governo não gosta de nós. Desferiu o machado, firme, seguro, e o rugoso tronco se abriu em duas partes, quase iguais, de um claro amarelado, onde o cerne escuro começava a aparecer. Ela voltou querendo afastar do espírito aquele desacordo que o camarada indicara. Mas não pôde. Era certo. Pela primeira vez notava que o seu feope do governo era só para os nacionais, para os outros todos os auxílios e facilidades, não contando com a sua interior educação e apoio dos patrícios. E a terra não era dele. Mas de quem era então? Tanta terra abandonada que se encontrava aí. Ela vira até fazendas fechadas, com as casas em ruínas. Que esse acaparamento, esses latifúndios inúteis e improdutivos. A frequeza de atenção não lhe permitiu pensar mais no problema. Foi vindo para casa, tanto mais que era hora de jantar e a fome lhe chegava. Encontrou o marido e o padrinho a conversar. Aquele perder um pouco da sua murgue. Dezoito havia a mesma ocasião em que era até natural. Quando ela chegou, o padrinho exclamava, Adubos! É lá possível que um brasileiro tenha tal ideia. Pois se temos as terras mais férteis do mundo, mas se esgotam. Major! Observou o doutor. Dona Adelaide, calada, seguia com atenção o crochete que estava fazendo. Ricardo ouvia, com os olhos arregalados. E Olga entrometeu-se na conversa. Que zanga é essa, padrinho? É teu marido, que quer convencer-me que as nossas terras precisam de adubos. Isso é até uma injúria. Pois fique certo, Major! Se eu fosse o senhor, aduziu o doutor Traço. Ensaiavam os fosfatos. De certo, Major! Obtemperou o Ricardo. Eu, quando comecei a tocar violão, não queria aprender música. Qual música? Qual nada? A inspiração basta. Hoje vejo que é preciso. É assim. Resumi-lhe o ponto. Todos se entreolharam, exceto o Quaresma, que logo disse com toda a força da alma. Senhor doutor, o Brasil é o país mais fértil do mundo. É o mais bem dotado e as suas terras não precisam empréstimos para dar sustento ao homem. Fique certo, a mais férteis, Major, avançou o doutor. Onde? Na Europa. Na Europa. Sim, na Europa. As terras negras da Rússia, exemplo. O Major considerou o rapaz durante algum tempo e exclamou triunfante. O senhor não é patriota. Esses moços... O jantar correu mais calmo. Ricardo fez ainda algumas considerações sobre o violão. À noite, o menestrel cantou a sua última produção, Os Lábios da Carola. Suspeitava-se que Carola fosse uma criada do doutor Campos, mas ninguém aludiu a isso. Ouviram-no com interesse e ele foi muito aclamado. Olga tocou no velho piano de Dona Adelaide e, antes das onze horas, estavam todos recolhidos. Quaresma chegou a seu quarto. Despuse enfiou a camisa de dormir e, deitado, pôs-se a ler um velho elogio das riquezas e opulências do Brasil. Dezenove a casa estava em silêncio. Do lado de fora, não havia mínima bulha. Os sapos tinham suspendido um instante a sua orquestra noturna. Quaresma lia. E lembrava-se que Darwin escutava com prazer esse concerto dos charcos. Tudo na nossa terra é extraordinário, pensou. Da despensa, que ficava junto a seu aposento, vinha um ruído estranho. Apurou o ouvido e prestou atenção. Os sapos recomeçaram o seu hino. Havia vozes baixas, outras mais altas e estridentes. Uma se seguia a outra. Num dado instante todas se juntaram num unisono sustentado. Suspenderam um instante a música. Uma jora por ouvido. O ruído continuava. Que era? Eram uns estalos tênues. Parecia que quebravam gravetos, que deixavam outros cair ao chão. Os sapos recomeçaram. O regente deu uma martelada e logo vieram os baixos e os tenores. Demoraram muito. Quaresma pôde ler umas cinco páginas. Os batráquios pararam. A bulha continuava. O major levantou-se. Agarrou o castiçal e foi à dependência da casa de onde partiu o ruído. Assim mesmo como estava. Em camisa de dormir. Abriu a porta. Nada viu. Ia procurar nos cantos. Quando sentiu uma ferroada no peito do pé. Quase gritou. Abaixou a vela para ver melhor e deu com uma enorme saúva agarrada com toda a fúria a sua pele magra. Descobriu a origem da bulha. Eram formigas que, um buraco no assoalho, lhe tinham invadido a despensa e carregavam as suas reservas de milho e feijão, cujos recipientes tinham sido deixados abertos e na advertência. O chão estava negro. E, carregadas com os grãos, elas, em pelotões cerrados, mergulhavam no solo em busca da sua cidade subterrânea. E a ponto quis afugentá-las. Matou uma, duas, dez, vinte, cem. Mas eram milhares e cada vez mais o exército aumentava. Veio uma. Mordeu-o. Depois outra. E o foram mordendo pelas pernas. Pelos pés. Subindo pelo seu corpo. Não pôde aguentar. Gritou. Sapateou e deixou a vela cair. Estava no escuro. Debatia-se para encontrar a porta. Achou e correu daquele ínfimo inimigo que, talvez, nem mesmo a luz radiante do sul visse distintamente. Um giboso se refere ao aspecto que um astro assume quando sua superfície iluminada visível é superior à metade do disco aparente. Dois. Carta monárquica que regulamentava a administração de terras conquistadas. Carta que concedia privilégios a indivíduos ou corporações. Título de aforamento. Trezo interessante como Lima aponta e destaca as mudanças de nomes que marcaram a passagem do Império à República. Praças, ruas, escolas, estradas de ferro, tudo recebeu novo título coadunado aos novos tempos. Com essa perspectiva, o autor retomava sua crítica a diversos personagens da República. Além desses dois nomes, era um motivo de Zombari Hermes da Fonseca, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Venceslao Brás, Afonso, Delfim Moreira e Nilo Peçanha. Quatro. Lamentação fúnebre cantada durante os funerais. Particularmente na arcaica grega. Cinco. Conjunto de cartas de baralho que os parceiros jogam em cada rodada e que são recolhidas pelo ganhador. Seis. Interessante nota sobre as estruturas familiares alargadas. Que comportavam não só um agregado, um empregado que tinha um estatuto afetivo e empregatício diferente. Como um empregado do empregado. Ao agregado aplicava-se um modelo de favor e patrocínios, incompatível com a nova sociedade de classes que se preconizava. Lima teve casos semelhante em sua família. O velho preto Manuel de Oliveira se tornou o agregado da família. Indo morar com ela no bairro de Todos os Santos. Em 1903, tratava-se de um africano que foi recolhido na ilha do governador quando ainda abrigava colônias de mendigos. Anteriores às colônias de alienados. Cuidava de Lima e dos irmãos, contando histórias. E tornou-se um grande amigo do escritor. No seu diário íntimo, Lima relata. Manuel de Oliveira morreu a 8 de novembro de 1916. Dia de anos de minha irmã. Eu o conheço desde os 11 anos e creio que ele foi para casa quando eu tinha 12 ou 13 anos. Viveu conosco cerca de 22 ou 23 anos e muito nos serviu e foi útil. Era preto cabindo e tinha de sua nação um orgulho inglês. Hei de escrever-lhe um artigo. 7. Calcinar refere-se a transformar calcário em calmeio de intenso aquecimento. Submeter algo a temperatura bastante elevada. Queimar. 8. Queda de grande volume de água corrente. Cachoeira. Catarata. 9. Lima Barreto não poucas vezes denuncia e ironiza a prática de fazer-se doutor no Brasil e a verdadeira romaria que se organizava ao lado desse tipo de prática. Famoso isso também é o conto de Machado de Assis Teoria do Medalhão. Em diversas de suas crônicas, Lima critica a fabricação e ostentação do título de doutor. O autor associava a formação de uma aristocracia de doutores à ordem republicana. Ambas seriam, para ele, baseadas em superstições. Não se sabe se a crítica foi motivada e seu insucesso em conseguir seu anel deformando. Mas Lima com freio ontava seu singelo posto de amanuência ao de doutores que circulavam nas órbitas de favorecimentos e privilégios sociais. Ora demonstrava repulsa a eles. Ora trazia à tona uma profunda melancolia diante da não obtenção do título. 10. Referência à Fortaleza de Santa Cruz da Barra, em Niterói. As oposições feitas ao governo de Flamariano Peixoto começaram assim que Deodoro abdicou do cargo de presidente, com menos de dois anos no governo. A revolta da Armada colocou em cheque o novo regime, em sua própria capital, e desenvolveu-se de setembro de 1893 a março de 1894. Ao mesmo tempo, a oposição de militares também estourava. Em janeiro de 1892 eclodiu uma revolta na Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, na cidade do Rio de Janeiro. Os marinheiros sublevados em dezembro de 1891 e ali recolhidos exigiam, com o apoio de militares da própria fortaleza, a renúncia de Flamariano e o retorno de Deodoro da Fonseca. O levante durou apenas dois dias, sendo logo controlado. A repressão ao movimento foi instantânea, contribuindo para o aumento da acalorada discussão política no Rio de Janeiro. Flamariano fechou o legislativo, visando deter poderes mais amplos para cercear a movimentação oposicionista. 11 O que se realiza semanalmente. Impresso periódico que é publicado todas as semanas. Semanário. 12 Dança de origem africana. 13 O Curuzu, local para onde Policarpo se muda e em que inaugura seu Sítio do Sossego, apresenta paralelos evidentes com a imagem que Lima deixou do local de infância, o Sítio do Carico, na Ilha do Governador. Hoje a casa habitada pela família Barreto pertence ao Parque de Material Bêlico da Aeronáutica. O Sítio do Sossego, que o Major Policarpo adquiriu após vender sua casa da rua São Januário, ficava localizado no município de Curuzu, a 40 quilômetros do Rio de Janeiro, segundo Lima Barreto. No entanto, não há município no estado do Rio de Janeiro com esse nome. 14 Sela Grande. Com um único estribo de um lado e um arção semicircular, própria para mulheres vestidas de saia. 15 Espécie de antimonial. Medicamento empregado geralmente no tratamento de leishmanioses. 16 O tema da preguiça contraposta à indolência constante na literatura desse período. Uma série de livros escritos nesse contexto insistirão sobre o tema e buscarão vincular um traço essencial do brasileiro a essa característica. Paulo Prado em Retrato do Brasil, de 1928, descreve que, entre os sete pecados capitais que assolavam o brasileiro, a preguiça seria o principal. Vale a lembrar que no mesmo ano de 1928 Mário de Andrade publicava Macunaíma, espécie de manifesto da geração modernista que introduzia um personagem marcado pela preguiça. 17 Interessante destacar como, a despeito de toda a simpatia de Lima Barreto pelos africanos e libertos. O escritor sempre os caricatura a partir de um português afastado do ilustrado, mais oral. Veja-se a referência a freio-miga e a lamão. Outro lado, no parágrafo o autor revela, ainda, de maneira irônica, a polêmica que graçava sobre a entrada da imigração europeia e os incentivos do governo, que abriu mão da responsabilidade de ajudar os ex-escravos após 1888. Fim, vale salientar que a questão da formiga começava a se constituir numa tópica dos modernistas, estando presente na obra de Paulo Prado e na de Mário de Andrade. Muitas a uva e pouca saúde e os males do Brasil são, diz Macunaíma. Essas são questões que ressoam temáticas do momento e preocupações concernentes à educação e ao futuro do país. A referência de Lima revelada mais à frente, é Sainte Lair que teria escrito que se nós não expulsamos as formigas elas nos expulsam. 18 mesmo que Necrotério. Na freiaz em questão pode-se referir a feição fechada, taciturna, do personagem. 19 referência ao livro Cultura e Opulência do Brasil Suas Drogas e Minas, de André João Antônio, que teve sua primeira edição em 1711, em Lisboa. 19.4 peço a energia. Sigo já a dona Adelaide, a irmã de Quaresma, tinha uns quatro anos mais que ele. Era uma bela velha, com um corpo médio, uma tez que começava a adquirir aquela pátina da grande velhice, uma espessa cabeleira já inteiramente amarelada e um olhar tranquilo, calmo e doce. Freilha, sem imaginação, de inteligência lúcida e positiva, em tudo formava um grande contraste com o irmão. Contudo, nunca houve entre eles uma separação profunda nem tampouco uma penetração perfeita. Ela não entendia nem procurava entender a substância do irmão, e sobre ele em nada reagia aquele ser metódico, ordenado e organizado, de ideias simples, médias e claras. Ela já tinha em giros 50 e ele para lá marchava, mas ambos tinham ar saudável, poucos achaques, e prometiam ainda muita vida. A existência calma, doce e regrada que tinham levado até ali concorrera muito para a boa saúde de ambos. Quaresma incubou as suas manias até depois dos 40 e ela nunca a tivera qualquer. Para Dona Adelaide, a vida era coisas simples, era viver, isto é, ter uma casa, jantar e almoço, vestuário, tudo modesto, médio. Não tinha ambições, paixões, desejos. Moça, não sonhará princípios, belezas, triunfos, nem mesmo um marido. Se não casou foi porque não sentiu necessidade disso. O sexo não lhe pesava e de alma e corpo ela sempre se sentiu completa. O seu aspecto tranquilo e o sossego dos seus olhos verdes, de um brilho lunar de esmeralda, imolduravam e realçavam naquele interior familiar a agitação e a inquietude, o alanceado do irmão. Não se vá supor que Quaresma andasse transtornado como um doido. Felizmente não. Na aparência até poder-se imaginar que nada conturbava sua alma. Em, se mais vagarosamente se examinassem os seus hábitos, gestos e atitudes, logo se havia de ver que o sossego e a placidez não moravam no seu pensamento. Ocasiões havia em que ficava a olhar, durante minutos seguidos, ao longe o horizonte, perdido em cisma. Outras, isso quando no trabalho da roça, em que suspendia todos os movimentos, fincava o olhar no chão. Demorava-se assim um instante, coçando uma mão com a outra, dava depois um mochocho, continuava o trabalho, e mesmo momentos surgiam em que não reprimia uma exclamação ou uma freiaze. Anastácio, em tais instantes, olhava abaixo dos olhos o patrão. O antigo escravo não sabia mais fixar, e nada dizia. Felizardo continuava a contar a fuga da filha do custódio com o manduca da venda, e o trabalho marchava. Inútil é dizer que a irmã não fazia reparo nisso, mesmo porque, a não ser no jantar e nas primeiras horas do dia, eles viviam separados. Quaresma na roça, nas plantações, e ela superentendendo o serviço doméstico. As outras pessoas de suas relações não podiam também notar as preocupações absorventes do major, pelo simples motivo de que estavam longe. Ricardo havia seis meses que não visitava e da filhada e do compadre as últimas cartas que recebera datavam de uma semana, não vendo aquela há tanto tempo quanto ao trovador, e aquele desde quase um ano, isto é, o tempo em que estava no sossego. Durante esse tempo, Quaresma não cessou de se interessar pelo aproveitamento de suas terras. Os seus hábitos não foram mudados e a sua atividade continuava sempre a mesma. É verdade que deixara de parte os instrumentos de meteorologia, o higrômetro, o barômetro e os outros companheiros não eram mais consultados e as observações registradas num caderno dera-se mal com eles, fosse inexperiência e ignorância das bases teóricas deles, fosse porque fosse, o certo é que toda previsão que Quaresma fazia, baseada em combinações dos seus dados, saia errada. Se esperava tempo seguro, lá vinha chuva, se esperava chuva, lá vinha seca. Assim perdeu muita semente e a felizardo mesmo sorria dos seus aparelhos, com aquele grosso e cavernoso sorriso de troglodita. Quá, patrão, isso de chuva vem quando Deus quer. O barômetro aneroide continuava um canto a dançar o seu ponteiro sem ser percebido. O termômetro de máximo e mínimo, legítimo casella, jazia dependurado na varanda sem receber um olhar amigo. A caçamba do pluviômetro estava no galinheiro e servia de bebedouro às aves. Só o anemômetro continuava teimosamente a rodar, a rodar, já sem fio, no alto do mastro, como se protestasse contra aquele desprezo pela ciência que Quaresma representava. Quaresma vivia assim, sentindo que a campanha que lhe tinham movido, embora tendo deixado de ser pública, labrava ocultamente. Havia no seu espírito e no seu caráter uma vontade de acabá-la de vez. Mas como, se não o acusavam, se não articulavam nada contra ele diretamente, era um combate com sombras, com aparências, que seria ridículo aceitar. De resto, a situação geral que o cercava, aquela miséria da população campestre que nunca suspeitara, aquele abandono de terras em produtividade, encaminhavam sua alma de patriota meditativo a preocupações angustiosas. Vi o major com tristeza não existir naquela gente humilde sentimento de solidariedade, de apoio mútuo. Não se associavam para coisa alguma e viviam separados, isolados, em famílias geralmente irregulares, sem sentir a necessidade de união para o trabalho da terra. Entretanto, tinham bem perto o exemplo dos portugueses que, unidos aos seis e mais, conseguiam em sociedade cultivar arado-roças de certa importância, lucrar e viver. Mesmo o velho costume do moitirão já se havia apagado. Como remediar isso? Quaresma desesperava. A tal afirmação de falta de braços pareceu-lhe uma afirmação de má fé ou estúpida. E estúpido de má fé o governo que os andava importando aos milhares, um sem se preocupar com os que já existiam. Era como se no campo em que pastavam má uma meia dúzia de cabeças de gado, fossem introduzidas mais três, para aumentar o estrume. Pelo seu caso, ele via bem as dificuldades, os óbices de toda a sorte que havia para fazer a terra produtiva e remunerada. Um fato veio mostrar-lhe com eloquência um dos aspectos da questão. Vencendo a erva de passarinho, os maus tratos e o abandono de tantos anos, os abacateiros de suas terras conseguiram freiotificar. Freicamente é verdade, mas de forma superior às necessidades de sua casa. A sua alegria foi grande. Pela primeira vez, ia passar-lhe pelas mãos dinheiro que lhe dava a terra. Sempre mãe e sempre virgem. Tratou de vender. Mas como? A quem? No lugar havia um ou outro que os queria comprar preços ínfimos. Com decisão foi ao rio procurar comprador. Andou de porta em porta. Não queriam. Eram muitos. Ensinaram-lhe que procurasse um tal senhor Azevedo no mercado. O rei das freutas. Lá foi. Abacates. Ora. Tenho muitos. Estão muito baratos. Entretanto. Disse Quaresma a traço. Ainda hoje indaguei em uma confeitaria e pediram-me pela dúzia cinco mil réis. Enção. Senhor sabe que. É isso. Enfim. Se quer mande-os. Depois. Tilintou a pesada corrente de ouro. Pôs uma das mãos na cava do colete e quase de costas para o major. É preciso vê-los. O tamanho influi. Quaresma os mandou e. Quando lhe veio o dinheiro. Teve a satisfação orgulhosa de quem acaba de ganhar uma grande batalha imortal. Acariciou uma a uma aquelas notas encardidas. Leu-lhes bem o número e a estampa. Arrumou-as todas uma ao lado da outra sobre uma mesa. Muito tempo levou sem ânimo de trocá-las. Para avaliar o lucro. Descontou o freete. De estrada de ferro e carroça. O custo dos caixões. O salário dos auxiliares. E após esse cálculo que não era laborioso. Teve a evidência de que ganhara mil e quinhentos réis. Dois nem mais nem menos. O senhor Azevedo tinha lhe pago pelo cento a quantia com que se compra uma dúzia. Assim mesmo o seu orgulho não diminuiu. E ele viu naquele ridículo lucro objeto para maior contentamento do que se recebesse um avultado ordenado. Foi. Portanto. Com redobrada a atividade que se pôs ao trabalho. Para o ano, o lucro seria maior. Tratava-se agora de limpar as freuteiras. Anastácio e Felizardo continuavam ocupados nas grandes plantações. Contratou um outro empregado para ajudá-lo no tratamento das velhas árvores freutíferas. Foi. Pois. Com o mané candeiro que ele se pôs a acerrar os galhos das árvores. Os galhos mortos e aqueles em que a erva da ninha segurava as suas raízes. Era árduo e difícil o trabalho. Tinham às vezes que subir as grimpas para a exterpação do galho atingido. Os espinhos rasgavam as roupas e feriam as carnes. E em muitas ocasiões estiveram em risco de vir ao chão serrote e quaresma ou camarada. Mané candeiro falava pouco. A não ser que se tratasse de coisas de caça. Mas cantava que nem passarinho. Estava a serrar. Estava a cantar trovas roceiras. Onde com surpresa o major não via entrar a fauna, a flora locais, os costumes das profissões roceiras. Eram vaporosamente sensuais e muito ternas. Melosas até. Acaso lá vinha um em que um pássaro local entrava. Então o major escutava. Eu vou dar a despedida como deu o bacural. Três uma perna no caminho e outra no galho de pau. Esse bacural que entrava aí satisfazia particularmente as aspirações de quaresma. A observação popular já começava a interessar-se pelo espetáculo ambiente. Já se emocionava com ela e a nossa raça deitava. Portanto, raízes na grande terra que habitava. Ele a copiou e mandou ao velho poeta de São Cristóvão. Felizado dizia que Mané candeiro era um mentiroso. Pois todas aquelas caçadas de caetitus, jacuz, onças eram patranhas. Mas, respeitava o seu talento poético. Principalmente no desafio. O moleque é bom. Ele era claro e tinha umas feições regulares, cesarianas, duras e fortes. Um tanto amolecidas pelo sangue africano. Quaresma procurou descobrir nele aquela odiosa catadura quatro que Darwin achou nos mestiços. Cinco mas, sinceramente, não a encontrou. Com auxílio de Mané candeiro foi que Quaresma conseguiu acabar de limpar as freuteiras daquele velho sítio abandonado há quase dez anos. Quando o serviço ficou pronto, ele viu com tristeza aquelas velhas árvores amputadas, mutiladas, com folhas aqui e sem folhas ali. Pareciam sofrer e ele se lembrou das mãos que as tinham plantado há vinte ou trinta anos. Escravos, escravos, talvez, banzeiros e desesperançados. Mas não tardou que os botões rebentassem e tudo reverdecesse. E o renascimento das árvores como que trouxe o contentamento das aves e do passaredo solto. De manhã, esvoaçavam os tias vermelhos, com o seu pio pobre, espécie de ave tão inútil e tão bela de plumas que parece ter nascido para os chapéus das damas. As rolas pardas e caboclas embando, mariscando, no chão capinado ponto e vírgula pelo correr do dia. Eram os sanhas sus a cantar nos galhos altos, os papacapins, as nuvens de coleiros. Seis e de tarde como que todos eles se reuniam, piando, cantando, cheoreando, pelas altas mangueiras, pelos cajueiros, pelos abacateiros. Entoando louvores ao trabalho tenaz e fecundo do velho major Quaresma. Não durou muito essa alegria. Um inimigo apareceu inopinadamente, com a rapidez ousadíssima de um general consumado. Até ali ele se mostrara tímido. Parecia que somente mandava esclarecedores. Desde aquele ataque as provisões de Quaresma, logo afugentadas, não mais as formigas reapareceram. Mas, naquela manhã, quando contemplou o seu milharal, foi como se lhe tirassem a alma. E ficou-os em ação e as lágrimas lhe vieram aos olhos. O milho que já tinha repontado, muito verde, pequenino, com uma timidez de criança, crescera cerca de meio palmo acima da terra. O major até mandara buscar o sulfato de cobre para a solução em que ia lavar a batata inglesa plantar nos intervalos dos pés. Toda manhã, ele ia lá e já via o milharal crescido com o seu pendão branco e as suas espigas de coma cor de vinho. Oscilando ao vento, naquela, ele não viu nada mais. Até os tenros com nos tinham sido cortados e levados para longe. A modo que a obra de gente, disse Felizardo, entretanto, tinham sido as saúvas, os terríveis e menópteros, sete piratas ínfimos que lhe caíam em cima do trabalho com uma rapacidade turca. Era preciso combatê-los. Quaresma pôs-se logo em campo, descobriu as aberturas principais do formigueiro e em cada uma queimou formicida mortal. Passaram-se dias, os inimigos pareciam derrotados. Mas, certa noite, indo ao mar para melhor apreciar a noite estrelada, Quaresma ouviu uma burla esquisita, como se alguém esmagasse as folhas mortas das árvores. Um estalido. E era perto. Acendeu um fósforo e o que viu? Meu Deus! Quase todas as laranjeiras estavam negras de imensas saúvas. Havia delas as centenas, pelos troncos e pelos galhos acima. E agitavam-se, moviam-se, andavam como em ruas transitadas e vigiadas a população de uma grande cidade. Umas subiam, outras desciam ponto e virgulanhada de atropelos, de confusão, de desordem. O trabalho como que era regulado a toques de corneta. Lá em cima umas cortavam as folhas pelo peciulo, cá embaixo, outras cerravam-nas em pedaços e afinal eram carregadas terceiras. Levantando-os acima da descomunal cabeça, em longas fileiras pelo trilho limpo, aberto entre a erva rasteira. Houve um instante de desânimo na alma do major. Não tinha contato com aquele obstáculo nem o supusera tão forte. Agora via bem que era uma sociedade inteligente, organizada, ousada e tenaz com quem se tinha de haver. Veio-lhe então a lembrança aquela frease de Saint-Lyre. Se nós não expulsássemos as formigas, elas nos expulsariam. O major não estava lembrado ao ser tos e eram essas as palavras. Mas o sentido era, e ficou admirado que só agora ela lhe ocorresse. No dia seguinte, tinha recobrado o ânimo. Comprou ingredientes e ele mais o monecandeiro. Abre e picadas, a fazer esforços de sagacidade, para descobrir os redutos centrais, as panelas dos insetos terríveis. Então era como se os bombardeassem. O sulfeto queimava, estourava em tiros seguidos, mortíferos, letais. E daí em diante, foi uma batalha sem tréguas. Se aparecia uma abertura, um olho, logo se lhe aplicava o formicida. Pois do contrário nenhuma plantação era possível. Tanto mais que, extintos os das suas terras, não tardariam os formigueiros das vizinhanças ou dos logradouros públicos a deitar canícolas para o seu terreno. Era um suplício, um castigo, uma espécie de vigilância de que o holandês e o quaresma viu bem que só uma autoridade central, um governo qualquer, ou um acordo entre os cultivadores, podia levar a efeito à extinção daquele flagelo. Pior que a saraiva, que a geada, que a seca, sempre presente. Se ocasião das freutas, a sua alegria foi grande. Mais expressiva e mais profunda ela foi, quando viu partir para a estação, em sucessivas carretas, as abóboras, os aipins, as batatas doces, em cestos cobertos com sacos cozidos. Os freutos, em parte, eram de outras mãos. As árvores não tinham sido plantadas ele, mas aquilo não, vinha do seu suor, da sua iniciativa, do seu trabalho. Ele ainda foi ver aqueles cestos na estação, com a ternura de um pai que veio partir seu filho para a glória e para a vitória. Recebeu o dinheiro dias depois, contou e esteve deduzindo os lucros. Não foi a roça nesse dia, o trabalho de guarda-livros roubou o de cultivador. A sua atenção, já um tanto gasta, não lhe favorecia a tarefa das cifreias. E só pelo meio-dia pôde dizer a irmã, sabes qual foi o lucro, Adelaide? Não, menor do que o dos abacates. Um pouco mais. Então, quanto? Dois mil quinhentos e setenta réis, respondeu Quaresma, destacando sílaba a sílaba. O quê? Foi isso. Só de freite paguei cento e quarenta e dois mil e quinhentos. Dona Adelaide esteve há algum tempo com os olhos baixos, seguindo a costura que fazia. Depois, levantando o olhar, homem, policarpo, o melhor é deixares isso. Tens gasto muito dinheiro, só com as formigas. Ora, Adelaide, pensas que quero fazer o Fortuna? Faço isso para dar exemplo. Levantar a agricultura. Aproveitar as nossas terras feracíssimas. É isto. Queres sempre ser a abelha mestra? Já viste os grandes fazerem esses sacrifícios? Vê lá se fazem. Histórias. Metem-se no café, que tem todas as proteções. Mas, faço eu. A irmã prestou mais atenção à costura. Policarpo levantou-se. Foi até a janela que o dava para o galinheiro. Fazia um dia fosco e irritante. Ele consertou o pincenês. Esteve olhando e de lá falou. Oh! Adelaide! Aquilo não é uma galinha morta. A velha senhora ergueu-se com a costura. Foi até a janela e verificou com a vista. É! É já a segunda que morre hoje. Após essa leve conversa, Quaresma voltou à sua sala de estudos. Meditava grandes reformas agrícolas. Mandar a buscar catálogos e examiná-los. Tinha já em mente uma charrua dupla. Um capinador mecânico. Um semeador. Um destocador. Oito grades. Tudo americano. De aço. Dando o rendimento efetivo de vinte homens. Até então, não quisera essas inovações. As terras mais ricas do mundo não precisavam desses processos. Que lhe pareciam artificiais. Para produzir. Estava, em, agora disposto a empregá-los como experiência. Aos adubos. No entanto, o seu espírito resistia. Terra virada. Dizia Felizardo. Terra estrumada. Parecia Quaresma e uma profanação estar a empregar nitratos, fosfatos ou mesmo estrume comum. Numa terra brasileira. Uma injúria. Quando se convencesse de que eram necessários. Parecia-lhe que todo o seu sistema de ideias e a terra e os móveis de sua vida desapareceriam. Estava acima escolher arados e outros planetes, bajaques e brabantes de vários feitos. Quando o seu pequeno colpeiro lhe anunciou a visita do doutor Campos. O Edilnove entrou com a sua jovialidade. A sua mansidão e o seu grande corpo. Era alto e gordo. Panso de um pouco. Tinha os olhos castanhos. Quase a flor do rosto. Uma testa média e reta. O nariz. Malfeito. Um tanto trigueiro. Cabelos corridos e já grisalhos. Era o que se chama aí um caboclo. Embora o seu bigode fosse crespo. Não nascer em Curuzu. Era da Bahia ou de Sergipe. Habitava. Em. Lugar há mais de vinte anos. Onde casara e prosperara. Graças ao dote da mulher e a sua atividade clínica. Com esta. Não gastava grande energia mental. Tendo de cor uma meia dúzia de receitas. Ele. Desde muito. Conseguia enquadrar as moléstias locais no seu reduzido formulário. Presidente da câmara. Era das pessoas mais consideráveis de Curuzu. E Quaresma estimava particularmente pela sua familiaridade. Pela sua alfabilidade e simplicidade. Ora viva. Major. Como vai isso aí? Muita formiga. Lá em casa já não há mais. Quaresma respondeu com menos entusiasmo e jovialidade. Mas contente com a alegria comunicativa do doutor. Ele continuava a falar com desembaraço e naturalidade. Sabe o que me traz aqui. Major. Não sabe. Não é. Preciso de um pequeno obsequio seu. O Major não se espantou. Simpatizava com o homem e abriu-se em oferecimentos. Como o Major sabe. Agora sua voz era doce, flexível, sutil. As palavras caíam-lhe da boca adocicadas. Dobravam-se. Coleavam-se. Como o Major sabe. As eleições se devem realizar estes dias. A vitória é nossa. Todas as mesas estão conosco. Exceto uma. Aí mesmo. Se o Major quiser. Mas. Como? Se eu não sou eleitor. Não me meto. Nem quero meter-me em política. Perguntou Quaresma ingenuamente. Exatamente isso. Disse o doutor com voz forte. E em seguida brandamente. A sessão funciona na sua vizinhança. É ali. Na escola. Sim. E daí? Tenho aqui uma carta do Neves. Dirigida ao senhor. Se o Major quer responder que não houve eleição. Quer? Quaresma olhou o doutor com firmeza. Coçou um instante o cavanhaque e respondeu claramente. Firmemente. Absolutamente não. O doutor não se zangou. Pôs mais um são e macieza na voz. Aduziu argumentos. Que era para o partido. O único que pugnava pelo levantamento da lavoura. Quaresma foi inflexível. Disse que não. Que deram absolutamente antipáticas tais disputas. Que não tinha partido e mesmo que tivesse não iria afirmar uma coisa que ele não sabia ainda ser a mentira ou verdade. Campos não deu mostras de aborrecimento. Conversou um pouco sobre coisas banais e despediu-se com o ar amável. Com a jovialidade mais sua que era possível. Isso se passou na terça-feira. Naquele dia de luz fosca e irritante. A tarde óvitro voada. Choveu muito. O tempo só levantou na quinta-feira. Dia em que o major foi surpreendido com a visita de um sujeito com um uniforme velho e lamentável. Portador de um papel oficial para ele. Proprietário do sossego. Conforme mesmo disse o tal homem fardado. Em virtude das posturas e leis municipais. Rezava o papel. O senhor Policarpo Quaresma. Proprietário do sítio sossego. Era intimado. Sob as penas das mesmas posturas e leis. Arroçar e capinar as testadas do referido sítio que confreontavam com as vias públicas. O major ficou um tempo pensando. Julgava impossível uma tal intimação. Seria mesmo. Brincadeira. Leu de novo o papel. Viu a assinatura do doutor Campos. Era certo. Mas que absurda a intimação essa de capinar e limpar estradas na extensão de mil e duzentos metros. Pois seu sítio dava de frente para um caminho e de um dos lados acompanhava outro na extensão de oitocentos metros. Era possível. A antiga corveia. Dez um absurdo. Antes confiscassem-lhe o sítio. Consultando a irmã. Ela lhe aconselhou que falasse ao doutor Campos. Contou-lhe então Quaresma a conversa que tivera com ele dias antes. Mas és tolo. Policarpo. Foi ele mesmo. A luz se lhe fez no pensamento. Aquela rede de leis. De posturas. De códigos e de preceitos. Nas mãos dessas regulotes. De tais cacicas. Se transformava em potro. Em pulé. E um instrumento de suplícios para torturar os inimigos. Oprimir as populações. Crestar-lhes a iniciativa e a independência. Abatendo-as e desmoralizando-as. Pelos seus olhos passaram num instante aquelas faces amareladas e chupadas que se encostavam nos portais das vendas preguiçosamente. Viu também aquelas crianças maltrapilhas e sujas. D'olhos baixos. A esmolar disfarçadamente pelas estradas. Viu aquelas terras abandonadas. Improdutivas. Entregues às ervas e insetos daninhos. Viu ainda o desespero de Felizardo. Homem bom. Ativo e trabalhador. Sem ânimo de plantar um grão de milho em casa e bebendo todo o dinheiro que lhe passava pelas mãos. Esse quadro passou-lhe pelos olhos com a rapidez e o brilho sinistro do relâmpago. E só se apagou de todo. Quando teve que ler a carta que a sua alfilhada lhe mandara. Vinha viva e alegre. Contava pequenas histórias de sua vida. A viagem próxima do papai. A Europa. O desespero do marido no dia em que saiu sem anel. Pedia notícias do padrinho. De dona Adelaide. E sem desrespeito. Recomendava a irmã de Quaresma que tivesse muito cuidado com o manto de arminho da duquesa. A duquesa era uma grande pata branca. De penas alvas e macias ao olhar. Que. Pela lentidão e majestade do andar. Com o pescoço alto e o passo firme. Merecera de Olga esse apelido nobre. O animal tinha morrido havia dias. E que morte. Uma peste que lhe levara duas dúzias de patos levara a duquesa também. Era uma espécie de paralisia que tomava as pernas. Depois o resto do corpo. Três dias levou a agonizar. Deitado sobre o peito. Com o bico colado ao chão. Atacada pelas formigas. O animal só dava sinal de vida a uma lenta oscilação do pescoço em torno do bico. Espantando as moscas que o importunavam na sua última hora. Era de ver como aquela vida. Tão estranha a nossa. Naquele instante penetrava em nós e sentíamos-lhe o sofrimento. A agonia e a dor. O galinheiro ficou como uma aldeia devastada. A peste atacou galinhas. Perus. Patos. Ora sobre uma forma. Ora sobre outra. Foi ceifando. Matando. Até reduzir a sua população a menos de metade. E não havia quem soubesse curar. Numa terra cujo governo tinha tantas escolas que produziam tantos sábios. Não havia um só homem que pudesse reduzir. Com as suas drogas ou receitas. Aquele considerável prejuízo. Esses contratempos. Essas contrariedades abateram muito o cultivador entusiástico dos primeiros meses. Entretanto não passara pela mente de quaresma abandonar os seus propósitos. Adquiriu compendios de veterinária. E até já tratava de comprar as máquinas agrícolas descritas nos catálogos. Uma tarde. Em. Estava à espera da junta de bois que encomendara para o trabalho do arado. Quando lhe apareceu à porta um soldado de polícia com um papel oficial. Ele se lembrou da intimação municipal. Estava disposto a resistir. Não se incomodou muito. Recebeu o papel e leu. Não vinha mais da municipalidade. Mas da coletoria. Cujo escrivão. Antonino Dutra. Conforme estava no papel. Intimava o senhor Policarpo Quaresma a pagar 500 mil reais de multa. Ter enviado produtos de sua lavoura sem pagamento dos respectivos impostos. Viu bem o que havia nisso de vingança mesquinha. Mas o seu pensamento voou logo para as coisas gerais. Levado pelo ozeu patriotismo profundo. A 40 quilômetros do rio. Pagavam-se impostos para se mandar ao mercado umas batatas. Depois de Turgote. Onze da Revolução. Doze ainda havia alfândegas interiores. Como era possível fazer prosperar a agricultura. Com tantas barreiras e impostos. Se ao monopólio dos atravessadores do rio se juntavam às isações do estado. Como era possível tirar da terra a remuneração consoladora. E o quadro que já lhe passara pelos olhos. Quando recebeu a intimação da municipalidade. Voltou-lhe de novo. Mais tétrico. Mais sombrio. Mais lúgubre. E um tevio é em que aquela gente teria de comer sapo. Cobras. Animais mortos. Como em freiança os camponeses. Em tempos de grandes reis. Quaresma veio a recordar-se do seu tupi. Do seu folclore. Das modinhas. Das suas tentativas agrícolas. Tudo isso lhe pareceu insignificante. Poeril. Infantil. Era preciso trabalhos maiores. Mais profundos. Tornava-se necessário refazer a administração. Imaginava um governo forte. Respeitado. Inteligente. Removendo todos esses óbices. Esses entraves. Sully 13 e Henrique 4. 14 espalhando sábias leis agrárias. Levantando o cultivador. Então sim. O celeiro surgiria e a pátria seria feliz. Felizardo entregou-lhe o jornal que toda manhã mandava comprar a estação e lhe disse. Se o patrão. Amanhã não venho trabalhar. Certo. É dia feriado. A independência. Não é isso. Que então. Há barulho na corte e dizem que vão a recrutar. Vou pro mato. Nada. Que barulho. Tanas foias. Sim senhor. Abriu o jornal e logo deu com a notícia de que os navios da esquadra 15 se haviam insurgido e intimado o presidente a sair do poder. Lembrou-se das suas reflexões de instantes atrás. Um governo forte. Até a tirania. Medidas agrárias. Sully e Henrique 4. Os seus olhos brilhavam de esperança. Despediu o empregado. Foi ao interior da casa. Nada disse a irmã. Tomou o chapéu e dirigiu-se à estação. Chegou ao telégrafo e escreveu. Marechal Floriano. Rio. Peço energia. Sigo já. Quaresma 1. Novamente Lima critica a política do governo. Que apostava na entrada de mão de obra a imigrante e desconsiderava a população residente no país. Conforme dados estatísticos fornecidos pelo IBGE, no período aproximado à data de publicação de triste fim de policarpo e quaresma, é possível constatar a crescente entrada de imigrantes no Brasil. No ano de 1910, um total de 86.751 imigrantes entrou no país, entre alemães, espanhóis, italianos, portugueses, russos e japoneses. Em 1911, esse número passou para 133.575. Já em 1912, para 177.887 e, em 1913, para 190.333. A partir de 1914, é possível verificar uma queda brusca no fluxo de imigrantes. Em 1914, 79.232 imigrantes e, em 1915, 30.333. 2. O Jornal do Comércio de 1 de julho de 1911, em circulação no Rio de Janeiro, anunciava a venda de um piano usado 450 réis, que teria sido comprado muito recentemente 1.200 réis. 3. Nome comum dado a várias espécies de aves da família dos caprimurgídeos, e que também é empregada ao se referir a um indivíduo que só costuma sair durante a noite. 4. O mesmo que aparência, aspecto, disposição de espírito, expressão do semblante. 5. Na freiaze, Quaresma não identificou os elementos físicos que embasavam o pessimismo de Darwin quanto aos indivíduos mestiços. Ele não tinha certeza da perversidade da mestiçagem no futuro. No entanto, sua reflexão embasou correntes, como o darwinismo social, também chamado de teoria das raças. 6. Denominação de várias aves que ocorrem em todo o Brasil. O nome popularizou-se devido ao fato de apresentarem garganta branca com uma mancha escura no centro. 7. Ordem de insetos que possuem metamorfose completa, como abelhas, vespas e formigas. 8. Máquina empregada para arrancar os tocos deixados no corte de árvores. 9. Magistrado encarregado da polícia, da inspeção dos edifícios, dos jogos públicos e do abastecimento na Roma Antiga. 10. Trabalho coletivo gratuito que era devido ao Sr. Feudal ou ao Rei pelo Camponés durante certo número de dias. Nesse caso, Lima faz um paralelo com o perfil intervencionista do governo, que se assemelharia ao direito Feudal. 11. Anny Robert Jacques Sturgot, administrador, economista e enciclopedista francês. Adepto da fisiocracia, no cargo de controlador-geral da freiança, colocou em prática o sistema de license fire, license passer. Sem agradar a muitos, foi destituído do cargo. 12. Referência aos impostos que graçavam na freiança. Um dos motivos da Revolução de 1789. 13. Maximilien de Bettoni, o barão de Sully, integrou o exército de Henrique de Navarra. Quando esse se tornou rei, como Henrique IV, Sully tornou-se seu conselheiro preferido. Assumiu os cargos de superintendente das finanças, passando a ser o ministro responsável toda a administração do reino. Ao passo que promoveu a agricultura, as manufaturas, o comércio, a defesa nacional e a diplomacia. Após a morte de Henrique IV, retirou-se da cena pública, interferindo raramente nos negócios públicos. 14. Henrique IV, rei de Navarra após a morte de sua mãe, escapou do massacre da noite de São Bartolomeu, em 1572. Calvinista, tornou-se líder do partido protestante e envolveu-se em guerras religiosas na Europa. Tornou-se rei da freiança, mas encontrou oposições no próprio país para o reconhecimento desse título. E viu-se impelido a abjurar o protestantismo. A paz interna foi duramente alcançada com o fim das guerras religiosas, em 1598. No mesmo ano foi obtido pelos protestantes um estatuto de tolerância, que o realismo político do reinado de Henrique IV garantiu. Sem esquecer as garantias para os católicos. Seu governo representou uma etapa decisiva para a instauração do absolutismo. Sua autoridade foi afirmada sobre o parlamento, e a alta nobreza foi afastada e sufocada. A restauração econômica, abalada com as guerras religiosas, foi tarefa prioritária do rei, que contou com a atuação decisiva do ministro Barão de Sully. Promoveu melhoramento na área agrícola, fundou indústrias, aperfeiçoou as vias de comunicação e fez grandes obras de urbanização. 15. Referência à Revolta da Armada, movimento promovido Unidades da Marinha do Brasil, no final do século XIX, contra o governo do Marechal Flamariano Peixoto. A movimentação oposicionista que desencadeou a revolta partiu da atuação do Almirante Custódio de Melo, o mesmo que derrubou Deodoro da Fonseca. A esquadra rebelada foi empregada como forma de pressionar Flamariano Peixoto, na iminência de ataques e de domínio da Baía de Guanabara.5 Trovador. De certo, Albernaz, não é possível continuar assim. Então, mete-se um sujeito num navio, acesta os canhões pra terra e diz, sai daí seu presidente, e o homem vai saindo. Não. É preciso um exemplo. Eu penso também da mesma maneira. Caldas. A república precisa ficar forte, consolidada. Um esta terra necessita de governo que se faça respeitar. É incrível. Um país como este, tão rico, talvez o mais rico do mundo, é, no entanto, pobre, deve a todo mundo. Que? Causa dos governos que temos tido que não tem prestígio. Força. É isso. Vinham andando, à sombra das grandes e majestosas árvores do parque abandonado, ambos fardados e de espada. Albernaz, depois de um curto intervalo, continuou, você viu o imperador. O Pedro 2. Não havia jornaleco, pasquinha aí, que não chamasse de banana e outras coisas. Saía no carnaval. Um desrespeito sem nome. Que aconteceu? Foi-se como um intruso. 2. E era um bom homem. Observou o almirante. Amava o seu país. Deodoro III nunca soube o que fez. Continuavam a andar. O almirante coçou um dos favoritos e Albernaz olhou um instante para todos os lados. Acendeu o cigarro de palha e retomou a conversa. Morreu arrependido. Nem com a farda quis ir para a cova. Aqui para nós que ninguém nos ouve. Foi um ingrato. O imperador tinha feito tanto toda a família. Não acha? 4. Não há dúvida nenhuma. Albernaz, você quer saber de uma coisa? Estávamos melhor naquele tempo. Digam lá o que disserem. Quem diz o contrário? Havia mais moralidade. Onde está um Caxias? Um Rio Branco? 5. E mais justiça mesmo. Disse com firmeza o almirante. O que eu sofrei não foi causa do velho. Foi a canalha. Demais, tudo barato. Eu não sei. Disse Albernaz com um particular acento. Como há ainda quem se case. Anda tudo pela hora da morte. Eles olharam um instante as velhas árvores da quinta imperial. Onde vinham atravessando. Nunca as tinham contemplado. E, agora parecia-lhes que jamais tinham pousado os olhos sobre árvores tão soberbas. Tão belas. Tão tranquilas e seguras de si. Como aquelas que espalhavam sobre os seus grandes ramos uma vasta sombra. Deliciosa e macia. Pareciam que medravam sentindo-as em terra própria. Delas. Da qual nunca sairiam desalojadas a machado. Para edificação de casebres. E esse sentimento lhes havia dado muita força de vegetar e uma ampla vontade de se expandirem. O solo sobre o qual cresciam era delas e agradeciam a terra estendendo muito os seus ramos. Cerrando e tecendo a folhagem. Para dar a boa mãe freia escura e proteção contra a inclemência do sol. As mangueiras eram as mais gratas. Os ramos longos e cheios de folhas quase beijavam o chão. As jaqueiras se espreguiçavam. Os bambus se inclinavam. De um lado e outro da alheia. E cobriam a terra com uma ogiva verde. O velho edifício imperial se erguia sobre a pequena colina. Eles lhe viam o fundo. Aquela parte de construção mais antiga. Joanina. Com a torre do relógio um pouco afastada e separada do corpo do edifício. Não era belo o palácio. Não tinha mesmo nenhum traço de beleza. Era até pobre e monótono. As janelas acanhadas daquela fachada velha. Os andares de pequena altura impressionavam mal. Todo ele. Hein. Tinha uma tal ao qual segurança de si. Um ar de confiança pouco comum nas nossas habitações. Uma certa dignidade. Alguma coisa de quem se sente viver. Não para um instante. Mas para anos. Para séculos. As palmeiras cercavam-no. Eretas. Firmes. Com os seus grandes penachos verdes. Muito altos. Alongados para o céu. Eram como que a guarda da antiga moradia imperial. Guarda orgulhosa do seu mistério e função. Albernazio interrompeu o silêncio. Em que dará isso tudo? Caldas. Sei lá. O homem deve estar atrapalhado. Já tinha o Rio Grande. Agora o custódio. 6-1. O poder é o poder. Albernaz. Vinham andando em demanda a estação de São Cristóvão. Atravessaram o velho parque imperial. 7-3. Transversalmente. Desde o portão da cancela até a linha da estrada de ferro. Era de manhã. E o dia estava límpido e fresco. Caminhavam com pequenos passos seguros. Mas sem pressa. Pouco antes de saírem da quinta. Deram com o soldado a dormir numa moita. Albernaz teve vontade de acordá-lo. Camarada. Camarada. O soldado levantou-se extremunhado. E. Dando com aqueles dois oficiais superiores. Consertou-se rapidamente. Fez a continência que lhes era devida. E ficou com a mão no boné. Um instante firme. Mas logo pambeou. Abaixa a mão. Fez o general. Que faz você aqui? Albernaz falou em tom ríspido de comando. A praça. Falando a medo. Explicou que tinha estado de ronda ao litoral toda a noite. A força se recolhera aos quartéis. Ele obtivera licença para ir em casa. Mas o sono fora muito e descansava ali um pouco. Então como vão as coisas? Perguntou o general. Não sei. Não senhor. Os homens desistem ou não? O general esteve um instante examinando o soldado. Era branco e tinha os cabelos alourados. De um louro sujo e degradado. As feições eram feias. Malares salientes. Testa óssea e todo ele anguloso e desconjuntado. Donde você é? Perguntou-lhe ainda Albernaz. Do Piauí? Sim. Senhor. Da capital? Do sertão? De Paranaguá? Sim. Senhor. O almirante até ali não interrogar o soldado que continuava amedrontado. Respondendo tropegamente. Caldas. Para acalmá-lo. Resolveu falar-lhe com doçura. Você não sabe, camarada. Quais são os navios que eles têm? O Akidaban. Oito Alucie. Nove. Alucie não é navio. É verdade. Sim. Senhor. O Akidaban. Um bandão deles. Sim. Senhor. O general interveio então. Falou-lhe com brandura. Quase paternal. Mudando o tratamento de você para tu. Que parece mais doce e íntimo quando se fala aos inferiores. Bem. Descansa. Meu filho. É melhor irem para casa. Podem furtar-te o sabreistas ninácea. Dez. Os dois generais continuaram o seu caminho e, em breve, estavam na plataforma de estação. A pequena estação tinha um razoável movimento. Um grande número de oficiais. Ativos. Reformados. Honorários. Morava-lhe nas cercanias e os editais chamavam todos a se apresentar às autoridades competentes. Albernazio e Caldas atravessaram a plataforma no meio de continências. O general era mais conhecido, em virtude de seu emprego. O almirante. Não. Quando passavam, ouviam perguntar. Quem é esse almirante? Caldas ficava contente e orgulhava-se um pouco do seu posto e do seu incógnito. Havia uma única mulher na estação. Uma moça. Albernazio olhou-a e lembrou-se um instante de sua filha Ismene. Coitada. Ficaria boa. Aquelas manias. Onde iria parar? Vieram-lhe as lágrimas. Mas ele as reteve com força. Já a levara a uma meia dúzia de médicos e nenhum fazia parar aquele escapamento do juízo que parecia fugir aos poucos do cérebro da moça. A bulha onze de um expresso. Chocalhando ferragens com estrépito. Apetando com fúria e deixando fumaça pesada pelos ares que rompia. Afastou-o de pensar na filha. Passou o monstro, pejado de soldados, de uniformes, e os trilhos, depois de ter passado, ainda estremeciam. Bustamante apareceu, morava nos arredores e vinha tomar o trem, para apresentar-se. Trazia o seu velho uniforme do Paraguai, doze talhados segundo os moldes dos guerreiros da crimeia. Treze a barretina. Quatorze era um tronco de cone que avançava para frente, e, com aquela banda roxa e casaquinha curta, parecia ter saído, fugido, saltado de uma tela de Vitor Meirelles. Quinze. Então aqui. Que é isto? Indagou o honorário. Viemos pela quinta. Disse o almirante. Nada. Meus amigos, esses bondes andam muito perto do mar. Não me importa morrer. Mas quero morrer combatendo. Isso de morrer aí, à toa, sem saber como, não vai comigo. O general falaram um pouco alto e os jovens oficiais que estavam próximo olharam-no com mal disfarçada a censura. Albernaz percebeu e a juntou imediatamente. Conheço bem esse negócio de balas. Já seis muito fogo. Você sabe, Bustamante, que, em Curuzu, a coisa foi terrível. Acrescentou Bustamante. O trem atracava na estação. Veio chegando o manso, vagaroso, a locomotiva, muito negra, bufando, suando gordurosamente, com a sua grande lanterna na frente, um olho de ciclope, avançava que nem uma aparição sobrenatural. Foi chegando. O comboio estremeceu todo e parou o fim. Estava repleto. Muitas fardas de oficiais. Avaliar ali rio devia ter uma guarnição de 100 mil homens. Os militares pauravam alegres. E os civis vinham calados e abatidos. E mesmo apavorados. Se falavam. Era cochichando. Olhando com precaução para os bancos de trás. A cidade andava ensada de secretas, familiares do santo ofício republicano, 16 e as delações eram moedas com que se obtinham postos e recompensas. Bastava a mínima crítica, para se perder o emprego. A liberdade. Quem sabe, traço, a vida também. Ainda estávamos no começo da revolta. 17 maço regime em já publicar o seu prólogo e todos estavam avisados. O chefe de polícia organizara a lista dos suspeitos. Não havia distinção de posição e talentos. Mereciam as mesmas perseguições do governo um pobre contínuo e um influente senador, um lente e um simples empregado de escritório. Demais surgiam as vinganças mesquinhas, o revide de pequenas implicâncias. Todos mandavam. A autoridade estava em todas as mãos. Em nome do marechal floriano, 18 qualquer oficial, ou mesmo cidadão, sem função pública alguma, prendia e aí de quem caía na prisão, lá ficava esquecido, sofrendo angustiosos suplícios de uma imaginação dominicana. Os funcionários disputavam-se em bajulação, em servilismo. Era um terror, um terror baço, sem coragem, sangrento, às ocultas, sem grandeza, sem desculpa, sem razão e sem responsabilidades. Houve execuções, mas não houve nunca um foco em Ertinville. 19 os militares estavam contentes, especialmente os pequenos, os alferes, os tenentes e os capitães. Para a maioria a satisfação vinha da convicção de que iam estender a sua autoridade sobre o pelotão e a companhia, a todo esse rebanho de civis, mas em outros muitos havia sentimento mais puro, desinteresse e sinceridade. Eram os adeptos desse nefasto hipócrita positivismo, 21 pedantismo tirânico, limitado e estreito, que justificava todas as violências, todos os assassínios, todas as ferocidades em nome da manutenção da ordem, condição necessária, lá diz ele, ao progresso e também ao advento do regime normal, a religião da humanidade, a adoração do grão fetiche, com fanhosas músicas de cornetins e versos detestáveis, 21 o paraíso enfim, com inscrições em escritura fonética e leitos calçados com sapatos de sola de borracha. Os positivistas discutiam e citavam teoremas de mecânica para justificar as suas ideias de governo, em tudo semelhantes aos canatos 22 e Emirados Orientais. A matemática do positivismo foi sempre um puro falatório que, naqueles tempos, amedrontava toda a gente. Havia mesmo quem estivesse convencido que a matemática tinha sido feita e criada para o positivismo, como se a Bíblia tivesse sido criada unicamente para a igreja católica e não também para a anglicana. O prestígio dele era, portanto, enorme. O trem correu, parou ainda em uma estação e foi ter a Praça da República. O almirante, cozido com as paredes, seguiu para o arsenal de marinha. Albernazzi e Bustamante entraram no quartel-general. Penetraram no grande casarão, no meio do retinir de espadas, de toques de cornetas. O grande pátio estava cheio de soldados, bandeiras, canhões, feixes de armas ensarilhadas, baionetas reluzindo ao sol oblíquo. Nas proximidades do gabinete do ministro, havia um vai e vem de fardas, dourados, fazendas multicores, uniformes de várias corporações e milícias, no meio dos quais os trajes escuros dos civis eram importunos como moscas. Misturavam-se oficiais da Guarda Nacional, da Polícia, da Armada, do Exército, de bombeiros e de batalhões patrióticos que começavam a surgir. Apresentaram-se, depois de tê-lo feito ao ajudante-general e ministro da guerra. Há um só tempo, ficaram a conversar nos corredores, com bastante prazer, pois que tinham encontrado o tenente Fontes e ambos gostavam de ouvi-lo. O general porque já era noivo de sua filha Lala, e Bustamante porque aprendia com ele alguma coisa de nomenclatura dos armamentos modernos. Fontes estava indignado. Todo ele era horror, maldição contra os insurrectos, e propunha os piores castigos. Hão de ver o resultado. Piratas. Bandidos. Eu, no caso do Marechal, se os pegasse. Aí deles. O tenente não era feroz nem mal, antes bom e até generoso, mas era positivista e tinha da sua república uma ideia religiosa e transcendente. Fazia repousar nela toda a felicidade humana e não admitia que a quisessem de outra forma que não aquela que imaginava boa. Fora daí não havia boa fé, sinceridade, eram heréticos interesseiros, e, dominicano do seu barrete freijo, raivoso não poder queimá-los em autos de fé, com um gesto, via passar seus olhos uma série enorme de réus confitentes, relapsos, contumazes, falsos, simulados, fictos e confictos, sem samarra, soltos aí. Albernaz não tinha tanta fúria contra os adversários. No fundo da alma, ele os queria até, tinha amigos lá, e essas divergências nada significavam para a sua idade e experiência. Depositava, entretanto, uma certa esperança na ação do Marechal. Estando em apuros financeiros, não lhe dando o bastante a sua reforma e a gratificação de organizador do arquivo do Largo do Moura, 23 esperava obter uma outra comissão, que lhe permitisse mais folgadamente adquirir o enxoval de Lala. O almirante, também, tinha grande confiança nos talentos guerreiros e de estadista de Floriano. A sua causa não ia lá muito bem. Perdera em primeira instância. Estava gastando muito dinheiro. O governo precisava de oficiais de marinha. Quase todos estavam na revolta. Talvez lhe dessem uma esquadra a comandar. É verdade que... Mas, que diabo! Se fosse um navio, então sim. Mas uma esquadra a coisa não era difícil. Bastava coragem para combater. Bustamante cria com força na capacidade do general Peixoto, tanto assim que, para apoiá-lo e defender o seu governo, imaginava organizar um batalhão patriótico, de que já tinha o nome, Cruzeiro do Sul, e naturalmente seria o seu comandante, com todas as vantagens do posto de coronel. Genelício, cuja atividade nada tinha de guerreira, esperava muito da energia e da decisão do governo de Floriano, esperava ser subdiretor e não podia um governo sério, honesto e inérgico fazer outra coisa, desde que quisesse pôr ordem na sua sessão. Essas secretas esperanças eram mais gerais do que se pode supor. Nós vivemos do governo e a revolta representava uma confusão nos empregos, nas honrarias e nas posições que o Estado espalha. 24 os suspeitos abririam vagas e as dedicações supririam os títulos e habilitações para ocupá-las. Além disso, o governo, precisando de simpatias e homens, tinha que nomear, espalhar, prodigalizar, inventar, criar e distribuir empregos, ordenados, promoções e gratificações. O próprio doutor Armando Borges, o marido de Olga e sábio sereno e dedicado quando estudante, colocava na revolta a realização de risonhos anelos. Médico e rico, pela fortuna da mulher, ele não andava satisfeito. A ambição de dinheiro e o desejo de nomeada esporeavam-no. Já era médico do Hospital Sírio, a um dia três vezes semana e, em meia hora, via trinta e mais doentes. Chegava, o enfermeiro dava-lhe informações. O doutor ia, de cama em cama, perguntando, como vai? Vou melhor seu doutor. Respondia o Sírio com voz gutoral. Na seguinte, indagava, já está melhor? E assim passava a visita. Chegando ao gabinete receitava, doente N1, repita a receita, doente 5. Quem é? Ponto. É aquele barbado ponto. Ah. E receitava. Mas médico de um hospital particular não dá fama a ninguém. O indispensável é ser do governo, senão ele não passava de um simples prático. Queria ter um cargo oficial. Médico. Diretor ou mesmo lente da faculdade. E isso não era difícil, desde que arranjasse boas recomendações, pois já tinha certo nome, graças à sua atividade e fertilidade de recursos. De quando em quando, publicava em folheto o cobreiro, etiologia, profilaxia e tratamento ou contribuição para o estudo da Sarna no Brasil, e mandava o folheto, 40 e 60 páginas, aos jornais que se ocupavam dele duas ou três vezes ano. Operoso doutor Armando Borges, o ilustre clínico, o proficiente médico dos nossos hospitais, etc., 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 obtinha isso graças à precaução que tomara em estudante de se relacionar com os rapazes da imprensa. Não contente com isso, escrevia artigos, estiradas compilações, em que não havia nada de próprio, mas ricos de citações em friances, inglês e alemão. O lugar de lente é que o tentava mais. O concurso, em, metia-lhe medo. Tinha elementos. Estava bem relacionado e cotado na congregação, mas aquela história de argüição apavorável. Não havia dia em que não comprasse livros, em francês, inglês e italiano. Tomara até um professor de alemão, para entrar na ciência germânica, mas faltava-lhe energia para o estudo prolongado e a sua felicidade pessoal fizera evolar-se a pequena que tivera quando estudante. A sala da frente do alto-am tinha sido transformada em biblioteca. As paredes estavam forradas de estantes que gemiam ao peso dos grandes tratados. À noite, ele abria as janelas das venezianas. Acendia todos os bicos de gás e se punha à mesa, tudo de branco, com o livro aberto sob os olhos. O sono não tardava a vir ao fim da quinta página. Isso era o diabo. Deu em procurar os livros da mulher. Eram romances franceses. Goncourt. 25 Anatole Freyance. 26 Daudete. 27 Malpassante. 28 que o faziam dormir da mesma maneira que os tratados. Ele não compreendia a grandeza daquelas análises, daquelas descrições, o interesse e o valor delas, revelando a todos, a sociedade, a vida, os sentimentos, as dores daqueles personagens, um mundo, o seu pedantismo, a sua falsa ciência e a pobreza de sua instrução geral faziam a no ver, naquilo tudo, brinquedos, passatempos, falatórios, tanto mais que ele dormia a leitura de tais livros. Precisava, hein, iludir-se, a si mesmo e a mulher. De resto, da rua, viam-nos e se descem com ele a dormir sobre os livros. Tratou de encomendar algumas novelas de Paulo de Coque 29 em lombadas com títulos trocados e afastou o sono. A sua clínica, entretanto, prosperava. De comandita com o tutor, chegou a ganhar uns seis contos, tratando de um febrão de uma órfã rica. Desde muito que a mulher lhe entrara na sua simulação de inteligência, mas aquela manobra indecorosa indignou-a. Que necessidade tinha ele disso? Não era já rico? Não era moço? Não tinha o privilégio de um título universitário. Tal ato pareceu a moça mais vil, mais baixo que a usura de um judeu. Trinta que o aluguel de uma ponto. Não foi desprezo. Nojo que ela teve pelo marido. Foi um sentimento mais calmo, menos ativo. Desinteressou-se dele, destacou-se de sua pessoa. Ela sentiu que tinham cortado todos os laços de afeição, de simpatia, que prendiam ambos. Toda a ligação moral. Enfim. Mesmo quando noiva, verificara que aquelas coisas de amor ao estudo, de interesse pela ciência, de ambições de descobertas, nele, eram superficiais. Estavam a flor da pele, mas desculpou. Muitas vezes nós nos enganamos sobre as nossas próprias forças e capacidades. Sonhamos ser Shakespeare e saímos mal das vinhas. Trinta e um era perdoável. Mas xalatão? Era demais. Passou-lhe um pensamento mal. Mas de que valeria essa quase indignidade? Todos os homens deviam ser iguais. Era inútil mudar deste para aquele. Quando chegou a essa conclusão, sentiu um grande alívio, e a sua fisionomia se iluminou de novo como se já estivesse de todo passado a nuvem que empanava o sol dos seus olhos. Naquela carreira atropelada para o nome fácil, ele não deu pelas modificações da mulher. Ela dissimulava os seus sentimentos, mais dignidade e delicadeza que mesmo qualquer outro motivo. E a ele faltavam a sagacidade e finura necessárias para descobri-los sob o seu esconderijo. O ponto continuavam a viver como se nada houvesse, mas quanto estavam longe um do outro. A revolta veio encontrá-los assim, e o doutor, desde três dias, pois há tanto ela arrebentara, meditava a sua ascensão social e monetária. O sogro suspenderá a viagem à Europa, e, naquela manhã, após o almoço, conforme o seu hábito, lia recostado numa cadeira de viagem os jornais do dia. O genro vestia-se e a filha ocupava-se com sua correspondência, escrevendo a cabeceira da mesa de jantar. Ela tinha um gabinete, com todo o luxo, livros, secretária, estantes, mas gostava, pela manhã, de escrever ali, ao lado do pai. A sala lhe parecia mais clara. A vista para a montanha, feia e esmagadora, dava mais seriedade ao pensamento e à vastidão da sala mais liberdade no escrever. Ela escreveu e o pai lia. Num dado momento lhe disse, sabes quem vem aí, minha filha, quem é, teu padrinho, telegrafou ao Floriano, dizendo que vinha, está aqui, no país. A moça adivinhou logo o motivo, o modo de agir e reagir do fato sobre as ideias e sentimentos de quaresma. Quis desaprovar, censurar, sentiu-o, em, tão coerente com ele mesmo, tão de acordo com a substância da vida que ele mesmo fabricara, que se limitou a sorrir complacente. O padrinho, está doido, disse Coleoni, perlamadona, pois um homem que está quieto, sossegado, vem meter-se nesta barafunda, neste inferno. O doutor voltava já inteiramente vestido, com a sobrecasaca fúnebre e a cartola reluzente na mão. Vinha irradiante e o seu rosto redondo reluzia, exceto onde o grande bigode punha sombras. Ainda ouviu as últimas palavras do sogro, pronunciadas com aquele seu português rouco, que há, perguntou ele. Coleoni explicou e repetiu os comentários que já fizera, mas não há tal, disse o doutor. É o dever de todo patriota, que tem a idade, quarenta e poucos anos, não é lá velho. Pode ainda bater-se pela república, mas não tem interesse nisso, objetou o velho. E há de ser só quem tem interesse que se deve bater pela república? Interrogou o doutor. A moça, que acabava de ler a carta que tinha escrito, mesmo sem levantar a cabeça, disse, Dê certo. E vem você com as suas teorias, filhinha. O patriotismo não está na barriga. E sorriu com um falso sorriso que o brilho morto dos seus dentes postiços mais falsificava. Mas vocês só falam em patriotismo. E os outros? É monopólio de vocês o patriotismo. Fez Olga. Dê certo. Se eles fossem patriotas não estariam a despejar balas para a cidade, a entorpecer, a desmoralizar a ação da autoridade constituída. Deviam continuar a presenciar as prisões, as deportações, os fuzilamentos, toda série de violências que se vêm cometendo. Aqui no sul, você, no fundo, é uma revoltosa, disse o doutor, fechando a discussão. Ela não deixava de ser a simpatia dos desinteressados, da população inteira era pelos insurgentes. Não só isso sempre acontece em toda parte como, particularmente, no Brasil, devido a múltiplos fatores, há de ser assim normalmente. Os governos, com os seus inevitáveis processos de violência e hipocrisias, ficam aliados da simpatia dos que acreditam nele. E demais, esquecidos de sua vital impotência e inutilidade, levam a prometer o que não podem fazer, de forma a criar desesperados, que pedem sempre mudanças e mudanças. Não era, pois, de admirar que a moça atendesse para os revoltosos, e com Leone, estrangeiro e conhecendo, graças à sua vida, as nossas autoridades, calasse as suas simpatias num mutismo prudente. Não me vá comprometer, hein, Olga? Ela se tinha levantado para acompanhar o marido. Parou um pouco, deitou-lhe o seu grande olhar luminoso, e com os finos lábios um pouco frioanzidos. Você sabe bem que eu não te comprometo. O doutor desceu a escada da varanda, atravessou o jardim e ainda do portão disse adeus à mulher, que lhe seguia a saída, debruçada na varanda, conforme o ritual dos bem ou mal casados. Esse tempo, coração dos outros sonhava desligado das contingências terrenas. Ricardo vivia ainda na sua casa de cômodos dos subúrbios, cuja vista ia de todos os santos à piedade, 32 abrangendo um grande trato de área edificada, um panorama de casas e árvores. Já não se falava mais no seu rival e a sua mágoa a tinha assentado. Esses dias o seu triunfo desfilava sem contestação. Toda a cidade o tinha na consideração devida e ele quase se julgava ao termo da sua carreira. Faltava o sentimento de botar fogo, mas estava certo de obter. Já publicara mais de um volume de canções e, agora pensava em publicar mais outro. Há dias vivia em casa, pouco saindo, organizando o seu livro. Passava confinado no seu quarto, almoçando café, que ele mesmo fazia, e pão. Indo à tarde jantar a uma tasca próxima à estação. Notar aqui, sempre que chegava, os carroceiros e trabalhadores, que jantavam nas mesas sujas, abaixavam a voz e olhavam no desconfiados. Mas não deu importância. Apesar de popular no lugar, não encontrar a pessoa alguma conhecida durante os três últimos dias, ele mesmo evitava falar e, em sua casa, limitava seu bom dia e ao boa tarde trocados com os vizinhos. Gostava de passar assim dias, metido em si mesmo e ouvindo seu coração. Não lia jornais para não distrair a atenção do seu trabalho. Vivia a pensar nas suas mudinhas e no seu livro que havia de ser mais uma vitória para ele e para o violão estremecido. Naquela tarde estava sentado à mesa, corrigindo um dos seus trabalhos. Um dos últimos. Aquele que compusera no sítio de Quaresma, os lábios de Carola. Primeiro, leu toda a produção, cantarolando. Voltou a lê-la. Agarrou o violão para melhor apanhar o efeito e empacou nestes. É mais bela que Helena e Margarida. Quando sorri mineando a ventarola. Só se encontra a ilusão que a doça vida nos lábios de Carola. Nisso houve um tiro. Depois outro. Outro. Que diabo! Pensou. Hão de ser salvas algum navio estrangeiro. Repinicou o violão e continuou a cantar os lábios de Carola. Onde encontrava a ilusão que a doça a vida. Um referência ao mote político que justificou a repressão com que a república reagiu aos movimentos sociais que estouram na é. O lema era a consolidação da república. Ainda marcada pela força do império. 2 Lima. Que num primeiro momento aderiu à república. Em consonância com vários intelectuais de sua geração. Também passou a lamentar o fim do império e projetar naquele período uma era de igualdade e concórdia. Aqui ele faz referência à maneira como Pedro II aparecia nos jornais satíricos. Como a revista ilustrada. Aos blocos de carnaval que desfilavam trazendo sua figura associada ao escravismo e a sua partida na madrugada. Em texto famoso. Lima descreveu a vergonha que significou expulsar na surdina o imperador e a família. Isso referência ao intruso. 3 Manoel Deodoro da Fonseca. Militar e político. Combateu a revolução praeira. No Prata. Em 1864. E na campanha do Paraguai. Incorporou-se no movimento militar envolvido com a questão republicana. Tornou-se chefe do governo provisório. Quando foi eleito pelo congresso constituinte o primeiro presidente constitucional. Sofreu crescente oposição do legislativo devido a seu ministério ser composto muitos nomes do governo monárquico e a sua tentativa de estabelecer um poder pessoal. Diante disso o legislativo foi dissolvido. Em 1891. O contra-golpe veio no mesmo ano. Com a revolta da esquadra comandada custódio de Melo. Deodoro da Fonseca renunciou à presidência. Sendo substituído Flamariano Peixoto. Seu vice. 4. O escritor da vazão a voz comum quer dizer que Deodoro havia sido excomungado pela mãe. Porque ela o considerava irresponsável pela deposição de D. Pedro II. E que o marechal teria vivido deprimido por conta do ato. Não se sabe se foi fato. Mas a ideia de gratidão foi veiculada intensamente nesse momento. 5. José Maria da Silva Paranhos. Barão do Rio Branco. Diplomata. Historiador e jornalista. Participou. Em 1870 e 1871. Das negociações da paz entre os aliados e o Paraguai. Regressando ao Rio. Dedicou-se ao jornalismo. E dirigiu a nação. Em 1876. O Rio Branco deixou o jornalismo para exercer o cargo de cônsul-geral do Brasil em Liverpool. Onde permaneceu até 1893. Em 1884. Recebeu a comissão de delegado à Exposição Internacional de São Petersburgo e, depois de proclamada a república, foi nomeado em 1891. Em substituição ao conselheiro Antônio Prado. Superintendente-geral na Europa da Imigração para o Brasil. Cargo que exerceu até 1893. Durante a estadia na Europa. Produziu várias obras. Sempre em torno da história pátria. Em 1893, foi nomeado chefe da missão encarregada de defender os direitos do Brasil aos territórios das missões. Em 1898, foi encarregado de resolver a questão do Amapá com a freiança, favorável ao Brasil. Em 1902, assumiu a pasta das relações exteriores, na qual permaneceu até a morte em 1912. No cargo, defreontou-se com a questão do Acre, solucionando-a pelo Tratado de Petrópolis. Assinado em 1903. Cuidou da resolução da questão da guiana inglesa e, em seguida, de uma série de importantes tratados. Rio Branco lançou as bases de uma nova política internacional, adaptada às necessidades do Brasil moderno. Foi, nesse sentido, um devotado pan-americanista, preparando o terreno para uma aproximação mais estreita com as repúblicas hispano-americanas e acentuando a tradição de amizade e cooperação com os Estados Unidos. Seis custódio José de Mello. Almirante político que comandou a Esquadra do Levante contra o golpe de Estado do Marechal Deodoro da Fonseca, em novembro de 1891, levando-o à renúncia. Abandonou o cargo de ministro da Marinha no governo de Flumariano Peixoto devido às divergências com ele, em abril de 1893. Sua posição o fez comandar a Esquadra, em nova revolta, em 1893 e 1894. No governo do presidente Campos Salles, foi acusado de tentativa de conspiração, tendo sido detido e preso na Ilha das Cobras. Sete referência à Quinta da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão. Oito uma das principais embarcações da Armada Imperial. Seu primeiro comandante foi custódio José de Mello. Durante a tentativa de golpe contra Deodoro da Fonseca, cumpriu papel importante na defesa. Tratava-se do mais formidável encoraçado para é, dispondo de poderosos caenistas. Mais potentes que os das fortalezas. Sua couraça era conhecida pela resistência aos tiros de qualquer bateria. Essa preponderância apresentada pelo Aquidaban serviu de elemento de ameaça a Flumariano Peixoto. Nove o lanche que apoiou o encoraçado Aquidaban durante a revolta de 1893. Dez gíria militar brasileira que faz referência à disciplina, à praxe, à rotina. Onze confusão de ruídos, estrondo, desordem sonora. Doze após a Guerra do Paraguai, ex-combatentes usaram o uniforme como sinal de dignificação. Conta disso a ironia de Lima Barreto e a referência à Guerra da Crimeia. Treze referência à Guerra da Crimeia, que envolveu o Freiança, Inglaterra, Turquia e Premonte contra a Rússia. A invasão russa sobre o Império Otomano invocou a declaração de guerra feita pela Inglaterra à Rússia. Derrotada pelas forças aliadas, a Rússia teve que se submeter às determinações do Tratado de Paris. Quatorze cobertura para cabeça em formato de tronco de cone, usada em certos uniformes militares. Quinze referências famosas pinturas de Vítor Mereles que representavam o resultado máximo da encomenda do governo imperial para produzir telas históricas que tratassem dos feitos heroicos do exército brasileiro. Sob encomenda oficial, Mereles compôs dois quadros, O Combate Naval de Riachuelo e a Passagem de Humaitá, ambos apresentados em 1872. Não há como saber se Lima Barreto teve a oportunidade de vê-las, mas é conhecida uma charge de Angelo Agostini em que os combatentes saem de sua tela para ganhar vida e combater a própria realidade. Dezesseis ironia com relação àquela que Lima considerava ser uma nova ditadura republicana. Dezessete a revolta desenvolveu-se em dois momentos, expondo a oposição de unidades da marinha ao governo de Deodoro da Fonseca e Flamariano Peixoto. Dezoito Flamariano Vieira Peixoto desempenhou comissões importantes no exército em operações e cargos. Promovido a brigadeiro, sendo nomeado presidente da província de Mato Grosso, em 1884, e assumindo a dois brigada do exército, alcançou o posto de Marechal de Campo em 1889, quando da proclamação da República, não se submeteu à ordem do presidente do Conselho de Ministros, o Visconde de Ouro Preto, para resistir ao levante das tropas chefiadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Escolhido como vice-presidente do governo de Deodoro da Fonseca, em 1891, assumiu o cargo de presidente da República com a renúncia dele no mesmo ano. Até o final de seu governo, em 1894, enfrentou a revolta da Fortaleza de Santa Cruz, a invasão do Rio Grande do Sul pelos federalistas e a revolta da esquadra, comandada custódia de Melo e, em seguida, Saldanha da Gama. 19 Antony Quintin Fouquet e Ertinville, magistrado e político friancês que foi membro de acusação do júri e depois promotor público do Tribunal Revolucionário, em março de 1793, contribuindo para o aumento do número de condenados. Detido ordenar termidorianas e levado a julgamento após o nove termidor, foi guilhotinado. 20 Tendem Augusto Conte, seu grande mentor, o positivismo foi apresentado como uma nova religião para a humanidade. No Brasil, o positivismo teve grande expressão política, principalmente pelos trabalhos de Miguel Lemos e Teixeira Mendes, exercendo influência sobre vários personagens republicanos, como Benjamin Constante. Lima, como sempre, se manifestava contrariamente a esse tipo de pensamento que, em seu entender, representava uma nova forma de ditadura mental e política. 21 Aquilima Barreto destila todo o seu sarcasmo contra o positivismo, a sua religião, os seus hinos e símbolos. O autor também zombava de sua afeição taciturna, austera e não menos prepotente. Na crônica Morcego, o autor contrapõe uma personagem, amante da alegria e do carnaval, a caserna positivista apejada pelas sentenças falsamente proféticas do sanguinário positivismo. 22 Canato se refere a um grupo político governado uma espécie de líder tribal, formando como que um principado. 23 O Largo do Moura era um logradouro situado em frente à igreja de Nossa Senhora de Bom Sucesso, no antigo bairro da Misericórdia, próximo ao Morro do Castelo. Esse bairro primogênito possuía becos e largos que não resistiram às intervenções urbanas, seja pelo desmonte do morro, seja pelas construções da exposição do Centenário da Independência. Em 1922, no local onde se encontrava o Largo do Moura se acha hoje a Praça Marechal Âncora. O nome do antigo lago se deve à instalação do Regimento do Moura, vindo de Portugal em 1767. 24 Referência à ambiguidade da república, que suprimira títulos de nobilitação, mas criara outros. 25 Pela ausência de referência do primeiro nome, cabe destacar a existência de dois escritores frianceses de sobrenome Goncourt, Edmond Tewout de Goncourt e Jules Goncourt. Ambos se dedicaram à produção de peças teatrais e romances de caráter documental e anedótico. 26 Anatole Friance ou Estibaut, conhecido como Anatole Friance. Escritor friances que teve suas obras marcadas pelo ceticismo, pela ironia e pelo liberalismo político. 27 Alponce Daudet, escritor friances cuja obra oscilou entre o realismo e o naturalismo. Daudet estava sempre atento à experiência dos infelizes e deserdados, aos costumes do segundo império friancese e ao mundo dos nobres europeus. 28 Henri René Albert de Malpassante, chamado Gui de Malpassante, criador da fórmula clássica do conto característico do século XIX. Em novelas e romances curtos, priorizou os aspectos sombrios dos costumes e da psicologia das várias camadas da sociedade friancesa do seu tempo. 29 Autor de novelas e textos brejeiros do século XIX. 30 Apesar de criticar o racismo, Lima Barreto não escapa dos estereótipos em relação aos judeus. 31 Lima Barreto usou essa mesma expressão no texto autobiográfico O Traidor, sobre o dia da abolição. 32 Destaque-se que Lima Barreto termina essa obra em sua casa localizada no bairro de Todos os Santos. 3 Partei Patriotas Havia mais de uma hora que ele estava ali, num grande salão do palácio, vendo o marechal, mas sem lhe poder falar. Quase não se encontravam dificuldades para se chegar à sua presença, mas falar-lhe, a coisa não era tão fácil. O palácio tinha um ar de intimidade, de quase relaxamento, representativo e eloquente. Não era raro ver-se pelos divãs, em outras salas, ajudantes de ordens, ordenanças, contínuos, cochilando, meio deitados e desabotoados. Tudo nele era desleixo e moleza. Os cantos dos tetos tinham teias de aranha. Dos tapetes, quando pisados com mais força, subia uma poeira de rua mal varrida. Quaresma não pudera vir logo, como anunciara no telegrama. Fora preciso pôr em ordem os seus negócios, arranjar quem fizesse companhia à irmã, fizer a dona Adelaide mil objeções à sua partida, mostrar-lhe os riscos da luta, da guerra, incompatíveis com a sua idade e superiores à sua força. Ele, em, não se deixar abater, fizer a pé firme, pois sentia, indispensável, necessário que toda a sua vontade, que toda a sua inteligência, que tudo o que ele tinha de vida e atividade fosse posto à disposição do governo, para então, ó, aproveitar aos dias até para redigir um memorial que ia entregar a Floriano. Neles punham-se as medidas necessárias para o levantamento da agricultura e mostravam-se todos os entraves, oriundos da grande propriedade, das isações fiscais, da carestia de freietes, da estreiteza dos mercados e das violências políticas. O major apertava o manuscrito na mão e lembrava-se da sua casa, lá longe, no canto daquela planície feia, olhando, no poente, as montanhas que se alongavam, se afilavam nos dias claros e transparentes, lembrava-se de sua irmã. Dos seus olhos verdes e plácidos que ouviram partir com uma impassibilidade que não era natural, mas do que se lembrava mais, naquele momento, era do Anastácio, o seu preto velho, do seu longo olhar, não mais com aquela ternura passiva de animal doméstico, mas cheio de assombro, de espanto e piedade, rolando muito nas órbitas as escleróticas muito brancas. Quando o viu penetrar no vagão da estrada de ferro, parecia que farejava desgraça. Não lhe era comum tal atitude como que a tomava ter descoberto nas coisas sinais de dolorosos acontecimentos a vir. Ora, ficará a quaresma um canto vendo entrar um e outro, à espera que o presidente o chamasse. Era cedo, pouco devia faltar para o meio-dia, e Flumariano tinha ainda, como sinal do almoço, o palito na boca. Falou em primeiro lugar a uma comissão de senhoras um que vinham oferecer o seu braço e o seu sangue em defesa das instituições e da pátria. A oradora era uma mulher baixa, de busto curto, gorda, com grandes seios altos e falava agitando o leque fechado na mão direita. Não se podia dizer bem qual a sua cor, sua raça, ao menos, andavam tantos nela que uma escondia a outra, furtando toda ela a uma classificação honesta. Dois enquanto falava, a mulherzinha deitava sobre o marechal os grandes olhos que despediam chispas. Flumariano parecia incomodado com aquele chamejar. Era como se temesse derreter-se ao calor daquele olhar que queimava mais sedução que patriotismo. Fugia encará-la, abaixava o rosto como um adolescente, batia com os dedos na mesa. Quando lhe chegou a vez de falar, levantou um pouco o rosto, mas sem encarar a mulher, e, com um grosso e difícil sorriso de roceiro, declinou da oferta, visto a república ainda dispor de bastante força para vencer. A última frease, ele a disse com mais vagar e quase ironicamente. As damas despediram-se. O marechal girou o olhar em torno do salão e deu com quaresma. Então, quaresma fez ele familiarmente. O major aproximar-se, mas logo estacou no lugar em que estava. Uma chusma de oficiais subalternos e cadetes cercou o ditador e a sua atenção convergiu para eles. Não se ouvia o que diziam. Falavam ao ouvido de Floriano, cochichavam, batiam-lhe nas espáduas. O marechal quase não falava, movia com a cabeça ou pronunciava um monossílabo, coisa que quaresma percebia pela articulação dos lábios. Começaram a sair. Apertavam a mão do ditador e um deles, mais jovial, mais familiar, ao despedir-se, apertou-lhe com força a mão mole, bateu-lhe no ombro com intimidade, e disse alto e com ênfase. Energia, marechal. Aquilo tudo parecia tão natural, normal, tendo entrado no novo cerimonial da república, que ninguém, nem o próprio Floriano, teve a mínima surpresa. Ao contrário, alguns até sorriram alegres ver Califa, Khan, Emir, transmitir um pouco do que tinha de sagrado ao subalterno desabusado. Não se foram todos imediatamente. Um deles demorou-se mais a segredar coisas à suprema autoridade do país. Era um cadete da escola militar, com a sua farda azul turquesa, talim e sábio de praça de pré. Os cadetes da escola militar formavam a falange sagrada. Tinham todos os privilégios e todos os direitos. Precediam ministros nas entrevistas com o ditador e abusavam dessa situação de esteio do sila, três para oprimir e fechar a cidade inteira. Uns trapos de positivismo se tinham colado naquelas inteligências e uma religiosidade especial brotara-lhes no sentimento, transformando a autoridade, especialmente flumariano e vagamente a república, em artigo de fé, em feitiço, em ídolo mexicano, em cujo altar todas as violências e crimes eram oblatas quatro dignas e oferendas úteis para sua satisfação e eternidade. Ciclo cadete lá estava. Quaresma pôde então ver melhor a fisionomia do homem que ia enfeixar em suas mãos, durante quase um ano, tão fortes poderes, poderes de imperador romano, pairando sobre tudo, limitando tudo, sem encontrar obstáculo algum aos seus caprichos, às suas fraquezas e vontades. Nem nas leis, nem nos costumes, nem na piedade universal e humana. Era vulgar e desoladora. O bigode caído, o lábio inferior pendente e molha que se agarrava uma grande mosca, os traços flácidos e grosseiros. Não havia nenhum desenho do queixo ou olhar que fosse próprio, que revelasse algum dote superior. Era um olhar mortiço, redondo, pobre de expressões. A não ser de tristeza que não lhe era individual, mas nativa, de raça, e todo ele era gelatinoso. Parecia não ter nervos. Seis não quis o major ver em tais sinais nada que lhe denotasse o caráter, a inteligência e o temperamento. Essas coisas não volgam. Sete disse ele de si para si. O seu entusiasmo é que o ídolo político era forte, sincero e desinteressado. Tinha uma conta de enérgico, de fino e supervidente, tenaz e conhecedor das necessidades do país, manhoso talvez um pouco, uma espécie de Luiz XI forrado de um Bismarck. Oito entretanto, não era assim. Com uma ausência total de qualidades intelectuais, havia no caráter do Marechal Flumariano uma qualidade predominante, tibieza de ânimo, e no seu temperamento, muita preguiça. Não a preguiça comum, essa preguiça de nós todos, era uma preguiça mórbida, como que uma pobreza de irrigação nervosa, provinda de uma insuficiente quantidade de fluido no seu organismo. Pelos lugares que passou, tornou-se notável pela indolência e desamor às obrigações dos seus cargos. Quando o diretor do Arsenal de Pernambuco, nem energia tinha para assinar o expediente respectivo, e durante o tempo em que foi ministro da guerra, passava meses e meses sem lá ir, deixando tudo assinar. Pelo que legou ao seu substituto um trabalho avultadíssimo. Quem conhece a atividade papeleira de um Colbert, de um Napoleão, de um Felipe II, de um Guilherme I, da Alemanha, em geral de todos os grandes homens de Estado, não compreende o descaso florianesco pela expedição de ordens, explicações aos subalternos, de suas vontades, de suas vistas. Certamente necessárias deviam ser tais transmissões para que o seu senso superior se fizesse sentir e influísse na marcha das coisas governamentais e administrativas. Dessa sua preguiça de pensar e de agir, vinha o seu mutismo, os seus misteriosos monossílabos, levados à altura de ditos sibilinos. As famosas encruzilhadas dos talvezes, que tanto reagiram sobre a inteligência e imaginação nacionais, mendigas de heróis e grandes homens. Essa doentia preguiça fazia o andar de chinelos e deu-lhe aquele aspecto de calma superior, calma de grande homem de Estado ou de guerreiro extraordinário. Toda a gente ainda se lembra como foram os seus primeiros meses de governo. Abraços com o levante de presos, praças inferiores da fortaleza de Santa Cruz. Nove tendo mandado fazer um inquérito, abafou com medo que as pessoas indicadas como instigadoras não fizessem outra sedição. E, não contente com isso, deu a essas pessoas as melhores e mais altas recompensas. Demais, ninguém pode admitir um homem forte, um César, um Napoleão, que permita aos subalternos aquelas intimidades deprimentes e tenha com eles as condescendências que ele tinha, consentindo que o seu nome servisse de lábaro para uma vasta série de crimes de toda espécie. Uma recordação basta. Sabe-se bem sobre que a atmosfera de má vontade Napoleão assumiu o comando do exército da Itália. Ao gereal, desque o chamava general de rua, disse a alguém, após de ter falado, o homem meteu-me medo, e o corso estava senhor do exército, sem batidelas no ombro, sem delegar tácetou explicitamente a sua autoridade a subalternos e irresponsáveis. De resto, a lentidão com que sufocou a revolta de 6 de setembro mostra bem a incerteza, a vacilação de vontade de um homem que dispunha daqueles extraordinários recursos que estavam às suas ordens. Há uma outra face do Marechal Flumariano que muito explica os seus movimentos, atos e gestos. Era o seu amor à família, um amor entranhado, alguma coisa de patriarcal, de antigo que já se vai asvaindo com a marcha da civilização. Em virtude de insucessos na exploração agrícola de duas das suas propriedades, a sua situação particular era precária, e não queria morrer sem deixar a família às suas propriedades agrícolas desoneradas do peso das dívidas. Honesto e probo como era, a única esperança que lhe restava repousava nas economias sobre os seus ordenados. Daí lhe veio essa dubiedade, esse jogo com pau de dois bicos, jogo indispensável para conservar os rendosos lugares que teve e o fez atarrachar-se tenazmente a presidência da república. A hipoteca do Brejão e do Duarte foi o seu nariz de Cleópatra. A sua preguiça, a sua tibieza de ânimo e o seu amor fervoroso pelo lar deram em resultado esse homem talvez que, refreatado nas necessidades mentais e sociais dos homens do tempo, foi transformado em estadista. Enrichel e eu, onze, podiam resistir uma séria revolta com mais teimosia que vigor, obtendo vidas, dinheiro e despertando até entusiasmo e fanatismo. Esse entusiasmo e esse fanatismo, que o ampararam, que o animaram, que o sustentaram, só teriam sido possíveis, depois de ter ele sido ajudante-general do império, senador, ministro, isto é, após se ter fabricado à vista de todos e cristalizado a lenda na mente de todos. A sua concepção de governo não era o despotismo, nem a democracia, nem a aristocracia, era de uma tirania doméstica. O bebê portou-se mal, castigase, levada coisa ao grande, o portar-se mal era fazer-lhe oposição, ter opiniões contrárias às suas e o castigo não eram mais palmadas, sim, em prisão e morte. Não há dinheiro no tesouro, ponham-se as notas recolhidas em circulação, assim como se faz em casa quando chegam visitas e a sopa é pouca, põe-se mais água. Demais, a sua educação militar e a sua friaca cultura deram mais realce a essa concepção infantil, raiando-a de violência, não tanto ele em si, pela sua perversidade natural, pelo seu desprezo pela vida humana, mas pela friaqueza com que a cobertou e não reprimiu a ferocidade dos seus auxiliares e as séculas. Quaresma estava longe de pensar nisso tudo. Doze ele com muitos homens honestos e sinceros do tempo foram tomados pelo entusiasmo contagioso que Fumariano conseguira despertar. Pensava na grande obra que o destino reservava àquela figura plácida e triste, na reforma radical que ele ia levar ao organismo aniquilado da pátria, que o major se habituara a crer a mais rica do mundo, embora, de uns tempos para cá, já tivesse dúvidas a certos respeitos. De certo, ele não negaria tais esperanças e a sua ação poderosa havia de se fazer sentir pelos oito milhões de quilômetros quadrados do Brasil, levando-lhes estradas, segurança, proteção aos freacos, assegurando o trabalho e promovendo a riqueza. Não se demorou muito nessa ordem de pensamentos. Um seu companheiro de espera, desde que o marechal lhe falou familiarmente, começou a considerar aquele homem pequenino, taciturno, de pincinês, e foi se chegando, se aproximando e, quando já perto, disse a Quaresma, quase como um terrível segredo. Eles vão ver o caboclo. O major há muito que conhece. Respondeu-lhe o major e outro ainda lhe fez uma outra pergunta. O presidente, em, ficara só e Quaresma avançou. Então, Quaresma fez Floriano. Venho oferecer a vossa excelência os meus freacos préstimos. O presidente considerou um instante aquela pequenez de homem, sorriu com dificuldade, mas, levemente, com um pouco de satisfação, sentiu aí a força de sua popularidade e, se não, a razão boa de sua causa. Agradeço-te muito. Onde tens andado? Sei que deixaste o arsenal. Floriano tinha essa capacidade de guardar fisionomias, nomes, empregos, situações dos subalternos com quem lidava. Tinha alguma coisa de asiático. Era cruel e paternal ao mesmo tempo. Quaresma explicou-lhe a sua vida e aproveitou a ocasião para lhe falar em leis agrárias, medidas tendentes a desafogar e dar novas bases à nossa vida agrícola. O marechal ouviu-o distraído, com uma dobra de aborrecimento no canto dos lábios. Trazia a vossa excelência até este memorial. O presidente teve um gesto de mau humor. Uma quase não me amou e disse com preguiça a Quaresma. Deixa aí. Depositou o manuscrito sobre a mesa e logo o ditador dirigiu-se ao interlocutor de ainda agora. Que há, bustamante. E o batalhão, vai? O homem aproximou-se mais, um tanto amedrontado. Vai bem, marechal. Precisamos de um quartel. Se vossa excelência desse ordem. É exato. Fala ao Rufino em meu nome que ele pode arranjar. Ou antes, leva-lhe este bilhete. Rasgou um pedaço de uma das primeiras páginas do manuscrito de Quaresma. E assim mesmo, sobre aquela ponta de papel, a lápis azul, escreveu algumas palavras ao seu ministro da guerra. Ao acabar a que deu com a desconsideração, ora, Quaresma. Rasguei o teu escrito. Não faz mal. Era a parte de cima. Não tinha nada escrito. O major confirmou e o presidente, em seguida, voltando-se para a bustamante. Aproveita Quaresma no teu batalhão. Que posto queres? Eu, fez Quaresma estupidamente. Bem, vocês lá se entendam. Os dois se despediram do presidente e desceram vagarosamente as escadas do Itamaraty. Até a rua nada disseram um ao outro. Quaresma vinha um pouco freio. O dia estava claro e quente. O movimento da cidade parecia não ter sofreído alteração apreciável. Havia a mesma agitação de bondes, carros e carroças. Mas nas fisionomias um terror, um espanto. Alguma coisa de tremendo ameaçava todos e parecia estar suspensa no ar. Bustamante deu-se a conhecer. Era o major Bustamante, agora tenente coronel, velho amigo do marechal, seu companheiro do Paraguai. Mas nós nos conhecemos. Exclamou ele. Quaresma esteve olhando aquele velho mulato escuro, com uma grande barba mosaica e olhos espertos. Mas não se lembrou de tê-lo já encontrado algum dia. Não me recordo. Donde? Da casa do general Bernas. Não se lembra? Policarpo então teve uma vaga à recordação e o outro explicou-lhe a formação do seu batalhão patriótico cruzeiro do sul. O senhor quer fazer parte? Pois não. Fez Quaresma. Estamos em dificuldades. Fardamento. Calçado para as praças. Nas primeiras despesas devemos auxiliar o governo. Não convém sangrar o tesouro, não acha? Certamente, disse com entusiasmo Quaresma. Fogo muito que o senhor concorde comigo. Vejo que é um patriota. Resolvi isso fazer um rateio pelos oficiais. Em proporção ao posto, um alferes concorre com cem mil réis. Um tenente com duzentos. O senhor que patente quer? Ah, é verdade. O senhor é major. Não é? Quaresma então explicou que tratava o major. Um amigo, influência no Ministério do Interior, lhe tinha metido o nome numa lista de guardas nacionais, com esse posto. Nunca tendo pago os emolumentos. Viu-se, entretanto, sempre tratado major. E a coisa pegou. A princípio, protestou. Mas como tem massa e deixou. Bem, fez Bustamante. O senhor fica mesmo sendo major. Qual é a minha cota? Quatrocentos mil réis. Treze um pouco forte. Mas, o senhor sabe. É um posto importante. Aceita. Pois não. Bustamante tirou a carteira. Tomou nota com uma pontinha de lápis e despediu-se jovialmente. Então, major, a seis, no quartel provisório. A conversa se havia passado na esquina da rua larga com o campo de Santana. Quatorze Quaresma pretendia tomar um bonde que o levasse ao centro da cidade. Tencionava visitar o compadre em Botafogo, fazendo, assim, horas para sua iniciação militar. A praça estava pouco transitada. Os bondes passavam ao chouto 15 com passador das mulas. De quando em quando ouvia-se um toque de corneta, rufos de tambor. E do portão central do quartel-general saía uma força, armas ao ombro, baionetas caladas, dançando nos ombros dos recrutas, faiscando com um brilho duro e mau. E a tomar o bonde, quando se ouviram alguns disparos de artilharia e o seco expolcar dos fuzis. Não durou muito. Antes que o bonde atingisse a rua da Constituição, todos os rumores guerreiros tinham cessado. E quem não estivesse avisado havia de supor-se em tempos normais. Quaresma chegou-se para o centro do banco e ia ler o jornal que comprara. Desdobrou-o vagarosamente. Mas foi logo interrompido. Bateram-lhe no ombro. Voltou-se. Oh! General! O encontro foi cordial. O general Albernaz gostava dessas cerimônias e tinha mesmo um prazer. Uma deliciosa emoção em reatar conhecimentos que se tinham enfraquecido uma separação qualquer. Estava fardado, com aquele seu uniforme maltratado. Não trazia espada e o pincinês continuava preso um trancelim 16 de ouro que lhe passava de trás da orelha esquerda. Então veio ver a coisa. Vim. Já me apresentei ao marechal. Eles vão ver com quem se meteram. Pensam que tratam com o Deodoro. Enganam-se. A república, graças a Deus, tem agora um homem na sua frente. O caboclo é de ferro. 17 no Paraguai. O senhor conheceu lá? Não. General? Isto é. Não chegamos a nos encontrar. Mas o camisão. É duro. O homem. Estou como encarregado das munições. É fino. O caboclo. Não me quis no litoral. Sabe muito bem quem sou e que munição que saía das minhas mãos é munição. Lá, no depósito. Não me sai um caixote que eu não examine. É necessário. No Paraguai, houve muita desordem e comi lança. Mandou-se muita calpôlvora. Não sabia? Não. Pois foi. O meu gosto era ir para as praias. Para o combate. Mas o homem quer que eu fique com as munições. Capitão manda. Marinheiro faz. Ele sabe lá. Ponto, ponto, ponto. Deu de ombros. Consertou o trancelim que já caía da orelha e esteve calado um instante. Quaresma perguntou. Como vai a família? Bem. Sabe que Kino ta casou-se? Sabia. O Ricardo me disse. E Dona Ismênia? Como vai? A fisionomia do general Todeu se respondeu como a contra gosto. Vai no mesmo. O pudor de pai tinha o impedido de dizer toda a verdade. A filha enlouquecera de uma loucura mansa infantil. Passava dias inteiros calada. A um canto. Olhando estupidamente tudo. Com um olhar morto de estátua. Numa tonia de inanimado. Como que caíra em imbecilidade. Mas vinha uma hora. Em. Em que se penteava toda. Enfeitava-se e corria a mãe. Dizendo. Apronta-me. Mamãe. O meu noivo não deve tardar. É hoje o meu casamento. Outras vezes recortava papel. Em forma de participações. E escrevia. Esmênia de Albernaz e fulano participam o seu casamento. O general já consultara uma dúzia de médicos. O espiritismo e agora andava às voltas com um feiticeiro milagroso. A filha. Em. Não sarava. Não perdia a mania. E cada vez mais se embrenhava o seu espírito naquela obsessão de casamento. Alvo que fizeram ser da sua vida. A que não atingira. Aniquilando-se. Em. Seu espírito e a sua mocidade em pleno verdor. Dezoito. Entristecia o seu estado. Aquela casa outrora tão alegre. Tão festiva. Os bailes tinham diminuído. E. Quando eram obrigados a dar um. Nas datas principais. A moça. Com todos os cuidados. A custa de todas as promessas. Era levada para a casa da irmã encasada. E lá ficava. Enquanto as outras dançavam. Um instante esquecidas da irmã que sofreia. Albernaz não quis revelar aquela dor de sua velhice. Reprimiu a emoção e continuou no tom mais natural. Naquele seu tom familiar e íntimo que usava com todos. Isso é uma infâmia. Senhor Quaresma. Que atraso para o país. E os prejuízos. Um porto desses fechado ao comércio nacional. Quantos anos de retardamento não representa. O major concordou e mostrou a necessidade de prestigiar o governo. De forma a tornar impossível a reprodução de levantes e insurreições. De certo. Aduziu o general. Assim não progredimos. Não nos adiantamos. E no estrangeiro que mal é feito. O bom de chegar ao largo de São Friancis que os dois se separaram. Quaresma foi direitinho ao largo da carioca e Albernaz seguiu para a rua do Rosário. Dezenove. Quase medo. Embora soubesse perfeitamente que ele estava a chegar. Entretanto. Não havia mudança na fisionomia de Quaresma. No seu corpo. Em todo ele. Era o mesmo homem baixo. Pálido. Com aquele cavanhaque apontador e olhar agudo de trás do pincenês. Nem mesmo estava mais queimado. E o jeito de apertar os lábios era o mesmo que ela conhecia há tantos anos. Mas. Parecia-lhe mudado e ter entrado impelido. Empurrado uma força estranha. Um turbilhão. Bem examinando. Entretanto. Verificou que ele entrara naturalmente. Com o seu passo miúdo e firme. Donde lhe vinha então essa coisa que acanhava. Que lhe tirara a sua alegria de ver pessoa tão amada. Não atinou. Estava lendo na sala de jantar e Quaresma não se fazia anunciar. Ia entrando conforme o velho hábito. Respondeu ao padrinho ainda sob a dolorosa impressão da sua entrada. Papai saiu. E o Armando está lá embaixo escrevendo. De fato. Ele estava escrevendo mais particularmente. Traduzia para o clássico um grande artigo sobre ferimentos à arma de fogo. O seu último truque intelectual era esse do clássico. Buscava nisso uma distinção. Uma separação intelectual desses meninos aí que escrevem contos e romances nos jornais. Ele. Um sábio. E sobretudo. Um doutor. Não podia escrever da mesma forma que eles. A sua sabedoria superior e o seu título acadêmico não podiam usar da mesma língua. Dos mesmos modismos. Da mesma sintaxe que esses poetastros e literatecos. Veio-lhe então a ideia do clássico. O processo era simples. Escrevia do modo comum. Com as palavras e o jeito de hoje. Em seguida invertia as orações. Picava o período com vírgulas e substituía incomodar por molestar. Ao redor de redor. Isso isso. Quão grande ou tão grande que o amanho. Sara pintava tudo de ao invés. Em pós. E assim obtinha o seu estilo clássico que começava a causar admiração aos seus pares e ao público em geral. Gostava muito da expressão. As rebatinhas. 20 usava a todo momento e, quando a punha no branco do papel. Imaginava que dera ao seu estilo uma força e um brilho pascaliano aos 21 e as suas ideias uma suficiência transcendente. De noite, li o padre Vieira. 22 mais logo às primeiras linhas o sono lhe vinha e dormia sonhando-se físico. Tratado de mestre. Em pleno 600. Prescrevendo sangria e água quente, tal e qual o doutor sangrado. 23 a sua tradução estava quase no fim. Já estava bastante prático. Pois com o tempo adquiriram vocabulário suficiente e a versão era feita mentalmente. Em quase metade. Logo na primeira escrita. Recebeu o recado da mulher. Anunciando-lhe a visita. Com um pequeno aborrecimento. Mas, como temassem não encontrar um equivalente clássico para orifício. Jogou útil a interrupção. Queria pôr buraco. Mas era plebeu. Orifício. Se bem que muito usado. Era, entretanto, mais digno. Na volta talvez encontrasse. Pensou. E subiu à sala de jantar. Ele entrou pra zenteiro. Com o seu grande bigode esfarelado. O seu rosto redondo. E encontrou o padrinho e a filhada empenhados em uma discussão. Sobre a autoridade. Dizia ela. Eu não posso compreender esse tom divino com que os senhores falam da autoridade. Não se governa mais em nome de Deus. Que então esse a respeito. Essa veneração de que querem cercar os governantes. O doutor. Que ouvira toda a freiaze. Não pôde deixar de objetar. Mas é preciso. Indispensável. Nós sabemos bem que eles são homens como nós. Mas, se não for assim. Tudo vai água abaixo. Quaresma acrescentou. É em virtude das próprias necessidades internas e externas da nossa sociedade que ela existe. Nas formigas. Nas abelhas. Admito. Mas há revoltas entre as abelhas e formigas. E autoridades se mantêm lá custa de assassínios. Exações e violências. Não se sabe. Quem sabe. Talvez. Fez evasivamente quaresma. O doutor não teve dúvidas e foi logo dizendo. Que temos nós com as abelhas. Então nós, os homens, o pináculo da escala zoológica, iremos buscar normas de vida entre insetos. Não é isso, meu caro doutor. Buscamos nos exemplos deles a certeza da generalidade do fenômeno, da sua imanência. Assim dizer, disse Quaresma com doçura. Ele não tinha acabado a explicação e o geolga refletia. Ainda se essa tal autoridade trouxesse felicidade, vá, mas não, de que vale, há de trazer, afirmou categoricamente Quaresma. A questão é consolidá-la. Conversaram ainda há muito tempo. O major contou a sua visita a Floriano, a sua próxima incorporação ao Batalhão Cruzeiro do Sul. O doutor teve uma ponta de inveja, quando ele se referiu ao modo familiar que Floriano o tratara. Fizeram um pequeno lunch e Quaresma saiu. Sentia necessidade de rever aquelas ruas estreitas, com as suas lojas profundas e escuras, onde os empregados se moviam como em um subterrâneo. A tortuosa Rua dos Oribes, a esburacada Rua da Assembleia, a casquilha Rua do Ouvidor davam-lhe saudades. A vida continuava a mesma. Havia grupos parados e moças a passeio. No café do rio, vinte e quatro uma multidão. Eram os avançados, os jacobinos, vinte e cinco guarda abnegada da república, os intransigentes, a cujos olhos a moderação, a tolerância e o respeito pela liberdade e a vida alheias eram crimes de lesa pátria, sintomas de monarquismo criminoso e abdicação desonesta diante do estrangeiro. O estrangeiro era sobretudo português. O que não impedia de haver jornais jacobiníssimos redigidos portugueses da mais bela água. A não ser esse grupo gesticulante e apaixonado, a Rua do Ouvidor era a mesma. Os namoros se faziam e as moças iam e vinham. Se uma bala as unia no alto céu azul, luminoso, as moças davam gritinhos de gata, corriam para dentro das lojas, esperavam um pouco e logo voltavam, sorridentes. O sangue a subir as faces pouco e pouco. Depois da palidez do medo, Quaresma jantou num restaurante e dirigiu-se ao quartel, que funcionava provisoriamente num velho cortiço condenado pela higiene, 26 lá pelos lados da cidade nova. 27 tinha o tal cortiço andar-terrinho e sobrado, ambos divididos em cubículos do tamanho de camarotes de navio. No sobrado, havia uma varanda de grade de pau e uma escada de madeira levava até lá, escada tosca e oscilante, que gemia a menor passada. A casa da ordem funcionava no primeiro quartinho do sobrado e o pátio, já sem as cordas desecar ao sol a roupa, mas com as pedras manchadas das barreiras e da água de sabão, servia para a instrução dos recrutas. O instrutor era um sargento reformado, um tanto coxo, e admitido no batalhão composto de alferes, que gritava com uma demora majestosa, Om, bro ponto. A armas. O major entregou a sua cota ao coronel e este esteve a mostrar-lhe o modelo do fardamento. Era muito singular essa fantasia de serigueiro. O dolman era verde garrafa e tinha uns vivos azul ferrete, alamares dourados e quatro estrelas prateadas, em cruz, na gola. Uma gritaria feroz vira até a varanda. Entre soldados entrava um homem, a se debater, a chorar e a implorar. Ao mesmo tempo, levando de quando em quando uma reflada. É o Ricardo! exclamou Quaresma. O senhor não conhece, coronel. Continuou ele com interesse e piedade. Bustamante estava impassível na varanda e só respondeu depois de algum tempo. Conheço. É um voluntário recalcitrante, um patriota rebelde. Os soldados subiram com o voluntário e Ricardo. Logo que deu com o major, suplicou-lhe, salve-me, major. Quaresma chamou de parte o coronel, rogou-lhe e suplicou-lhe. Mas foi inútil. Há necessidade de gente. Enfim, fazia o cabo. Ricardo, de longe, seguia a conversa dos dois. Adivinhou a recusa e exclamou. Eu servo sim, sim, mas deem-me o meu violão. Bustamante perfilou-se e gritou aos soldados. Restituiam o violão ao cabo Ricardo. Uma alusão à desampopular às movimentações, políticas e militares. Iniciadas em 1893. 2. O tema da raça e da cor está sempre presente na obra de Lima Barreto, que com frequência descreve a fluidez de critérios e a multiplicidade de cores existentes no Brasil. Tal postura combina com sua perspectiva teórica e política contrária aos modelos raciais da E. 3. Expressão faz referência ao general e político romano Lúcio Cornélio Silla, que, após disputas militares, instalou-se como senhor absoluto da cidade de Roma, no ano de 82 a.C. 4. Oferendas feitas a uma divindade. 5. Como durante a ditadura de Flamariano Peixoto os positivistas o apoiaram, Lima renovou no treste fim de Policarpo Quaresma sua crítica à doutrina e os efeitos que o sarampo positivista teve no discurso e mentalidade de dirigentes. Em recordações do escrivão Isaías Caminha, Lima já tinha ironizado personagens e seus ritos doutrinários. Na crônica Feiras e Malfuás, de 1921, o escritor reiterou a associação entre o novo governo e o positivismo. A república chegou austera e ríspida. Ela vinha armada com a política positivista de Conte, e com os seus complementos, um sabre e uma carabina. Esta, ela deixou no descanso, mas o espadagão, o sabre, ela pôs no seu escudo. Curiosamente, na mesma crônica, Lima afirma que o positivismo não foi de todo prejudicial para a ordem social. Ele trouxe vantagens à nossa cultura e às nossas instituições políticas. A principal contribuição da doutrina política teria sido mostrar, apesar dos seus exageros dogmáticos, a importância do estudo da ciência, tendo o princípio a matemática, amparando a cultura. 6. Lima Barreto, a essas alturas crítico da república, destila ironia nessa descrição em pedose de Floriano. É interessante destacar a tristeza como característica da raça. Logo à frente, em, opõe-se às teorias deterministas para análise de personagens e políticos. Ainda em 1922, na crônica O que se dirá deles, mantém firme a ironia. Ele escreveu, Mariano Peixoto, Arun al-Rashid diz sobre a casaca e chapéu desabado, sem um giafar amigo. Seria um presidente soberbo se pudesse percorrer a superfície do Brasil, de quando em quando, sem previamente avisar ninguém. Tinha uma grande vocação para chefe de nau. Não fez mais e deixou que muito mal se praticasse, porque lhe era impossível estar em toda parte e tudo ver. 7. Referência às teorias raciais. E a maneira como Lima era contrária ao uso de estigmas ou sinais externos para análise do caráter de um indivíduo ou do comportamento do grupo. A preguiça era tida como elemento indissociável da mistura de raças e a mestiçagem acarretaria a degeneração dos costumes. 8. Lima com certeza faz um paralelo entre o caráter dadivoso mas indeciso de Luís XI e o do estrategista que foi Bismarck. Luís XI, filho e sucessor de Carlos VII, teve seu reinado marcado pela forte oposição à alta nobreza friancesa e pela disputa com seu inimigo Carlos, o temerário, duque de Borgonha. Após oposição promovida a este último, apoiada a parte da nobreza francesa, Luís XI conseguiu neutralizar a influência exercida pelo duque, tecendo em torno dele uma rede de intrigas que prejudicou a política borgonhesa. Com a morte de Carlos, Luís XI ocupou a Borgonha e outros territórios. Seu governo promoveu a reorganização do exército, o impulso da economia, a criação de novas feiras e introdução da indústria de Sedain Lyon. Otto Bismarck, sua vez, foi um estadista alemão que, ocupando o cargo de presidente do conselho do governo do rei da Prússia, Guilherme I, instaurou um regime autoritário, permitido pela confiança do rei e da instalação de um exército modelo. De 1864 a 1871, Bismarck liderou a concretização da unidade alemã, em favor da Prússia com a proclamação do Império Alemão. Chanceler deste último e presidente do conselho prussiano, Bismarck dominou, durante 20 anos, a cena diplomática, impondo à Europa um sistema de alianças baseado no isolamento da freiança. Nove referência ao levante na fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, no início do governo de Floriano. Em janeiro de 1892, os marinheiros sublevados em dezembro de 1891 e ali recolhidos exigiam, com o apoio de militares da própria fortaleza, a renúncia de Floriano e o retorno de Deodoro da Fonseca. O levante durou apenas dois dias, sendo logo controlado. 10 Pierre-François Charles Algereal, militar francese e duque de Castiglione. Celebrizou-se em campanhas militares, como a promovida pelas forças napoleônicas contra a Itália. Participou do golpe de estado de 18 Freitidor do ano 5 e de campanhas do Império. Com a restauração política, em 1814, foi um dos primeiros a aderir a Luís XVIII. 11 Armand Gêndu Plessis Richelieu. Foi um prelado estadista franceses. 12 é interessante como Lima Barreto retorna no tempo, mas deixa passar no parágrafo acima uma grande ira contra Floriano. 13 Para se ter uma ideia do valor, o Jornal do Comércio de 1 de novembro de 1911 anunciava, vende-se as seguintes propriedades. 3 000 000 dólar, um dos melhores prédios de Botafogo. 22 000 dólar, lindo prédio em S. Clemente. 14 A Rua Larga corresponde à atual Avenida Marechal Flumariano Peixoto, que se localiza entre a Avenida Rio Branco e o Campo de Santana, sendo paralela à Avenida Presidente Vargas. Antes da reforma do prefeito Pereira Passos eram duas avenidas, a Rua Estreita e a Rua Larga de São Joaquim. O prefeito unificou as duas ruas e ligou a Avenida Visconde de Inhauma, comunicando a Rua Larga com a Avenida Rio Branco. O Campo de Santana, no outro extremo da Rua Larga, ficava à frente do Itamaraty. Com o novo regime, o campo passou a chamar-se Praça da República. Os três anos do Florianismo tiveram o Campo de Santana como cenário movimentado. Nele se situavam o QG do Exército e, ao lado, o Ministério da Guerra, onde também chegaram a se concentrar batalhões e a recolher prisioneiros. 15 Trote miúdo de montaria que provoca solavancos. 16 Trancinha, fio cordão delgado, muitas vezes feito de couro ou ouro. 17 Brincadeira de Lima com o apelido de Floriano, Marechal de Ferro. Com a introdução do termo caboclo, a expressão ganha sentido jocoso. Floriano Peixoto era constantemente chamado de caboclo. Lembra Francisco de Assis Barbosa, devido à sua aparência que denunciava certa amestiçagem ou ascendência indígena. Segundo o autor, o Marechal até gostava do apelido, apesar da conotação negativa que o termo carregava no período. Os traços psicológicos delineados Lima Barreto acerca do presidente remontam a personalidade que era atribuída à figura do caboclo. O mestiço oriundo de branco e índio era tido como indivíduo desconfiado, traiçoeiro e preguiçoso. Sem dúvida, semelhante à imagem que era feita do indígena, esquivo e silencioso, marginalizado assim como negro. O caboclo seria dono do mesmo olhar mortiço, pobre de expressões e uma tristeza nativa que Lima encontrava no caráter do Marechal. 18. Em vários contos, crônicas e histórias, Lima Barreto mostra como no Brasil engraçava o uso largo da religião, que aqui se misturava. Essa era do combate ao charlatanismo, quando se tentou suprimir outras práticas que não aquela da medicina ocidental e ensinadã nas faculdades. 19. Conforme Brasil Gerson, a Rua do Rosário faz parte do grupo das pioneiras da cidade. Figurou nos séculos XIX e XX entre as ruas mais movimentadas do centro do Rio, contando com escolas, hotéis e redações de jornais. 20. A expressão refere-se ao que é feito a porfia, aos trancos e barrancos, com disputa, dificuldade. 21. Referente a Blaise Pascal, matemático, físico, filósofo e escritor freio-seis. 22. Antônio Vieira. Padre, missionário e diplomata que teve grande importância para a cultura e política dos 700 portugueses. Chegando ainda criança no Brasil, entrou em 1623 na Companhia de Jesus. Em 1640 partiu para Portugal, já liberto do jugo espanhol, e colocou-se a serviço do rei de João IV. Mandado em 1653 para o Maranhão, defendeu a liberdade dos indígenas. No entanto, a acusação feita dominicano aos inquisição fez com que o padre Vieira retornasse a Portugal, na condição de prisioneiro. Mesmo condenando, sua foi anulada. Após um período em Roma, Vieira alcançou a Bahia, onde iniciou a publicação de parte de seus sermões. 23. Personagem da obra História de Gil Blas de Santilana, de Alain René Leizage. Tratava-se de um médico de uma cidade espanhola que tomou Gil Blas como seu aprendiz, transmitindo-lhe a técnica de sangria. 24. O Café do Rio, localizado no cruzamento da Rua do Ouvidor com a Rua Gonçalves Dias, surgiu em 1889. Propriedade do comerciante português João Ignácio de Brito. Também chamado de Café do Brito e Café Dório, competia com outros na Rua do Ouvidor. O Café Java, o Café Cascata, o Café Brasil e luxuoso Café Armada. Segundo Danilo Gomes, sua notoriedade foi alcançada pelo público que o freio aquentava, que incluía João do Rio, López Trovão, Alcindo Guanabara, Pinheiro Machado, Irineu Machado, Ângelo Gostini e muitos outros intelectuais. Políticos de renome também o freio aquentaram, como o próprio Flumariano Peixoto. O Café do Rio teria abrigado, ainda, reuniões de oficiais de marinha que prepararam a revolta de 23 de novembro de 1891, que provocou a queda de Deodoro da Fonseca. Após os ataques à figura de Flumariano Peixoto, o estabelecimento se tornou o quartel-general do republicanismo jacobino, exaltado e intolerante. 25. Como eram chamados os adeptos de Flumariano e do Florianismo. 26. Nessa é, conta da reforma de Pereira Passos. Que pretendia remodelar a cidade, com vistas a transformá-la num cartão postal, vários cortiços foram desmontados em nome dos preceitos higienistas. Lima Barreto localiza o quartel justamente num local condenado como esse. 27. O bairro da Cidade Nova nasceu na virada do século XVIII para o XIX. Completou, em, seu desenvolvimento só no segundo reinado, quando foi aterrado o antigo mangue, última área de manguezais e charcos do lugar. 28. Com a abertura da Avenida Presidente Vargas, durante o Estado Novo, a Cidade Nova foi ligada à Praça 11.2. Você, Quaresma, é um visionário oito horas da manhã. A cerração ainda envolve tudo. Do lado da terra, mal se enxergam as partes baixas dos edifícios próximos, para o lado do mar. Então, a vista é impotente contra aquela treves branquiçada e flutuante, contra aquela muralha de flocos de opaca, que se condensa ali e aqui em aparições, em semelhanças de coisas. O mar está silencioso. Há grandes intervalos entre o seu freaco marulho. Vê-se da praia um pequeno trecho, sujo, coberto de algas, e o odor da maresia parece mais forte com a neblina. Para a esquerda e para a direita, é o desconhecido, o mistério. Entretanto, aquela pasta espessa, de uma claridade difusa, está povoada de ruídos. O chear das serras vizinhas, os apitos de fábricas e locomotivas, os guinchos de guindastes dos navios enchem aquela manhã indice freável e taciturna, e ouve-se mesmo a bulha compassada de remos que ferem o mar. Acredita-se, dentro daquele decoro, que é Carontion que traz a sua barca para uma das margens do estige. 2. Atenção. Todos prescrutam a cortina de névoa pastosa. Os rostos estão alterados. Parece que, do seio da bruma, vão surgir demônios. Não se ouve mais a bulha. O escaleiro afastou-se. As fisionomias respiram aliviadas. Não é noite. Não é dia. Não é o dilúculo. Não é o crepúsculo. É a hora da angústia. É a luz da incerteza. No mar, não há estrelas nem só que guiem. Na terra, as aves morrem de encontro às paredes brancas das casas. A nossa miséria é mais completa e a falta daqueles mudos marcos da nossa atividade dá a mais forte percepção do nosso isolamento no seio da natureza grandiosa. Os ruídos continuam, e, como nada se vê, parece que vendo o fundo da terra usam alucinações auditivas. A realidade só nos vem do pedaço de mar que se avista, marulhando com grandes intervalos, frecamente, tenuemente, a medo, de encontro à areia da praia, suja de bodelhas, três algas e sargaços. Aos grupos, após o rumor dos remos, os soldados deitaram-se pela relva que continua à praia. Alguns já cochilam, outros procuram com os olhos o céu através do nevoeiro que lhes umedece o rosto. O cabo Ricardo, coração dos outros, de reflhe a cintura e gorro à cabeça, sentado numa pedra, está de parte, sozinho, e olha aquela manhã angustiosa. Era a primeira vez que via a serração assim perto do mar, onde ela faz sentir toda a sua força de desesperar. Em geral, ele só tinha olhos para as alvoradas claras e purpurinas, macias e freagrantes. Aquele amanhecer brumoso e feio era uma novidade para ele. Sob o fardamento de cabo, o menestrel não se aborrece. Aquela vida solta da caserna vale bem na alma. O violão está lá dentro e, em horas de folga, ele o experimenta, cantarolando em voz baixa. É preciso não enferrujar os dedos. O seu pequeno aborrecimento é não poder, de quando em quando, soltar o peito. O comandante do destacamento é Quaresma, que, talvez, consentisse. O major está no interior da casa que serve de quartel, lendo. O seu estudo predileto é agora a artilharia. Comprou compêndios. Mas, como sua instrução é insuficiente, da artilharia vai à balística. Da balística à mecânica. Da mecânica ao cálculo e à geometria analítica. Desce mais a escada. Vai à trigonometria. À geometria e à algebra e à aritmética. Ele percorre essa cadeia de ciências entrelaçadas com uma fé de inventor. Aprende uma noção elementaríssima após um rosário de consultas. De compêndio em compêndio. E leva assim aqueles dias de osso guerreiro enfreionhado na matemática. Nessa matemática rebarbativa e hostil aos cérebros que já não são mais moços. Há no destacamento um canhão crupe. Mas ela nada tem a ver com o mortífero aparelho. Contudo, estuda artilharia. É encarregado dele o tenente Fontes. Que não dá obediência alguma ao patriota-major. Quaresma não se incomoda com isso. Vai aprendendo lentamente a servir-se da boca de fogo. E submete-se à arrogância do subalterno. O comandante do Cruzeiro do Sul. O bustamante da barba mosaica. Continua no quartel. Superentendendo a vida do batalhão. A unidade tem poucos oficiais e muito poucas praças. Mas o estado paga o pré-4 de 400. Há falta de capitães. O número de alferes está justo. O de tenentes quase. Mas já um major. Que é quaresma. E o comandante, bustamante. Que, modéstia. Se fez simplesmente tenente e coronel. Tem quarenta praças o destacamento que quaresma comanda. Três alferes. Dois tenentes. Mas os oficiais pouco aparecem. Estão doentes ou licenciados. E só ele. O antigo agricultor do sossego. E um alferes. Poletouro. Este mesmo só à noite. Estão a postos. Um soldado entrou. Senhor comandante. Posso ir almoçar? Pode. Chama-me o cabo Ricardo. A praça saiu capengando em cima de grandes botinas. O pobre homem usava aquela peça protetora como um castigo. Assim que se viu no mato. Que levava a sua casa. Tirou-as e sentiu pelo rosto o sopro da liberdade. O comandante chegou à janela. A serração se ia dissipando. Já se viu o sol que brilhava como um disco de ouro fosco. Ricardo o coração dos outros apareceu. Estava engraçado dentro do seu fardamento de caporal. Cinco. A blusa era curtíssima. Sungada. Os punhos lhe apareciam inteiramente. E as calças eram compridíssimas e arrastavam no chão. Como vais, Ricardo? Bem. E o senhor? Major? Assim. Quaresma deitou sobre o inferior e amigo aquele seu olhar agudo e demorado. Andas aborrecido. Não é? O trovador sentiu-se alegre com o interesse do comandante. Não. Para que dizer? Major. Que sim. Se a coisa for assim até o fim, não é mal. O diabo é quando há tiro. Uma coisa. Major. Não se poderia. Assim. Aí pelas horas em que não há o que fazer. Ir nas mangueiras. Cantar um pouco. O major coçou a cabeça. Alisou o cavanhaque e disse. Eu. Não sei. É. O senhor sabe que isso de cantar baixo é remar em seco. Dizem que no Paraguai. Bem. Cante lá. Mas não grite. Hein? Calaram-se um pouco. Ricardo ia partir quando o major recomendou. Manda-me trazer o almoço. Quaresma jantava e almoçava ali mesmo. Não era raro também dormir. As refeições eram lhe fornecidas um freio de seis próximo e ele dormia em um quarto daquela edificação imperial. Porque a casa em que se acantonara o destacamento era o pavilhão do imperador. Situado na antiga quinta da ponta do Caju. Ficavam nela também a estação da estrada de ferro do rio Douro e uma grande e bolhenta serraria. Quaresma veio até a porta. Olhou a praia zuja e ficou admirado que o imperador a quisesse para banhos. A serração se ia dissipando inteiramente. As formas das coisas saíam modeladas do seio daquela massa de névoa pesada. E. Satisfeitas. Como se o pesadelo tivesse passado. Primeiro surgiam as partes baixas. Lentamente. E fim. Quase repentinamente. As altas. À direita. A via saúde. A gamboa. Sete os navios de comércio. Galeras de três mastros. Cargueiros a vapor. Altaneiros barcos a vela. Que iam saindo da bruma. E. Instantes. Aquilo tudo tinha um ar de paisagem holandesa. À esquerda. Era o saco da raposa. O retiro saudoso. A sapucaia horrenda. A ilha do governador. Os órgãos azuis. Altos de tocar no céu. Em frente. A ilha dos ferreiros. Com os seus depósitos de carvão. E. Alongando a vista pelo mar sossegado. Niterói. Cujas montanhas acabavam de recortar-se no céu azul. A luz daquela manhã atrasada. A neblina foi-se e um galo cantou. Era como se a alegria voltasse à terra. Era uma aleluia. Aqueles chiados. Aqueles apitos. Os guinchos tinham um assento festivo de contentamento. Chegou o almoço e o sargento veio dizer à Quaresma que havia duas deserções. Mais duas. Fez. Admirado. O major. Sim. Senhor. Os 125 e o 320 não responderam hoje à revista. Faça parte. Quaresma almoçava. O tenente Fontes. O homem do canhão. Chegou. Quase nunca dormia ali. Pernoitava em casa. E. Durante o dia. Vinha ver as coisas como iam. Uma madrugada. Ele não estava. A treva ainda era profunda. O soldado de vigia viu lá. Ao longe. Um vulto que se movia dentro da sombra. Resvolando sobre as águas do mar. Não trazia luz alguma. Só o movimento daquela mancha escura revelava uma embarcação. E também a ligeira fosforescência das águas. O soldado deu rebate. O pequeno destacamento pôs-se a postos e Quaresma apareceu. O canhão. Já. Avante. Ordenou o comandante. E. Em seguida. Nervoso. Recomendou. Esperem um pouco. Correu a casa e foi consultar os seus compêndios e tabelas. Demorou-se e a lancha avançava. Os soldados estavam tontos e um deles tomou a iniciativa. Carregou a peste e disparou-a. Quaresma reapareceu correndo. Assustado. E disse. Entrecortado pelo resfolegar. Viram bem. A distância. A alça. O ângulo. É preciso ter sempre em vista a eficiência do fogo. Fontes veio sabendo do caso. No dia seguinte riu-se muito. Ora. Major. Você pensa que está em um polígono. Fazendo estudos práticos. Fogo para diante. E assim era. Quase todas as tardes havia bombardeio. Do mar para as fortalezas. E das fortalezas para o mar. E. Tanto os navios como os fortes. Saíam em colomes de tão terríveis provas. Lá vinha uma ocasião. Em. Que acertavam. Então os jornais noticiavam. Ontem. O forte acadêmico fez um maravilhoso disparo. Com o canhão tal. Meteu uma bala no Guanabara. Nove. No dia seguinte. O mesmo jornal retificava. A pedido da bateria do Cais Parox. Oito que era a que tinha feito o disparo certeiro. Passavam-se dias e a coisa já estava esquecida. Quando aparecia uma carta de Niterói. Reclamando as honras do tiro para a fortaleza de Santa Cruz. O tenente Fontes chegou e esteve examinando o canhão com o faro de entendedor. Havia uma trincheira de fardos de alfafe. A boca da peça saía entre os fiapos da palha. Como as goelas de um animal feroz oculto entre ervas. Olhava o horizonte. Depois de exame atento ao canhão. E considerava a ilha das cobras. Dez quando ouviu o gemer do violão e uma voz que dizia. Prometo pelo Santíssimo. Sacramento. Dirigiu-se para o local de onde partiam os sons. E se lhe deparou este lindíssimo quadro. A sombra de uma grande árvore. Os soldados deitados ou sentados em círculo. Em torno de Ricardo o coração dos outros. Quinto a vender-se esmagoadas. As praças tinham acabado de almoçar e beber a pinga. E estavam tão embevecidas na canção de Ricardo. Que não deram pela chegada do jovem oficial. Que é isto? Disse ele exerveramente. Os soldados levantaram-se todos. Em continência. Ricardo. Com a mão direita no gorro. Perfilado. E a esquerda. Segurando o violão. Que repousava no chão. Desculpou-se. Seu tenente. Foi o major quem permitiu. Vossa senhoria sabe que se nós não tivéssemos ordem. Não iríamos brincar. Bem. Não quero mais isto. Disse o oficial. Mas. Objetou Ricardo. O senhor major Quaresma. Não temos aqui major Quaresma. Não quero. Já disse. Os soldados debandaram. E o tenente Fontes seguiu para a velha casa imperial. Ao encontro do major do Cruzeiro do Sul. O ponto Quaresma continuava no seu estudo. Um rolar de sísifo. Onze. Mas voluntário. Para a grandeza da pátria. Fontes foi entrando e dizendo. Que é isso. Seu Quaresma. Então o senhor permite cantorias no destacamento. O major não se lembrava mais da coisa. E ficou espantado com o ar severo e ríspido do moço. Ele repetiu. Então o senhor permite que os inferiores cantem modinhas e toquem violão. Em pleno serviço. Mas que mal faz. Ouvi dizer que em campanha. E a disciplina. E o respeito. Bem. Vou proibir. Disse Quaresma. Não é preciso. Já proibi. Quaresma não se deu agastado. Não percebi o motivo para agastamento. E disse com doçura. Fez bem. Em seguida perguntou ao oficial o modo de extrair a raiz quadrada de uma freiação decimal. O rapaz ensinou-lhe e eles estiveram cordialmente conversando sobre coisas vulgares. Fontes era noivo de Lala. A terceira filha do general Bernas. E esperava acabar a revolta para efetuar o casamento. Durante uma hora a conversa entre os dois versou sobre esse pequenino fato familiar a que estavam ligados aqueles estrondos. Aqueles tiros. Aquela solene disputa entre duas ambições. Subitamente. A corneta feriu o ar com a sua voz metálica. Fontes acestou o ouvido. O major perguntou. Que toque é? Sentido. Os dois saíram. Fontes perfeitamente fardado. E o major apertando o talim. Sem contrajeito. Tropeçando na espada a venerável que teimava em se lhe meter entre as pernas curtas. Os soldados já estavam nas trincheiras. Armas à mão. O canhão tinha ao lado a munição necessária. Uma lancha avançava lentamente. Com a proa alta acestada para o posto. De repente. Saiu de sua bordo um golfão de fumaça espessa. Queimou. Gritou uma voz. Todos se abaixaram. A bala passou alto. Zunindo. Cantando. Inofensiva. A lancha continuava a avançar impávida. Além dos soldados. Havia curiosos. Garotos. Assistiram ao tiroteio. E fora um desses que gritara. Queimou. E assim sempre. Às vezes eles chegavam bem perto a tropa. As trincheiras. Atrapalhando o serviço. Em outras. Um cidadão qualquer. Chegava um oficial. E muito delicadamente pedia. O senhor dá licença. Que dê um tiro. O oficial assedia. Os serventes carregavam a pés. E o homem fazia a pontaria. E um tiro partia. Com o tempo. A revolta passou a ser uma festa. Um divertimento da cidade. Quando se anunciava um bombardeio. Num segundo. O terraço do passeio público se enchia. Era como se fosse uma noite de aluá. No tempo em que era do tom apreciá-las no velho jardim de Dom Aluís de Vasconcelos. Doze vem do astro solitário pratear a água e encher o céu. Alugavam-se binóculos e tanto as velhas como as moças. Os rapazes como as velhas. Seguiam o bombardeio como uma representação de teatro. Queimou Santa Cruz. Agora o aqui da ban. Lá vai. E dessa maneira a revolta ia correndo familiarmente. Entrando nos hábitos e nos costumes da cidade. Nos cais parox. Os pequenos garotos. Vendedores de jornais. Engraxates. Que tandeiros ficavam atrás das portadas. Dos urinários. Das árvores. A ver. A esperar a queda das balas. E quando acontecia a cair uma. Corriam todos em bolo. A apanhá-la como se fosse uma moeda ou guloseima. As balas ficaram na moda. Eram alfinetes de gravata. Berloques de relógio. Lapiseiras. Feitas com as pequenas balas e fuzis. Faziam-se também coleções das médias. E com os seus estojos de metal. Areados. Polidos. Lixados. Ornavam os consolos. Os dunkerques das casas médias. As grandes. Os melões e as abóboras. Como chamavam. Guarneciam os jardins. Como vasos de faiança ou estátuas. A lancha continuava a atirar. Fontes fez um disparo. O canhão vomitou o projétil. Recuou um pouco e logo foi posto em posição. A embarcação respondeu e o rapazote gritou. Queimou. Eram sempre esses garotos que anunciavam os tiros do inimigo. Mal vinha o fuzilar breve e a fumaça. Lá longe. No navio. Jorrar devagar. Muito pesada. Gritavam. Queimou. Houve um initerói que teve o seu quarto de hora de celebridade. De ponto chamavam no trinta réis. Treze. Os jornais do tempo ocuparam-se com ele. Fizeram-se subscrições a seu favor. Um herói. Passou a revolta e foi esquecido. Tanto ele como a Lucy. Quatorze. Uma bela lancha que chegou a fazer-se entidade na imaginação da Urbis. A interessá-la. A criar inimigos e admiradores. A embarcação deixou de provocar a fúria do posto do Caju. E Fontes deu instruções ao seu chefe da peça. E foi-se embora. Quaresma recolheu-se ao seu quarto. E continuou os seus estudos guerreiros. Os mais dias que passou naquele extremo da cidade não eram diferentes deste. Os acontecimentos eram os mesmos. E a guerra caía na banalidade da repetição dos mesmos episódios. Ponto a espaços. Quando o aborrecimento lhe vinha. Saía. Descia a cidade e deixava o posto entregue a Polidoro ou a Fontes. Se estava. Raras vezes o fazia de dia. Porque Polidoro. O mais assíduo. Marceneiro de profissão e atividade numa fábrica de móveis. Só vinha à noite. No centro da cidade. A noite era alegre e jovial. Havia muito dinheiro. O governo pagava soldos dobrados. E, às vezes, gratificações. Além do que havia também a morte sempre presente. E tudo isso estimulava o divertir-se. Os teatros eram freioquentados e os restaurantes noturnos também. Quaresma. Em. Não se metia naquele ruído de praça semiciteada. E às vezes ao teatro. A paisana. E, logo acabado o espetáculo. Voltava para o quarto da cidade ou para o posto. Em outras tardes. Logo que Polidoro chegava. Saía a pé. Pelas ruas dos arredores. Pelas praias até o campo de São Cristóvão. E havendo aquela sucessão de cemitérios. Com as suas campas alvas que sobem montanhas. Como carneiros tosqueados e limpos a pastar. Aqueles ciprestes meditativos que as vigiam. E como que se lhe representava que aquela parte da cidade era féu do senhorio da morte. As casas tinham um aspecto fúnebre. Recolhidas e concentradas. O mar marulhava lugubremente na ribanceira lodosa. As palmeiras se seavam doridas. E até o tilintar da campainha dos bondes era triste e lúgubre. A paisagem se impregnara da morte. E o pensamento de quem passava ali mais ainda. Para fazer sentir nela tão forte aspecto funério. Foi vindo até o campo. Aí deu-lhe vontade de ver a sua antiga casa. Afinal entrou na residência do general Albernaz. Devia-lhe aquela visita e aproveitou o ensejo. Acabavam de jantar e jantara com o general. Além do tenente Fontes e o almirante Caldas. O comandante de Quaresma. O tenente coronel Inocenso Bustamante. Bustamante era um comandante ativo. Mas dentro do quartel. Não havia quem como ele se interessasse pelos livros. Pela boa caligrafia. Com o que eram escritosos os livros mestres. As relações de mostra. Os mapas de companhia e outros documentos. Com o auxílio deles. A organização do seu batalhão era irrepreensível. E. Para não deixar de vigiar a escrituração. Aparecia de onde em onde nos destacamentos do seu corpo. Havia dez dias que Quaresma o não via. Após os cumprimentos. Ele logo perguntou ao major. Quantas deserções. Até hoje. Nove. Disse Quaresma. Bustamante coçou a cabeça desesperado e refletiu. Eu não sei o que tem essa gente. É um desertar sem nome. Faltalhes patriotismo. Fazem muito bem. Ora. Disse o almirante. O caudas andava aborrecido. Pessimista. O seu processo ia mal. E até agora o governo não lhe tinha dado coisa alguma. O seu patriotismo se enfrequecia com o diluir-se da esperança de ser algum dia vice-almirante. É verdade que o governo ainda não organizara a sua esquadra. Entretanto, pelo rumor que corria, ele não comandaria nenhuma divisão. Uma iniquidade. Era velho um pouco. É verdade. Mas, não ter nunca comandado. Nessa matéria ele podia despender toda uma energia moça. O almirante não deve falar assim. A pátria está logo abaixo da humanidade. Meu caro tenente. O senhor é moço. Eu sei o que são essas coisas. Não se deve desesperar. Não trabalhamos para nós, mas para os outros e para os vindouros. Continuou o fontes. Pessoasivo. Que tenho eu com eles. Fez. Agastado. Caudas. Bustamante. O general e Quaresma assistiam a pequena discussão calados e os dois primeiros um tanto sorridentes com a fúria de caudas. Que não se cansava de dançar a perna e alisar os longos favoritos brancos. O tenente respondeu. Muito. Almirante. Nós todos devemos trabalhar para que surjam épocas melhores. De ordem. De felicidade e elevação moral. Nunca houve e nunca verá. Disse de um jato caudas. Eu também penso assim. Acrescentou ao Bernas. Isso há de sempre ser o mesmo. Aduziu-se eticamente Bustamante. O major nada disse. Parecia desinteressado da conversa. Fontes. Em face daquelas contestações. Ao contrário dos seus congêneres de seita. Não se agastou. Ele era magro e chupado. Moreno e carregado. E a oval do seu rosto estava amassada aqui e ali. Com a sua voz arrastada e nasal. Agitando a mão direita no jeito favorito dos sermonários. Quinze depois de ouvir todos. Falou com um são. Ouve já um esboço. A idade média. Ninguém ali lhe podia contestar. Quaresma só sabia a história do Brasil e os outros nenhuma. E a sua afirmação fez calar todos. Embora no íntimo duvidosos. É uma curiosidade média. Essa de elevação moral. Que a gente não sabe onde fica. Em que ano. Se a gente diz. No tempo de Clotário. Dezesseis ele próprio. Com suas mãos. Atacou o fogo na palhoça em que encerrava o seu filho Crame. Dezessete mais a mulher deste filhos. O positivista objeta. Ainda não estava perfeitamente estabelecido o ascendente da igreja. São Luís. Diremos logo nós. Quis executar um senhor feudal porque mandou enforcar três crianças que tinham morto um coelho nas suas matas. Objeto fiel. Você não sabe que a nossa idade média vai até o aparecimento da divina comédia? São Luís já era decadência. Cetam-se as epidemias de molestias nervosas. A miséria dos campônios. As ladroagens à mão armada dos barões. As alucinações do milênio. As cruéis matanças que Carlos Magno fez aos Sachões. Eles respondem. Uma hora que ainda não estava perfeitamente estabelecido o ascendente moral da igreja. Outra que ele já tinha desaparecido. Nada disso foi objetado ao positivista. E a conversa resvalou para a revolta. O almirante criticava severamente o governo. Não tinha plano algum. Levava a dar tiros à toa. Na sua opinião. Já devia ter feito todo o esforço para ocupar a ilha das cobras. Embora isso custasse rios de sangue. Bustamante não tinha opinião assentada. Mas Quaresma e Fontes julgavam que não. Seria uma aventura arriscada e de uma improficuidade patente. Albernaz ainda não tinha dado o seu aviso. E veio a fazê-lo assim. Mas nós reconhecemos o Maitá. E pouco. Entretanto, não a tomaram. Disse Fontes. As condições naturais eram outras. E assim mesmo o reconhecimento foi perfeitamente inútil. O senhor sabe. Esteve lá. Isto é. Adoeci e vim um pouco antes para o Brasil. Mas o camisão de Seme que foi arriscado. Quaresma voltara ao silêncio. Ele procurava ver Ismene. Fontes lhe tinha inteirado do seu estado. E o major se sentia qualquer coisa preso. Ou a moléstia da moça. Viu todos. Dona Maricota. Sempre ativa e diligente. Lá lá. Arrancar. Com o olhar. O noivo da conversa interminável. E as outras que vinham. De quando em quando. Da sala de visitas à sala de jantar onde ele estava. Fim. Não se conteve. Perguntou. Soube que estava em casa da irmã casada. E ia pior. Cada vez mais abismada na sua mania. Enfraquecendo-se de corpo. O general contou tudo com freionquesa. Quaresma. E quando acabou de narrar aquela sua desgraça íntima. Disse com um longo suspiro. Não sei. Quaresma. Não sei. Eram dez horas quando o major se despediu. Voltou de bonde para a ponta do caju. Saltou e recolheu-se logo a seu quarto. Vinha cheio da perturbação especial que põe em nós o luar que estava lindo. Terno e leitoso. Naquela noite. É uma emoção de desafogo do corpo. De delíquio. Parece que nos tira um envoltório material e ficamos só alma. Envolvidos numa branda atmosfera das onhos e quimeras. O major não colhia bem a sensação transcendente. Mas sofreia-lhes sem perceber o efeito da luz pálida e freia-lhe do luar. Deitou-se um pouco. Vestido. Não sono. Mas em virtude daquela doce embriaguez que o astro lhe tinha posto nos sentidos. Dentro em pouco o Ricardo veio chamá-lo. O marechal estava aí. Era seu hábito sair à noite. Às vezes. De madrugada. E ir de posto em posto. O fato se espalhou pelo público que o apreciava extraordinariamente. E o presidente teve mais esse documento para afirmar a sua fama de estadista consumado. Quaresma veio ao seu encontro. Flumariano vestia chapéu de feltro mole, abas largas, e uma curta sobrecasaca surrada. Tinha um ar de malfeitor ou deixe em plá chefe de família em aventuras extraconjugais. O major cumprimentou-o e esteve a dar-lhe notícias do ataque que fora feito ao seu posto. Há dias passados. O marechal respondia monossílabos preguiçosos e olhava ao redor. Quase ao despedir-se, falou mais, dizendo vagarosamente, lentamente, hei de mandar por um holofonte aqui. Quaresma veio acompanhá-lo até o bonde. Atravessaram o velho sítio de recreio dos imperadores. Um pouco afastada da estação uma locomotiva, semi-acesa, resfolegava. Semelhava a roncar, dormindo. Os carros, pequenos, banhados pelo luar, muito quentos, sossegados como que dormiam. As anhosas mangueiras, com falta de galhos aqui e ali, pareciam polvilhadas preciosamente de prata. O luar estava magnífico. Os dois andavam. O marechal perguntou, quantos homens tem você? Quarenta. O marechal mastigou um, não é muito, e voltou ao mutismo. Num dado momento, Quaresma viu-lhe o rosto inundado pela luz da lua. Pareceu-lhe mais simpática a fisionomia do ditador. Se lhe falasse, preparou a pergunta, mas não teve coragem de pronunciá-la. Continuaram a andar. O major pensou, que é que tem? Não há desrespeito algum. Aproximavam-se do portão. Num dado momento, como que houve uma burra atrás? Quaresma voltou-se. Mas Flumariano quase não o fez. Pontos e edifícios da serraria pareciam cobertos de neve. Tanto era o branco luar. O major continuou a mastigar a sua pergunta. O dia, era indispensável. O portão estava a dois passos. Tomou coragem. Ousou e falou. Vossa Excelência já leu o meu memorial. Marechal. Flumariano respondeu lentamente. Quase sem levantar o lábio pendente. Li. Quaresma entusiasmou-se. Vê, Vossa Excelência, como é fácil erguer este país. Desde que se cortem todos aqueles empecilhos que eu apontei. No memorial que Vossa Excelência teve a bondade de ler. Desde que se corrijam os erros de uma legislação defeituosa e inadaptável às condições do país. Vossa Excelência verá que tudo isto muda. Que, em vez de tributários, ficaremos com a nossa independência feita. Se Vossa Excelência quisesse a proporção que falava, mais Quaresma se entusiasmava. Ele não podia ver bem a fisionomia do ditador, encoberto agora como listava o rosto pelas abas do chapéu de feltro. Mas, se a visse, teria de esfrelhar, pois havia na sua máscara sinais do aborrecimento mais mortal. Aquele falatório de Quaresma, aquele apelo à legislação, a medidas governamentais, ia mover-lhe o pensamento. Mas que não quisesse, o presidente aborrecia-se. Num dado momento, disse, mas, pensa você, Quaresma, que eu hei de pôr a enxada na mão de cada um desses vádios. Não havia exército que chegasse. Quaresma espantou-se. Titubeou. Mas, sei torquio. Mas, não é isso, Marechal. Vossa Excelência, com o seu prestígio e poder, está capaz de favorecer, com medidas enérgicas e adequadas, o aparecimento de iniciativas, de encaminhar o trabalho, de favorecê-lo e torná-lo remunerador. Bastava, exemplo, atravessavam o portão da velha quinta de Pedro I. O luar continuava lindo, plástico e opalescente. Um grande edifício inacabado que havia na rua parecia terminado, com vidraças e portas feitas com a luz da lua. Era um palácio de sonho. Flumariano já ouvia Quaresma muito aborrecido. O bonde chegou. Ele se despediu do major, dizendo com aquela sua placidez de voz. Você, Quaresma, é um visionário. O bonde partiu. A lua povoava os espaços. Dava fisionomia às coisas. Fazia nascer sonhos em nossa alma. Enchia a vida. Enfim, com a sua luz emprestada. Um divindade infernal na mitologia grega, encarregada de fazer a travessa das almas dos mortos pelo rio Acheronte, que os separava dos infernos, em uma barca. Acheronte recebeu o pagamento pela travessa, uma moeda, que era colocada sob a língua do morto antes de ser enterrado, e dirigia a barca fúnebre, enquanto os mortos eram incumbidos de remar. Acheronte só poderia transportar aqueles que tivessem sido devidamente sepultados e raras vezes levou vivos na sua barca. Era representado como um velho, de semblante sombrio. Dois um dos rios que cortavam o inferno, conforme a mitologia grega, de águas lodosas e freilhas. Alguns atribuíam a esse rio propriedades danosas, pois envenenavam homens e animais e corroía qualquer material que compusesse o recipiente que colhesse sua água. Outros lembravam de suas propriedades positivas. Foi no rio Estígio que Tétis banhou seu filho Aquiles para torná-lo invulnerável e mortal. Após passar-lhe ambrosia pelo corpo e expô-lo ao fogo, Tétis submergiu o filho, segurando-o pelos calcanhares que, desta forma, tornaram-se seus pontos vulneráveis. Três alga marinha usada para preparação de remédios, como fertilizante, rica em fosfato e iodo. Quatro vencimento diário dos militares que não possuem patente de oficial. Cinco mesmo que cabo de esquadra, oficial graduado que, na hierarquia militar-uso-brasileira dos séculos XVII e XVIII, comandava 25 homens, nos lugares onde fosse impossível compor uma companhia de ordenanças. Seis espécie de casa de pasto pouco asseada. Sete dois bairros vizinhos localizados perto da zona portuária do Rio de Janeiro. Oito uma das embarcações empregadas durante a revolta da armada. Nove nome do cais situado à frente do Largo do Passo, no Rio de Janeiro, hoje chamado Praça XV de Novembro. Luiz Edmundo conta que o nome Freoncês deve ser a certo senhor. Parox que chegou no Rio em 1816. Criador do primeiro hotel instalado na cidade, o Hotel Parox. Dez ilhas localizadas no interior da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, junto da zona portuária e ligada à cidade uma pequena ponte. Durante a revolta da armada, em 1893 e 1894, junto às ilhas de Vila Gagnon e à Ilha das Enxadas, esteve sob comando do almirante Saldanha da Gama, antiflorianista exaltado. 11 – O rolar de Sísifo refere-se a um ato exaustivo, processado repetitivamente. A expressão faz alusão à condenação que, segundo a mitologia grega, Sísifo, rei de Corinto, recebeu após chegar aos infernos. Tendo já uma vez enganado Zeus e Hades, fugira do reino dos mortos. Dessa forma, para impedir novamente sua fuga, Sísifo foi incumbido de fazer rolar uma enorme rocha uma face íngreme de um monte. Cada vez que atingiu o cume, a rocha caía, quando Sísifo era forçado a recomeçar o suplício. 12 – Referência ao passeio público Primeiro jardim carioca destinado ao lazer público Foi inaugurado durante a gestão de Dom Aluís de Vasconcelos, entre 1779 e 1790. O novo vice-rei encarregou o mestre Valentim pela construção de obras públicas da cidade do Rio de Janeiro nas áreas de saneamento, abastecimento e embelezamento urbano. A ele se juntaram o pintor Leandro Joaquim e os decoradores Freoncisco dos Santos Xavier e Freoncisco Xavier Cardoso de Almeida. O passeio público se enquadrava no projeto de bem-estar, civilidade e progresso das ideias iluministas em voga em Portugal, com vistas a transformar o Rio de Janeiro em uma cidade moderna. 13 – Referência a Arthur José dos Santos Chamado de Trinta Réis Segundo trecho do periódico Tempo, de 1894 Encontrado em um dos álbuns com recortes de jornais da coleção de documentos pessoais de Lima Barreto, que fica na Biblioteca Nacional, Seção de Manuscritos, na localização menos 6, 33, 878. O recorte traz matéria com o título Um Herói da Revolta de 6 de setembro e o desenho de um menino fardado. O Trinta Réis tornou-se famoso durante o episódio da Revolta da Armada. Carioca da Rua dos Arcos Era aprendiz na ilha do Viana, perto de Niterói, onde acompanhava, curioso, os militares ao lado de canhões. 14 – Uma das embarcações usadas, junto da Guanabara, pelos opositores ao governo de Flamariano Peixoto. 15 – Autores de sermões 16 – Clotário I Filho de Clóvis I e rei dos freiancos Com a morte de dois de seus irmãos, anexou novos territórios, reconstituindo em benefício próprio a unidade do reino freianco. 17 – Crame Filho de Clotário I, levantou-se diversas vezes contra seu pai, tornando-se seu inimigo declarado. Refugiado na Borgonha, Crame foi seguido pelo pai, sendo preso com sua esposa e filhos numa cabana. 13 – E tornaram logo silenciosos. Eu tenho experimentado tudo, Quaresma, mas não sei. Não há meio. Já levou a um médico especialista. Já. Tenho corrido médicos, espíritas, até feiticeiros, Quaresma. E os olhos do velho se orvalhavam por baixo do pincinês. Os dois se haviam encontrado na pagadoria da guerra e vinham pelo campo de Santana, a pé, andando a pequenos passos e conversando. O general era mais alto que Quaresma, e enquanto este tinha a cabeça sobre um pescoço alto, aquele a tinha metido entre os ombros proeminentes, como cotos de asas. Alberna se atou, e remédios. Cada médico receita uma coisa. Os espíritas são os melhores. Dão homeopatia. Os feiticeiros, tizanas, resas e defumações. Eu não sei, Quaresma. E levantou os olhos para o céu, que estava um tanto plúmbio. Não se demorou, hein? Muito nessa postura, o pincinês não permitia. Já começava a cair. O Quaresma abaixou a cabeça e andou assim um pouco olhando as granulações do granito do passeio. Levantou o olhar ao fim de algum tempo, e disse, que não a recolhe em uma casa de saúde. General. Meu médico já me aconselhou isso. A mulher não quer ir agora mesmo. No estado em que a menina está, não vale a ponto. Falava da filha, da Ismênia, que, naqueles últimos meses, piorara sensivelmente, não tanto da sua moléstia mental, mas da saúde comum, vivendo de cama, sempre febril, enlanguecendo, definhando, marchando a passos largos para o abraço freio da morte. Albernaz dizia a verdade, para curá-la tanto de sua loucura como da atual moléstia intercorrente, lançar a mão de todos os recursos, de todos os conselhos apontados quem quer que fosse. Era de fazer refletir ver aquele homem, general, marcado com um curso governamental, procurar médiums e feiticeiros, para sarar a filha. Às vezes até levava-os em casa. Os médiums chegavam perto da moça, davam estremeção, ficavam com os olhos desvairados, fixos, gritavam, sai, irmão, e sacudiam as mãos, do peito para a moça, de lá para cá. Rapidamente, nervosamente, no intuito de descarregar sobre ela os fluidos milagrosos. Os feiticeiros tinham outros passos e as cerimônias para entrar no conhecimento das forças ocultas que nos cercam eram demoradas, lentas e acabadas. Em geral, eram pretos afreicanos. Chegavam, acendiam um fogareiro no quarto, tiravam de um cesto um sapo empalhado ou outra coisa esquisita, batiam com feixes de ervas, ensaiavam passos de dança e pronunciavam palavras ininteligíveis. O ritual era complicado e tinha sua demora. Na saída, a pobre dona Maricota, um tanto já diminuída da sua atividade e diligência, olhando ternamente aquele grande rosto negro do mandingueiro, onde a barba branca punha mais veneração e certa grandeza, perguntava. Então, Chichu, o preto considerava um instante, como se estivesse recebendo as últimas comunicações do que não se vê nem se percebe, e dizia com a sua majestade de africano. Vou ver, Nhoinha, tô crotando mandinga. Ela e o general tinham assistido a cerimônia e o amor de paz e também esse fundo de superstição que há em todos nós levavam a olhá-la com respeito, quase com fé. Então foi feitiço que fizeram a minha filha? Perguntava a senhora. Foi, sim, Nhoinha. Quem? Santo não quer dizer. E o preto obscuro, velho escravo, arrancado a um meio século dos confins da África, saia arrastando a sua velhice e deixando naqueles dois corações uma esperança fugaz. Era uma singular situação, a daquele preto africano, ainda certamente pouco esquecido das dores do seu longo cativeiro, lançando mão dos resíduos de suas ingênuas crenças tribais, resíduos que tão a custo tinham resistido ao seu transplante forçado para terras de outros deuses, e empregando-os na consolação dos seus senhores de outro tempo. Como que os deuses de sua infância e de sua raça, aqueles sanguinários manipanços um da África indecifreiável, quisessem vingá-lo a legendar a maneira do Cristo dos Evangelhos. 2. A doente assistia a tudo aquilo sem compreender e se interessar àqueles trejeitos e passos de tão poderosos homens que se comunicavam, que tinham as suas ordens os seres imateriais, as existências fora e acima da nossa ponto. Andando, ao lado de Quaresma, o general lembrava-se de tudo isso e teve um pensamento amargo contra a ciência, contra os espíritos, contra os feitiços, contra Deus, que lhe ia atirando a filha aos poucos, sem predade e comiseração. O major não sabia o que dizer diante daquela imensa dor de pai e parecia-lhe toda e qualquer palavra de consolo parvo e idiota. Afinal disse, General, o senhor permite que eu a faça ver um médico? Quem é? É o marido de minha filhada. O senhor conhece? Ei moço, quem sabe lá? Não acha? Pode ser, não é? O general consentiu e esperança de ver curada a filha lhe afagou as faces enrugadas. Cada médico que consultava, cada espírita, cada feiticeiro reanimava-o, pois de todos ele esperava o milagre. Nesse mesmo dia, Quaresma foi procurar o doutor Armando. A revolta já tinha mais de quatro meses de vida e as vantagens do governo eram problemáticas. No sul, a insurreição chegava às portas de São Paulo, e sua lapa resistia tenazmente. Uma das poucas páginas dignas e limpa-se de todo aquele enxurro de paixões. A pequena cidade tinha dentro de suas trincheiras o coronel Gomes Carneiro. Uma energia, uma vontade, verdadeiramente isso, porque era sereno, confiante e justo. Não se desmanchou em violências de apavorado e soube tornar verdade a gasta freaz e grande e loquente, resistir até a morte. A ilha do governador tinha sido ocupada e magia tristomada. Os revoltosos, em, tinham a vasta baía e a barra apertada, onde saíam e entravam, sem temer o estorvo das fortalezas. As violências, os crimes que tinham assinalado esses dois marcos de atividade guerreira do governo chegavam ao ouvido de Quaresma e ele sofreia. Da ilha do governador fez-se uma verdadeira mudança de móveis, roupas e outros haveres. O que não podia ser transportado era destruído pelo fogo e pelo machado. A ocupação deixou-la a mais execrã da memória e até hoje os seus habitantes ainda se recordam dolorosamente de um capitão, patriótico ou da Guarda Nacional, Ortiz. Quatro, pela sua ferocidade e insofreído gosto pelo saque e outras vexações. Passava um pescador, com uma tampa de peixe, e o capitão chamava o pobre homem. Venha cá. O homem aproximava-se amedrontado e Ortiz perguntava, quanto quer isso? Três mil réis, capitão. Ele sorria diabolicamente e familiarmente regateava. Você não deixa menos. Está caro. Isso é peixe ordinário. Carapebas. Ora. Bem, capitão, vai lá dois e quinhentos. Leve isso lá dentro. Ele falava na porta de casa. O pescador voltava e ficava um tempo em pé, demonstrando que esperava o dinheiro. Ortiz balançava a cabeça e dizia escarninho. Dinheiro. Hein? Vá cobrar ao Floriano. Entretanto, Moreira César deixou boas recordações de se ainda hoje há lá quem se lembre dele. Agradecido este ou aquele benefício que o famoso coronel lhe prestou. As forças revoltosas pareciam não terem freio aquecido. Tinham, hein? Perdido dois navios. Sendo um desses o Javari, cuja reputação na revolta era das mais altas e consideradas. As forças de terra detestavam-no particularmente. Era um monitor, chato, raso com a água, uma espécie de saúria ou quelônio de ferro, de construção francesa. A sua artilharia era temida. Mas o que sobremolda em raiva-se aos adversários era ele não ter quase borda acima d'água, ficar quase ao nível do mar e fugir assim aos tiros incertos de terra. As suas máquinas não funcionavam, e a grande tartaruga vinha colocar-se em posição de combate com o auxílio de um rebocador. Um dia em que estava nas proximidades de Villegagnon, cinco foi a pique. Não se soube e até hoje não foi esclarecido que foi. Os legalistas afirmaram que foi uma bala de gragoatá. Seis mas os revoltosos asseguraram que foi a abertura de uma válvula ou um outro acidente qualquer. Como do seu irmão, o Solimões, que desapareceu nas costas do cabo polônio. O fim do Javari ainda está envolvido no mistério. O Quaresma permanecia de guarnição no Caju, e viera receber dinheiro. Deixara lá politouro, pois os outros oficiais estavam doentes ou licenciados. E fontes, que, sendo uma espécie de inspetor geral, ao contrário de seus hábitos, dormia aquela noite no pequeno pavilhão imperial e ia ficar até a tarde. Ricardo Coração dos Outros, desde o dia da proibição de tocar violão, andava a macambuzio, tinham-lhe tirado o sangue, o motivo de viver, e passava os dias taciturno, encostado a um tronco de árvore, maldizendo no fundo de si a incompreensão dos homens e os caprichos do destino. Fontes notara sua tristeza, e, para minorar-lhe o desgosto, obrigara Bustamante a fazê-lo sargento. Não foi sem custo, porque o antigo veterano do Paraguá encarecia muito essa graduação e só dava como recompensa excepcional ou quando requerida a pessoas importantes. A vida do pobre menestrel era assim a de um meuro engaiolado, e, de quando em quando, ele se afastava um pouco e ensaiava a voz, para ver se ainda tinha e não fugira com o fumo dos disparos. Quaresma, sabendo que dessa maneira o posto estava bem entregue, resolveu demorar-se mais, e, após despedir-se de Albernaz, encaminhou-se para a casa do seu compadre, a fim de cumprir a promessa que fizera o general. Coleone ainda não decidir a sua viagem à Europa. Hesitava, esperando o fim da rebelião que não parecia estar próximo. Ele nada tinha com ela. Até ali, não dissera a ninguém a sua opinião, e, se era muito instado, apelava para sua condição de estrangeiro e metia-se numa reserva prudente. Mas aquela exigência de passaporte, tirado na chefatura de polícia, dava-lhe susto. Naqueles tempos, toda a gente tinha medo de tratar com autoridades. Havia tanta má vontade com os estrangeiros, tanta arrogância nos funcionários que ele não se animava a ir obter o documento, temendo que uma palavra, que um olhar, que um gesto, interpretados qualquer funcionário zeloso e dedicado, não o levassem a sofrer maus quartos de hora. Verdade é que ele era italiano e a Itália já fizera ver ao ditador que era uma grande potência, mas no caso de que se lembrava, tratava-se de um marinheiro, cuja vida, extinto uma descarga das forças legais, fumaria no pagar a quantia de cem contos. Ele, Coleoni, hein, não era marinheiro, e não sabia, caso fosse preso, se os representantes diplomáticos de seu país tomaria interesse pela sua liberdade. De resto, não tendo protestado manter a sua nacionalidade, quando o governo provisório expediu o famoso decreto de naturalização, Sete era bem possível que uma ou outra parte se ativessem a isso, para desinteressar-se dele ou mantê-lo na famosa galeria Niu Sete, da casa de correção, transformada, uma penada mágica, em prisão de Estado. A era de susto e temor, e todos esses que ele sentia só os comunicava a filha, porque o genro cada vez mais se fazia floreanista e jacobino, de cuja boca muita vez ouvia duras invectivas aos estrangeiros. E o doutor tinha razão, já obtiveram uma graça governamental. Fora nomeado médico do Hospital de Santa Bárbara, na vaga de um colega, demitido a bem do serviço público como suspeito ter ido visitar um amigo na prisão. Como o hospital, em, ficasse no léu do mesmo nome, dentro da Bahia, em frente à saúde e a Guanabara ainda estivesse em mão dos revoltosos, ele nada tinha que fazer, pois até agora o governo não aceitaram seus oferecimentos de auxiliar o tratamento dos feridos. O major foi encontrar pai e filho em casa. O doutor tinha saído, ido dar uma volta pela cidade, dar arras de sua dedicação à causa legal, conversando com os mais exaltados jacobinos do Café do Rio, não esquecendo também de passear pelos corredores do Itamaraty, fazendo-se ver pelos ajudantes de ordens. Secretários e outras pessoas influentes no ânimo de Floriano. A moça viu entrar Quaresma com aquele sentimento estranho que o seu padrinho lhe causava ultimamente. E esse sentimento mais agudo se tornava quando o via contar os casos guerreiros do seu destacamento. A passagem de balas, as descargas das lanchas, naturalmente, simplesmente, como se fossem feições de uma festa, de uma justa, de um divertimento qualquer em que a morte não estivesse presente. Tanto mais que o via apreensivo, deixando-o perceber numa freiaz e noutra desânimo e desesperança. Na verdade, o major tinha um espinho na alma. Aquela recepção de Floriano às suas lembranças de reformas não esperavam nem o seu entusiasmo e sinceridade, nem tampouco a ideia que lhe fazia do ditador. Sair ao encontro de Henrique IV e de Sully e vinha esbarrar com um presidente que o chamava de visionário, que não avaliava o alcance dos seus projetos, que os não examinava sequer, desinteressado daquelas altas coisas de governo como se não o fosse. Era, pois, para sustentar tal homem que deixara o sossego de sua casa e se arriscava nas trincheiras. Era, pois, esse homem que tanta gente morria. Que direito tinha ele de vida e de morte sobre os seus concidadãos, se não se interessava pela sorte deles, pela sua vida feliz e abundante, pelo enriquecimento do país, o progresso de sua lavoura e o bem-estar de sua população rural. Pensando assim, havia instantes que lhe vinha um imortal desespero, uma raiva de si mesmo, mas em seguida considerava, o homem está atrapalhado, não pode agora, mais tarde com certeza ele fará a coisa. Vivia nessa alternativa dolorosa e era ela que lhe trazia apreensões, desânimo e desesperança, notado sua afilhada na sua fisionomia já um pouco acabrunhada. Não tardou, em, que, abandonando os episódios da sua vida militar, Quaresma explicasse o motivo de sua visita. Mas qual delas? Perguntou a afilhada. A segunda, a Esmênia. Aquela que estava para casar com o dentista. Essa mesmo. Ah! Ela pronunciou esse ano muito longo e profundo, como se pusesse nele tudo o que queria dizer sobre o caso. Via bem o que fazia o desespero da moça, mas via melhor a causa, naquela obrigação que incrustam no espírito das meninas, que elas se devem casar a todo custo, fazendo do casamento o polo e o fim da vida, a ponto de parecer uma desonra, uma injúria, ficar solteira. O casamento já não é mais amor, não é maternidade, não é nada disso, é simplesmente casamento, uma coisa vazia, sem fundamento nem na nossa natureza nem nas nossas necessidades. Graças a freio-oxidão, a pobreza intelectual e friaqueza de energia vital de Esmênia, aquela fuga do noivo se transformou em certeza de não casar mais e tudo nela se abismou nessa ideia desesperada. Coleone interneceu-se muito e interessou-se. Sendo bom de fundo, quando lutava pela fortuna se fez duro e áspero, mas logo que se viu rico perdeu a dureza de que se revestira, pois percebia bem que só se pode ser bom quando se é forte de algum modo. Ultimamente o major tinha diminuído um pouco o interesse pela moça, andava atormentado com o seu caso de consciência. Entretanto, se não tinha um constante e particular pensamento pela desdita da filha de Albernaz, abrangia ainda na sua bondade geral, larga e humana. Não se demorou muito na casa do compadre, ele queria, antes de voltar ao Caju, passar pelo quartel do seu batalhão. Ia ver se arranjava uma pequena licença, para visitar a irmã que deixara lá, no sossego, e de quem tinha notícias. Carta, três vezes semana. Eram elas satisfatórias. Contudo ele tinha necessidade de ver tanto ela como o Anastácio, fisionomias com quem se encontrava diariamente há tantos anos e cuja contemplação lhe fazia falta e talvez lhe restituísse a calma e a paz de espírito. Na última carta que recebera de Dona Adelaide, havia uma freiaz de que, no momento, se lembrava sorrindo. Não te exponhas muito, Policarpo. Toma muita cautela. Pobre Adelaide. Estava a pensar que esse negócio de balas é assim como a chuva. Ponto. O quartel ainda ficava no velho cortiço condenado pela higiene, lá para as bandas da Cidade Nova. Assim que Quaresma apontou na esquina, a sentinela deu um grande berro, fez uma imensa bulha com a arma e ele entrou, tirando o chapéu da cabeça baixa, pois estava paisana e tinha abandonado a cartola com medo de que esse traje fosse ferir as suscetibilidades republicanas dos jacobinos. No pátio, o instrutor coxo adestrava novos voluntários e os seus majestosos e demorados gritos, ombro ou ou. Há armas. Meia anha volta. Vou ver. Subiam ao céu e ecoavam longamente pelos muros da antiga estalagem. Bustamante estava no seu cubículo, mais conhecido gabinete, irrepreensível no seu uniforme verde garrafa, a lamares dourados e vivos azul ferrete. Com auxílio de um sargento, examinava a escrita de um livro quarteleiro. Tinta vermelha. Sargento. É como mandam as instruções de 1864. Tratava-se de uma emenda ou de coisa semelhante. Logo que viu Quaresma entrar, o comandante exclamou radiante. O major adivinhou. Quaresma descansou placidamente o chapéu, bebeu um pouco d'água, e o coronel Inocencio explicou a alegria. Sabe que temos de marchar? Para onde? Não sei. Recebi a ordem do Itamaraty. Ele não dizia nunca do quartel-general, nem mesmo do ministro da guerra. Era do Itamaraty, do presidente, do chefe supremo. Parecia que assim dava mais importância a si mesmo e ao seu batalhão. Fazia uma espécie de batalhão da guarda, favorito e amado do ditador. Quaresma não se espantou, nem se aborreceu. Percebeu que era impossível obter a licença e também necessário mudar os seus estudos. Da artilaria, tinha que passar para a infantaria. O major é que vai comandar o corpo. Sabia? Não, coronel. E o senhor não vai? Não, disse Bustamante, alisando o cavanhaque mosaico e abrindo a boca para o lado esquerdo. Tenho que acabar a organização da unidade e não posso. Não se assuste. Mais tarde irei later. Começava tarde, quando o quaresma saiu do quartel. O instrutor coxo continuava, com força, majestade demora, a gritar, ombro ou a armas. A sentinela não pôde fazer a bulha de entrada, porque só viu o major quando já ia longe. Ele desceu até a cidade e foi ao correio. Havia alguns tiros espaçados, no café do rio. Os levitas continuavam a trocar ideias para a consolidação definitiva da república. Antes de chegar ao correio, quaresma lembrou-se de sua partida. Correu a uma livraria e comprou livros sobre infantaria. Precisava também dos regulamentos. Arranjaria no quartel-general. Para onde ia? Para o sul? Para Magé? Para Niterói? Não sabia. Não sabia. Ah, se isso fosse para a realização dos seus desejos e sonhos. Mas quem sabe? Podia ser. Talvez. Mais tarde. E passou o dia atormentado pela dúvida do bom emprego de sua vida e de suas energias. O marido de Olga não fez nenhuma questão em ir ver a filha do general. Ele levava a íntima convicção de que a sua ciência toda nova sete pudesse fazer alguma coisa. Mas assim não se deu. A moça continuou a definhar. E, se a mania parecia um pouco atenuada, o seu organismo caía. Estava magra e freaca, a ponto de quase não poder sentar-se na cama. Era sua mãe quem mais junto a ela vivia. As irmãs se desinteressavam um pouco, pois as exigências de sua mocidade levavam-nas para outros lados. Dona Maricota, tendo perdido todo aquele antigo fervor pelas festas e bailes, estava sempre no quarto da filha. A consolá-la, animá-la e, às vezes, quando a olhava muito, como que se sentia um tanto culpada pela sua infelicidade. A moléstia tinha posto mais firmeza nos traços de esmênia, tinha-lhe diminuído a lacidão, tirado o mortiço dos olhos e os seus lindos cabelos castanhos, com reflexos de ouro. Mais belos se faziam quando cercavam a palidez de sua face. Raro era falar muito. E assim foi que, naquele dia, se espantou muito Dona Maricota com a loucoacidade da filha. — Mamãe, quando se casa ela lá? Quando se acabar a revolta? A revolta ainda não acabou? A mãe respondeu-lhe e ela esteve um instante calada, olhando o teto, e, após essa contemplação, disse a mãe. — Mamãe, eu vou morrer. As palavras saíram lhe dos lábios, seguras, doces e naturais. — Não diga isso, minha filha, adiantou-se Dona Maricota. — Qual morrer? — Você vai ficar boa. Seu pai vai levar você para Minas. — Você engorda. Toma forças. A mãe dizia-lhe tudo isso devagar, alisando-lhe a face com a mão, como se se tratasse de uma criança. Ela ouvia tudo com paciência e voltou sua vez serenamente. — Qual? — Mamãe. — Eu sei. Vou morrer e peço uma coisa, senhora. A mãe ficou espantada com a seriedade e firmeza da filha. Olhou em redor, deu com a porta semicerrada e levantou-se para fechá-la. Quis ainda ver-se a dissuadia daquele pensamento. — Esmênia. — Hein? Continuava a repeti-lo pacientemente, docemente, serenamente. — Eu sei, mamãe. — Bem. Suponho que é verdade. O que é que você quer? — Eu quero, mamãe, ir vestida de noiva. Dona Maricota ainda quis brincar, troçar. A filha. — Hein? Voltou-se para um outro lado, pôs-se a dormir, com um lever espirares passado. A mãe saiu do quarto, comovida, com lágrimas nos olhos e a secreta certeza que a filha falava a verdade. Não tardou muito a se verificar. O doutor Armando a tinha visitado naquela manhã pela quarta vez. Ela parecia melhor. Desde alguns dias, falava com discernimento, sentava-se a cama e conversava com prazer. Dona Maricota teve que fazer uma visita e deixou a doente entregue às irmãs. Elas foram lá ao quarto várias vezes e parecia dormir. Distraíram-se. Esmênia despertou, viu, entre a porta do guarda vestidos meio aberto, o seu traje de noiva. Teve vontade de vê-lo mais de perto. Levantou-se descalço e estendeu-o na cama para contemplá-lo. Chegou o desejo de vestí-lo. Pôs a saia, e, aí, vieram recordações do seu casamento falhado. Lembrou-se do seu noivo, do nariz fortemente ósseo e dos olhos esgaziados de cavalcanti, mas não se recordou com ódio, antes como se fosse um lugar visto há muito tempo, e que a tivesse impressionado. De quem ela se lembrava com raiva era da cartomante. Nova iludindo sua mãe, acompanhada uma criada, tinha conseguido consultar-me. Sim, ah, com que indiferença ela lhe respondeu, não volta. Aquilo doeu-lhe. Que mulher má. Desde esse dia, ah, acabou de abotoar a saia em cima do corpinho, pois não encontrará colete, e foi ao espelho. Viu os seus ombros nus, o seu colo muito branco. Surpreendeu-se. Era dela aquilo tudo. Apalpou-se um pouco e depois colocou a coroa. O véu afagou-lhe as espáduas carinhosamente, como um adejo de borboleta. Teve uma freaqueza, uma coisa. Deu um aí e caiu de costas na cama, com as pernas para fora. Quando a vieram ver, estava morta. Tinha ainda a coroa na cabeça e um seio, muito branco e redondo, saltava-lhe do corpinho. O enterro foi feito no dia imediato e a casa de Albernaz esteve os dois dias cheia, como nos dias de suas melhores festas. Quaresma foi ao enterro. Ele não gostava muito dessa cerimônia, mas veio, e foi ver a pobre moça, no caixão, coberta de flores, vestida de noiva, com um ar imaculado de imagem. Pouco mudara. Entretanto, era ela mesma ali. Era a esmênia dolente e pobre de nervos, com os seus traços miúdos e os seus lindos cabelos, que estava dentro daquelas quatro tábuas. A morte tinha fixado a sua pequena beleza e o seu aspecto pueril, e ela ia para a cova com a insignificância, com a inocência e a falta de assento próprio que tinha tido em vida. Contemplando aqueles tristes restos, Quaresma viu o caixão do coche parar na porta do cemitério, atravessar pelas ruas de túmulos, uma multidão que trepava, se tocava, lutava a espaço, na estreiteza da varza e nas encostas das colinas. Algumas sepulturas como que se olhavam com afeto e se queriam aproximar, em outras, transparecia a repugnância estar em perto. Havia ali, naquele mudo laboratório de decomposições, solicitações incompreensíveis, repulsões, simpatias e antipatias. Havia túmulos arrogantes, vaidosos, orgulhosos, humildes, alegres e tristes, e de muitos, resumava um esforço, um esforço extraordinário, para escapar ao nivelamento da morte, ao apagamento que ela traz às condições e às fortunas. Quaresma ainda contemplava o cadáver da moça e o cemitério surgia aos seus olhos com as esculturas que se amontoavam, com vasos, cruzas e inscrições, em alguns túmulos, noutros, eram pirâmides de pedra tosca, retratos, caramanchões extravagantes, complicações de onatos, coisas barrocas e delirantes, para fugir ao anonimato do túmulo, ao fim dos fins. As inscrições usuberam, são longas, são breves, tem nomes, tem datas, sobrenomes, filiações, toda a certidão de idade do morto que, lá embaixo, não se pode mais conhecer e a lama pútrida, e se sente um desespero em não se deparar com um nome conhecido, nenhuma celebridade, uma notabilidade, um desses nomes que enchem décadas e, às vezes mesmo, já mortos, parece que continuam a viver, tudo é desconhecido, todos aqueles que querem fugir do túmulo para a memória dos vivos, são anóginos felizes e medíocres existências que passaram pelo mundo sem ser notadas, e lá e aquela moça lia fora para o buraco escuro, para o fim, sem deixar na vida um traço mais fundo de sua pessoa, de seus sentimentos, de sua alma, quaresma, quaresma quis afastar essa visão triste e encaminhou-se para o interior da casa, ele estivera na sala de visitas, onde dona Maricota também estava, cercada de outras senhoras amigas que nada lhe diziam, o Lulu, fardado do colégio, com fumo no braço, cochilava uma cadeira, as irmãs iam e vinham, na sala de jantar, estava o general silencioso, tendo ao lado fontes e outros amigos, caudas e bustamante conversavam baixo, afastados, e quando o quaresma passou, pôde ouvir Almirante dizer, qual? os homens estão dentro em pouco aqui, o governo está exausto, o major ficou na janela que dava para o quintal, o tecido do céu se tinha adelgaçado, o azul estava sedoso e fino, e tudo tranquilo, sereno e calmo, a Estefânia, a doutora, a de olhos maliciosos e quentes, passou, tendo ao lado Lala, que levava, de quando em quando, o lenço aos olhos já secos, a quem aquela dizia, eu, se fosse você, não comprava lá, é caro, vai ao bonhão, diz dames, dizem que tem coisas boas e é pechincheiro, o major voltou de novo a contemplar o céu que cobriu o quintal, tinha uma tranquilidade quase indiferente, Janelício apareceu demasiadamente fúnebre, todo de preto, ele tinha afivelado o rosto a mais profunda máscara de tristeza, o seu pince nesazulado também parecia de luto, não lhe fora possível deixar de ir trabalhar, um serviço urgente fizeram indispensável na repartição, é isso, general, disse ele traço, não está lá o doutor Janelício, nada se faz, não há meio da marinha mandar os processos certos, é um relaxamento, o general não respondeu, estava deveras combalido, Bustamante e Caldas continuavam a conversar baixo, ouviu-se o rodar de uma carruagem na rua, que nota chegou a sala de jantar, papai, está aí o coche, o velho levantou-se a custo e foi para a sala de visitas, falou a mulher que se ergueu com a face contraída, exprimindo uma grande contenção, os seus cabelos já tinham muitos fios de prata, não deu um passo, esteve um instante parado e logo caiu na cadeira, chorando, todos estavam vendo sem saber o que fazer, alguns choravam, Janelício tomou um partido e foi retirando os sírios de ao redor do caixão, a mãe levantou-se, veio até o esquife, beijou o cadáver, minha filha, Quaresma adiantou-se, foi saindo com o chapéu na mão, no corredor, ainda ouviu Estefane dizer a alguém, o coche é bonito, saiu, na rua parecia que havia festa, as crianças da vizinhança cercavam o carro fúnebre e faziam inocentes comentários sobre os dourados e enfeites, as grinaldas foram aparecendo e sendo dependuradas nas extremidades das colunas do coche, a minha querida filha, a minha irmã, as fitas roxas e pretas, com letras douradas, moviam-se lentamente ao leve vento que soprava, apareceu o caixão, tudo roxo, com guarnições de galões dourados, muito brilhantes, tudo aquilo ia para a terra, as janelas se povoaram, de um lado e do outro da rua, um menino na casa próxima gritou da rua para o interior, mamãe, lá vai o enterro da moça, o caixão foi afinal amarrado fortemente no carro mortuário, cujos cavalos, russos, cobertos com uma rede preta, escravavam o chão cheios de impaciência, aqueles que iam acompanhar até o cemitério procuravam seus carros, embarcaram todos, e o enterro rodou, a esse tempo, na vizinhança, alguns pombos imaculadamente brancos, as aves de Vênus, erguaram o voo, ruflando estrepitosamente, deram volta acima do coxa e tornaram logo silenciosos, quase sem bater asas, para o pombal que se ocultava nos quintais burgueses, ponto 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 um referência a ídolo africano, feitiço a um homem gordo, dois em alguns momentos do livro, Lima Barreto mostra a sua ambivalência em relação a seus ancestrais africanos, muitas vezes os caracteriza como iletrados, pouco educados ou até violentos, três após combates em Magé, a cidade fluminense foi tomada pelos revoltosos, nesse meio tempo, Flumariano ordenou um ataque que causou o grande número de assassinatos na cidade, A ilha do governador foi ocupada pelos revoltosos, devido a sua posição estratégica na baía de Guanabara, servindo de base para os mesmos, a escola de aprendizes de marinheiros localizada nessa ilha também foi ocupada, esse motivo foi bombardeada, e parte da população se refugiou na ilha d'água, próximo dali, os revoltosos acabaram sendo expulsos, mas a ilha do governador sofreu muito, e ao final parecia uma verdadeira praça de guerra, quatro referência ao capitão Ortiz, que durante a revolta da armada esteve na ilha do governador, a é da invasão dos insurgentes contra Flumariano Peixoto, os militares nela chegaram sob o comando de Eliezer Tavares, eles incursionaram até as colônias de Alinados de São Bento, na qual João Henriques, pai do autor, era o Moxarife, ali realizaram saques de roupas e animais, Lima Barreto presenciou uma dessas visitas, relatada no Crônica Estrela, de 1916, após retornar à ilha do governador, o jovem acompanhou o pai em conferência com o próprio Eliezer Tavares, quando mataram um dos bois da colônia, João Henriques em suas correspondências e registros sobre a invasão, conservados no arquivo de Lima Barreto, relatou os encontros com o capitão Ortiz, assim como as pressões que fazia em busca de gêneros e objetos diversos, como cadeiras e roupas, segundo uma carta, o exigente Ortiz chegou a habitar uma casa na ilha do governador, durante a invasão, na qual João Henriques foi convocado, debaixo de prisão, para interrogatório, 5 ilha de Vila Garnon, no interior da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, hoje ligada à cidade pelo aterro do aeroporto Santos Dumont, e onde se encontra a escola naval, 6 referência ao Forte do Gragoatá, na cidade de Niterói, localizado em ponto com ampla visualização da Baía de Guanabara, resistiu, em apoio ao Flamariano Peixoto, aos bombardeios do cruzador Tamandarei do Encoraçado Aquidaban. 7 Uma das medidas mais populares da Jovem República foi a naturalização. O artigo 69, 5 U, da Constituição Federal de 1891, referendava o decreto da grande naturalização que seguiu a proclamação. A referida passagem do texto constitucional de 1891, declarava brasileiros os estrangeiros que possuíssem bens imóveis no Brasil e que fossem casados com brasileiros, ou que tivessem filhos brasileiros, contanto que residissem no Brasil. 8 Ironia de Lima Barreto diante das potencialidades infindas que a ciência então prometia. 9 Figura com frequência retratada nos romances de É, como no conto de Machado de Assis a Cartomante. Na obra de Lima Barreto a Cartomante é sempre ambivalente, muitas vezes enganando seus clientes com soluções fáceis. A cartomancia entrou decididamente na vida nacional, afirmou Lima em 1915. Para ele, os anúncios de jornal seriam uma prova da demanda que se tinha a essas personagens. Com toda a sua ironia, afirmava não possuir ojeriz e cartomantes, até que são bastante úteis, pois mantêm e sustentam no nosso espírito essa coisa que é o mais necessário à nossa vida que o próprio pão, a ilusão. 4 O Boqueira é um sítio de quaresma, em Curuzu, voltava aos poucos ao estado de abandono em que ele o encontrara. A erva da aninha crescia e cobria tudo. As plantações que fizera tinham desaparecido na invasão do capim, do carrapicho, das urtigas e outros arbustos. Os arredores da casa ofereciam um aspecto desolador, apesar dos esforços de Anastácio, sempre vigoroso e trabalhador na sua forte velhice africana, mas baldo de iniciativa, de método, de continuidade no esforço. Um dia capinava aqui, outro dia ali, outro pedaço, e assim ia saltando de trecho em trecho, sem fazer trabalho que se visse, permitindo que as terras e os arredores da casa adquirissem um aspecto de desleixo que não condizia com o seu trabalho efetivo. As formigas voltaram também, mais terríveis e depredadoras, vencendo obstáculos, devastando tudo, restos de seara, brotos de freuteiras, até os araçazeiros depenavam, com uma energia e bravura que sorriam aos freacos expedientes da inteligência crestada do antigo escravo, incapaz de achar meios eficazes de batê-las ou afugentá-las. Entretanto ele cultivava. Era a sua mania, o seu vício, uma teimosia de caduco. Tinha uma horta que disputava diariamente as saúvas, e, como os animais da vizinhança tivessem um dia invadido, ele a protegeu pacientemente com uma cerca de materiais mais inconcebíveis. Latas de querosene desdobradas, cabros bons, folhas de coqueiros, tábuas de caixão, não obstante ter a mão bambus à vontade. Na sua inteligência havia uma necessidade do tortuoso, do aparentemente fácil, e em tudo ele punha esse jeito de sua psique, tanto no falar, com grandes rodeios, como nos canteiros que traçava, irregulares, maiores aqui, menores ali, fugindo à regularidade, ao paralelismo, à simetria, com um horror artístico. A revolta tinha tido sobre a política local efeito pacificador. Todos os partidos se fizeram dedicadamente governistas, de forma que, entre os dois poderosos contendores, o doutor Campos e o tenente Antonino, houve um traço de união que os reconciliou e os fez entenderem-se. Ao nosso que ambos disputavam encarniçadamente, chegou um outro mais forte que pôs em perigo a segurança de ambos e eles se puseram em expectativa, um instante unidos. O candidato foi imposto pelo governo central e as eleições chegaram. É um momento bem curioso esse das eleições na roça. Não se sabe bem de onde saem tantos tipos exóticos. De tal forma são eles esquisitos que se pode mesmo esperar que apareçam calções e bofes de renda, espadins e gibão. Há sobre casacas de cintura, há calças boca de sino, há chapéus de seda, tudo um museu de indumentária que aqueles roceiros vestem e um instante fazem viver entre as ruas esburacadas e estradas poerentas das vilas e lugarejos. Não faltam também os valentões, com calças bombachas e grandes bengalões de pequiá, um à espera do que der e vier. Para a monótona vida que levava Dona Adelaide, esse desfile de manequins de museu, sua porteira, em direção à sessão eleitoral que lhe ficava nas proximidades, foi um divertimento. Ela passava longos e tristes dias naquele isolamento. Fazia-lhe companhia desde muito a mulher de Felizardo, a Sinha Chica, uma velha cafusa, espécie de medê esquelética, cuja fama de rezadeira pairava sobre todo o município. Não havia quem como ela soubesse rezar dores, cortar febres, curar cobreiros e conhecesse os efeitos das ervas medicinais, a língua de vaca, a silvina, o cipó a chumbo, toda aquela drogaria que crescia pelos campos, pelas capoeiras, e pelos troncos de árvores. Além desse saber que a fazia estimada e respeitável, tinha também a habilidade de assistir partos. Na redondeza, entre a gente pobre e mesmo remediada, todos os nascimentos se faziam aos cuidados de suas luzes. Era de ver como pegava uma faca e agitava o pequeno instrumento doméstico em cruz, repetidas vezes, sobre a sede da dor ou da tarefa, rezando em voz baixa, babuciando preces que afugentavam o espírito maligno que estava ali. Contavam-se dela milagres, vitórias extraordinárias, denunciadoras do seu estranho poder quase mágico, sobre as forças ocultas, que nos perseguem ou nos auxiliam. Um dos mais curiosos, e era contado em toda parte a toda hora, consistia no afastamento das lagartas. Os vermes haviam dado num feijual, aos milheiros, cobrindo as folhas e os colmos, o proprietário já desesperava e tinha tudo perdido quando se lembrou dos maravilhosos poderes de Sinha Chica. A velha lá foi, pôs cruzes de gravetos pelas bordas da roça, assim como se fizesse a uma cerca de invisível material que nelas se apoiasse, deixou uma extremidade aberta e colocou-se na oposta a rezar. Não tardou o milagre a verificar-se. Os vermes, num rebanho moroso e serpejante, como se fossem tocados pela vara de um pastor, foram saindo na sua frente, devagar, aos dois, aos quatro, aos cinco, aos dez, aos vinte, e um só não ficou. O doutor Campos não tinha absolutamente nenhuma espécie de ciúme dessa rival. Armou-se de um pequeno desdém pelo poder sobre o mano da mulher, mas não apelou nunca para o arsenal de leis, que vedava o exercício de sua transcendente medicina. Seria impopularidade. Ele era político, no interior, e não é preciso afastar-se muito do Rio de Janeiro. As duas medicinas coexistem sem raiva e ambas atendem às necessidades mentais e econômicas da população. A da sinha chica, quase grátis, e ao encontro da população pobre, daquela em cujos cérebros, contagem ou herança, ainda vivem os manitus e manipanços, sujeitos a fugirem aos exorcismos, bens e duras e fumigações. A sua clientela, entretanto, não se resumia só na gente pobre da terra. Ali nascida ou criada, havia mesmo recém-chegados de outros ares, italianos, portugueses e espanhóis, que se socorriam da sua força sobrenatural, não tanto pelo preço ou contágio das crenças ambientes, mas também aquela estranha superstição europeia de que toda negra ou gente colorida penetraia a sagaz para descobrir as coisas malignas e exercer a feitiçaria. Enquanto a terapêutica fluídica ou herbácea de Sinha Sica atendia aos miseráveis, aos pobretões, a do doutor Campos era requerida pelos mais cultos e ricos, cuja evolução mental exigia medicina regular e oficial. Às vezes, um de um grupo passava para o outro, era nas moléstias graves, nas complicadas, nas incuráveis, quando as ervas e as resas da milagrosa nada podiam ou os xaropes e pílulas do doutor eram impotentes. Sinha Sica não era lá uma companheira muito agradável. Vivia sempre mergulhada no seu sonho divino, abismada nos misteriosos poderes dos feitiços, sentada sobre as pernas cruzadas, olhos baixos, fixos, de freaco brilho, parecendo esmalte de olhos de múmia, tanto ela era encarquilhada e seca. Não esquecia também os santos, a Santa Madre Igreja, os mandamentos, as orações ortodoxas, embora não soubesse ler, era forte no catecismo e conhecia a história sagrada aos pedaços, aduzindo a eles interpretações suas interpolações pitorescas. Com o Apolinário, o famoso capelão das ladainhas, era ela o forte poder espiritual da terra. O vigaro ficava relegado a um papel de funcionário, espécie de oficial de registro civil, encarregado dos batizados e casamentos, pois toda a comunicação com Deus e o invisível se fazia a intermédio de sim a xícara do Apolinário. É de dever falar em casamentos, mas bem podiam ser esquecidos, porque a nossa gente pobre faz uso reduzido de tal sacramento e a simples mancebia. Toda parte, substitui a solena instituição católica. Felizado, o marido dela, aparecia pouco em casa de quaresma, e, se aparecia, era a noite, passando os dias pelos matos com medo do recrutamento e logo que chegava indagava da mulher se o barulho já tinha acabado. Vivia num constante pavor, dormia vestido, galgando a janela e embrenhando-se na capoeira, a menor buleu vida. Tinham dois filhos, mas que tristeza de gente! Ajuntavam a depressão moral dos pais, uma pobreza de vigor físico e uma indolência repugnante. Eram dois rapazes, o mais velho, José, orçava pelos vinte anos, ambos inertes, moles, sem força e sem crenças, nem mesmo a da feitiçaria, das rezas e bens e duras, que fazia o encanto da mãe e merecia o respeito do pai. Não houve quem os fizesse aprender qualquer coisa e os sujeitasse a um trabalho contínuo. De quando em quando, assim de quinze em quinze dias, faziam uma talha de lenha e vendiam ao primeiro taverneiro pela metade do valor. Voltavam para casa alegres, satisfeitos, com um lenço de cores vivas, um vidro de água de colônia, um espelho, bugigangas que denunciavam ainda neles gostos bastante selvagens. Passavam então uma semana em casa, a dormir ou a perambular pelas estradas e vendas. À noite, quase sempre nos dias de festas e domingos, saiam com harmônica a tocar peças, no que eram exímios, sendo a presença deles muito requestada nos bailes da vizinhança. Embora seus pais vivessem em casa de quaresma, raramente lá apareciam, e, se o faziam, era porque de todo não tinham que comer. Levavam o descuido da vida, a imprevidência, a ponto de não terem medo do recrutamento. Eram, entretanto, capazes de dedicação, de lealdade e bondade, mas o trabalho continuado, todo dia, repugnava-lhes a natureza, como um castigo. Essa tonia da nossa população, essa espécie de desânimo doente, de indiferença nirvanesca a tudo e todas as coisas, cercam de uma caligem de tristeza desesperada a nossa roça e tirá-lhe o encanto, a poesia e o vício sedutor de plena natureza. Parece que nenhum dos grandes países oprimidos, a Polônia, a Irlanda, a Índia, apresentará o aspecto cataléptico do nosso interior. Tudo aí dorme, cochila, parece morto, naqueles há revolta, há fuga para o sonho, no nosso. Oh! Dormese! A ausência de quaresma trouxera para o seu sítio essa atmosfera geral da roça. O sossego parecia dormir, dormir de encantamento, à espera que o princípio viesse despertar. Máquinas agrícolas, que não haviam ainda servido, enferrujavam com etiqueta da casa. Aqueles arados de ponta de aço, que tinham chegado com a relha reluzente, de um brilho azulado e doce, estavam hediondos e morriam de tédio no abandono em que jaziam, brasejando angustiosamente para o céu mudo. De manhã, não se ouvia mais o cacarejar das aves no galinheiro, o esvoaçar dos pombos, todo esse no matinal de vida, de trabalho, de fartura não mais se casava com as auroras rosadas e com o chio e o alacrido passaredo, e ninguém sabia ver as paineiras em flor, com as suas lindas flores rosadas e brancas que, a espaços, caíam docemente como aves feridas. Dona Adelaide não tinha nem gosto nem atividade para superentender aqueles serviços de freio e ir à poesia da roça. Sofreia-lhe com a separação do irmão e vivia como se estivesse na cidade. Comprava os gêneros na venda e não se incomodava com as coisas do sítio. Anseava pela volta do irmão, escrevia-lhe cartas desesperadas, as quais ele respondia aconselhando o calma, fazendo promessas. A última recebida, em, tinha de supetão outro assento, não era mais confiante, entusiástica, traía desânimo, desalento, mesmo desespero. Querida Adelaide, só agora posso responder-te a carta que recebi há quase duas semanas. Justamente quando ela me chegou às mãos, acabava de ser ferido. Ferimento ligeiro é verdade, mas que me levou a câmetrar minha alma com valescência longa. Que combate, milha filha, que horror! Quando me lembro dele, passo as mãos pelos olhos como para afastar uma visão má. Fiquei com horror à guerra que ninguém pode avaliar. Uma confusão, um infernal as unir de balas, clarões sinistros, imprecações, e tudo isto no seio da treva profunda da noite. Houve momentos que se abandonaram às armas de fogo, batíamos-nos a baioneta, a coronhadas, a machado, facão, filha, um combate de trogloditas, uma coisa pré-histórica. Eu duvido, eu duvido, duvido da justiça disso tudo, duvido da sua razão de ser, duvido que seja certo e necessário tirar do fundo de nós todos a ferocidade adormecida, aquela ferocidade que se fez e se depositou em nós nos milenários combates com as feiras, quando disputávamos a terra a elas. Eu não seis homens de hoje, seis homens de Cro-Magnon, do Neandertal armados com machados de sílex, sem predade, sem amor, sem sonhos generosos, a matar, sempre a matar. Este teu irmão que estás vendo também fez das suas, também foi descobrir dentro de si muita brutalidade, muita ferocidade, muita crueldade. Eu matei, minha irmã, eu matei, e não contente de matar, ainda descarreguei um tiro quando o inimigo arquejava meus pés. Perdoa-me, eu te peço perdão, porque preciso de perdão e não sei a quem pedir, a que Deus, a que homem, alguém enfim, não imaginas como isso faz-me sofrer ponto 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 quando caí embaixo de uma carreta, o que me doía não era ferida, era alma, era consciência, Ricardo, que foi ferido e caiu ao meu lado, a gemer e pedir, capitão, meu gorro, meu gorro, traço, parecia que era o meu próprio pensamento que ironizava o meu destino. Esta vida é absurda e lógica, eu já tenho medo de viver, Adelaide, tenho medo, porque não sabemos para onde vamos, o que faremos amanhã, de que maneira havemos de nos contradizer de sol para sol, o melhor é não agir, Adelaide, e desde que o meu dever me livre desses encargos, irei viver na quietude, na quietude mais absoluta possível, para que do fundo de mim mesmo ou do mistério das coisas não provoque a minha ação ou aparecimento de energias estranhas à minha vontade, que mais me façam sofrer e tirem o doce sabor de viver, além do que, penso que todo esse meu sacrifício tem sido inútil, tudo o que nele pus de pensamento não foi atingido, e o sangue que derramei, e o sofreimento que vou sofrer é toda a vida, foram empregados, foram gastos, foram estragados, foram vilipendiados e desmoralizados em prol de uma tolice política qualquer, ninguém compreende o que quero, ninguém deseja penetrar e sentir, passo doido, tolo, maníaco, e a vida se vai fazendo inesoravelmente com a sua brutalidade e fealdade, como Quaresma dizia na carta, o seu ferimento não era grave, era, em, delicado e exigia tempo para uma cura completa e sem perigos, Ricardo, este, fora ferido mais gravemente, e se o sofreimento de Quaresma era profundamente imoral, o de coração dos outros era físico e não se cansava de gemer e imprecar contra a sorte que o arrastara até a posição de combatente, os hospitais em que se tratavam estavam separados pela Bahia, agora intransponível, exigindo a viagem de uma margem a outra bem doze horas estrada de ferro, tanto na ida como na volta, ferido como estava, Quaresma passara pela estação em que morava, o trem, em, não parava, e ele se limitou a deitar pela portinhola num longo e saudoso olhar para aquele seu sossego, de terras pobres e árvores velhas, onde sonhara repousar calmamente toda a vida, e, entretanto, o lançara na mais terrível das aventuras, e ele perguntava de si para si, onde, na terra, estava o verdadeiro, sossego, onde se poderia encontrar esse repouso de alma e corpo, pelo qual tanto ansiava, depois dos sacolejamentos que vinha passando, onde, e o mapa dos continentes, as cartas dos países, as plantas das cidades, passavam-lhe pelos olhos e não viu, não encontrou um país, uma província, uma cidade, uma rua onde houvesse ponto a sua sensação era de fadiga, não física, mas moral e intelectual, tinha vontade de não mais pensar, de não mais amar, queria, contudo, viver, prazer físico, pela sensação material pura e simples de viver, assim, convalesceu longamente, demoradamente, melancolicamente, sem uma visita, sem ver uma face amiga, coleoni e família se haviam retirado para fora, o general, preguiça e desleixo, não viera vê-lo, vivia só, envolvido na suavidade da convalescença, a pensar no destino, na sua vida, nas ideias e mais que tudo nas suas desilusões, entretanto, a revolta na Bahia chegava ao fim, toda a gente já pressentia isso e queria esse alívio, ponto, o almirante e o Bernas, ambos pelos mesmos motivos, observavam esse fim com tristeza, o primeiro via fugir o seu sonho de comandar uma esquadra e a consequente volta para o quadro, e o general sentia perder a sua comissão, cujos rendimentos faziam de forma tão notável melhorar a situação da família, naquela manhã, bem cedo, dona Maricota acordar o marido, Chico, levanta-te, olha que tens que ir à missa do senador Claremundo, ouvindo a recomendação da mulher, ao Bernas ergueu-se logo do leito, era preciso não faltar, a sua presença se impunha e significava muito, Claremundo fora um republicano histórico, agitador, tribuno temido, no tempo do império, após a república, em, não apresentar a você aos pares do senado nada de útil e bem-fazejo, embora assim, a sua influência ficara sendo grande, e, com diversos outros, era chamado patriarca da república, há nos próceres republicanos uma necessidade extraordinária de serem gloriosos e não esquecidos pelo futuro, aqueles se recomendam com teimoso interesse, Claremundo era um desses próceres e, durante a comoção, não se sabia bem que, seu prestígio cresceu e já se falava nele para substituir o marechal, ao Bernas conhecera-o vagamente, mas assistir a sua missa era quase uma afirmação política, a dor da morte da filha já se esvaira muito na sua memória, o que o fazia sofrer era aquela semivida da moça, mergulhada na loucura e na moléstia, a morte tem a virtude de ser brusca, de chocar, mas não corroer, como essas moléstias duradouras nas pessoas amadas, passado que é o choque, vai ficando em nós uma suave recordação doente querido, uma boa fisionomia sempre presente aos nossos olhos, dava-se isso com ao Bernas e a sua satisfação de viver e a sua jovialidade natural foram voltando insensivelmente, obediente a mulher, preparou-se, vestiu-se e saiu, conquanto se estivesse ainda em plena revolta, esses ofícios fúnebres se faziam nas igrejas do centro da cidade, o general chegou a tempo e a hora, havia uniformes e cartolas e todos se comprimiam para assinar as listas de presença, não tanto que quisessem atestar a família do morto esse ato delicado ponto e vírgula dominava-os, além disso, a esperança de ter os nomes nos jornais, ao Bernas não deixou de atirar-se também a uma das listas que andavam pelas mesas da sacristia, e, quando ia assinar, alguém lhe falou, era o almirante, a missa ia começar, mas ambos evitaram entrar na nave cheia, e ficaram a um vão de janela, na sacristia, conversando, então acaba breve, hein? dizem que a esquadra já saiu de Pernambuco, fora Caldas quem falara primeiro e a resposta do general fê-lo sorrir irônico dizendo, enfim, a Bahia está cercada de canhões, continuou o general, após uma pausa a traço, e o marechal vai intimá-los a renderem-se, já era tempo, fez Caldas, comigo, a coisa já estava acabada, levar quase sete meses para dar cabo de uns calhambecas, você exagera, Caldas, a coisa não era tão fácil assim, e o mar, que fez a esquadra há tanto tempo no Recife, você não me dirá, ah, se fosse com este seu criado, tinha logo partido e atacado, sou pelas decisões prontas, o padre, no interior da igreja, continuava a pedir a Deus repouso para a alma do senador Claremundo, o místico cheiro de incenso vinha até eles e o votivo perfume, votivo ao Deus da paz e da bondade, não os demovia dos seus pensamentos guerreiros, entre nós, aduziu Caldas, não há mais gente que preste, isto é um país perdido, acaba a colônia inglesa, coçou nervoso e um dos favoritos esteve um instante a olhar o ladrilho do chão, Albernaz avançou, meio sarcástico, agora não, agora a autoridade está prestigiada, consolidada, e uma era de progresso vai abrir-se para o Brasil, qual o que? onde é que você viu um governo? mais baixo, Caldas, ponto, onde é que se viu um governo que não aproveita as aptidões, abandonas, deixas-a e vegetar, dá-se o mesmo com as nossas riquezas naturais, jazem aí à toa, a cineta soou e olharam um pouco a nave cheia, pela porta, via-se uma ação de homens, todos de negro, ajoelhados, contritos, batendo nos peitos, a confessar de si para si, mea culpa, mea máxima culpa, uma réstia de sol coava-se uma das aberturas do alto e resplandecia sobre algumas cabeças, insensivelmente, os dois, na sacristia, levaram a mão ao peito e confessaram também, mea culpa, mea máxima culpa, a missa veio a acabar e ambos entraram para o abraço da pragmática, a nave recendia em um senso e tinha um aspecto tranquilo de mortalidade, todos tinham um grande ar de compunção, amigos, parentes, conhecidos e desconhecidos pareciam sofrer igualmente, albernaz e caudas, logo que penetraram no corpo da igreja, apanharam no ar um sentimento profundo e afivelaram no arrosto. Genelício também viera, ele tinha o vício das missas das pessoas importantes, dos cartões de pesames, dos cumprimentos em dias de aniversário, temendo que a memória não o ajudasse, possuía um caderninho onde as datas aniversárias estavam assentadas e as residências também, o índice era organizado com muito cuidado, não havia sogra, prima, tia, cunhada de homem importante, que, em dia de aniversário, não recebesse os seus parabéns, e, morte, não o levasse à igreja em missa de sétimo dia, o seu traje de luto era de pano grosso, pesado, e, olhando, lembrava-nos logo de um castigo dantesco, na rua, Genelício escovava a cartola com a manga da sobrecasaque e dizia ao Zogo e ao almirante, a coisa está para acabar, breve, e se resistirem? Perguntou o general, qual? Não resistem, corre que já propuseram rendição, é preciso arranjar uma manifestação ao marechal, não acredito, fez o almirante, conheço muito Saldanha, é orgulhoso e não se entrega assim, Genelício ficou um pouco assustado com a entonação da voz do seu parente, teve medo que lhe falasse mais alto, desce na vista e o comprometesse, calou-se, albernaz, em, avançou, não há orgulho que resista a uma esquadra mais forte, forte, uns calhãobeques, homem, caudas continha a custo a fúria que lhe ia na alma, o céu estava azul e calmo, havia nele nuvens brancas, leves, esgarçadas, que se moviam lentamente, como velas, naquele mar infinito, Genelício olhou um pouco e aconselhou, almirante, não fale assim, olhe que, qual, não tenho medo, porcarias, bom, fez Genelício o traço, eu tenho que ir à rua primeiro de sul dois é, despediu-se e saiu com o seu traje de chumbo, curvado, olhando o chão com o seu pin cinês azulado, palmilhando a rua com passo humildo e cauteloso, Albernazio e Caldas ainda estiveram conversando um tempo e se despediram sempre amigos, cada um com o seu desgosto e a sua decepção, tinham razão, a revolta veio acabar daí a dias, a esquadra legal entrou, os oficiais revoltosos se refugiaram nos navios de guerra portugueses e o marechal flamariano ficou senhor da Bahia, no dia da entrada, acreditando que houvesse canhoneio, uma grande parte da população abandonou a cidade, refugiando-se nos subúrbios, baixo das árvores, na casa de amigos ou nos galpões construídos a drede pelo estado, era de ver o terror que se estampava naquelas fisionomias, a ânsia e angústia também, levavam trouxas, samburás, pequenas malas, crianças de peito, a chorar, o papagaio querido, o cachorro de estimação, o passarinho que já muito quebrava a tristeza de uma casa pobre, ponto que mais metia medo era o famoso canhão de dinamite, do Niterói, uma espalhafatosa invenção americana, instrumento terrível, capaz de causar terremotos e de abalar os fundamentos das montanhas graníticas do rio. As crianças e as mulheres, mesmo fora do alcance de seu poder, temiam ouvir o seu estrondo, entretanto, esse fantasma Yankee, esse pesadelo, essa quase força da natureza, foi morrer abandonado num cais, desprezado e inofensivo. O fim do levante foi um alívio, a coisa já estava ficando monótona e o marechal ganhou feições sobre-humanas com a vitória. Quaresma teve alta esse tempo, e uma ala de seu batalhão foi destacada para guarnecer a ilha das Enxadas. Inocenso Bustamante continuava a superentender o corpo com muito zelo, do interior do seu gabinete, na estalagem condenada que lhe servia de quartel. A escrituração estava em dia e era feita com a melhor letra. Policarpo aceitou com repugnância o papel de carcereiro, pois na ilha das Enxadas estavam depositados os marinheiros prisioneiros. Os seus tormentos d'alma a mais cresceram com exercício de tal função. Quase os não olhava, tinha vexame, piedade e parecia ali que dentre eles um conhecia o segredo de sua consciência. De resto, todo o sistema de ideias que o fizera meter-se na guerra civil se tinha desmoronado. Não encontraram o Sully e muito menos o Henrique IV. Sentia também que o seu pensamento motriz não residia em nenhuma das pessoas que encontrara. todos tinham vindo ou com poeris pensamentos políticos ou interesse. Nada de superior os animava. Mesmo entre os moços, que eram muitos, se não havia baixo interesse, existia uma adoração fetística pela forma republicana, um exagero das virtudes dela, um pendor para o despotismo que os seus estudos e meditações não podiam achar justo. Era grande a sua desilusão. Os prisioneiros se amontoavam nas antigas salas de aulas e alojamentos dos expirantes. Havia simples marinheiros. Havia inferiores. Havia escreventes e operários de bordo. Brancos, pretos, mulatos, caboclos. Gente de todas as cores e todos os sentimentos. Gente que se tinha metido em tal aventura pelo hábito de obedecer. Gente inteiramente estranha à questão em debate. Gente arrancada à força aos lares ou à calaçaria das ruas, pequeninos, tenros, ou que se haviam alistado miséria. Gente ignara, simples, às vezes cruel e perversa como crianças inconscientes, às vezes, boa e dócil como um cordeiro, mas, enfim, gente sem responsabilidade, sem anseio político, sem vontade própria, simples autômatos nas mãos dos chefes e superiores que a tinham abandonado à mercê do vencedor. De tarde, ele ficava a passear, olhando o mar. A viração soprava ainda e as gaivotas continuavam a pescar. Os barcos passavam. Ora eram lanchas fumarentas que lá iam para o fundo da baía, ora pequenos botes ou canoas, roçando carinhosamente a superfície das águas, pendendo para lá e para cá, como se as suas alvas velas enfunadas quisessem afagar a espelhenta superfície do abismo. Os órgãos vinham suavemente morrendo na violeta macia, e o resto era azul, um azul imaterial que nebreava, embriagava, como um licor captoso. Ficava assim um tempo longo, a ver, e quando se voltava, olhava a cidade que entrava na sombra, aos beijos sangrentos do ocaso. A noite chegava e Quaresma continuava a passear na borda do mar, meditando, pensando, sofrendo com aquelas lembranças de ódios, de sangueiras e ferocidade. A sociedade e a vida pareceram-lhe coisas horrorosas, e imaginou que do exemplo delas vinham os crimes que aquela punia, castigava e procurava restringir. Eram negras e desesperadas as suas ideias. Muita vez julgou que delirava, e então se lamentava estar sozinho, não ter um companheiro com quem conversar, que lhe fizesse fugir aqueles tristes pensamentos que o assediavam e se estavam transformando em obsessão. Ricardo estava de guarnição na Ilha das Cobras, e, mesmo que ali estivesse, os rigores da disciplina não lhe permitiriam uma conversa mais amigável. Vinha a noite inteiramente, e o silêncio e a treva envolviam tudo. Quaresma ainda ficava horas ao ar livre a pensar, olhando o fundo da baía, onde quase não havia luzes que interrompessem a continuidade do negro noturno. Fixava bem os olhos para lá, como se os quisesse habituar a penetrar nas coisas indecifriáveis e adivinhar dentro da sombra negra a forma das montanhas, o recorte das ilhas que a noite tinha feito desaparecer. Fatigado, ia dormir, nem sempre dormia bem, tinha insônias e, se queria ler, a atenção recusava fixar-se e o pensamento vagabundava muito longe do livro. Certa noite em que ia dormindo melhor, um inferior veio acordá-lo pela madrugada. Senhor Major, está aí o homem do Itamaraty. Que homem! O oficial que vem buscar a turma do boqueirão. Três sem atinar bem do que se tratava, levantou-se e foi ao encontro do visitante. O homem já estava no interior de um dos alojamentos. Uma escolta estava à porta. Seguiam-me em algumas praças, das quais uma levava uma lanterna que derramava no salão uma freia caluzena amarelada. A vasta sala estava cheia de corpos, deitados, semenus, e havia todo o íris das cores humanas. Uns roncavam, outros dormiam somente, e, quando o quaresma entrou, houve alguém quem sonhou, gemeu. Aí, cumprimentaram-se, quaresma e o emissário do Itamaraty, e nada disseram. Ambos tiveram medo de falar. O oficial despertou um dos prisioneiros e disse para as praças, levem este. Seguiu adiante e despertou outro. Onde você esteve? Eu, respondeu o marinheiro, na Guanabara. Ah, Patife, acudiu o homem do Itamaraty. Este também. Levem. Ponto. Os soldados condutores iam até a porta, deixavam o prisioneiro e voltavam. O oficial passou uma ação deles e não fez reparo. Adiante, deu com um rapaz claro, freio anzino, que não dormia. Gritou então, levante-se. O rapaz ergueu-se tremendo. Onde esteve você? Perguntou. Eu era enfermeiro. Retrucou o rapaz. Que enfermeiro? Fez o emissário. Levem este também. E ponto. Mas, seu tenente, deixe-me escrever a minha mãe. Pediu o rapaz quase chorando. Que mãe? Respondeu o homem do Itamaraty. Siga. Vá. E assim foi uma dúzia, escolhida a Esmo, ao acaso, cercada pela escolta, a embarcar num batelão que uma lancha logo rebocou para fora das águas da ilha. Quaresma não atinou de pronto com o sentido da cena e foi, após o afastamento da lancha, que ele encontrou uma explicação. Não deixou de pensar então que força misteriosa, que injunção irônica a ele se tinha misturado em tão tenebrosos acontecimentos. Assistindo ao sinistro alicerçar do regime, a embarcação não ia longe. O mar gemia demoradamente de encontro às pedras do cais. A esteira da embarcação estrelejava fosforescente. No alto, num céu negro e profundo, as estrelas brilhavam serenamente. A lancha desapareceu nas trevas do fundo da baía. Para onde ia? Para o boqueirão. Um árvore que fornece madeira resistente e que nesse caso devia ser bem útil para as bengalas usadas para caminhar. Dois ruas do centro do Rio de Janeiro, aberta para ligar o Morro do Castelo ao Morro de São Bento, possuía o nome de Rua Direita e era conectada, originalmente, como prolongamento de outra rua, a da Misericórdia. Apesar de seu crescimento lento, em comparação às outras importantes ruas, logo se impôs sobre as demais. Em sua extensão, foram estabelecidas o Capela Real, o Passo Imperial e o Banco do Brasil. Com a notícia do fim da Guerra do Paraguai em 1 de março de 1870, D. Pedro II ordenou que a rua direita passasse a se chamar Primeiro de Sul. 3. A Ilha do Boqueirão localiza-se ao norte da Ilha do Governador, no qual hoje está instalado o Centro de Munição da Marinha. Devido à sua geografia, favorável à tracação de embarcações de grande porte, a ilha foi adquirida em 1872 pela Coroa Brasileira para servir de depósito de pólvora. 5. A filhada como lhe parecia lógico com ele mesmo estar ali metido naquele estreito calabouço. Pois ele, o Quaresma Plácido, o Quaresma de tão profundos pensamentos patrióticos, merecia aquele triste fim. De que maneira sorrateira o destino arrastar até ali, sem que ele pudesse pressentir o seu extravagante propósito, tão aparentemente sem relação com o resto da sua vida, teria sido ele com os seus atos passados, com as suas ações encadeadas no tempo, que fizera com que aquele velho Deus docilmente o trouxesse até a execução de tal desígnio. Ou teriam sido os fatos externos, que venceram a ele, Quaresma, e fizeram um escravo da sentença da onipotente divindade. Ele não sabia, e, quando temava em pensar, as duas coisas se baralhavam, se amaranhavam, e a conclusão certa e exata lhe fugia. Não estava ali a muitas horas, fora preso pela manhã, logo ao erguer-se da cama, e, pelo cálculo aproximado do tempo, pois estava sem relógio e mesmo se o tivesse não poderia consultá-lo a frear-cá à luz da masmorra. Imaginava podiam ser onze horas, que estava preso. Ao certo não sabia, o oficial que o conduzira nada lhe quisera dizer, e, desde que saíra da ilha das enxadas para das cobras, não trocara palavra com ninguém, não vira nenhum conhecido no caminho, nem o próprio Ricardo, que lhe podia, com um olhar, com um gesto, trazer sossego às suas dúvidas. Entretanto, ele atribuía a prisão à carta que escrever ao presidente, protestando contra a cena que presenciara na véspera, não se pudera conter. Aquela leva de desgraçados a sair assim, a dez horas, escolhidos a esmo, para uma carniçaria distante, falar a fundo a todos os seus sentimentos, puser a diante dos seus olhos todos os seus princípios morais, desafiar a sua coragem moral e a sua solidariedade humana, e ele escreverá o carta com veemência, com paixão, indignado. Nada omitiu do seu pensamento, falou claro, freiam que nitidamente. Devia ser isso que ele estava ali naquela masmorra, engaiolado, trancafiado, isolado dos seus semelhantes como uma fera, como um criminoso, sepultado na treva, sofrendo umidade, misturado com os seus detritos, quase sem comer. Como acabarei? Como acabarei? E a pergunta lhe vinha, no meio da revoada de pensamentos que aquela angústia provocava pensar. Não havia base para qualquer hipótese. Era de conduta tão irregular e incerto governo no que tudo ele podia esperar, a liberdade ou a morte. Mas hasta que aquela ponto o tempo estava de morte, de carnificina, todos tinham sede de matar, para afirmar mais a vitória e senti-la bem na consciência a coisa sua, própria, e altamente honrosa. Iria morrer, quem sabe se naquela noite mesmo, e que tinha ele feito de sua vida. Nada. Levar a toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, amar e querê-la muito, no intuito de contribuir para sua felicidade e prosperidade. Gastar a sua mocidade nisso, a sua virilidade também, e, agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o condecorava, matando-o. E o que não deixara de ver, de gozar, de freio ir, na sua vida, tudo. Não brincara, não pandegara, não amara, todo esse lado da existência que parece fugir um pouco à sua tristeza necessária. Ele não vira, ele não provara, ele não experimentara, desde 18 anos que o tal patriotismo absorvia e ele fizera a tolice de estudar inutilidades que lhe importavam os rios. Eram grandes, pois que fossem, em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil. Em nada, o importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas coisas de tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma. Nenhuma. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio, e levou-o à loucura. Uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil como diziam os livros. Outra decepção. E, quando o seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu combater como feraz. pois não a via matar prisioneiros, inúmeros. Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A pátala que quisera ter era um mito, era um fantasma criado ele no silêncio do seu gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir, havia. A que existia de fato era a do tenente Antonino, a do doutor Campos, a do homem do Itamaraty. E, bem pensando, mesmo na sua pureza, o que vinha a ser a pátria, não teria levado toda a sua vida norteada uma ilusão, uma ideia a menos, sem base, sem apoio, um deus ou uma deusa cujo império se esvaiia. Não sabia que essa ideia nascera da amplificação da crendice dos povos grego-romanos de que os ancestrais mortos continuariam a viver como sombras e era preciso alimentá-las para que eles não perseguissem os descendentes. Lembrou-se do seu fustel de colanges. Um lembrou-se de que essa noção nada é para os menenã-nã, para tantas pessoas. Pareceu-lhe que essa ideia como que for explorada pelos conquistadores instantes sabedores das nossas subserviências psicológicas, no intuito de servir às suas próprias ambições. Reviu a história, viu as mutilações, os acréscimos em todos os países históricos e perguntou-lhe-se para si, como um homem que vivesse quatro séculos, sendo friancês, inglês, italiano, alemão, podia sentir a pátria. Uma hora, para o friancês, o frianco condado era a terra dos seus avós. Outra não era. Num dado momento, a Alsácia não era. Depois era e afinal não vinha a ser. Nós mesmos não tivemos a cisplatina a dois e não a perdemos. E, por ventura, sentimos que haja lá amanes dos nossos avós e isso sofremos qualquer mágoa. Certamente era uma noção sem consistência racional e precisava ser revista. Mas, como é que ele, tão sereno, tão lúcido, empregar a sua vida, gastar ao seu tempo, envelhecer atrás de tal quimera? Como é que não viu nitidamente a realidade? Não a pressentiu logo e se deixou enganar um falaz ídolo, absorver-se nele, dar-lhe em holocausto toda a sua existência. Foi o seu isolamento, o seu esquecimento de si mesmo, e assim é que ia para a cova, sem deixar traço seu, sem um filho, sem um amor, sem um beijo mais quente, sem nenhum mesmo, e sem sequer uma asneira. Nada deixava que afirmasse a sua passagem e a terra não lhe dera nada de saboroso. Contudo, quem sabe se outros que lhe seguissem as pegadas não seriam mais felizes? E logo respondeu a si mesmo, mas como? Se não se fizera comunicar, se nada dissera e não prender o seu sonho, dando-lhe corpo e substância, e esse seguimento adiantaria alguma coisa? E essa continuidade traria enfim para a terra alguma felicidade? Há quantos anos vidas mais valiosas que a dele, se vinham oferecendo, sacrificando e as coisas ficaram na mesma, a terra na mesma miséria, na mesma opressão, na mesma tristeza. E ele se lembrava que há bem cem anos, ali, naquele mesmo lugar onde estava, talvez naquela mesma prisão, homens generosos e ilustres estiveram presos quererem melhorar o estado de coisas de seu tempo. Talvez só tivessem pensado, mas sofreram pelo seu pensamento. Tinha havido vantagem. As condições gerais tinham melhorado. Aparentemente sim, mas, bem examinado, não. Aqueles homens, acusados de crime tão nefando em face da legislação da E, tinham levado dois anos a ser julgados. E ele, que não tinha crime algum, nem era ouvido, nem era julgado, seria simplesmente executado. Fora bom, fora generoso, fora honesto, fora virtuoso, ele que fora tudo isso ia para a cova sem acompanhamento de um parente, de um amigo, de um camarada. Onde estariam eles? Sobre o Ricardo o coração dos outros, tão simples e tão inocente na sua mania de violão, ele não poria mais os olhos? Era tão bom que o pudesse, para mandar a sua irmã um último recado, ao preto Anastácio um adeus, a sua alfilhada um abraço. Nunca mais vê-los ia, nunca. E ele chorou um pouco. Quaresma, hein, enganava-se em parte. Ricardo soubeira de sua prisão e procurava soltá-lo. Teve notícia do exato motivo dela, mas não se intimidou. Sabia perfeitamente que corria grande risco, pois a indignação no palácio contra a quaresma fora geral, a vitória tinha feito os vitoriosos inclementes e ferozes. E aquele protesto soou entre eles como um desejo de diminuir o valor das vantagens alcançadas. Não havia mais predade, não havia mais simpatia, nem respeito pela vida humana. O que era necessário era dar o exemplo de um massacre à turca, em clandestino, para que jamais o poder constituído fosse atacado o mesmo discutido. Era a filosofia social da E, com forças de religião, com os seus fanáticos, com os seus sacerdotes e pregadores. E ela agia com a maldade de uma crença forte, sobre a qual fizéssemos repousar a felicidade de muitos. Ricardo, entretanto, não se amedrontou, procurou influências de amigos. Ao entrar no Largo de São Francisco, encontrou o generício. Vinha da missa da irmã da sogra do deputado Castro. Como sempre, trajava uma pesada sobre casaca preta que parecia de chumbo. Já estava subdiretor e o seu trabalho era agora imaginar meios e modos de ser diretor. A coisa era difícil, mas trabalhava no livro, os tribunais de contas nos países asiáticos, o qual, demonstrando uma erudição superior, talvez o levasse ao alto lugar cobiçado. Vendo-o, Ricardo não se deteve. Correu-lhe o encalço e falou-lhe. Doutor, Vossa Excelência dá licença que lhe dê uma palavra. Genelício perfilou-se tudo e, como tivesse péssima memória das fisionomias humildes, perguntou com solenidade e arrogância. Que deseja, camarada? Coração dos outros estava com a sua farda do Cruzeiro do Sul e não ficava bem a Genelício dar-se como conhecido de um soldado. O trovador julgou o mesmo esquecido e indagou ingenuamente. Não me conhece mais, doutor? Genelício fechou um pouco os olhos de trás do pince e nez azulado e disse cicamente. Não, eu, fez com humildade Ricardo, sou Ricardo coração dos outros, que cantou no seu casamento. Genelício não sorriu, não deu mostrás de alegria e limitou-se. Ah, é o senhor. Bem, que deseja? O senhor não sabe que major quaresma está preso. Quem é? Aquele que foi vizinho do seu sogro. Aquele maluco? Ah, e daí? Eu queria que o senhor se interessasse. Não me meto nessas coisas, meu amigo. O governo tem sempre razão. Passe bem. E Genelício seguiu com o seu passo cauteloso de quem poupa as solas das botas. Enquanto Ricardo ficava de pé a olhar o largo, a gente que passava, a estátua imóvel, as casas feias, a igreja, tudo lhe pareceu hostil, mal indiferente. Aquelas caras de homens tinham cataduras de feras e ele quis um momento chorar de desespero e não poder salvar o amigo. Lembrou-se, em, de Albernaz, e correu a procurá-lo. Não era longe, mas o general ainda não tinha chegado. Ao fim de uma hora o general chegou e, dando com Ricardo, perguntou, que há. O trovador, bastante emocionado, explicou-lhe com voz dorida todo o fato. Albernaz consertou o pincinês, ajeitou bem o trancelim de ouro na orelha e disse com doçura, meu filho, eu não posso. Você sabe, sou governista e parece, se eu for pedir um preso, que já não sou bastante. Sinto muito, mas, que se há de fazer? Paciência. e entrou para o seu gabinete prazenteiro, muito seguro de si, dentro do seu plácido uniforme de general. Os oficiais continuavam a entrar e a sair, as campainhas suavam, os contínuos e vinham, e Ricardo procurava entre todas aquelas fisionomias uma que lhe pudesse valer. Não havia e ele desesperava. Mas quem havia de ser? Quem? Lembrou-se, o comandante, e foi ter com o coronel Bustamante, na velha estalagem que servia de quartel ao garboso Cruzeiro do Sul. O batalhão ainda continuava em pé de guerra. Embora terminada a revolta no porto do Rio de Janeiro era preciso mandar forças para o Sul, de forma que os batalhões não tinham sido dissolvidos e um dos apontados para partir era o Cruzeiro. O Alferes Cocho, no ensaboado pátio da antiga estalagem, continuava na sua faina de instrutor dos novos recrutas. Ombro-o-o-o-o-a-armas. Meia na volta. Ricardo entrou. Subiu rapidamente a oscilante escada do velho cortiço e logo que chegou ao cubículo do comandante, gritou, com licença, comandante. Bustamante andava de mau humor. Aquele negócio de partir para o Paraná não lhe agradava. Como é que havia de superentender a escrita do batalhão? No fervor de batalhas, nas desordens de marchas e contramarchas. Isso era uma tolice do comandante marchar. O chefe devia ficar a resguardo para providenciar e dirigir a escrituração. Ele pensava nessas coisas, quando Ricardo pediu licença. Entre, disse ele. O bravo coronel coçava a grande barba mosaica, tinha o dolman desabotoado e acabava de calçar um dos pés de botina, para com mais decência receber o inferior. Ricardo expôs o seu pedido e esperou com paciência a resposta, que custou a vir. Fim. Inocenso disse, sacudindo a cabeça e olhando o inferior o cheio de severidade. Vai-te embora, senão mando te prender. Já. E apontou com o dedo a porta da saída num gesto marcial e enérgico. O cabo não se demorou mais. No pátio o instrutor coxo, veterano do Paraguai, continuava com solenidade a encher a arruinada a estalagem com as suas vozes de comando. Ombro-o. A armas. Meia-am. Ponto 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 volta. Vou ver. Ricardo veio andando triste e desalentado. O mundo lhe parecia vazio de afeto e de amor. Ele que sempre decantara nas suas mudinhas a dedicação, o amor, as simpatias. Vi agora que tais sentimentos não existiam. Tinha marchado atrás de coisas fora da realidade, de quimeras. Olhou o seu alto. Estava tranquilo e calmo. Olhou as árvores. As palmeiras cresciam com orgulho e titanicamente pretendiam atingir o céu. Olhou as casas, as igrejas, os palácios e lembrou-se das guerras, do sangue, das dores que tudo aquilo custara. E era assim que se fazia a vida, a história e o heroísmo, com violência sobre os outros, com opressões e sofreimentos. Logo, hein, recordou que era preciso salvar o amigo e que era necessário dar mais uns passos. Quem poderia? Consultou sua memória. Viu um, viu outro e fim lembrou-se da filhada de Quaresma, e foi procurá-la na real grandeza. Chegou, narrou-lhe o fato e as suas sinistras apreensões. Ela estava só, pois o marido cada vez mais trabalhava para aproveitar os despojos da vitória. Não perdia um minuto, andando atrás de um e de outro. Olga lembrou-se bem do padrinho, do seu eterno sonhar, da sua ternura, da tenacidade que punha em seguir as suas ideias, da sua candura de donzela romântica. Ponto ponto ponto. Durante um instante uma grande tomou a toda inteira e tirou-lhe a vontade de agir. Pareceu-lhe que era bastante a sua predade e ela ia de algum modo dar-lhe anitivo a sofrimento do padrinho, mas bem cedo o viu ensanguentado. Ele, tão generoso, ele, tão bom, e pensou em salvá-lo. Mas que fazer, meu caro senhor Ricardo? Que fazer? Eu não conheço ninguém. Eu não tenho relações. Minhas amigas. Alice, a mulher do doutor Brandão, está fora. A Cacilda, a filha do castrioto, não pode, não sei, meu Deus. E acentuou essas últimas palavras com grande e lancinante desespero. Os dois ficaram calados. A moça, que estava sentada, tomou a cabeça entre as mãos e as suas unhas longas e aperoladas engastaram-se nos seus cabelos negros. Ricardo estava de pé e aparvalhado. Que hei de fazer, meu Deus? Repetiu ela, pela primeira vez. Ela sentiu que a vida tinha coisas desesperadoras. Possuía a mais forte disposição de salvar seu padrinho, faria sacrifício de tudo, mas era impossível, impossível. Não havia um meio, não havia um caminho. Ele tinha que ir para o posto de suplício, tinha que subir o seu calvário, sem esperança de ressurreição. Talvez seu marido, disse Ricardo. Pensou um pouco, demorou-se mais no exame do caráter do esposo, mas, em breve, viu bem que o seu egoísmo, a sua ambição e sua ferocidade interessera não permitiriam que ele desse um mínimo passo. Qual? Esse? Ricardo não sabia o que aconselhá-la e olhava sem pensamentos móveis e a montanha negra e alta que se avistava da sala onde estavam. Queria encontrar um alvitre, um conselho, mas nada. A moça continuava a cravar os dedos nos seus cabelos negros e olhar a mesa em que repousavam seus cotovelos. O silêncio era augusto. Num dado momento, Ricardo teve uma grande alegria no olhar e disse, se a senhora fosse lá. Ela levantou a cabeça, os seus olhos se dilataram de espanto e o rosto lhe ficou rígido. Pensou um pouco, um nada, e falou com firmeza, vou. Ricardo ficou só e sentou-se. Olga foi vestir-se. Ele então pensou com admiração naquela moça que simples amizade se dava tão arriscado o sacrifício, que tinha a alma tão ao alcance dela mesmo e a sentiu bem longe desse nosso mundo, desse nosso egoísmo, dessa nossa baixez e cobriu a sua imagem com um grande olhar de reconhecimento. Não tardou que ela ficasse pronta e ainda abotoava as luvas na sala de jantar. Quando o marido entrou, vinha radiante, com os seus grandes bigodes e o seu rosto redondo cheio de satisfação de si mesmo. Nem fez menção de ter visto Ricardo e foi logo direito à mulher. Vai sair? Ela, afogueada pela ânsia desesperada de salvar Quaresma, disse com certa vivacidade, vou. Armando ficou admirado de vê-la falar daquele modo. Voltou-se um instante para Ricardo, quis interrogá-lo, mas logo, dirigindo-se à mulher, perguntou com autoridade, aonde vais? A mulher não lhe respondeu logo e, sua vez, o doutor interrogou o trovador, que faz o senhor aqui? Coração dos outros não teve ânimo de responder. Adivinhava uma cena violenta que ele teria querido evitar, mas Olga adiantou-se. Vai acompanhar-me ao Itamaraty, para salvar da morte o meu padrinho. Jazabe, o marido pareceu acalmar-se. Acreditou que, com meio suas olhos, poderia evitar que a mulher desse passo tão perigoso para os seus interesses e ambições. Falou docemente, fazes mal. Que? Perguntou ela com calor. Vais comprometer-se. Sabes que? Ela não lhe respondeu logo e mirou um instante com os seus grandes olhos cheios de escárnio. Mirou um, dois minutos. Depois, riu-se um pouco e disse. É isto? Eu, porque eu, porque eu, é só eu para aqui, eu para ali. Não pensas na outra coisa. A vida é feita para ti. Todos só devem viver para ti. Muito engraçado. De forma que eu não tenho o direito de me sacrificar, de provar a minha amizade, de ter na minha vida um traço superior. É interessante. Não sou nada, nada. Sou alguma coisa como um móvel, um adorno. Não tenho relações, não tenho amizades, não tenho caráter. Ora, ela falava, ora vagarosa e irônica, ora rapidamente e apaixonada. E o marido tinha diante de suas palavras um grande espanto. Ele viverá sempre tão longe dela que não a julgara nunca capaz de tais assomos. Então aquela menina, então aquele bibelote, quem lhe teria ensinado tais coisas? Quis desarmá-la com uma ironia e disse risonho, estás no teatro? Ela lhe respondeu logo, se é só no teatro que há grandes coisas. Estou. E acrescentou com força, é o que te digo, vou e vou, porque devo, porque quero, porque é do meu direito. Apanhou a sombrinha, consertou o véu e saiu solene, firme, alta e nobre. O marido não sabia o que fazer. Ficou assombrado e assombrado e silencioso viu-a sair pela porta fora. Em breve, estava no palácio da rua larga. Ricardo não entrou, deixou que a moça o fizesse e foi esperá-la no campo de Santana. Ela subiu. Havia um imenso burburinho, uma agitação de entradas e saídas. Toda a gente queria mostrar-se a Floriano, queria cumprimentá-lo, queria dar mostras da sua dedicação, provar o céu aos serviços, mostrando-se co-participante na sua vitória. Lançavam mão de todos os meios, de todos os planos, de todos os processos. O ditador tão acessível antes agora se esquivava. Havia quem lhe quisesse beijar as mãos, como ao Papa ou ao Imperador. E ele já tinha nojo de tanta subserviência. O califa não se supunha sagrado e aborrecia-se. Olga falou aos contínuos, pedindo ser recebida pelo Marechal. Foi inútil. A muito custo conseguiu falar a um secretário ou ajudante de ordens. Quando ela lhe disse a que vinha, a fisionomia terrosa do homem tornou-se de ouca e sob as suas pálpebras correu um firme e rápido lampejo de espada. Quem? Quaresma. Disse ele. Um traidor. Um bandido. Depois, arrependeu-se da veemência. Fez com certa delicadeza. Não é possível, minha senhora. O Marechal não a atenderá. Ela nem lhe esperou o fim da freiaze. Ergueu-se orgulhosamente, deu-lhe as costas e teve vergonha de ter ido pedir, de ter descido do seu orgulho e ter enxovalhado a grandeza moral do padrinho com o seu pedido. Com tal gente, era melhor tê-lo deixado morrer só hieroicamente num iléu qualquer, mas levando para o túmulo inteiramente intacto o seu orgulho, a sua doçura, a sua personalidade moral, sem a mácula de um empenho que diminuísse a injustiça de sua morte, que de algum modo fizesse crer aos seus algozes que eles tinham o direito de matá-lo. O ponto saiu e andou. Olhou o céu, os ares, as árvores de Santa Tereza, e se lembrou que essas terras já tinham errado tribos selvagens, das quais um dos chefes se orgulhava de ter no sangue o sangue de dez mil inimigos. Fora há quatro séculos, olhou de novo o céu, os ares, as árvores de Santa Tereza, as casas, as igrejas, viu os bondes passarem, uma locomotiva apitou, um carro, puxado uma linda aparelha, atravessou-lhe na frente, quando já entrar do campo. Tinha havido grandes e inúmeras modificações. Que for aquele parque, talvez um charco. Tinha havido grandes modificações nos aspectos, na fisionomia da terra, talvez no clima. Esperemos mais, pensou ela, e seguiu serenamente o encontro de Ricardo Coração dos Outros. Todos os Santos 3, janeiro a março de 1911. Um numa Denise Fustel de Colanges, historiador friancês que ocupou a cadeira de história da Idade Média na Sorbonne e dirigiu a Ecole Normale Superiore. Sua principal obra é a cidade antiga. 2. Referência à região da Cisplatina que em 1825 iniciou uma insurreição em busca de sua libertação contra a coroa brasileira. 3. Bairro do subúrbio do Rio de Janeiro onde Lima Barreto residiu. Em 1903, ele e a família mudaram-se para a Rua Boa Vista, no bairro de Todos os Santos. Em 1902 a família passou a morar no bairro do Engenho Novo, também no subúrbio. A casa ocupada eles era chamada Lima de Vila Quilombo. O bairro foi um dos mais retratados pelo autor em suas crônicas, com seus personagens e pequenos episódios. Em Graças a Deus, Lima traz especial caracterização da casa, que, com tanto sacrifício, mandou construir em estilo campesino português. Tem dois pavimentos, tanto no edifício principal, como num secundário, onde está a casa das fornalhas e outros aposentos de utilidade. Os dois corpos da casa são ligados um passadiço do mesmo gosta que ela. Olha o quilombo, a serra dos órgãos e, dos fundos, cima do casario que o meu quilombo se ergue na extremidade e uma pequena eminência sobre a velha estrada real de Santa Cruz. Embaixo, na ponte, relinchando, zumbindo, chacoalhando, o bonde elétrico de Inhauma, cujo cemitério vejo logo ao amanhecer, quando desperto, para bem me lembrar da minha perecível condição de homem. Cronologia 1881 Afonso Henriques de Lima Barreto nasce no Rio de Janeiro, a 13 de maio. 1887 Em dezembro, morre sua mãe. 1888 Abolição da escravatura. 1889 Proclamação da República. 1890 João Henriques, pai do escritor, é demitido da imprensa nacional em fevereiro. Em março é nomeado escriturário das colônias de alienados da Ilha do Governador. 1891 Deodoro da Fonseca fecha o Congresso Nacional. Contra golpe de Flamariano Peixoto leva-o ao poder para restaurar a ordem constitucional. Lima Barreto matrícula-se como aluno interno no Liceu Popular niteroense. 1893 João Henriques é promovido ao Muxarife das colônias de alienados. Armada revolta-se no Rio. Revolução Federalista no Sul. João Henriques é nomeado administrador das colônias de alienados. 1894 Prudente de Moraes assume a presidência da República. 1895 Morrif Mariano Peixoto concluída a instrução primária. Lima Barreto entra para o ginásio nacional. 1896 Lima Barreto conclui os primeiros preparatórios no Colégio Paulo Afriaitas. 1897 ingressa na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. 1898 Campos Sales inicia seu governo como presidente da República. 1902 Rodrigues Alves assume o poder e começa a reconstruir e sanear o Rio de Janeiro. Lima Barreto colabora em jornais acadêmicos, escrevendo para a lanterna, a convite de Bastos Tigre. Seu pai enlouquece. 1903 Com a loucura do pai, Lima Barreto é obrigado a deixar a faculdade para sustentar a família. Ingressa como amanuense na Secretaria da Guerra. colabora no Semanário Diabo de Bastos Tigre e é nomeado amanuense na diretoria de expediente da Secretaria da Guerra. 1904 Começa a escrever Clara dos Anjos. 1905 Passa a trabalhar como jornalista profissional, escrevendo uma série de reportagens para o jornal Correio da Manhã sobre o título Os Subterrâneos do Morro do Castelo. Escreve prefácio para recordações do escrivão Isaías Caminha. 1906 data do prefácio para a vida e obra de MJ. Gonzaga de Sá. Primeira licença para tratamento de saúde. 1907 Funda no Rio a revista Floreal. 1909 Morte de Afonso ponto e vírgula Nilo Peçanha o substitui. Sá em Lisboa Romance e recordações do escrivão Isaías Caminha. Publicado pelo editor M. Teixeira. 1910 Hermes da Fonseca Inicia o governo. Nova licença para tratamento da saúde. 1911 O Jornal do Comércio começa a publicar em folhetins o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma. 1912 Lima Barreto colabora no jornal A Gazeta da Tarde, onde publica, além de relatos folhetinescos, a sátira no Mianinfa. Nova licença para tratamento de saúde. Publica dois fascículos das aventuras de Doutor Bogulof. 1913 Muda-se para Rua Major Mascarenhas N. 42 Em Todos os Santos. 1914 Venceslau Brás chega ao poder em meio à grave crise econômica. Lima Barreto começa a escrever uma crônica diária para o Correio da Noite. Em agosto, Lima Barreto é recolhido pela primeira vez ao hospício. Nova licença para tratamento de saúde. 1915 No Mianinfa começa a ser publicada em folhetins no jornal à noite. Primeira fase de sua longa colaboração na revista Careta. 1916 publica Triste Fim de Policarpo Quaresma. Conta de um alcooismo renitente é internado para tratamento de saúde, interrompendo sua atividade profissional e literária. 1917 crises e greves operárias alastram-se pelo país. Lima Barreto atua na imprensa anarquista, apoiando a plataforma libertária dos trabalhadores. Entrega originais de Osbrusundangas. Declara-se candidato à ABL, mas a inscrição não é aceita. 1918 colabora com a lanterna sob o pseudônimo de dr. Bogulof. Sai na revista ABC seu manifesto maximalista. Ter sido considerado inválido para o serviço público, é aposentado de seu cargo na Secretaria da Guerra. 1919 Epitácio Pessoa assume a presidência da República. Lima Barreto é novamente recolhido ao hospício. Primeira edição de Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá é colocada à venda. Lima Barreto vê sua candidatura à ABL e novamente Freia Caçá. 1920 aparece nas livrarias Histórias e Sonhos. Entrega ao editor os originais de Marginalias. 1921 publica um trecho do romance Cemitério dos Vivos. Novamente apresenta-se candidato à ABL mas meses depois retira seu nome. Entrega ao editor os originais de Bagatelas. 1922 entrega os originais de Feiras e Mafuás e publica o primeiro capítulo de Clara dos Anjos na revista Mundo Literário. Semana de Arte Moderna em São Paulo. Lima Barreto morre no dia 1 de novembro em sua casa no Rio de Janeiro de colapso cardíaco. Morre em 3 de novembro o pai do escritor.